é livre para todos os públicos. Olá, o Senado brasileiro completa 200 anos e hoje nós vamos relembrar a trajetória das mulheres ao longo desse período para conseguir espaço e direitos garantidos em lei no Brasil. Um caminho nada fácil que aos poucos foi conquistado pelas primeiras senadoras eleitas e prossegue até os dias de hoje. Bom, para falar sobre esse assunto a gente conversa hoje com a historiadora e professora Tereza Marques. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada por me convidar. Bom, a gente revisitando todas as constituições brasileiras, a primeira no período do Império de 1824, ela não previa nada muito explícito sobre mulheres, na verdade não citava mulheres. Fala um pouquinho sobre essas primeiras leis e a Carta Magna, a primeira Carta Magna, falando sobre os direitos, os primeiros direitos das mulheres. Uma Carta Magna que foi lançada, foi criada no Brasil no período imperial, mas dois anos antes do Senado ser efetivamente inaugurado, oficialmente inaugurado. Com certeza, esse é um período em que há vários experimentos de constitucionalização e o país se alinha com o concerto europeu nesse sentido. E há certas convenções de redação das constituições que invocam certos conceitos que parecem ser autoexplicativos, o homem e essa invocação do homem. Então, não é um bom lugar para encontrar, no texto constitucional, encontrar nenhuma referência explícita às mulheres, porque elas poderiam estar contidas nesse homem universal, o cidadão, que é sempre escrito no masculino. Na prática, a gente vai perceber que, uma vez questionada a amplitude da extensão da palavra cidadão, mesmo na Constituição de 1824, os juristas vão interpretar de forma rigorosa, apegando-se à gramática. Cidadão aplica-se apenas aos homens. Então, tentar entender o estatuto jurídico das mulheres a partir desses marcos institucionais, não é o melhor caminho. Você tem que ler nas entrelinhas. Agora, por causa dessas interpretações, foram várias as tentativas para colocar explicitamente o voto feminino na Constituição, na lei, na legislação brasileira. E a gente teve aí alguns parlamentares, ainda em 1890, que tentaram, de alguma forma, contemplar as mulheres efetivamente na legislação. Você podia citar um pouquinho sobre isso? Olha, durante os trabalhos da Constituinte de 1891, houve um movimento de parlamentares, e eu posso citar o mais notório deles, que foi Saldanha Marim, ele era senador, elegeu senador pela corte, não havia mais corte, mas, enfim, a cidade do Rio de Janeiro. E ele, município neutro seria o termo correto à época, ele se bateu pela explicitude que o texto constitucional final estendesse o direito de voto também às mulheres. Porque se ficasse na ambiguidade, já sabíamos que a coisa ia ser interpretada contrariamente ao direito das mulheres, à pretensão das mulheres de votar. Mas esse movimento que teve lugar na Constituinte de 1890-91, ele não teve o resultado pretendido, foi derrubado na segunda discussão. Mas o texto final da Constituição não dizia nem que não, nem que sim. Apegou-se àquela convenção de redação, de invocar esses conceitos amplos e universais e escritos no masculino, e ficou a dúvida, será que... E todo o restante, a década de 1890 e passado, até o desenlace desse embrólio, em 1932, ficou patinando no limbo, nessa discussão técnica e gramatical. Se o termo cidadão, se compreendia também as mulheres que preenchiam os requisitos que os homens preenchiam. Agora, em relação a outros direitos, direitos civis, como é que era a situação feminina nessa época? Bom, o império foi muito comedido na reforma dos direitos civis. Comedido no sentido que não sentiu a necessidade de promover uma reforma radical e continuou vigindo as velhas ordenações filipinas do século XVII, ajustadas naquilo que se julgasse necessário. Eles não sentiram necessidade de fazer uma grande alteração do estatuto da vida privada, que seria o direito privado. Só a república que vai fazer isso em 1916. porque a mentalidade era assim, as pessoas sabiam o seu lugar. Então, era uma sociedade hierárquica, as famílias eram hierárquicas, os homens tinham proeminência nas relações de poder dentro das famílias, numa sociedade patriarcal, e não precisava, a lei, dizer quem é que mandava. Todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E, além de tudo, uma sociedade escravista, o que implica que essas relações privadas, elas são muito tensas e marcadas por uma violência, enfim, a todo tempo acionada. Isso desmontou-se de uma hora para outra a partir da abolição? Não, as mulheres continuaram integradas como apêndices das famílias, aquelas que eram livres. As mulheres pobres tinham que lutar pela sua própria existência e a sustentação da sua prole. Enfim, essas liberdades, a ideia de liberdade é sempre uma liberdade negociada, aquilo que é possível. Então, o marco legal não vai nos dar um horizonte preciso do quão livres são as mulheres. O Código Civil de 16, ele vai dar um pouco mais de restrição à mulher casada. Aí, alguma coisa que o Império não sentiu a necessidade de fazer, de amarrar o casamento num conjunto de limitações à liberdade e autonomia das mulheres casadas, a República vai fazer em 16, tá? Então, podemos dizer que o estatuto jurídico das mulheres casadas a partir da República, ele ficou mais restritivo. E, ao mesmo tempo, surgem aí as primeiras mulheres que querem liderar o movimento sufragista, pelo voto feminino, né? Em 1910, aparecem algumas educadoras que começam esse movimento, aos poucos, chegando em Bertalutz, que a gente vai falar logo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre esse movimento um pouco paradoxal, onde mulheres casadas tinham cada vez mais restrições impostas pela lei, mas, ao mesmo tempo, as mulheres queriam o direito ao voto, de repente, para se sentirem mais representadas na legislação. As sufragistas, elas eram pioneiras e precursoras e carregaram essas bandeiras, às vezes, frequentemente sofrendo retaliações e incompreensões que afligiam pessoalmente. A dona Leolinda, ela era separada do seu esposo e criou os filhos sustentando como professora. E ela, a pauta da defesa da educação tem a ver com o entendimento de que eu sou um ser humano útil à sociedade, preciso ser respeitada, tratada com dignidade e, porque sou profissional do ensino, como educadora, eu também posso ser nomeada para cargos públicos. E era uma demanda da professora Leolinda que ela era contrariada nesse sentido. Alguns homens a compreendiam e contemplavam suas demandas, outros a ignoravam, a tratavam de uma maneira sarcástica. Em resposta a isso, ela resolveu criar um antipartido, em 1910, o Partido Republicano Feminino. E, com o emblema desse partido, ela pegava suas alunas e fazia passeatas na cidade do Rio de Janeiro. Há várias imagens que mostram as meninas meio constrangidas, levando o emblema do Partido Republicano, carregando o estandarte. É, diz que teve um carnaval até, que um dos temas foi o voto feminino. O voto feminino, o carnaval de 1917. Porque, em 1916, um parlamentar, Maurício de Lacerda, que era simpático a todas essas causas, chegou a apresentar um projeto, estava em discussão na Câmara, um projeto de reformulação do alistamento eleitoral e ele apresentou uma emenda que contemplava o voto feminino e outros dispositivos bastante interessantes. Não passou, mas também, veja, pela interpretação restritiva da Constituição, não estava dito que não podia. Mas também não estava dito que podia. Tanto que a dona Leolinda chegava nos cartórios eleitorais, olha, pela Constituição nada me impede de me alistar. Aí o juiz que presidiu o cartório interpretava, contrariamente, a pretensão dela. Aí, não só ela criou esse partido, como em 1917 ela sai candidata em tendência, que seria uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro, só para levantar a questão. Sabe? E, posteriormente, outras mulheres advogadas tentaram novamente e os juízes também interpretaram como, na legislação, fala-se em sexo masculino. Então, ia sempre derrubadas essas tentativas. Sim. O que a gente tem que levar em consideração é mais de uma geração de mulheres que carrega essa bandeira do direito de votar e que é frustrada. A dona Leolinda compõe um grupo, posteriormente, lá no final dos anos 20, outras mulheres vão, aí pipoca, mulheres que buscam os cartórios eleitorais. No Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, um movimento que sim, uma avalanche. E, por fim, no Rio Grande do Norte, a professora Celina Guimarães, acompanhada de seu esposo, para dizer, eu não vou afrontar a ordem pública, eu sou uma pessoa digna, professora do ensino normal, e eu trago uma contribuição à política, eu não venho desmontar a ordem. Sim, venho aí um compromisso do bom comportamento. Mas, enfim, dona Celina, professora Celina, vamos chamá-la assim, se apresenta ao cartório, é a primeira a se registrar em Mossoró. E aí, outras tantas professoras também seguem o mesmo exemplo de se alistar e chegam a votar no final de 27, para a eleição complementar para o Senado, no lugar deixado pela renúncia do Juvenal Lamartini. Mas, esses votos, passados quatro, cinco meses, esses votos serão desconsiderados pela comissão do Senado. Também, veja, são várias estratégias. Se a gente vê, desde lá da campanha das sufragistas, em torno da constituinte de 1890-91, que é José Finales Azevedo, depois, 1910, dona Leolinda, muito aborrecida, porque, como professora, ela não era nomeada para escolas públicas e ela sofria de várias incompreensões. Dez anos depois, outras tantas mulheres que, não, eu vou ao cartório eleitoral, quem é que vai ousar dizer que eu não posso? Não está dito na Constituição em lugar nenhum. Então, a gente vê, são várias estratégias no sentido de desfazer esse nó, e que era um impasse jurídico, que a solução acabou sendo uma solução política, porque, pela via da interpretação da Constituição, elas se frustraram. Essa tentativa, ela foi uma tentativa que mostrou que não só era só a questão jurídica, muitas vezes era realmente o senso comum de que a mulher não deveria participar da vida pública. Na sua avaliação, por que existiu uma certa resistência de que essas mulheres ocupassem espaços públicos, no legislativo, por exemplo? Bom, o primeiro passo para você chegar no legislativo, que é uma meta a ser alcançada, é conseguir se alistar como eleitora, ser reconhecida como um indivíduo, com voz própria e com capacidade de opinar nas coisas públicas. Essa foi a primeira dificuldade. Ao ser reconhecido como eleitora, significa que você também está apto a ocupar cargos na administração pública, que não havia concursos e as mulheres e os homens estariam sujeitos às nomeações políticas. Então, essa era a grande dificuldade. Se se abrissem as portas para as mulheres votarem, o temor de que elas, no passo seguinte, viessem a pleitear nomeação para os cargos que os homens consideravam ser próprios. Há o caso de uma procuradora no Rio Grande do Sul, que chegou a ser nomeada em 1938, 1939, e é exonerada em 1941, tem esse documento, a pesquisadora lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul levantou isso, Sofia Galantinique, se não me engano o sobrenome dela. Ela foi exonerada com a justificativa por ser casada, porque ela estava ocupando um cargo. Então, a gente tem que ver, o interdito de votar tem a ver com a dificuldade de abrir espaços para as mulheres em carreiras que eram tomadas como monopólios dos homens. E se a gente for ver as carreiras públicas, elas só foram abrindo para as mulheres muito lentamente, na década de 60 para cá. Houve ali um hiato, a primeira mulher a ser admitida no Itamaraty, Maria José Duarte, se não me engano, em 1918, mediante um habeas corpus impetrado pelo Rui Barbosa. E aí acabou ali. Depois vai entrar uma outra e fecha. 1938, o próprio Oswaldo Aranha, que era, assim, mas por conveniência, ele baixa uma portaria e impede sequer a inscrição nos concursos para a carreira diplomática. Então, se a gente for ver, diplomacia, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e por aí vai. Então, o voto tem a ver com a integração no mercado de trabalho, uma integração em carreiras que são próprias dos homens. Se a mulher quisesse ser professora, enfermeira, cuidadora dos outros, não tinha problema. Mas não poderia ser diretora de escola. A gente ainda enfrenta algumas resistências nesse campo, mas estamos bem avançando, ainda bem. Agora, professora, surge aí nessa época da tentativa do voto feminino a Berta Lutz, que é uma bióloga que participou ali, observou muito o movimento sufragista na Europa, veio da Europa com essas ideias e começa a encampar isso. Ela, inclusive, liderou um abaixo-assinado com cerca de duas mil assinaturas aqui no Senado e tentou. Foi uma das que tentou, inclusive, o Senado hoje traz um prêmio, Berta Lutz, que agracia mulheres anualmente, que fizeram algum trabalho em prol dos direitos femininos. E ela é um nome que ficou também marcado na história, não é, professora? Bom, a Berta, eu estudo Berta há muitos anos, escrevi uma biografia política da Berta, que saiu publicada pelas edições Câmara. Em 1927, quando saiu esse abaixo-assinado, ela já estava se expondo à vida pública, escrevendo na imprensa, se aproximando de parlamentares no sentido de persuadí-lo, escrevendo para os parlamentares. Elas funcionavam muito na base das cartas. Então, eram grupos de pressão. Ela já estava nessa luta há 10 anos. E, ao mesmo tempo, tentando construir uma carreira e ser reconhecida como cientista. Essa era uma dificuldade. Porque quando ela retorna da sua formação, ela tira o diploma de bióloga pela Sorbonne, que é a Universidade de Paris hoje, e ela retorna e ela não tem lugar no mundo do trabalho. Porque não existe carreira de cientista, e ela não pode ser nomeada. Então, ela, em 19, a segunda mulher para entrar na carreira pública, ela presta um concurso para o Museu Nacional. E é no Museu Nacional que ela vai se aposentar em 65, já pela idade. Então, de 19, a inscrição de Berta nesse concurso também foi sofrida. Resigiu habeas corpus e toda uma insistência. Foi ali que ela viu que o problema estava no direito das mulheres, de adquirirem espaços mesmo. E ela só mudaria isso com o voto, colocando mulheres de repente. Ela tinha consciência o seguinte, não basta que eu seja contemplada com algum benefício, com algum direito. É preciso desmontar essas amarrações para o coletivo. Para que as mulheres, se elas têm vocação para serem engenheiras, para serem o que elas quiserem. Mas que elas não tenham restrições jurídicas. Professora, logo depois vem Getúlio Vargas. Ele cria uma comissão para poder estudar a possibilidade de abertura de voto. E aí vem a legislação, efetivamente a legislação eleitoral. Essa legislação, ela já contempla as mulheres de forma irrestrita, como os homens ou não? Há alguma restrição? Outra controvérsia também. É o famoso governo provisório. Ele assume o poder em 3 de novembro de 1930, autorizar, toma posse. 3 de novembro de 1930 aqui, que fique registrado, não tem nenhuma relação com a campanha pelo sufragio. Às vezes isso vem à imprensa, mas não tem nenhuma relação. Entre novembro de 1930, o início do governo provisório, e a edição do Código Eleitoral, 24 de fevereiro de 1932, o campo político está extremamente tumultuado. Ele constitui uma comissão de juristas, 3 juristas, principalmente o presidente era o Assis Brasil, que era um Francisco Assis Brasil. Eles fizeram esse esboço e apresentaram para o governo. Aí o ministro da Justiça, Maurício Cardoso, formou uma nova comissão. Você vê quantas mãos participaram da elaboração do Código Eleitoral. E aí desmontaram certos aspectos do esboço feito pela comissão presidida pelo Assis Brasil e resultou no Código Eleitoral de 1932, que permitia que mulheres que cumprissem os requisitos dos homens, alfabetizadas, e terem a idade de 21 anos. Passado esse desmonte, tudo está acontecendo fora do âmbito do legislativo, dentro do governo. Aí vem a etapa do alistamento eleitoral, que o alistamento para as mulheres era facultativo. E a obrigação de apresentar a prova de alfabetização era alguma coisa que limitava muito a cidadania à boa parte da população. Então, isso é alguma coisa que demorou décadas para derrubar. Alguns anos depois, a gente começa a ter movimentos aí no próprio Congresso. O Estatuto da Mulher Casada começa a ser discutido e aí a gente começa a tratar o que muitos chamam de um marco na vida da mulher. A senhora acha que isso, sim, marca também uma parte da história importante para os direitos da mulher? A presença de mulheres no parlamento é como se fosse em ondas, em vagas. Então, essa energia das sufragistas vai resultar em duas mulheres nessa primeira legislatura. É a Carlota Pereira de Queiroz, médica, paulista e... Primeira deputada. Primeira deputada, eleita, com um número significativo de votos. E, posteriormente, Berta Lutz vai exercer durante um ano e meio, enquanto o Congresso esteve aberto, ela vai... Depois, com a restauração democrática em 1945, vai ter muito poucas parlamentares. Na Constituinte de 1946, não vai ter nenhuma mulher. Só depois, na eleição de... Creio que em 1947 é que começam as... Mas é uma presença muito pequena. Junto com a extensão de direitos de votos, vai também um certo afrouxamento dos direitos civis das mulheres. E isso vai rebater no Parlamento Brasileiro com uma legislação para alinhar a legislação doméstica aos compromissos internacionais. Daí, em 1952, Nelson Carneiro, ele apresenta, em abril de 1952, um projeto de lei que afrouxa as restrições impostas ao exercício de autonomia das mulheres casadas, que era um compromisso que o Brasil tinha assumido no âmbito da diplomacia. Simultaneamente, no Senado, Mozart Lago apresenta um projeto de teor semelhante. Só que o projeto do Nelson Carneiro, por uma questão de dias, porque ele tinha sido apresentado dias antes, é o que vai tramitar. Dez anos depois, isso deve ser como as coisas exigem uma resiliência das pessoas que carregam essas bandeiras. Dez anos depois, vai-se aprovar o Estatuto das Mulheres Casadas em janeiro de 1962, salvo engano meu. Isso vai se tornar lei, vai passar a vigi, com benefícios e com perdas também. Mas todo exercício de direito envolve sacrifícios. E a gente encerra essa conversa nossa falando sobre esses direitos e o quanto essa Constituição cidadã, apesar de ter ainda algumas brechas, algumas questões a se regulamentar, ela trouxe para a mulher direitos necessários para a nossa sociedade hoje se manter. E é muito importante você ter lembrado aí o esforço cooperativo, vários grupos vão cooperar para que a Constituição, redigida em 87, 88, fosse amigável a essas demandas. Principalmente na redação, quanto à punição, quanto à violência doméstica. Isso foi colocado lá pelo lobby do Batom, as mulheres que atuaram junto dos parlamentares e os parlamentares que foram sensíveis a esse processo de persuasão. Fundamental que isso estivesse ali para ser usado como pilar de sustentação argumentativo para a lei Marinha da Penha. Professora, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigada, Paula. Bom, e essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. O agronegócio o agronegócio elege um senador, um deputado, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os policiais elegem um policial, vai lutar pelos interesses daquela categoria. Mas a grande massa da população brasileira, de pobres, desvalidos, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem nada, esses não têm representatividade. Senadoque, nesta sexta, 10h30 da noite, aqui na TV Senado. O Senado Federal é a casa legislativa que se mantém firme, mesmo diante das tempestades. Passa geração, entra geração, o Senado Federal se mantém como essa casa forte e essa casa que tem, de fato, dado respostas para a sociedade. Uma delas, nos últimos anos, mais participação de mulheres. Nesta casa, nós temos hoje uma bancada feminina, que era um sonho da sociedade, as mulheres serem mais representadas. E a gente pode encontrar isto nesta grande casa legislativa, que é o Senado Federal. Desde o início da colonização, a forma típica de organização das cidades portuguesas que a gente trouxe como experiência para o Brasil, já implicava na existência de uma espécie de um conselho municipal, formado pelos moradores da cidade. Eram chamados, durante muito tempo, dos homens bons. Homens bons são os eleitores e os eleitos que têm posses. Isso significa dizer que a maioria absoluta da população brasileira estava afastada de todo o processo de escolha dos seus representantes. Com a independência, muito pouca coisa mudou. Era uma monarquia constitucional, e isso já era um avanço. A Constituição do Império de 1824 era uma das mais avançadas do mundo, mas a participação política, como sempre, é excludente por definição. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou. Agora é lei. Muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento, suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia. Qual é a importância do Congresso para a garantia das liberdades e para a garantia da democracia? Existe democracia da direita, democracia da esquerda, democracia do centro. Não, democracia é feita do contraditório. Salão Nobre. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Ser para o Senado Federal ! Bom dia, quarta-feira, 27 de março, o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram nesta terça-feira em plenário a criação da Política Nacional de Qualidade do Ar. O texto segue para a sanção presidencial. A preservação da saúde pública e o bem-estar dessa e das próximas gerações são os principais objetivos da proposta. Os padrões de qualidade do ar e seu monitoramento devem ser estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar vai definir os limites máximos de emissão na atmosfera. E os planos de gestão devem ser atualizados a cada quatro anos, com diagnósticos, metas e prazos de execução dos programas. A política prevê ainda incentivos fiscais e planos de gestão da qualidade e controle da poluição. Os estados e o Distrito Federal poderão criar os próprios padrões de qualidade do ar em seus territórios, desde que sejam mais restritivos que os nacionais. O Plenário do Senado aprovou o atendimento para mulheres vítimas de violência em ambiente privativo e individualizado no Sistema Único de Saúde. Pela proposta, elas devem ser levadas a um lugar que garanta privacidade total e sem o acesso de terceiros não autorizados. A proposta veio da Câmara dos Deputados, mas não chegou a ser distribuída para as comissões. Foi aprovado o regime de urgência para votação direto no Plenário. Os serviços que realizam o atendimento das mulheres vítimas de violência atuam de modo geral imediatamente após a ocorrência da agressão, sendo frequentemente responsáveis pelo primeiro acolhimento pós-violência. São, portanto, essenciais para a contenção de danos e recuperação física da vítima e também para protegê-la de novas agressões. Os senadores também fizeram, nesta terça-feira, a terceira sessão de discussão em primeiro turno da PEC que prevê a criminalização da posse e do porte de drogas. Colocar na Constituição Federal, que já foi remendada 132 vezes, que portar substância entorpecente para uso próprio é crime. O que nós estamos fazendo de inovação? Eu desafio a todos os senadores aqui que são a favor dessa PEC. Me prove por A mais B que essa PEC está definindo quem é traficante, quem é usuário. E esse plenário e a maioria dos senadores, inclusive, está aqui o líder do Partido dos Trabalhadores, o senador Joaquim Svagan, não apresentaram uma emenda, porque a proposição do senador Rodrigo Pacheco e relatoria do senador Efraim Filho foram perfeitas. E está em consonância com a sociedade brasileira. A PEC, ela vai no caminho correto, presidente Pacheco. Ela trata de manter a criminalização da droga, para que não haja essa permissividade, independente da sua quantidade, mas ela também referencia o tratamento diferenciado entre o usuário e o traficante. Não é uma confrontação, não é nada que seja um retrocesso, absolutamente. Acho até que é constitucionalizar a proibição de prisão de quem seja dependente. A segurança pública e a dívida dos estados foram os principais temas debatidos nesta terça-feira no encontro entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e governadores das regiões sul e sudeste. Rodrigo Pacheco citou várias propostas para o fortalecimento da segurança pública, que, segundo ele, já estão prontas para tramitar no Senado. Entre elas, a que permite decretar a prisão preventiva em caso de reincidência na criminalidade. A habitualidade criminosa, a reiteração criminosa daquele que está em uma audiência de custódia em uma semana, depois de uma outra semana está em audiência de custódia. E em cada uma dessas audiências de custódia não há requisitos para prisão preventiva, então ele acaba sendo solto. Então, que essa habitualidade criminosa, essa soma constante de crimes de frequência a essas audiências de custódia, possam ser já como requisito de prisão preventiva a custódia dessa pessoa que está se identificando que ela não tem condição de conviver em sociedade, pelo menos naquele momento. Então, esse é um projeto que me parece razoável. Nós vamos tramitar na Comissão de Constituição de Justiça. A princípio, o acordo que foi feito é o projeto de autoria do ministro e senador Flávio Dino, relatado pelo senador Sérgio Moro. De modo que se veja, né, dois senadores de campos diferentes, de lados políticos diferentes, que se somaram numa proposta que eu considero importante para o sistema de justiça. O presidente do Senado citou também propostas que garantam a segurança dos policiais nas abordagens e o compartilhamento de informações entre as polícias. Rodrigo Pacheco defendeu ainda um programa habitacional exclusivo para os policiais. Acho que o governo precisava estruturar um programa habitacional para poder garantir financiamento de imóvel, de um primeiro e único imóvel para os profissionais da segurança do Brasil, para que eles possam ter um imóvel próprio nos locais que eles escolherem e não estarem premidos pelas circunstâncias de ter que morar em locais. Às vezes, eles investigam num determinado bairro, uma quadrilha, por exemplo, ele tem que ter o direito de não morar ali, mas para isso ele precisa de um incentivo para poder mudar. Então o governo podia pensar num programa habitacional para os policiais. Rodrigo Pacheco afirmou que já na próxima semana o Senado deve começar a discutir uma proposta para a reestruturação da dívida dos estados. A ideia do Ministério da Fazenda em relação ao fortalecimento do ensino profissionalizante, a condição de investimentos do ensino profissionalizante como condição para a redução de juros, acho uma ideia bastante interessante, que é uma ideia paralela ao que é o cerne do problema. A nossa proposta se mantém, é isso que nós vamos tramitar no Congresso Nacional, que é a questão do pagamento da dívida, aceitação de ativos, inclusive capital acionário, recebíveis, créditos de ações judiciais e a redução do índice de correção da dívida. Essa é a expectativa do governo do estado de Minas Gerais, essa é a expectativa do povo de Minas Gerais e quero crer dos estados que hoje estão endividados. Então nós vamos nessa linha de um programa que seja estruturante para o pagamento da dívida, sem prejuízo de ideias que venham a se somar em relação a isso, como foi essa ideia do Ministério da Fazenda relativamente à questão da educação e do ensino profissionalizante. Então nós vamos na próxima semana buscar ter o equacionamento, e é um pedido que vou fazer ao governo federal, que não se leve o prazo de 60 dias. Se tem um prazo mais curto, de 10 dias talvez, para poder apresentar o projeto de lei no âmbito do Senado, para já tramitarmos essa discussão e esse equacionamento da dívida do estado de Minas e dos demais estados da federação. O presidente do Senado defendeu que os estados que usarem empresas estaduais no pagamento da dívida tenham algum benefício. Se o governo federal está disposto, como disse, já estar disposto a receber ativos, como o capital acionário de empresas, o controle acionário de empresas, recebíveis, créditos e ações judiciais que porventura o estado tenha como pagamento, esse pagamento inicial para o estado da federação endividada, como é o caso de Minas Gerais, deve redundar em algum tipo de benefício sobre o saldo devedor. Se é possível fazer isso para empresas endividadas em programas de regularização tributária, refis, transação tributária, é fundamental que se compreenda que para um ente federado tem que ter o mesmo tratamento. E a dívida dos estados foi discutida também na Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores debateram um projeto que trata do abatimento da dívida de estados, distrito federal e municípios por meio de uma compensação por obras realizadas. A proposta já foi aprovada pela comissão, mas como recebeu uma emenda de plenário, voltou para novo exame. O projeto de autoria do senador Esperidião Amin permite que estados e municípios que investem dinheiro próprio na manutenção de obras que são de responsabilidade da União possam abater esses gastos das dívidas que tem com o Tesouro. O representante da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina lembrou que o estado investiu em rodovias e agora espera a compensação. Foi assinado então um acordo de cooperação entre o DENIT e a Secretaria Estadual de Infraestrutura, prevendo então R$ 465 milhões a serem investidos pelo estado de Santa Catarina nas rodovias federais. É um valor próximo aos R$ 550 milhões que nós pagamos anualmente em precatórios. E aí precatórios todos devem lembrar que é um problema para as finanças públicas. Para o procurador-geral do estado de Santa Catarina, o projeto representa um avanço importante, não só para a preservação patrimonial dos entes federados, mas para garantir o princípio constitucional da eficiência. O que parece aqui é que a preocupação do projeto é exatamente essa, a de evitar uma lesão por parte de um ente federado que emprega valores em favor da população em última rácio, mas emprega esses valores dirigidos a um serviço público ou uma obra pública que deveriam ser, por lei, realizados por outro ente público. E, portanto, essa compensação é impositiva até, se me permite, presidente, usando a sua expressão, até por questão ética, mas também jurídica, por uma vedação ao enriquecimento sem causa. O governo ainda tem dúvidas sobre a proposta. O representante da Secretaria do Tesouro disse que muita coisa ainda precisa ser definida, mas a preocupação é principalmente com os impactos no orçamento. A gente estima por alto um impacto de torno de 20 bi em relação a essa proposta do PL anuais, 20 bi anuais dessa proposta do PLP 3522. Então, a gente está olhando com atenção. Existem alguns detalhes que, no mérito, nós somos contrários por acreditar que as medidas pleiteadas favorecem os entes mais endividados. A senadora Tereza Cristina, relatora da emenda de plenário, disse que o projeto mais ajuda do que atrapalha o governo. Nós precisamos de investimentos, secretário, em toda a malha viária, toda a infraestrutura de logística do Brasil, não só rodoviária, como ferroviária, portuária, aeroviária. Então, eu acho que o Estado, quando um Estado, um ente federado, tem recursos e pode ajudar, é mais do que justo. Não foi o Estado que executou a obra. Preste atenção. O Estado entregou o dinheiro para que o executor da obra, DENIT, investisse ali. Então, o Estado não tocou na obra, entregou o dinheiro, patrocinou, como se fosse esse o seu papel, uma obra que é necessária para o país. A Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada para daqui a pouco, às nove e meia. Será uma audiência pública para debater casos de contaminação e ameaças às águas do Distrito Federal. A reunião é interativa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou, nesta terça-feira, do relançamento da obra Imunidades Parlamentares, escrita pelo advogado e político Pedro Aleixo, morto em 1975, e que foi vice-presidente da República entre 1967 e 1969. Durante a cerimônia, Rodrigo Pacheco destacou a importância do Instituto Jurídico para o exercício da democracia. A obra Imunidades Parlamentares, escrita pelo advogado e político mineiro Pedro Aleixo, apresenta origens e posição histórica das imunidades parlamentares no ordenamento jurídico brasileiro. O livro, relançado nesta terça-feira na Biblioteca do Senado Federal, foi publicado pela primeira vez em 1961. A obra está disponível para compra no site da Livraria do Senado. Neto do autor, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Pedro Aleixo, participou da cerimônia de relançamento. Sendo uma obra de um tema teórico, ela não se perde no tempo. E a importância dessa garantia constitucional, representada pelas imunidades parlamentares, ela é cada vez mais atual, porque preserva a independência do parlamentar e do próprio poder legislativo no exercício das suas funções. O senador Randolfo Rodrigues, presidente do Conselho Editorial do Senado, afirmou que as imunidades parlamentares, tema do livro, garantem o exercício da democracia. Seja qual for o momento histórico do parlamento, as imunidades surgem para preservar o poder do representante do povo. Inviolabilidade de opinião, palavra e votos é o alicerce da democracia, é o alicerce da representação popular. O doutor Pedro Aleixo descreveu isso muito bem. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, destacou que as imunidades parlamentares não são regalias. Não se trata de privilégio ou regalia, porque não tem caráter pessoal. É instituto que decorre do cargo e da função que os parlamentares desempenham. A existência dessas imunidades dá-se no interesse exclusivo dos representados. Nas palavras do autor, dizia, o que se quer é que o representante do povo fique desvinculado das contingências que possam levá-lo a exercer o mandato em condições subalternas. Durante toda a sua carreira, Pedro Aleixo lutou por um poder legislativo soberano. Esse é o significado do livro Imunidades Parlamentares, que hoje temos a honra de relançar. As lições da história mostram que as imunidades parlamentares são um bem precioso que rende frutos em favor de toda a sociedade. Não existe democracia sem um parlamento independente. E não existe um parlamento independente sem parlamentares livres. O ato de relançar esta edição do livro relembra e reforça esse importante fundamento do Estado Democrático de Direito. Uma das ações comemorativas pelos 200 anos do Senado é o Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias Desafios da Era Digital. Especialistas do Brasil e do exterior estão debatendo impactos das novas tecnologias. Nesta terça-feira, um dos temas debatidos foi a inteligência artificial e o mercado de trabalho. Com o avanço das tecnologias e o aperfeiçoamento da inteligência artificial, questionamentos sobre a relação dessas inovações com o mercado de trabalho e a democracia chegam à mesa de debate. Com o objetivo de discutir sobre esse tema, um dos painéis do Seminário Internacional em comemoração aos 200 anos do Senado teve como tema Estado Mínimo, Democracia, Trabalho e Inteligência Artificial. As participantes destacaram os impactos do uso da inteligência artificial e a ligação com a redução de custos e de trabalhadores. As duas grandes motivações das empresas para adotar a inteligência artificial têm sido reduzir custo e aumentar a eficiência. Então, reduzir custo e aumentar a eficiência significa automação. Se há uma preocupação com o mundo tecnológico, e é claro que nós devemos ter essa preocupação de que haja investimento em tecnologia, de que haja investimento em produtividade e eficiência, isso não pode descurar o compromisso de um país para o avanço no sistema de proteção da sua população. O senador Hamilton Mourão demonstrou preocupação com a segurança e a defesa do país se as novas tecnologias forem usadas sem a devida regulamentação. No terreno da segurança e defesa, e aí eu abordo esse terreno, professor, porque é o meu terreno, bem como na proteção do sistema democrático, que hoje a gente discute isso tanto, as armas cibernéticas e aplicações de inteligência artificial como sistema de armas autônomos, e isso está na cara de todo mundo que acompanha o conflito da Rússia e da Ucrânia hoje, exacerbam o leque de perigos. Ao contrário das armas nucleares, as armas cibernéticas e a inteligência artificial são ubícuas, relativamente baratas de desenvolver e tentadoras de usar. O painelista Juliano Maranhão refletiu sobre o papel do Estado brasileiro na regulamentação da inteligência artificial. A regulação da IAR mexe exatamente nesses dois pontos, como promover a democracia, como promover confiança numa inteligência artificial responsável. Quando a gente diz isso, a ideia não é proteger posições subjetivas, a tecnologia passa a ser o palco onde os direitos subjetivos são exercidos. Então, a ideia é uma regulação que possa promover uma tecnologia confiável. E será que a única forma de fazer isso é por meio de uma imposição de uma regulação externa e transversal com uma autoridade fiscalizadora e sancionadora? Em outro momento do seminário, as oportunidades e os riscos na tecnologia da informação foram apresentados pelo professor Hugo Pagallo da Universidade de Turim, na Itália. O professor Hugo Pagallo da Universidade de Turim, na Itália, abriu a conferência Inteligência Artificial e Democracia – Perspectivas para o Futuro. Ele é reconhecido por ser uma autoridade nos estudos de inteligência artificial e direito, teoria de redes, governança, interação entre seres humanos e robôs e direito da tecnologia da informação. O conferencista falou sobre os desafios éticos e morais da inteligência artificial, abordando as oportunidades e os riscos da tecnologia. A inteligência artificial pode capacitar e melhorar as realizações humanas e fortalecer os agentes humanos. A IA pode aumentar essa capacidade da sociedade ou cultivar a coasão na sociedade. A IA pode desvalorizar as habilidades humanas, pode remover a responsabilidade humana, se algo der errado. Hugo compartilhou experiências internacionais, incluindo suas próprias atuações para a regulação da IA junto à Organização Mundial da Saúde, governo japonês e União Europeia. Segundo especialista, o equilíbrio entre o controle humano e a autonomia da tecnologia, além de uma abordagem proativa dos governos e organizações internacionais, seria o caminho mais seguro para não gerar o que ele chama de disrupção jurídica. Nós não temos que esperar a próxima catástrofe tecnológica para começarmos a criar as nossas leis. A ideia é que você regule a tecnologia durante todo o ciclo de vida daquela tecnologia. No entanto, para mim, está muito claro de que a disrupção dos LLM's, dos modelos de fundações, as inteligências ativares de objetivos gerais vão afetar também, e já está afetando, a democracia. A conferência foi moderada por Dora Kaufman, doutora em Mídias Digitais e professora do Programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. Nesse caso da inteligência artificial, como a evolução é exponencial e, evidentemente, os problemas são exponenciais, se coloca uma questão, que é toda a discussão que o professor Hugo reforçou várias vezes, que entre o descompasso de timing em um sistema democrático, em um ambiente democrático, é necessário, é fundamental discutir com a sociedade um arcabouço regulatório dessa dimensão, desse impacto, e, ao mesmo tempo, tem um avanço da tecnologia. As lições e os desafios da democracia digital foram tema de outro debate no Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias, Desafios da Era Digital. O moderador do painel, Eduardo Magrani, falou sobre as perspectivas otimistas e pessimistas acerca dos efeitos da digitalização na democracia e regulação digital. Como devemos regular? Tendo humildade de reconhecer que não conseguimos antever todos os problemas, não temos uma visibilidade completa, e, às vezes, regular de forma robusta é um risco muito grande, assim como não regular poderia ser um risco ainda maior. O mundo hoje está sendo levado a fazer esse balanço hipercomplexo entre não só os riscos a direitos fundamentais, a direitos coletivos, mas também qual é o lugar do país dentro dessa geopolítica internacional hipercomplexa, que, no final, toca também a inovação e desenvolvimento econômico, e não há uma resposta única nem perfeita para essa equação que é bastante complexa. A autocrítica seria o que não conseguimos enxergar 15 anos atrás e que talvez tenha um desembocado em riscos reais hoje em dia. Ricardo Campos destacou que a democracia moderna é completamente dependente das novas tecnologias e ressaltou que o conceito de esfera pública surgiu apenas porque antes surgiram novas tecnologias. Sem novas tecnologias da comunicação, não há democracia em sociedades complexas. Você não consegue comunicar entre ausentes. Mas, ao mesmo tempo, as novas tecnologias passam a ser uma ameaça para a própria democracia. Então, você acaba lidando com essa ambivalência. Ao mesmo tempo, ela é pré-condição de surgimento e estruturação do outro lado e, conjuntamente, ao mesmo tempo, ela passa a ser um perigo. Se a gente pensar, se antes as redações de jornais organizavam a produção e a dispersão da informação, agora algoritmos organizam de forma individualizada a circulação da informação da sociedade. A esfera pública, antes dessas novas tecnologias, era pressuposta quase comunitária e dentro de limites territoriais do Estado Nacional. E agora ela passa, cada vez mais, a ser fragmentada, compartimentada e assume uma forma transnacional, ou seja, além dos Estados nacionais. A professora da UNB, Cristina Freitas, falou sobre os desafios do uso da inteligência artificial no Estado contemporâneo. Muito mais importante, talvez, que regular as tecnologias é regular os usos e as intenções de quem está elaborando o projeto político. Então, a gente tem projetos políticos que vão construir esses instrumentos de ar e que vão gerar os efeitos na sociedade. Tecnologia e democracia, como garantir valores fundamentais? Esse foi o tema de outra mesa no Seminário Internacional promovido pelo Senado, que debate os desafios da era digital. O palestrante, Urs Gasser, é conselheiro do Centro Berkman Klein, da Universidade de Harvard. Novas tecnologias, internet, redes sociais, inteligência artificial. Como tudo o que o ser humano cria e desenvolve, há muita coisa boa vindo daí e malefícios e ameaças à vista com o mau uso dessas ferramentas. Sabe aquele meme que muitos veem como bobagem? Pois é, coisas assim podem estar mobilizando, influenciando, formando consensos. E não são entretenimento somente, mas eles têm uma forma de engajamento civil e reflete criticamente o que está acontecendo na comunidade, no mundo, nas amizades, nas vizinhanças e etc. A academia tem pesquisado e divulgado estudos sobre essa nova realidade. Há coisas como o bom impacto que a internet trouxe, em especial para sociedades com democracia menos desenvolvida. Para os países que têm maior penetração da internet, tendem a ser mais democráticos no tempo. E o que é interessante aqui é que essa curva está ficando mais linear, mais achatada. Então, a internet, a penetração da internet e o acesso às ferramentas, que nós somos familiarizados, pode estar alavancando a democracia no início, dando um boost nessa transformação digital democrática, mas com o passar do tempo, fica linear, fica achatado. E temos argumentos de que democracias menos desenvolvidas têm se beneficiado mais da penetração da internet, da tecnologia da internet, do que as democracias avançadas. Se o mundo virtual não pode se tornar terra sem lei, como aplicar uma governança antenada com os valores da sociedade e que preserve liberdade e criatividade? O palestrante chamou a atenção para o divórcio entre evidências científicas e percepção pública dos problemas. Às vezes, a percepção pública sobre o risco da tecnologia pode ou pode não estar alinhada com a evidência. Os Gasser destacou como as plataformas digitais usadas pelos governos ajudaram na prestação de serviços. Quanto à inteligência artificial, ela pode auxiliar na tomada de decisões, assim como o piloto automático tem sido ferramenta fundamental nos voos. Mas uma coisa é fazer com o uso da tecnologia, outra é depender totalmente da ferramenta. Legisladores precisam examinar bem o que se avizinha para que leis sejam criadas à altura dos desafios que essas novas tecnologias têm trazido. Enquanto nós estamos criando essas grades, nós temos que realmente assegurar que continuamos abrindo esses espaços para poder aprender individualmente, coletivamente. O maior desafio enquanto nós avançamos é ter a coragem de reconhecer o que nós sabemos e o que nós não sabemos. E isso, para mim, é o maior desafio da governança, que é olhar para a tecnologia, mas também olhar para a democracia. Muito obrigado. E o Seminário Internacional promovido pelo Senado se encerra hoje. Daqui a pouco, às nove horas, teremos a Conferência Design Constitucional, governando tecnologias e agentes digitais no século XXI, com o professor da Universidade Técnica de Munique, Christian Default. Às dez e meia será a vez do painel Defesa da Democracia no Mundo Tecnológico. E às duas e meia da tarde tem início a última atividade, o painel Internet e Campanhas Eleitorais, Impasses e Alternativas. A TV Senado transmite ao vivo o seminário nos nossos canais na internet, senado.leg.br.tv e youtube.com.tvsenado. Qual é a emoção de assistir a um concerto pela primeira vez? Nas comemorações pelos 200 anos do Senado, muitas pessoas tiveram essa oportunidade. A TV Senado acompanhou uma delas, a Cleo, que trabalha como copeira. Ela contou que o estilo musical dela favorito é o sertanejo, mas foi surpreendida pela apresentação da orquestra em comemoração aos 200 anos do Senado. Cleo trabalha no Senado há 18 anos, organiza a copa, prepara o café, sai de casa todos os dias por volta de 11 da manhã e retorna às 9 da noite. Com uma vida corrida, não sobra muito tempo para se divertir. Mas quando dá... Eu vou para a piscina, às vezes, e gosto de... quando eu estou de bobeira em casa, gosto de ouvir um sertanejo, forró. Mas, dessa vez, o estilo musical vai ser um pouquinho diferente do que ela está acostumada. Aqui, a Cleo vai assistir pela primeira vez a apresentação de uma orquestra. E aí, Cleo, animada? Muito animada. Um momento único desse não poderia faltar, né? É isso aí, vamos lá, gostei. O uniforme deu lugar à roupa de festa. Cleo vai, junto com outros funcionários do Senado, assistir a apresentação do espetáculo musical Senado 200 Anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. Com apresentação da Orquestra Baquiana, Jovem Sese, São Paulo, e regência dos maestros João Carlos Martins e Edson Beltrame. O evento acontece em comemoração aos 200 anos do Senado. Eu estou dentro da van agora, aqui com a Cleo. Cleo, está animada, né? Muito animada. Nossa, ansiosa para chegar o momento. A Cleo tem 18 anos de casa, né? Cleo, como é que é? 200 anos do Senado, 18, você lá, o que você fala do seu trabalho? Ah, tem 18 anos, vai fazer 18 anos que eu cheguei na RP como copeira. E eu acostumei já, tranquila, eu gosto de fazer esse trabalho. Nós já chegamos aqui no local do evento. E no caminho para cá, na van, eu estava conversando com a Cleo e ela estava me falando que já conhecia o maestro que vai reger hoje a orquestra. Cleo, me fala um pouquinho, o que você sabe sobre o maestro? Soube-se o maestro que ele teve um probleminha na mão e aí uma pessoa que gostava muito do trabalho dele fez uma luva para ele voltar a cantar. Aí eu vou mudar o foco hoje, né? Deixar o sertanejo um pouquinho de lado e curtir o maestro hoje. A gente já está aqui dentro da sala, né, Cleo? E quais são as suas primeiras impressões até agora? Ai, estou muito ansiosa. Acho que vai valer a pena, a minha expectativa. O que você achou do lugar onde ele foi? Lindo, bem confortável. Estou bem sentada aqui, só aguardando. Fica a pouco. Fica a pouco, nós. E quando as luzes se apagam e o espetáculo começa, não tem como desviar o olhar. No telão, a história dos 200 anos do Senado é contada em sincronia com a apresentação majestosa da orquestra. E o que era para ser só mais um dia de rotina na vida da Cleo ficou marcado pelo espetáculo cheio de poesia e história. Muito emocionante, superei toda a expectativa. Obrigada por tudo. E na hora que ele entrou, tive vontade de chorar. Foi muito emocionante a entrada dele. Cerca de 3 mil pessoas compareceram ao concerto em comemoração ao bicentenário do Senado. A apresentação, com a participação do maestro João Carlos Martins, foi realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães na noite desta segunda-feira. Do lado de fora, o movimento era grande. E o público aguardava, com expectativa, a abertura dos portões de acesso à parte interna do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Eu espero me emocionar muito. Eu acho que isso vai acontecer. E é isso, assim, eu quero... Hoje eu vim com o meu coração aberto para todas as emoções que eu vou sentir. Vai ser lindo, com certeza. Eu acho que a qualidade da orquestra deve ser incrível. Eu estou ansiosa. Autoridades do poder executivo, judiciário, legislativo e representantes de outras instituições também chegavam para prestigiar o evento. Momento de leveza, de confraternização, de celebração e, através da música, nós simbolizarmos em alto estilo esses 200 anos do Senado. Grande importância que o Senado dá para esse fator de unidade nacional, que é a cultura brasileira. Será uma amostra da riqueza da música brasileira. Vida longa à democracia, vida longa ao Congresso, vida longa ao Senado da República. Aos poucos, todos foram tomando seus assentos para juntos celebrarem uma noite de democracia e diversidade. No palco, o espetáculo Senado 200 anos. Uma jornada histórica, rumo ao futuro. Marcado por um repertório sinfônico de harmonia entre o erudito e o popular. A regência do maestro João Carlos Martins, acompanhado pela execução da Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo, levou a plateia a uma imersão sonora pela história do Brasil. Cada composição escolhida, baseada nas sete constituições do país, sempre acompanhada de projeções e efeitos visuais que destacavam elementos ou acontecimentos relevantes dos últimos 200 anos dessa história. No repertório, obras de Vila Lobos, Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim, Luiz Gonzaga e tantos outros artistas consagrados ao longo do tempo. Uma representação da riqueza musical do país, com composições que marcaram época. O espetáculo também contou com a participação especial dos solistas Juliana Taino, Jean William e Raquel Paulino. A apresentação faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado Federal. Uma oportunidade de, por meio da arte, fortalecer a cidadania e valorizar a democracia no Brasil. Você vê o Senado Nacional convidar esse velho maestro e a estreia de uma orquestra jovem, a Baquiana Jovem SESI SP, com esses cantores maravilhosos e o Edson Beltrame também na regência, eu fico profundamente emocionado. A missão do artista é procurar que o público saia com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Os 3 mil ingressos distribuídos de forma gratuita esgotaram. Muitos foram para as mãos de quem assistiu a um concerto pela primeira vez. A emoção de ter vivenciado a experiência e participado da celebração do bicentenário da Casa Legislativa era comum a todos eles. Primeira vez que eu venho no concerto sim, adorei, apaixonei, acho muito bonito, né? Ele toca bem lá no fundo da alma mesmo, achei muito bonito. Acho que foi um presente que o Senado deu para a sociedade em retribuição aos 200 anos, né? Ele fez aniversário, mas fez aniversário presenteando a sociedade. E ver esse maestro tocando, pelo amor de Deus, tocando e vibrando, né? É uma coisa assim, realmente, eu até nem pensei que eu fosse viver para ver isso, porque realmente foi uma emoção muito grande, muito grande mesmo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento, suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia. Qual é a importância do Congresso para a garantia das liberdades e para a garantia da democracia? Existe democracia da direita, democracia da esquerda, democracia do centro. Não, democracia é feita do contraditório. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Você sabia que aqui no Brasil, o país do futebol, 109 partidas estão sob suspeita de manipulação de resultados só no ano passado? Pois é, para investigar essas e outras denúncias, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, lê o requerimento de abertura da CPI que vai investigar a manipulação de resultados esportivos. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que é também o vice-presidente da Comissão de Esportes aqui do Senado. Senador, obrigada pela sua presença. E eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte. A gente tem esse dado de 109 partidas que estão consideradas suspeitas pela empresa Esporte Radar, que foi contratada pela CBF, mas essas denúncias são muito antigas e essa CPI é um pleito antigo dos senadores que acompanham esse assunto já tem um tempo, né, senador? Bom, primeiro, Deus e saúde a todos e todas que acompanham este consagrado programa Argumento da TV Senado em todo o Brasil. Carla, Romário e eu conversamos e em 24 horas, até pela amizade, eu tenho o Romário como meu irmão, né, e ele também me chama de irmão. Nós somos unidos carne e unha desde 1988, né, em função da minha profissão como jornalista esportivo, ele o craque que foi, e tudo a gente conversa. Eu falei, olha, passou da hora, falei para ele, de a gente criar a CPI da Manipulação de Resultados de Futebol, é assim que vai se chamar, CPI da Manipulação de Resultados de Jogos de Futebol, né, para não dar a impressão que é algo contra as casas de apostas. Contra as apostas, né. Porque tem casas de apostas decentes, né. A questão é a indecência de resultados estranhos que ninguém consegue entender. exemplo, Brasília, dois jogos, um time perdeu de 6x0, o outro 5x0, né, ninguém aceitou. É igual aconteceu na Inglaterra, o Tottenham perdeu um jogo para o 6x0. Os jogadores pediram para devolver a renda aos torcedores envergonhados e pediram para que houvesse uma investigação e punisse. E na Inglaterra agora, para quem não sabe aí do outro lado, Carla, empreender a mão para ti aqui, agora lá é o banimento do jogador. Quando houver uma prova cabal e refutável, o jogador é banido do futebol. Ou seja, ele sai da profissão. Ou o árbitro, ou o auxiliar do árbitro, perfeito? E também quem? O corruptor. Na linha direta da sua pergunta. A CPI começa em abril. O acordo até agora, como foi uma criação dela, de Romário e eu juntos, eu seria o presidente e o Romário o relator. E os líderes de partidos, a partir da semana que vem, começam a escolher os membros titulares e os membros suplentes. Já querem participar da CPI. Carlos Portinho, Eduardo Girão, Leira do vôlei, Espiri de Amamin e vários outros, correto? Então, a gente vai começar convocando. Nós já temos as primeiras convocações, inclusive, de dirigentes, jogadores, árbitros envolvidos e também de corruptores, perfeito? Então, vai ser convocação educada, primeiramente, também em primeira mão para você. Você convida. Se a pessoa não aceitar, você convoca. Aí você dá mais uma chance para ela. Ela não aceita? Aí é Polícia Federal. Aí é coercitiva. Aí tem que vir de qualquer maneira aqui para se explicar. Agora, senador, a CPI, além de investigar, ela tem também o papel e uma função de propor soluções. O senador Eduardo Girão já tinha apresentado uma proposta para tentar regulamentar um pouquinho essa questão das apostas esportivas e tentar resolver essa questão da manipulação dos resultados. Havia também uma ideia de só se permitir que as apostas fossem positivas, para evitar que o jogador jogasse contra o próprio time. não pode pênalti, não pode cartão vermelho, só pode apostas positivas. Existe essa preocupação da CPI também de se apontar soluções para tentar diminuir essas possibilidades de manipulação? A maioria não pensa assim. Romário e eu não concordamos. Nós entendemos, Carla, e vocês, nossas únicas, vossas excelências, que primeiro, o papel nosso é investigar, é convocar, é ouvir, é obter provas. Volto a insistir, cabais, irrefutáveis, indiscutíveis, do envolvimento do corruptor, do corrupto no caso. Foi jogador que cometeu um pênalti, que levou um cartão vermelho, que tomou um frango, como se diz o goleiro. Foi o árbitro, foi o auxiliar da arbitragem. Então, primeiro, vamos obter as provas todas, saber quais foram os jogos onde realmente aconteceu o crime, que tem que se chamar de crime, né? Um resultado da maior paixão do futebol, da maior paixão do Brasil, que é o futebol ser considerado estranho, como tem acontecido com mais de 100 partidas. Agora veio mais uma denúncia, 13 jogos da Série D, que é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e um jogo da Série B. Esse a gente já tem o time, já. Hoje, eu tenho, prometo te passar em primeira mão, os 13 jogos da Série D. Da Série B foi entre Londrina e Tombense. Os dois serão convidados ou convocados, caso não queiram. Já na primeira sessão, na primeira reunião da nossa CPI, da manipulação de resultados dos jogos de futebol, por mim e pelo Romário já. Em primeira mão também para você. Aquele diretor do Botafogo, que é o dono do Botafogo, que comprou a SAF, como é que ele chama? É Testor, né? É Testor, ele é americano. Ele tem três times, ele é dono do Arsenal, Palace, aliás, do Cristal, Palace da Inglaterra e do Lyon da França. E agora do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele fez uma denúncia gravíssima, dizendo que ele tem a gravação de um árbitro cobrando a propina lhe prometida. Ou seja, não a partir, então, que houve manipulação. Só que ele não quer apresentar o áudio. Agora ele foi convocado pelo STJD, tomei conhecimento meia hora atrás, e ele vai ser condenado, vai tomar suspensão no mínimo de 120 dias, onde ele tem que sair do Brasil, onde ele não pode assinar mais nada pelo Botafogo e nem comparecer nos estádios, se ele não apresentar o que ele tem. Porque ele falou que tem um áudio, que tem a gravação. Então, cadê? Ele disse, não, eu vou apresentar ao Ministério Público. Mas vai quando, o cara pálida? Tem duas semanas isso. Então, ele vai ser também, na nossa primeira reunião, o convocado a se explicar e tomar a Deus que ele começou a dar uma pista para nós, ninguém sabe disso ainda, que ele quer apresentar, antes do Ministério Público, aqui na nossa CPI, a gravação. Isso aí seria ouro. Com certeza. E o senhor pretende trabalhar junto com as ações que já estão sendo investigadas por vários ministérios públicos estaduais? Sim, começando pelo meu estado de Goiás, que deu o primeiro exemplo ao Brasil. Quando o presidente Hugo, do Vila Nova Futebol Clube, que é o time da Paixão Colorada lá em Goiás, ele teve a coragem de denunciar o seu próprio jogador, que manipulou o resultado de futebol, mandou o jogador embora, o jogador está sendo condenado e o Ministério Público de Goiás deu esse exemplo para o Brasil e os demais serão ouvidos, serão convidados por nós na CPI, para que tragam mais informações, mais esclarecimentos sobre tudo e para não deixar fora o que você colocou do meu amigo, o senador Eduardo Girão, aí sim, depois que a gente começar a CPI e tiver provas, tiver conteúdo de tudo, elementos reais, aí podemos discutir a questão das casas de apostas, sem generalizar. Essa é a diferença. O senhor falou de uma coisa que o futebol é a paixão do brasileiro. É, a maior paixão do brasileiro. Não é a minha, a minha maior paixão é a minha mulher, evidente. Mas, e hoje em dia, essa manipulação de resultados tem colocado em dúvida a credibilidade daquele jogo, daquele resultado. O senhor acha que isso está afetando essa paixão? Tá, tá. Eu confesso a você que eu tenho 50 anos de carreira. Transmiti nove Copas do Mundo, seis Olimpíadas, 22 Taças Libertadores da América, 16 Champions League, portanto, eu conheço futebol, não que eu entenda, né, mas eu conheço bem os bastidores, o submundo do futebol, né. É muito tempo, 50 anos de carreira. Hoje, em cada lugar que eu chego, dez pessoas conversam comigo, oito, dizendo que não vão mais aos estádios de futebol e que perderam a vontade até de assistirem os jogos pela TV. Por quê? Cajuru, a gente não sabe se aquele pênalti foi realmente cometido, né, ou o jogador pegou uma propina, porque eu vou até fazer um comentário rápido pra ti aqui. Um senador, eu não vou dizer o nome dele, porque eu gosto muito dele, mas um senador ingenuamente chegou em mim e falou assim, Cajuru, mas você acha que porque o jogador de futebol ganha oito mil reais por mês, ele vai aceitar uma propina de duzentos mil reais? O árbitro, Cajuru, que ganha seis mil reais por cada jogo, é a taxa de arbitragem, ele vai querer receber uma propina de duzentos mil? Eu falei, eu vou responder pra você com uma frase, até brinquei com ele, você não leu nem gibi, eu te amo de paixão, mas educadamente, você não é chegado à literatura, você que falou pra mim que não gosta de literatura, não leu o Pequeno Príncipe, não leu nada. Então, se você não leu Milor Fernandes, o gênio Milor Fernandes, quem leu aí do outro lado, o livro Milor Definitivo, A Bíblia do Caos, ele escreveu a seguinte frase, o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo, Carla. Essa frase define, então você acha que não vai comprar jogador, não vai comprar técnico, não vai comprar bandeirinha, com tanto corruptor que tem do futebol brasileiro? E é mais comum nas séries C, séries D, porque nas séries A e B talvez eles sejam mais, entre aspas, vigiados, os jogadores? Essa sua pergunta é muito inteligente, porque é um comentário feito pelas ruas e é um questionamento feito. Sim, a maioria dos jogos nas séries C e D, agora tem muito jogo na série B, não são poucos e também temos provas concretas que apresentaremos na CPI de jogos na série A também. O dono do Botafogo, eu volto a falar... Ele vai ser o primeiro, senador? Ele vai estar na primeira reunião. O terceiro dia do Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias, desafios da era digital. O evento faz parte das comemorações do Bicentenário do Senado Brasileiro. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Senado e tem a participação do E-Cidadania, onde o público poderá participar enviando perguntas e sugestões. Todos os inscritos terão direito ao certificado de participação deste seminário, totalizando 20 horas. Para acessar o certificado final do evento, é necessário que os inscritos presenciais acessem o QR Code que está disponível na entrada deste auditório e os inscritos que acompanham de forma remota na tela da transmissão no canal da TV Senado ao vivo. Tem início a Conferência 3, Design Constitucional, Governando Tecnologias e Agentes Digitais no Século XXI. O moderador desta conferência será o professor de Direito e afiliado ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, Eduardo Magrani. Eduardo Magrani é doutor em Direito e afiliado ao Centro Berkman Klein para a Internet e Sociedade da Universidade de Harvard. É professor da Universidade Católica de Lisboa e consultor sênior na CCA Law Firm em Portugal. Autor dos livros Entre Dados e Robôs, Internet das Coisas e Democracia Conectada. Passamos a palavra, então, a Eduardo Magrani. Obrigadíssimo. Sejam todos bem-vindos, todos que estão nos assistindo online e aqui presencialmente. É um prazer ter todos aqui, dando continuidade, portanto, aos trabalhos aqui desse grande evento internacional. Agradecer também ao Senado por toda a organização e o privilégio de podermos debater esses temas que são tão caros para nós. Eu tenho o prazer de moderar essa sessão com um grande amigo, colega e mestre, o professor Christian Jeffal, professor da Universidade Técnica de Munique. O Christian Jeffal tem uma participação fundamental na minha trajetória profissional. Eu devo bastante a ele. O meu livro Entre Dados e Robôs, que foi fruto da minha tese de doutorado, tem muito a ver com a influência e as teorias de quando ele foi meu supervisor na Universidade de Humboldt, na Alemanha, no Centro de Internet de Sociedade. E depois o Christian foi meu supervisor no pós-doutorado na Universidade Técnica de Munique, em temas como autonomia, como regulação by design e ética de inteligência artificial. Então, creio que a nossa conversa vai passar também por esses temas. A ideia desse painel é fazer um follow-up, dar continuidade àquilo que viemos debatendo também ao longo desses dias. Ontem tivemos um painel interessante também, aterrissando, tropicalizando a discussão de ameaças digitais para o contexto brasileiro. E hoje vamos expandir de novo essa discussão com os inputs do Christian Jeffal, levando em consideração também as excelentes palestras do professor Gasser e do professor Hugo Pagallo. Hoje, a humanidade passa a criar, pela primeira vez, máquinas imprevisíveis by design. Agentes inteligentes, com uma possibilidade de expansão exponencial, trazendo novos riscos. e fica, então, o desafio de pensar novamente qual é o papel da regulação, qual é o papel da tecnologia, provocações que o professor Gasser fez na apresentação dele também. Então, tendo em vista essas provocações, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o professor Jeffal. Obrigado. Obrigado. Senadores, senhoras e senhores, estimados, é um grande prazer poder falar com vocês hoje. Eu estou muito feliz com o tópico dessa conferência. Eu acho muito legal que essa instituição de tanta tradição tenha brutalidade e esse ponto de vista de pensar nesse assunto e olhar para o futuro. O que eu preparei para vocês, vocês podem ver aqui na tela, são quatro caixinhas, cinco caixinhas, e não sabemos exatamente o que está dentro delas. Tem algumas coisas que a gente não consegue ler ainda, então é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, uma técnica, um método para conseguir entender melhor o que está acontecendo para poder formar de formas mais ativas os desenvolvimentos. Então, eu posso construir, eu posso usar o que os palestrantes de ontem e de antes de ontem falaram quando a gente pensa nos desafios da tecnologia especificamente. O nosso painel ontem refletiu sobre a evolução da internet e todas essas perguntas que estão aqui. Bom, o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje. Essa citação famosa do Stefan Zweig, que já foi citada ontem, é um grande elogio ao Brasil quando ele disse que o Brasil é um país do futuro. Eu não conheço nenhum autor alemão que tenha a mesma sensibilidade, que também tem o comando sobre o idioma alemão. Quando você lê a autobiografia dele, porém... Bom, não está funcionando, mas no mundo de ontem, ele disse, é fácil para a gente hoje... Hoje é fácil para nós, que por muito tempo já deletou a palavra insegurança da nossa nossa vocabulária como uma fantasma, sorri na ilusão otimista de que o progresso tecnológico da humanidade necessariamente reside dentro de uma ascensão moralista. No novo século, a gente não é mais surpreendido por qualquer brutalidade coletiva. A gente espera sempre coisas piores do que ontem, e mais e mais a gente fica mais e mais cético sobre a capacidade ou educabilidade do ser humano. Então, alguns séculos atrás, a gente tinha o mesmo sentimento de que o progresso tecnológico nos alienaria no nosso desenvolvimento moral. Então, se você me dá alguns minutos, eu vou falar um pouco sobre isso, e se a tecnologia me permitir também. Bom, William Turner e Tarzila. Essa aqui é uma imagem bem conhecida do William Turner, que marca um evento muito importante quando os navios à vela saíram do mercado, e essa é uma imagem da última viagem de um navio à vela, onde foi queimado antes de chegar no porto. E a Tarzila, que está no nosso Museu de Valores, ela, na verdade, tem uma imagem que é tão dramática o quanto, mas não parece tão dramático, porque ela também fala dessa dualidade dos navios à vela e dos navios a vapor. E nesse porto, ela está mostrando a cidade em cima dos navios. Então, o navio não é só uma metáfora para a vida de uma família, mas a vida de uma cidade. E por que essa imagem é tão dramática? Quando o navio tem um naufrágio, que esse é sempre o maior risco de estar dentro de um navio, não é uma pessoa que passa por ameaça. É a cidade toda que sofre essa mesma aviaça. Todo mundo do navio vai junto. Então, eu acho que essa imagem mostra como a vida na sociedade está muito embutida na tecnologia e mais e mais a gente está dependente sobre essas tecnologias. Agora, vou entrar num âmbito mais prático, ecoando o que a gente ouviu ontem, do Herói ao Zero na mídia social. Então, o 6 Degrees.com era um percurso da mídia social e aí você vê um muito otimista de o que isso significa, mas você não sabe o que isso pode, 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 o que é, e agora eu espero que o Zoom funcione. Bom, os impactos do conteúdo online, da moderação de conteúdo online na mídia social, é ciberbullying, bullying cibernético que tem efeitos específicos sobre os nossos filhos e crianças, que é o discurso de ódio, que também é ruim para o nosso debate político, que também alimenta informação errada, uma imagem negativa sobre o nosso próprio corpo, que também afeta a nossa própria percepção sobre o corpo. Em 20 anos, a gente aprendeu, bom, é muito interessante ler o que os futurologistas escreveram 20 anos atrás, durante as avaliações deles dos anos 2000. E hoje, como o Pagallo e outros mencionaram, estamos pensando que talvez teremos uma revolução de conhecimento por conta desses sistemas de atenção que permitem uma melhor análise de dados não estruturados. O que é ainda mais interessante é que temos a possibilidade de gerar qualquer tipo de meio. Então, aqui nós temos a geração do vídeo, em que vocês dizem, bom, seria só um menino aqui, sentado no céu, lendo um livro em cima de uma nuvem. Mas olha o que uma máquina é capaz de fazer com essa imagem. Ou seja, essa é uma imagem criada por um computador, olhando como é tão realista essa imagem, o que é autenticidade no futuro e como isso pode afetar a nossa sociedade, a gente não tem como prever como isso vai terminar ou o que vai acontecer depois. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer nesse sentido é como podemos formar isso, regular isso e controlar isso. Lógico, não é uma pergunta nova. Eu quero introduzir agora outra citação do Collingridge, de 1982, que também pensou nesse problema. Ele falou que a raiz das grandes dificuldades com as quais o controle de tecnologia está enfrentando tem a ver com que a nossa competência técnica é maior do que o nosso entendimento dos seus efeitos sociais. Por essa razão, as consequências sociais da tecnologia não podem ser previstas no início da vida da tecnologia, mas só no momento em que as consequências vão surgindo, essa tecnologia já faz parte do tecido social e econômico que o seu controle se torna muito difícil. Esse é o dilema de controle. Quando a mudança é viável, a necessidade dela não é prevista. Quando essa necessidade se torna aparente, a mudança já é cara, difícil e leva muito tempo. Então, essa é a forma que o Collingridge entendeu e chamou de dilema de como podemos influenciar as tecnologias. Agora, o que eu quero propor para vocês, se vocês olham o Collingridge e também o discurso que temos agora, não é um dilema, não é uma escolha entre a pílula azul ou a pílula vermelha. E é isso que eu quero discutir hoje com a minha ideia de design constitucional, para pensar sobre as escolhas que a gente tem. Vou dar alguns exemplos bem específicos entre ex-ante e ex-poste. Então, será que a gente consegue categorizar o tempo dessa forma? Entre saber e não saber. Será que a gente consegue pensar em dois estados de conhecimento? E em terceiro lugar, entre o controle e a falta ou a ausência de controle. Até que ponto a gente consegue controlar as tecnologias? A forma que eu vou fazer isso é, primeiro, supor ou ter uma premissa que essas três categorias, tempo, poder e conhecimento, não são permanentes, mas dependem da forma que a gente os governa e a forma que a gente lida com essas perguntas. Essa é a minha primeira premissa. A minha segunda premissa é que as nossas sociedades do futuro não dependem nessa questão de normatividade e tecnologia. Então, é uma questão de um praxe. A gente cria as tecnologias e as tecnologias também nos influenciam. Então, você não pode ter uma ideia brutalmente materialista em que, ah, essas são as tecnologias e a sociedade segue eles por conta da forma que as tecnologias são criadas. Então, acho que é uma jogada em que a gente também influencia a tecnologia, ao mesmo tempo a tecnologia nos influencia. Isso me leva à minha proposição de hoje, que é a ideia de design constitucional. A pergunta de como podemos reconfigurar essas ideias básicas de temporalidade do poder e conhecimento na sociedade. Eu vou construir em cima do discurso sobre o constitucionalismo de design, que foi discutido ontem bastante, mas é o que eu acho que, naquela época, estava só nas notas de rodapé desse autor. Então, o discurso sobre o constitucionalismo digital é um discurso que tem várias ideias e intervenções. E eu vou escolher apenas uma dessas ideias e eu vou generalizar ela. Essa é a ideia de design constitucional. O design constitucional acontece quando existem pressões, quando existe uma pressão para a mudança que tem uma magnitude constitucional de um lado, mas, para o outro lado, uma forma que vai mudar a forma que a Constituição funciona. Então, tem novas possibilidades, mas muitas pressões também. Nessas situações, tem a possibilidade de, na verdade, fazer algumas mudanças com uma visão de influenciar a situação, por mudar a forma que a Constituição opera. Seria um trabalho muito ativo com a Constituição. Pode parecer um paradoxo, a continuidade através da mudança, mas é uma forma de adaptar o pensamento. Como a gente vai lidar com essa nova situação, de forma que a gente consegue manter a essência das ideias que nos trouxe à Constituição. E, então, eu tenho esses termos de tensão, então, teoria de prática ou ação refletiva. Eu não vou fazer isso em teoria, mas eu vou tentar realmente entrar nas práticas regulatórias. Eu vou argumentar que essas mudanças por poder, tempo e conhecimento já estão acontecendo, e você já consegue vê-los em regulamentações do mundo todo, que essas relações já mudaram, estão mudando, existe uma reconfiguração na governança. Mas, antes disso, para convencer vocês que não é um princípio muito longe da gente, eu vou argumentar que, se você olhar o design constitucional como princípio geral, o que vocês fizeram nos anos 1960, em Brasília, também era uma forma de fazer um design constitucional quando a pressão de unir o país, de integrar o país, o norte e o sul, a Amazônia e o litoral, isso era uma forma de fazer um design constitucional. Vamos escolher uma cidade no meio do país que teria o potencial de unir o Brasil e que também simboliza, e que também pode ser simbolizado no mapa. Então, a sua Constituição tem isso. Acho que seria uma forma de entender a industrialização do design constitucional. E aí, para conectar isso mais às suas práticas constitucionais, o que eu aprendi sobre a grande evolução do Senado, que mudou a sua composição várias vezes, os procedimentos de votação, até a representatividade, mas sempre foi uma forma adicional de legitimar as políticas no Brasil. Sempre teve uma visão mais progressista, de mais futurista, vamos dizer, na política brasileira e sempre trouxe mais especialidade dentro da política brasileira. Então, acho que vocês podem pensar nessas mudanças como formas de mudar a Constituição, tendo isso em vista. E eu vou dizer que agora nós estamos num processo constante de design constitucional através da digitalização. E agora vou voltar. É sempre bom, porque eu falo demais. e aí eu fico feliz com os nossos intérpretes que os problemas tecnológicos me ajudam a diminuir o ritmo um pouco. Bom, agora talvez alguém pode me ajudar. Alguém pode só passar o slide para mim? Obrigado. Bom, eu acho que Kou e Castiles já falaram sobre a mudança da temporalidade em uma sociedade digitalizada, e Hugo Pagallo fez isso ainda mais dramático, porque ele falou sobre a aceleração exponencial da dimensão temporal. E a pergunta seria como que a lei e como que a governança pode mudar essa ideia de temporalidade. Aqui eu vou mostrar uma tendência regulatória da Europa que realmente mostra como a temporalidade está mudando, como nós temos uma relação diferente entre a lei e o tempo, e o tempo sobre a lei. Bom, eu chamo isso uma obrigação da lei pelo design. Então, isso quer dizer que os princípios são incorporados dentro de um sistema de obrigações e são mandatos para processos de design de tecnologia. Alguns de vocês possam estar familiarizados com obrigações como privacidade por design, por exemplo, que não estava incluso nesse discurso, mas tem o mesmo espírito dentro da lei de privacidade brasileira. Então, o aspecto principal aqui é que existe uma obrigação de ter que olhar alguns valores, de incluí-los dentro do processo de design das tecnologias, enquanto como você faz é para vocês, vocês podem escolher como fazer isso. O que é interessante é que essa forma de regulamentação, no momento, está explodindo as leis de tecnologia na Europa. Aqui temos um exemplo na nossa lei de cibersegurança, que várias vezes foi usado como referência aqui. Então, diz que organizações, fábricas ou provedores que desenvolvem produtos de ICT, serviços ou processos deveriam ser encorajados a implementar medidas no início do design e desenvolvimento desses produtos para proteger a segurança desses produtos até o mais alto nível possível, de certa forma que a ocorrência de ataques cibernéticos já seja presumida e o seu impacto antecipado e minimizado. É isso que chamamos de segurança por design. É só para mostrar como isso é na regulamentação. De forma interessante, temos mais de 40 instâncias de metas de design como essas dentro da regulamentação europeia. Por exemplo, nós temos a questão da abertura, que é a transparência, a abertura de dados. É uma coisa que o Brasil realmente defendeu por muito tempo, a transferência de dados. E também temos as metas negativas de design, que têm a ver com processos de minimização de riscos, protegendo processos elétricos, processos de direitos fundamentais e o discurso cívico. Então, tudo isso, o que isso muda na questão da temporalidade, que é o meu principal foco aqui com vocês? Nós temos três mudanças diferentes temporais. De um lado, a permanência, que você tem obrigações que se expandem pelo tempo. Em segundo lugar, são proativos, porque se relacionam com o futuro. E em terceiro lugar, o ritmo. Eu vou falar sobre essas mudanças temporais com vocês. Sobre permanência, vou enfatizar alguns elementos. Vamos dizer, no início do processo do design e desenvolvimento desses produtos. Então, quando você começa a fazer o design do produto, você já tem que pensar sobre a segurança desse produto. Então, isso vai continuar até o produto sair do mercado. Então, tem o tempo de vida desses produtos. Eles têm um tempo de operação que mostra que eles não operam permanentemente. Não é um ponto, apenas um ponto no tempo em que essas ações são aplicáveis. A segunda seria a proatividade. Isso é muito interessante, porque essas obrigações são construtivas, sempre olham para o futuro. Enquanto você faz o design, você tem que ver o valor no design, da mesma forma que você vê a sua funcionalidade, ao mesmo tempo que você tenta ver a efetividade e eficácia desses produtos. Por isso, esses princípios são usados também no financiamento à ciência, para trazer algumas metas específicas, como, por exemplo, centricidade do cidadão por design, ou sustentabilidade por design, ou resiliência por design. Isso cria as condições sobre as quais certas coisas recebem financiamento na economia e na ciência. E isso também tem a ver com a proatividade. E o terceiro aspecto é o ritmo, que também é um elemento chave nesse sentido. Nós vemos vários elementos ou exemplos em que nós temos obrigações específicas de risco, de manejo de risco, em que os reguladores querem que as reações venham mais rapidamente, e que o conhecimento chegue aos governos de forma mais rapidamente. Então, se você pensa por design, isso quer dizer que, basicamente, você tem que ter uma resposta imediata aos riscos. Basicamente, até certo ponto, os legisladores precisam estar dentro da corrente de conhecimento. Eles podem não estar ativamente fazendo regulamentação, mas eles precisam ter conhecimento e ter uma resposta rápida que aumente o ritmo de tudo isso. O que eu quero mencionar, que também eu não acho que essas obrigações sejam a solução para todos os problemas, mas podem mostrar uma tendência regulatória, que o direito e o tempo, ou a lei e o tempo, são regulamentadas de formas diferentes por conta do ritmo e pela temporalidade. Lembrem-se que essa é uma forma bem ambiciosa de regulamentação, que tem muitos problemas e muitos requisitos e demandas, mas mostra uma tendência que podemos observar em outros aspectos, que seria a mudança na temporalidade. Então, eu vou para o segundo relacionamento, que é o poder, que foi enfatizado aqui. Não regulamos apenas a tecnologia, mas, basicamente, nós regulamos também as organizações, as pessoas, os processos onde essas tecnologias são produzidas e enviadas para as pessoas que vão usar no final. Então, relacionado ao poder, eu quero olhar um pouco só alguns destaques do que está acontecendo e mostrar três relações onde as relações de poder, especialmente relacionadas ao setor privado e público, estão regulamentadas. Então, podemos dizer que seis de sete das empresas mais valiosas em termos de capital mercado se focam na digitalização. E todos nós sabemos que, no começo do milênio e nos dez anos que seguiram, essas empresas se tornaram tão poderosas que, quando eles correram risco de ir além das regulamentações, eles viram que não havia muitos riscos para suas operações de negócios, porque eles tinham os meios financeiros para fazer isso. Mas o problema é mais fundo, mais embaixo, porque toda a economia está no processo de transformação digital e quer fazer isso com base nas empresas, desde os SMEs até os startups. De forma monetária, isso é muito difícil e quase impossível para os regulamentadores. E também isso coloca uma questão de poder na regulamentação. E, para mim, isso se tornou mais óbvio quando os provedores de plataformas de celulares governam a forma como o rastreamento de coronavírus foi feito. Acho que eles fizeram de forma muito responsável e o Brasil também adotou esse sistema, mas eram eles que decidiam como devia funcionar. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho, o sistema que eles implementaram e permitiram foi a melhor escolha que eles poderiam ter feito, mas eles tomaram a decisão e apresentaram os países com a oportunidade, com as suas decisões. Então, era possível implementar esse sistema ou não, mas não tinha outra decisão para ser feita. Era sim ou não? Como que os países reagiram a isso? Bem, primeiro, acho que é interessante ver o pensamento antigo de comando e controle e você vê que as maneiras de impactar as empresas agora estão muito mais rígidas do que antes. Então, no Reino Unido, você tem multas até 10% da renda mundial ou 18 milhões de libras, o que for mais alto. Então, isso mostra a severidade de algum vazamento e o Reino Unido introduziu a responsabilização criminal para esses servidores. Existem outras discussões, como nos Estados Unidos. Eles têm uma pergunta e estão pensando, necessariamente, sobre a possibilidade de fragmentar as empresas online. Tem a lei da plataforma europeia. Há um mecanismo para forçar as empresas para tomarem certas medidas numa crise. Então, você vê que existem medidas severas na legislação, mas eu acho que o ponto dessas medidas, o objetivo, não é de ser de remediação de certos incidentes, mas é para ganhar a atenção dessas empresas. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa alemã no setor de proteção de dados em 2017. Eu lembro que meu chefe estava falando com o painel de consultores o tempo todo, porque havia novas multas pela regulamentação de proteção de dados da Europa. E isso era muito relevante. Isso criou uma tensão e essa tensão permite uma regulamentação inteligente. Se você tem uma regulamentação boa para que essas empresas possam lidar com esses problemas, o principal objetivo dessas medidas é ter a atenção do setor privado. Mas aí você precisa de um bom esquema, você precisa de outra alternativa. E você ouviu ontem do Hugo sobre o processo de Hiroshima, que governa a I generativa e a I generativa. Eu acho que isso vai em mão com as decisões da Assembleia Geral, porque isso mostra como que eles concordaram sobre uma forma de regulamentar a IA. É um documento muito curto, são 11 pontos, é muito interessante como eles realizaram isso. De uma forma, você tem requisitos-chave que devem ser padronizados no processo co-regulatório. Então, existem os requisitos-chave do processo e, como mencionado ontem, há um manejo de risco. Então, precisa haver uma política, precisa haver avaliação de risco e testes de risco. E o mais importante é que esses processos incluem a mitigação dos custos, a mitigação de riscos, além da parte ambiental. Eles precisam mitigar os riscos, eles mesmos, e essa avaliação de risco não está limitada à fase de desenvolvimento, mas depois da entrega ao mercado. E eu acho que essa é a parte mais interessante para quadros de governança, formas de governar o conhecimento, formas de melhorar a padronização, lidar com a mitigação de erros e ter uma atitude proativa para lidar com desafios globais. Eu acho que essa é uma forma interessante de estruturar e pensar sobre como construir um quadro governamental relativo à inteligência artificial, por exemplo. E olhando mais de perto isso, o que quer dizer para um esquema regulatório? Primeiro, você cria um quadro de referência que harmoniza as regulações existentes e é adaptável. E já mencionamos os três passos para você. E algo que não estava tão claro nesse instrumento é que você também precisa pensar sobre a aplicabilidade. E o Papagala mostrou para a gente a abordagem de risco. E eu acho que uma coisa que a gente pode adicionar do ato de IA da União Europeia é pensar sobre a cadeia de ações e como você pode colocar a responsabilização em diferentes lugares da cadeia. E também temos obrigações de manejo de risco dentro desse quadro de referência. E aqui, eu digo que você pode ler essa recomendação de IA na União Europeia. Ele tem ideias específicas em certos sentidos. Se eu puder comentar em algo que foi o tema também aqui nesse seminário, eu acho que a União Europeia anunciou uma abordagem horizontal como uma forma de governar toda a IA, uma regra para governar todas elas. Mas, basicamente, se você estudar a IA mais de perto, você vai ver que é uma combinação de regulamentações verticais e horizontais. E existem vários elementos verticais, desde a aplicabilidade de todo o ato, a entender o que é um sistema de alto risco, que é crucial para a determinação. A 27ª Legislatura, que se realiza nesta data, 27 de março. Comunicados. Foi recebido pela Secretaria o ofício número 1 de 2023, assinado pelos 10 comitês das bacias hidrográficas de rios interestaduais do Brasil, responsáveis pelas bacias dos rios Doce, Grande, Paraíba do Sul, Paranaíba, Paranapanema, Parnaíba, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Piranhas, Açu, São Francisco e Verde Grande, onde estão inseridos 75 comitês de rios sob domínio estadual ou distrital, representando 28,3% do território nacional, envolvendo 17 estados e o Distrito Federal e 2.289 municípios, no qual os comitês manifestam-se contrários ao PL 2.918 e 2021, de autoria do senador Luiz Carlos Reins, para dispor sobre a compensação financeira à União, estados, Distrito Federal e municípios, pelo resultado da exploração de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e da outras providências. Na CMA, a matéria está sob a relatoria do senador Nelsinho Trad e aguarda audiência pública prevista para ocorrer no dia 9 de abril. O documento, ele será anexado à matéria nos termos do inciso 2, parágrafo 2 do artigo 261 do Regimento Interno do Senado Federal. Quero reforçar aos membros desta comissão a previsão regimental de que, até o fim do mês de março, as comissões permanentes devem selecionar políticas públicas para serem avaliadas ao longo do ano. Esse é um dos mais importantes trabalhos realizados pelo Senado Federal no seu papel constitucional de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. Nesse sentido, essa presidência, ela aguarda as sugestões dos membros para que façamos a seleção já nas próximas reuniões deliberativas. Senhoras e senhores aqui presentes, colegas, senadores e senadoras e todos que nos acompanham pelas mídias da TV e Rádio Senado. Hoje, nos reunimos em um momento crucial para discutir a proteção das águas do Distrito Federal, um recurso vital que enfrenta sérias ameaças de contaminação e redução de sua disponibilidade. Não posso deixar de mencionar que, alguns dias atrás, nós celebramos o Dia Mundial da Água em 22 de março, uma data que nos convida a reflexão sobre a importância desse recurso essencial para a vida do nosso planeta. O Dia Mundial da Água não é apenas uma ocasião para destacar a relevância das águas em nossas vidas, mas também para nos conscientizarmos, principalmente, dos desafios que enfrentamos na sua preservação. Em um mundo onde milhões de pessoas ainda sofrem com a escassez de água potável, é nosso dever proteger e conservar cada gota desse precioso recurso. Nesse contexto, é fundamental que olhemos para a nossa realidade local e enfrentemos os problemas que afetam as águas do Distrito Federal. O desmatamento do cerrado, a ocupação desordenada do solo e a poluição dos nossos rios e mananciais são questões urgentes que demandam nossa atenção e ação imediata. Portanto, ao celebrarmos o Dia Mundial da Água, devemos reafirmar nosso compromisso com a proteção desse recurso e redobrar nossos esforços para garantir a segurança hídrica para as futuras gerações do nosso quadradinho. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada, seja adotando práticas sustentáveis em nosso dia a dia, seja cobrando das autoridades medidas eficazes de preservação ambiental. O cerrado desempenha um papel fundamental na regulação hídrica, não apenas do Distrito Federal, mas também de toda a região centro-oeste e outras regiões do país. Suas áreas de recarga de aquíferos e nascentes alimentam importantes bacias hidrográficas, fornecendo águas para rios, cruciais para rios como o Paranapaíba, o Tocantins e o São Francisco. Além disso, a vegetação característica do cerrado, com suas raízes profundas e capacidade de retenção de água, desempenha um papel vital na infiltração e na manutenção da umidade do solo, ajudando a evitar processos de erosão e garantindo a disponibilidade de água ao longo do tempo. No contexto da emergência climática, o aumento das áreas sustentíveis à desertificação representa uma enorme preocupação. O aumento das temperaturas e a diminuição das chuvas em muitas regiões tem contribuído para a expansão de áreas áridas e semiáridas, onde a escassez de água e a degradação dos solos se tornam mais pronunciadas. Isso não apenas ameaça diretamente as comunidades que dependem dessas águas para a subsistência, mas também agrava os problemas de escassez hídrica em todo o país, afetando a disponibilidade de água para consumo, agricultura e outros usos. Diante desse cenário, é importante adotar medidas que promovam a conservação e a restauração de ecossistemas do cerrado, assim como o desenvolvimento de práticas sustentáveis de uso da terra. Investir na preservação dessas áreas não apenas protege a biodiversidade única do bioma, mas também contribui para a segurança hídrica e a resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. É preciso agir com determinação e cooperação, reconhecendo a interdependência entre o meio ambiente, a água e o bem-estar humano, se quisermos garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. Que essa audiência pública possa contribuir para iniciativas legislativas nessa comissão e nesse parlamento. Uma ótima audiência a todos e muito obrigada aos nossos expositores e a todos que estão acompanhando essa audiência. Muito obrigada. A presente reunião, ela destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os casos de contaminação e ameaças às águas do Distrito Federal. Em atenção ao requerimento 66 de 2023, CMA, de minha autoria, e requerimento 68 de 2023, CMA, de autoria do querido senador Jorge Cajuru. Na ordem alfabética, eu convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. O senhor José Francisco Gonçalves Júnior, professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, nosso querido UNB, e coordenador da Pesquisa sobre Contaminação das Águas no DF. Seja bem-vindo, professor. A senhora Lúcia Mendes, coordenadora do Fórum de Defesa das Águas do DF. O senhor Renato Santana, subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal. O senhor Gustavo Antônio Carneiro, que é superintendente de recursos hídricos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a DASA. Ele está já na casa e está a caminho, então nós vamos aguardar. Mas, em todo caso, uma salva de palmas. Nós temos aqui presentes também a senhora Lúcia Mendes, coordenadora do Fórum das Águas do DF. Marcelo Benini, coordenador da Associação Guardiões das Águas Emendadas. A senhora Maria Sílvia Rossi, diretora de Planejamento e Administração do IFAM. O senhor Vicente Bernardes, professor de Geofísica da Universidade de Brasília. Todos... Eu esqueci mais alguém, gente? Não. Acho que são esses os convidados. Nós vamos fazer duas mesas. Inicialmente, vamos fazer essa mesa com os representantes das águas, Defesa da Água DF e da UNB, com o governo do DF e da DASA. E, na sequência, nós trocamos os nossos expositores para os demais fazerem as suas exposições. Vamos dar... Também foram convidados o senhor Felipe Fritz Braga, procurador da República do DF e não puderam comparecer. E também representantes do Centro Internacional da Água e Transdisciplinaridade, a CIRAT. Também não pôde comparecer. E, antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião, ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta a participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br barra e-Cidadania. senado.leg.br barra e-Cidadania. Ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, ele estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos nossos expositores. Na exposição inicial, para acertarmos aqui, cada convidado poderá ter o uso da palavra por até 10 minutos. E nós podemos dar um acréscimo de mais 2 minutos após... os 10 minutos que foram acordados aqui. E, ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Bom, para as exposições iniciais, eu convido a senhora Lúcia Mendes, coordenadora do Fórum das Águas, para a sua exposição. Então, seja bem-vinda, senhora Lúcia. Bom dia, pessoal. Está funcionando? Está. Bom dia, senadora. Mais uma vez, é um prazer estar aqui do seu lado nessa luta. Você que tem sido uma guerreira aqui nessa comissão, apoiando todas as pautas ambientais, não só do Distrito Federal, mas da Federação. Nós estivemos juntas na semana passada e, quando nós tivemos a oportunidade de lembrar a importância dessa Casa, a importância do Senado na articulação da defesa dos interesses da Federação. E, quando a gente fala que nós estamos aqui representando o Fórum de Defesa das Águas do DF, e nós estamos aqui com muita certeza, muita confiança de que as mensagens que a gente traz são mensagens de interesse nacional. Porque as águas que nascem no DF, o DF é o nosso berço das águas, elas se irradiam por todo o território nacional. E o que acontece no DF, portanto, por consequência, tem repercussão em outras regiões. Então, eu estou aqui acompanhada do professor Francisco Júnior, acompanhada do Marcelo, do Águas Emendadas, do professor Vicente, que vão abordar questões mais técnicas e mais específicas das regiões. Então, a senhora vai me permitir hoje eu falar um pouco mais genericamente do território do DF. Se você me permite, eu quero ler aqui três parágrafos que eu achei no livro, no relatório técnico, a leitura técnica dos órgãos do Distrito Federal sobre o eixo ruralidades. Diz assim, logo na apresentação, bem no início, além da falta de uma prática integrada entre áreas de governo, voltadas a questões ambientais, recursos hídricos, desenvolvimento rural e desenvolvimento urbano, existe um vácuo legislativo sobre as áreas de transição rural urbana e pouca prática dos urbanistas em atuação sobre elas. Para suprir o abastecimento alimentar projetado para 2030, ou seja, daqui a seis anos, há de se prever um aumento de agricultura irrigável, o aumento de produtividade das terras já exploradas, o que se depara com as restrições hídricas expostas ao território nos últimos quatro anos, além de mudanças climáticas acentuadas nos últimos anos. A utilização dos recursos hídricos está próxima do limite em alguns mananciais, tendo ultrapassado esses limites em outros. O impacto na qualidade e quantidade das águas tem sofrido também com o lançamento de efluentes diretamente nos mananciais. Um uso mais eficiente das águas tem se deparado com práticas agrícolas inadequadas e aumento da expansão urbana. Essas práticas impermeabilizam grandes áreas de recarga natural e provocam perda da vegetação. Esse texto está na leitura técnica do PDOT, que foi organizado por diversos órgãos do DF, entre eles a SEMA, que está aqui com a gente, a DASA, e diz uma coisa que a gente vem repetindo. O que nós temos repetido, gente, ao longo do último ano, onde a gente teve oportunidade de participar de vários plenários, de várias audiências públicas. Nós estamos falando exatamente isso. O modelo de ocupação urbana e o modelo de agricultura que tem se investido no território do Distrito Federal está condenando esse território à morte pela seca. Porque nós estamos devastando cerrado para construir condomínios de luxo em áreas de recarga de aquíferos, sobre o argumento que Brasília tem um déficit habitacional. E a senhora sabe que a senhora é de Brasília, senadora, que o déficit habitacional de Brasília não é de classe média alta, é da população pobre. Mas, nas áreas onde estão querendo colocar esses condomínios, o público que está se querendo almejar ali é o público de classe média alta. Então, eu sou da Serrinha do Paranuá, uma região que é tida e havida como nobre pela proximidade do plano piloto. Para nós que moramos lá, a Serrinha do Paranuá é uma área nobre porque ela é uma área de relevante interesse e estratégico para o equilíbrio ambiental da cidade. Não é porque está perto do plano piloto. É por conta das nascentes que brotam ali, é por conta dos nove córregos que contribuem com 40% da água limpa do lago, lago que se tornou, secretário Renato, um reservatório de abastecimento emergencial durante o racionamento de 2017. E ali a gente está assistindo a ações na nossa visão inadequadas e mal preparadas para colocar condomínios. Agora, tem uma outra ameaça que eu até estava comentando com o Glauco, secretário. O IBRAM tem dado licença para asfalto nas estradas da Serrinha. Com o argumento de que aquilo ali, por um equívoco do PDOT de 2009, trata a Serrinha como área de expansão urbana. Mas, diante das informações que nós vimos acumulando, desde o projeto Águas, que o Instituto Oca do Sol liderou junto com a administração da época e a UNB, que identificou mais de 100 nascentes naquela região. E que identificou a importância dessas nascentes para a manutenção dos córregos. Córregos que vêm sofrendo, nós vamos ouvir já já o professor Vicente dizer, como a vazão desses córregos sofreram quando se colocou o Taquari 1. Então, se você tem novas informações, informações relevantes, qual é o papel do gestor público nessa hora? Na minha terra, a gente fala que a gente faz um freio de arrumação. A gente para tudo e repensa. Eu acho que Brasília está, senadora, no momento de fazer um freio de arrumação. Porque a gente estava comentando, eu e a professora Lucilene ali, a gente acha que mudanças climáticas está lá no Ártico. Está lá atingindo o urso polar que está vendo a geleira dele derretendo. Não, a mudança climática está no nosso quintal. A mudança climática está impactando a produção de água, está impactando o volume de água que a gente está enfrentando nas ruas, a cada chuva, que está só piorando. E não tem sintoma de que vai melhorar. O que isso tem a ver com a gente? Ou a gente para e repensa essa cidade? E aí, eu sou muito grata por conhecer Maria Sílvia Rossi, por conhecer o professor Vicente, por conhecer Marcelo, conhecer o professor Júnior, o professor Alba, que está ali, é presidente do nosso comitê de bacias, está nos prestigiando, que são pessoas que estão, no dia a dia, lutando e nos municiando com informações e dados científicos. Agora, se nós não aproveitamos essas informações e não transformamos isso em ação, nós somos coniventes. Nós estamos sendo incompetentes como cidadãos, não só como gestores, não só como parlamentares, mas como cidadãos do mundo. Então, a nossa fala hoje, aqui no fórum, senadora, é um apelo, ou uma, me permita a audácia, uma convocação para que o Senado lidere uma discussão ampla, chamando, inclusive, outros Estados. Porque se argumenta muito, a senhora foi candidata a governadora, a senhora deve ter debatido muito isso, a pressão migratória sobre o Distrito Federal, de pessoas que, não encontrando situação de habitação e emprego em outros estados, acabam recorrendo ao Distrito Federal. E eu me lembro de um seminário, em 2017, que eu ouvi Maria Silvia falar para o então diretor da Terra Cap, que era fundamental que o governo fizesse uma discussão com seus pares, vizinhos, como que a gente trata essa migração. Esse território não vai aguentar, não adianta todo mundo querer vir para cá. Nós temos que, só concluindo, nós temos que construir condições que as pessoas fiquem nos seus estados, que encontrem a felicidade, condições de trabalho e vida lá, para que a gente possa preservar o nosso sistema ecológico, não só aqui no Distrito Federal, mas nos estados do entorno. Se a gente não cuidar, não fizesse freio de arrumação, parar para pensar como é que nós estamos ocupando o nosso território, como nós estamos usando e abusando das nossas águas, nós não temos futuro. E nós não vamos deixar nada para os filhos e netos dessa nossa geração. Então, assim, eu acho que estou sendo um pouco alarmista, senadora, eu queria ser mais, porque eu venho pensando muito naquele livro do Krenak, ideias para adiar o fim do mundo, eu quero ideias para sobreviver ao fim do mundo, porque o fim do mundo não é o fim do planeta, é o fim da civilização. E é nisso que nós estamos chegando. Se a gente assassina a região da Serrinha, se a gente assassina a região de águas emendadas, se a gente mata nossos córregos, nossos rios, porque eu fico olhando para o Newton ali, eu lembro do meu pior, a gente não tem mais futuro. Então, a gente para e começa a fazer isso de forma mais responsável e comprometida, a partir do Senado, chamando outros estados, constituindo um fórum permanente de enfrentamento às questões ambientais. Nós não vamos viver muito, não. Então, eu quero deixar esse agradecimento aqui por essa oportunidade, esse alerta, estou feliz com a presença da SEMA, da gente poder estar participando desse diálogo. E fico aqui à disposição e agradeço muito, senadora, por todo o espaço que a senhora nos dá para defender essas nossas lutas. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre a parceria, Lúcia. A gente sabe dos desafios. Esse ano, ano passado, eu assumi a SEMA e sempre fui membro da comissão, mas como presidente, você começa a entender da importância do tema. e com a mudança de governo, acho que é importante reforçar, a pauta ambiental novamente voltou a ser, digamos, uma das prioridades. Acho que é um governo que tem os seus compromissos com a mitigação de emissões de gases. A gente sabe que a transição energética para esse governo atual ela é fundamental. Então, eu estava antes no Ministério da Fazenda tratando sobre o PL do mercado de carbono. Então, assim, é uma pauta que, ao mesmo tempo, é muito apaixonante por todo o potencial que o nosso país tem, por toda a biodiversidade. Eu estou absolutamente encantada, mas é uma pauta que me traz muita angústia, muita preocupação, porque você falou tudo, eu sou mãe. Eu estou senadora, mas eu sou mãe, entendeu? E como mãe, a minha maior preocupação hoje, estando dentro do Senado, sendo presidente dessa tão importante comissão, é justamente as futuras gerações. Porque eu já tenho 52 anos, meu filho tem 13, meu filho tem 13. e o que nós, enquanto geração atual, estamos deixando, né? A preocupação é zero, mas, assim, antes se falava muito da construção das narrativas, né? A gente vive um período de narrativas, cada um acredita na narrativa que lhe convém. Mas hoje, hoje, indiscutivelmente, as mudanças climáticas, elas estão, elas estão na nossa jugular. Já não dá mais para a gente falar sobre mudança climática, falar isso é papo de ambientalista, isso é papo de gente que está contra o setor econômico, contra o setor... De forma alguma, nós queremos o país, que o país progrida, nós queremos o progresso. Não existe mais, assim, é impossível debater economia sem tratarmos de pautas fundamentais que envolvem a questão do meio ambiente, as mudanças climáticas, a escassez hídrica. porque realmente não vai existir progresso, não vai existir economia, se não existir humanidade. E nós estamos sendo duramente afetados, não só com a escassez, mas com as enchentes, as catástrofes, nós estamos vendo na região sudeste, né? Todo ano, a mesma coisa e piora e o que estamos fazendo. Então, assim, como presidente dessa comissão, eu já agradeço a assessoria dessa importante casa para o nosso país, porque são de altíssima qualidade, a assessoria, ela me traz muito, muita informação, me traz, me provoca sempre, diariamente, da importância, da relevância do meu papel nessa casa e como representante do DF, porque nós já sofremos um racionamento em 2017 e nós estamos tendo um crescimento desenfreado habitacional na cidade sem o mínimo de planejamento. Isso vai afetar, com certeza, duramente, não só as futuras, mas vai afetar a gente em breve. Na saúde, né? Nós estávamos conversando aqui com, desculpa, o nome, Newton, Newton do meu que ó, afetando já duramente as populações ali no entorno do Rio e dentre outras por causa de saneamento, por causa de contaminação. Enfim, gente, é só para mostrar para vocês a minha paixão, né? Mostrar o quanto que eu estou feliz por estar fazendo essa provocação, mas ao mesmo tempo feliz por eu não estar sozinha e dizer para vocês que vocês também não estão sozinhos. Então, vou passar a palavra agora para o professor José Francisco. José Francisco Gonçalves Júnior, professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, nosso querido Unibê, e coordenação da pesquisa sobre contaminação das águas no DF. Seja bem-vindo, professor. Obrigada por estar conosco. Bom dia a todos e todas. Agradeço a senadora Leila o espaço destinado à fala. Eu acho que é um momento muito importante que a gente chega no Distrito Federal e agradeço também a Lúcia a indicação por essa fala. E eu me lembro sempre do primeiro contato que eu tive com a política. O meu colega Paulo Salles, ele era professor da UNB e assessor do ex-senador Hollenberg, que acabou sendo governador. E na hora de fazer o plano de governo do senador na época, Hollenberg, eu participei de algumas reuniões da equipe. E naquele momento eu dizia o seguinte, o Distrito Federal tem que ser o exemplo. Aqui é a capital, aqui é onde está a política federal, é onde estão todos os políticos e a gente tem que dar o exemplo para os demais estados. E eu sempre falei isso, hoje eu represento a UNB no Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, represento a UNB no Comitê de Bacia do Paranaíba, sou presidente de uma organização internacional de mais de 200 pesquisadores do Brasil e do mundo e tenho o maior prazer, na verdade, de representar o povo e de ter a relação com o povo. Eu vejo o Nilton, o Carvalho, a Lúcia e outros tantos colegas que têm atuado nessa luta. E aí a gente começa a resolver o problema, sabe, senador? Que é, a gente tem informação represada na universidade, o povo ele precisa dessa informação para ele entender o que está acontecendo e aí reivindicar dos seus representantes a solução. e eu vejo essa comissão, eu vejo essas reuniões, a grande oportunidade que nós temos de começar a resolver esse problema, porque vocês são os tomadores de decisão, vocês formulam a lei e podem chegar no executivo com propostas muito concretas e com a sociedade organizada, porque na universidade, eu vejo meu colega Vicente ali, vejo a ex-subsecretária, a Maria Silvia, que fez um trabalho exemplar no governo do Hollenberg também com o nosso zoneamento ecológico-econômico virando lei e isso foi muito importante para a ordenação do nosso território e quando a gente discute contaminação nos rios, isso é resultado do uso e ocupação do nosso território e como os órgãos de Estado conseguem fiscalizar isso. Então, normalmente, a gente coloca a culpa nos órgãos de Estado, tem uma parcela de culpa, mas será que são só eles os únicos culpados? Certamente não, mas a gente precisa avançar nisso e aí, com esse papel de servidor público e essa ação, a sociedade sempre me pediu informações e com dinheiro público da FAPDF, eu aprovei um projeto em 2018 chamado Proáguas, em que a gente teve atividades de restauração de conhecimentos conceituais e técnicos e uma atividade para propor um programa de monitoramento para o Distrito Federal. É uma tese de doutorado de uma servidora da DASA, a doutora Camila, e nessa tese a gente trabalhou com 52 rios do Distrito Federal, alguns nas áreas preservadas e outra nas áreas impactadas do nosso. impactadas quando a gente fala, é alteradas, é sob influência humana nos seus diversos aspectos, urbano, agricultura, como a sociedade de alguma forma influencia esse ambiente. E nesse estudo nós conseguimos identificar o estado da saúde desses rios e aí eu sempre gosto do termo saúde porque ele comunica bem com a sociedade. A gente consegue entender. Se eu digo, por exemplo, eu sou pré-diabético, e também tem 52 anos, a gente começa a entender como é que a idade vai chegando e o nosso corpo vai mudando. É exatamente o que acontece nos nossos ecossistemas. Esses rios, eles não envelhecem, quer dizer, eles até envelhecem, mas numa escala temporal muito diferente da gente, mas eles têm o seu processo de envelhecimento acelerado em função desse desgaste. Então, quando a gente monitora um rio, quando a gente obtém informações desse rio, é como fazer o nosso teste de glicose. Se a minha glicose está boa, eu posso fazer uma vez por mês, a cada seis meses ou a cada um ano. Se a glicose está ruim, eu tenho que aumentar os testes ao longo do tempo. Os nossos rios e essa atividade, ela foi proposta exatamente para isso, para a gente entender qual é a saúde daquele momento e identificar quais são os rios que precisam de mais atenção. E esse trabalho identificou o rio Melchior como um rio em estado crítico de saúde de ecossistema. É um trabalho publicado, pasmo, pela Codeplan, então, o órgão do Distrito Federal, é um documento público e foi avaliado como a melhor pesquisa científica de 2021 do Distrito Federal. E nesse trabalho, não só nós identificamos o estado dos rios como nós fizemos uma proposição de gestão das águas e meio ambiente. Está aqui, o modelo de gestão está pronto. O processo pode ser reformulado e aperfeiçoado? Obviamente, na academia, a gente faz uma primeira proposição. Quando ele chega nos órgãos de estado, os órgãos de estado aperfeiçoam em função das políticas e isso é natural. Mas, nesse processo de proposição de uma gestão dos nossos recursos hídricos, nós avaliamos dois patamares. O primeiro, a saúde, que eu já comentei e a gente identificou áreas que estão bem, principalmente as áreas de unidades de conservação e aí uma gradação em cores, simples. Qualquer pessoa consegue entender tanto que os colegas da sociedade, eles comunicam a partir dessa informação. Mas, nós também fizemos, dentro desse modelo, a perspectiva vinda da resolução 357, Conama, que enquadra as nossas águas no Brasil. E aqui, eu abro um parêntese, senadora. Talvez, a gente precisasse rever o nosso arcabouço legal federal para dar mais suporte aos estados. Porque, muitas vezes, eu já vi em várias reuniões, e não só no Distrito Federal, que os órgãos de Estado dizem, eu trabalho com a lei federal, a lei federal é que me norteia. Se a lei federal, ela tem algumas falhas, essas falhas acabam reverberando nos estados. E eu sempre digo o seguinte para os colegas, olha, os estados, eles não podem ter leis mais frouxas que as leis federais, mas eles podem ter leis mais restritivas. Mas, muitas vezes, não há um interesse político em tornar isso mais restritivo ou trazer mais informações para o arcabouço legal. E, nessa proposta, a gente indicava claramente como os rios deveriam ser reenquadrados. Então, só para dar um exemplo muito claro, o rio Melchior, ele está enquadrado hoje como classe 4. Ele tem as condições críticas, mais frente à legislação, ele está pleno, porque ele é classe 4. E essa, para mim, é a maior prova que a legislação é uma licença para a poluição. Os órgãos de estado não gostam quando eu falo essa frase, mas eu acho que eu tenho que ser honesto como um cientista e responsável como um servidor público. Essa parte da legislação, ela oferece a possibilidade de muitos ecossistemas serem degradados até a sua situação crítica. No caso do rio Melchior, para ser mais específico, o que aconteceu foi o seguinte, quando, na análise que eu fiz em janeiro de 2023, eu encontrei cobre, aí já não se enquadrava mais na classe 4, porque não permite a concentração de cobre que foi encontrada ali. Então, agora, já não se enquadra mais dentro da legislação, então não está mais coberto pela legislação. Neste momento, eu acabei sendo persona não grata no governo do Distrito Federal, em vários aspectos, vários colegas sabem a esse respeito. Então, isso tudo está documentado, senadora. A gente tem o documento, tem a publicação, toda essa tese foi publicada nas melhores revistas internacionais e pela Codeplan, então, são vários artigos publicados e o que a gente tem visto é que a situação não avançou. A gente tem a informação da ciência, a gente tem a sociedade trabalhando nesse sentido. Eu fiz várias vezes, enviei, inclusive, no Conselho de Recursos Hídricos, eu apresentei uma proposição de um programa de monitoramento para essa área e até hoje esse programa não foi para frente. para finalizar, eu gostaria de mencionar um outro problema na nossa legislação e como estou na casa da legislação, onde se faz a legislação, a resolução Conama, ele tem uma série de variáveis, a maioria delas, a maioria dos lugares não usa, existem umas padronizadas nos programas de monitoramento, mas existem compostos químicos que ainda não estão, o professor Vicente vai poder até falar um pouco mais sobre isso, previstos em lei. Os metais têm previsão, mas, por exemplo, os fármacos não têm previsão em lei. Os microplásticos não têm previsão em lei das concentrações mínimas sustentáveis pelos nossos ecossistemas. Então, assim, existe todo um grupo de contaminantes emergentes que existem hoje descritos em literatura científica que o nosso arcabouço legal ainda não tem legislação para isso e deveria urgentemente termos legislação que previsse quais são os mínimos aceitáveis nas nossas águas. E, para terminar, eu acho que essa questão dos contaminantes emergentes são muito interessantes porque há pouco tempo, e aqui eu não estou fazendo nenhuma relação direta desse problema, mas eu tenho acompanhado informações que têm aumentado o câncer no extrato digestivo das pessoas. A pergunta é, será que não vem das nossas águas? Essa é uma pergunta que eu deixo. Então, assim, o quanto aquela água que chega na nossa casa, essa água que nós bebemos, ela tem toda a informação necessária que não existe um contaminante que pode estar nos afetando. E é importante que todos saibam que, às vezes, a detecção desses contaminantes é na ordem das micropicogramas, mas eles, quando acumulados no nosso corpo por muito tempo, é que começam a expressar a doença de uma forma mais clara. Então, quando a gente fala desse monitoramento, a gente fala desse novo arcabouço legal, a gente está falando exatamente de preservar a saúde humana. É isso, eu agradeço a fala. Obrigada pela participação e pela fala, professor. Depois eu gostaria de ter acesso. Ótimo. E vamos conversar depois sobre a questão do arcabouço, das leis, esses percentuais mínimos que já foram levantados aqui e que não constam em legislação nenhuma, enfim. Quero ouvi-lo mais. Muito obrigada pela participação. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Renato Santana, subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal e também foi vice-governador do governo Hollenberg, um companheiro de governo. Prazer tê-lo aqui conosco, Renato. Obrigado, senadora Leila, taguatingense e agora senadora desse querido Brasil, professor Francisco Lúcia, que trava uma batalha desde sempre na defesa das águas, colega Gustavo, representando aqui a Adasa. Senhoras e senhores, eu vejo aqui numa quarta-feira, Semana Santa, para tratarmos desse bem natural que representa a vida, que é a água. e é engraçado que geralmente as mesmas pessoas que outrora não tinham cabelos brancos e eles já estão de cabelos brancos dessa luta árdua. E tem um fator nessa audiência, senadora, extremamente relevante. em 2015, eu era vice-governador, governador Rodrigo Hollenberg, você deputada distrital, secretária de esporte, o professor Francisco, como bem lembrou aqui, participou da construção lá do plano de governo, a Lúcia já vinha com as caminhadas de sempre, os amigos de águas emendadas, eu vejo ali o Chico Andrade estava conosco lá e hoje compõe lá a DASA como representante institucional, a Luciene que está ali na época atuava lá na administração de Ceilândia, já falava dos problemas afetos ao Rio Melchior que está naquele triângulo da maior região do Distrito Federal que você tem ali Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e acerca do Rio Melchior e o Gustavo vai adentrar um pouco mais na parte técnica. Maria Silvia estava conosco lá na SEMA na Sugati onde eu estou hoje e eu só estou hoje lá porque ela passou e plantou sementes que deram frutos desse plano de governo viu professor? Então não foi em vão e vou dizer aconteceu algo extraordinário porque essa construção da Maria Silvia lá na Secretaria do Meio Ambiente na Sugati onde foi implantado a maior ferramenta do país hoje ou a única naquele modelo de monitoramento de e uma plataforma que absorve informações e distribui informações de cunho ambiental ela perpassou porque o convênio foi assinado lá em 2016 e o projeto do City Nova Cidades Sustentáveis que foi implantado no Distrito Federal e mais duas cidades Recife e São Paulo e somente Brasília fez as entregas que se propôs a fazer diga-se de passagem perpassou o governo entrou o governo ibanês a Maria Silvia continuou lá outra coisa quando a Maria Silvia saiu para uma missão nobríssima que é compor os quadros do IPHAN e o Renato foi convidado o Renato Santana foi convidado para aquela para para suceder essa belíssima cabeça lá que é uma missão é uma missão árdua porque não é fácil e aí a equipe dela está lá intacta ou seja não houve descontinuidade o que há de fato e aí muito no que a Lúcia e o professor Francisco colocou é que Estado são pessoas e alguns interpretam senadora de uma forma outros de outra forma aí a legislação federal que obviamente ela tem ela tem uma efetividade mas não impede que os estados toquem as suas ações e aqui no Distrito Federal apesar de toda essa cena que a Lúcia disse assim ó não quero aqui alarmar mas é de se alarmar sim proteger ou você alarma ou não protege porque você imagina nós temos que ter fórum de defesa da água tem que alarmar que é para ser uma coisa natural e por exemplo a DASA com a Secretaria do Meio Ambiente CAESB lançaram o edital a semana passada na semana do dia mundial da água para ampliar lançou o edital para ampliar os produtores e produtoras de águas os protetores de nascentes porque por exemplo eu sou oriundo de uma das cidades que é berço das águas do Distrito Federal que é Braslândia de onde se consome 74% 75% da água que é consumida no Distrito Federal vem daquela região e olha que JK quando instituiu no decreto que Brasília ó agora nós vamos lá interiorizar esse país Brasília nasceu com um cinturro no decreto que prevê a criação de Brasília nasceu com um cinturão verde e esse cinturão verde virou cidades águas lindas que já nasceu com quase 300 mil habitantes pedregal novo gama céu azul valparaíso Santo Antônio Santo Antônio descoberto então nós e aí senador a título de sugestão a Lúcia foi cirúrgica a discussão de águas no Distrito Federal é uma discussão de país e principalmente é uma discussão que ela requer a vinda para dentro desse jogo imediatamente desse cinturão de cidades que nos que nos envolvem que impacta o Distrito Federal sim e lá em 2010 quando eu era secretário de governo nós já estávamos conveniando com o governo de Goiás e com a prefeitura de águas lindas para nós aqui Caesb intervido lá de lá e lá foi construído uma estação de tratamento para proteger o Lago Descoberto e aí nasceu aquele cinturão de parque do lado de lá para proteger o Lago Descoberto então essas ações que geralmente para nós que atuamos no campo da defesa e da proteção do meio ambiente essas coisas não reverberam por exemplo a Lúcia falou da Serrinha que teve uma ocupação desordenada ou não teve por ausência única e exclusiva do Estado que ainda insiste em monitorar e aí quando eu digo Estado eu estou apontando para mim e que sou o Estado por exemplo o CISDIA que é essa plataforma e aí eu sugiro que vocês conheçam quem não conhece acessem a plataforma www.cisdia.org.br que é gratuita e você pode consumir informações até para que tenhamos a sabe aquela régua do tempo da ocupação no Distrito Federal que foi prevista para 500 mil habitantes e que hoje tem 3 milhões de habitantes e que tem uma circulação de mais alguns milhares de milhões desse trânsito dessas cidades que estão conjugadas com o Distrito Federal que tem pessoas lá e que são dignas e são vidas humanas o que nós precisamos fazer e aí é dever do Estado sim e aí mais uma vez parabenizo a senadora e fiquei muito honrada e feliz de vê-la conduzindo esse tema primeiro porque é uma mulher que está conduzindo esse tema e aí a sensibilidade é outra está anos luz mas assim é dever do Estado e ela perpassa por todas essas ações por exemplo ontem a DASA Secretaria do Meio Ambiente e Ibram assinou o acordo de cooperação para tratar do plano de manejo de águas emendadas e não vai tratar isso sozinho trancado numa sala sem a participação da sociedade civil principalmente essa sociedade civil aqui que é a maior interessada na proteção porque o que está interessado na especulação esse não vai participar desse tipo de fórum aqui e proteger águas senadora é fala-se muito no no rio milquior e o estudo do professor que faz alusão a contaminação de águas essas são as águas que nós consumimos por exemplo com o advento dos condomínios esses condomínios que não eram uma característica do Distrito Federal o Distrito Federal nasceu com a característica de cidade planejada o advento dos condomínios onde nós moramos muitos de nós aqui ele nasceu e aí a captação de água passou a ser o que poço artesiano cisterna e aí no mesmo lugar que se constrói o poço artesiano se construiu a fossa e aí nós não estamos falando de pequenos condomínios por exemplo a Vicente Pires era uma reserva de chacras de concessão da fundação antiga fundação zoobotânica e aí a Vicente Pires nasceu e eu participei do processo de regularização lá porque fui administrador dois anos Maria Silvia também participou do processo de regularização e o nosso processo de regularização lá foi o Estado fazer a compensação ambiental do estrago que foi feito por omissão do Estado em algum momento e aí como fiscalizar um território de 5.800 quilômetros quadrados com 300 auditores tem que utilizar tecnologia alertas territoriais que é o que nós estamos contratando lá na Secretaria com resistências óbvio na Secretaria do Meio Ambiente como não se você tem satélite tem alerta e fotografia imagem de 15 centímetros como não utilizar essa ferramenta para proteger inclusive as nossas águas onde elas estão quem são essas quem são essas nascentes elas estão georreferenciadas então esse é o grande desafio hoje lá nesse acordo de cooperação que envolve a DASA a ESB Secretaria do Meio Ambiente colocar tecnologia a serviço do Estado e do cidadão para que ele inclusive possa ser o agente de transformação ter acesso a ferramenta de tecnologia para mostrar para o Estado algumas coisas que às vezes é tão óbvio e a gente tem a dificuldade de enxergar porque nós estamos trabalhando nessa ferramenta aqui no papel no sistema de processo e o mundo real não permite isso a velocidade do mundo real é 5G outra Brasília já nasceu em cima de potenciais mananciais se hoje se é para nascer Brasília hoje talvez não tivesse nascido aqui nesse local um pouco mais para lá um pouco mais para lá mas ela já nasceu e não existia nada para falar de meio ambiente não existia ministério do meio ambiente não existia secretarias do meio ambiente e hoje existe existe uma comissão para tratar desse tema e aí senadora eu trago aqui a palavra e o afeto e o abraço do secretário Gutenberg que é o secretário de meio ambiente do Distrito Federal hoje e que teve quase a sua vida ceifada na proteção do meio ambiente no parque Ezequias Erig na desocupação lá em 1980 alguma coisa e nós só conseguimos fazer a desocupação do Ezequias Erig no Guará em 2017 e quase que quem era o alvejado lá era o gente boa aqui é uma luta diária constante para finalizar desculpa que eu já me dei uma atravessada no tempo esse é o secretário Gutenberg tem compromisso com o meio ambiente até porque já colocou a sua vida a disposição disso e o mundo a vida é tão é tão extraordinária que anos depois está ele aí secretário do meio ambiente do Distrito Federal e tem dado lá 12, 14, 16 horas do seu dia a serviço da população mas olha só o professor Francisco falou dos estudos lá da UNB a UNB ela tem sido uma parceira extraordinária desde sempre e aí eu volto aqui na Maria Silvia ela foi esse esse fio condutor dessa parceria que permanece ainda ontem eu estive na Adasa com o professor André Brasil que tem lá um laboratório de geoflux ou seja é geotecnologia a serviço da proteção do meio ambiente e aí nós levamos na Adasa porque a Adasa adquiriu muita tecnologia agora para fazer aferição de níveis de água infiltração e inclusive o estudo está online em tempo real com os sensores lá na fazenda da UNB para que a gente possa é isso mesmo tem resultado é positivo agora vamos ter que dar escala para isso não pode ficar trancado lá no armário depois de tudo pronto e aí é esse consumo essa falta desse consumo senadora que o professor alerta que é a academia produz estudos técnicos científicos para o estado consumir e aí isso ficava lá a academia do lado de lá com tudo isso pronto e estocado e o estado executivo do lado de cá querendo contratar essas coisas quando na verdade é uma junção desses esforços entendeu então ontem nós estivemos com o professor André Brasil que tem um trabalho belíssimo convido a senhora senadora tomar essa liberdade de conhecer e a Maria Silvia conhece muito bem o laboratório de geofluxo lá da UNB e os estudos e os trabalhos que tem sido realizados lá e que a DASA passa a consumir agora a SEMA já consome há algum tempo e quando a DASA consome a CAESB consome a SEMA consome quem está consumindo é o Distrito Federal e assim eu repito o estado é feito de pessoas nós não vamos transformar isso do dia para a noite é um processo conjunto e não é de não é é do bom debate é das boas ideias e é do acolhimento dessas ideias quando eu vejo esse jovem aqui quase que numa luta solitária eu digo solitária porque é 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 assunto e tem um grupo de pessoas lá fazendo um grito que é tão óbvio mas por exemplo ele tem efeitos e o Gustavo vai falar aqui a DASA ontem assinou é acordo de cooperação tem o NB tem 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 CAESB tem Secretaria do Meio Ambiente para tratar do plano de manejo específico em águas emendadas então é isso obrigado senadora pelo convite eu trago aqui o abraço do do Guto Secretário do Meio Ambiente da Governadora Celina que é um uma companheira sua de de caminhada do Governador Ibanez e dizer que a Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal está lá de portas abertas e à disposição sempre porque o meio ambiente é tudo é onde nós vivemos eu nasci em Brasília eu sou fruto dessa cidade eu 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 morei em Ceilândia e fui administrador de Ceilândia por duas vezes onde nós vimos nascer por exemplo eu falei aqui da Serrinha que foi que tem tem traços de ocupação desordenada como tem no Sol Nascente que nasceu lá com quase 100 mil moradores eu não estou falando não tem nada a ver mesmo porque a Serrinha se falou tudo é a ocupação do poder econômico que é outro o Sol Nascente é um outro mas a característica da ocupação não foi o Estado que o Estado e eu vou dizer mais por exemplo nós temos e nós não podemos fechar os olhos para isso para porque assim uma coisa é vou fazer a defesa de tal área agora nós temos que fazer a defesa da ocupação devida e nós não podemos fechar os olhos para os formatos de ocupação que ocorreram no Distrito Federal criminosos eu citei Vicente Pires por exemplo e Vicente Pires é o seguinte o Rio Vicente Pires aquela área de aeração do Vicente Pires ali por detrás do 26 de setembro idem e aí não é de quem é a culpa se tem um Estado e ele tem que proteger o Estado falhou em vários momentos dele não foi um momento foi em vários momentos obrigado senadora nós que agradecemos a participação Renato e entendemos que é importante esse debate dos representantes dos governos sociedade civil e outras entidades às vezes os debates eles são acalorados mas isso faz parte do processo democrático que você como político que já está há muitos anos aí entende muitas vezes o desabafo das pessoas e da preocupação também e eu quero te agradecer e mandar meu abraço ao secretário Gutenberg vou passar a palavra agora para o senhor Gustavo Antônio Carneiro superintendente de recursos hídricos da agência reguladora de águas energia e saneamento básico do Distrito Federal a DASA seja bem-vindo Gustavo senadora obrigado pelo convite primeiramente queria só pedir desculpa que a gente acabou atrasando aqui não pegou o começo da mesa mas uma falha nossa administrativa acabaram me levando para o local errado até a gente desfazer mas o importante é que estamos aqui para trazer os esclarecimentos eu trouxe até se me permite senador alguns slides que eu acho que facilita essa visualização muitos aqui são conhecedores técnicos especialistas mas também tem o pessoal da sociedade civil que apesar de militar na área às vezes eu acho que sempre que a gente pode a gente consegue contribuir com esse esclarecimento técnico do que é a nossa competência o que a gente faz como é que a gente tenta trabalhar o problema antes de avançar aqui nos slides só fazendo uma contextualização e aqui no fundo todos nós estamos lutando pela mesma causa muitas vezes é igual família família você está ali chateado com um acontecimento você chega em casa você desconta no seu parceiro primeiro que você vê na frente e desaba tudo em cima daquela pessoa então muitas vezes a DASA recebe críticas e tudo mais mas a gente está militando pela mesma causa cada um dentro da sua competência a DASA ela tem sua esfera de atuação na parte de saneamento e gestão de recursos hídricos então o nosso foco fica muito na questão do balanço hídrico focando os usos da água quem está indo lá direto fazer uma intervenção no rio e a questão do monitoramento dentro das nossas competências desses corpos d'água e o saneamento nós temos que garantir o acesso da população a água potável e também o esgotamento sanitário é claro que nessa gestão existem objetivos conflitantes a gente pode preservar tudo bom se a gente preservar tudo vai ter que ter algum trecho onde a gente vai ter que descartar aquele fluente tratado a gente vai ter que escolher um local e aí essa escolha claro que vai desagradar alguma parte da população agora tudo isso tem que ser feito dentro da legalidade respeitando os normativos essa que eu acho que é a questão principal a gente eu vou fazer aqui um panorama do que é a nossa atuação e depois a gente deixa aí como sugestão o próprio professor Francisco Júnior muito bem colocou a legislação ela já tem um tempo apesar de ter sido bastante inovadora para a época ela já carece de inovações a gente tem novos poluentes poluentes persistentes hormônios fármacos uma série de outros contaminantes que estão nesse ciclo nosso do dia a dia de uso da água descarte reutilização da água descarte como é que a gente vai tratar isso como é que a gente vai adaptar as nossas tecnologias nossas estações de tratamento nossos níveis de controle de monitoramento então tudo isso precisa de avanço mas claro que dentro da atuação nossa eu vou falar aqui um pouco do nosso panorama então aqui é o famoso enquadramento o que é enquadramento enquadramento é um dispositivo que é um instrumento que é previsto na política de recursos hídricos e ele dá um rótulo para cada corpo d'água de acordo com os usos a que se pretende fazer daquele corpo hídrico então se um corpo hídrico por exemplo ele é classe especial significa que ele é preservação completa isso é possível em todos os corpos d'água não isso é possível quando ele está dentro de uma unidade de conservação agora se você tem um corpo hídrico que é classe 1 ou 2 você vai aumentando as possibilidades de uso daquele corpo d'água e também vai abrandando um pouco as condições de qualidade d'água porque conforme você vai aumentando a intensidade do uso de um corpo hídrico a pressão urbana em volta daquele corpo hídrico acaba que a qualidade dele vai se degradando isso é uma consequência da atividade humana então é isso que a gente tenta regular para não atingir níveis acima do que é permitido então aqui se vocês olharem é claro que fechando todo o quadrilátero do DF numa imagem tão pequena fica difícil da gente ver com a resolução mas se você aumentar essa figura vai ver lá que tem rios de classe especial classe 1 classe 2 alguns em amarelo aqui não dá para destacar muito mas você consegue ver ali sobradinho alguns trechos ali mais na parte dos afluentes ali do São Bartolomeu e alguns trechos classe vermelha que é a classe 4 e ali você vê nitidamente o Melchior então o que é a classe a classe ela não é uma fotografia um diagnóstico da qualidade da água em que se encontra o rio a classe é a destinação que foi dada aquele rio e essa destinação ela é determinada pelo Conselho de Recursos Hídricos isso aconteceu no Distrito Federal em 2014 o DF foi vanguarda nisso a gente foi o primeiro estado primeira unidade da federação que enquadrou todos os rios da sua unidade nos moldes da resolução CONAMA 357 porque os enquadramentos anteriores eles seguiam outras resoluções mais obsoletas e a gente faz o monitoramento disso isso serve de baliza para as outorgas de lançamento de efluentes e também deve servir de balizamento para o licenciamento ambiental agora quando você olha essa figura interessante é dizer o seguinte no DF com toda a pressão urbana a gente conseguiu enquadrar mais de 98% da nossa rede hidrográfica como classe 2 1 ou especial que são as melhores classes apenas 1,4% da rede hidrográfica ficou como classe 3 ou 4 sendo que só 0,4% é classe 4 e por que que foi enquadrado como classe 4 isso foi uma decisão de muitas décadas isso foi quando se optou por ter aquela localidade como destinação do lançamento de efluentes isso já designou que aquele corpo d'água seria o principal receptor dos esgotos tratados do DF então essa figura ela é bastante interessante como um resumo da nossa atuação se vocês olharem ali tem ainda no pano de fundo uma imagem mais resumida dos corpos d'água com suas cores com suas classes a gente tem também uma subdivisão uma linha tênue ali cinza que são as unidades hidrográficas e temos esses pontos pretos que são os pontos de lançamento dos efluentes tratados do esgoto coletado de toda a população do Distrito Federal então uma vez que você coleta o esgoto e trata você precisa de devolver ele para a natureza na forma de lançamento de efluente felizmente e isso a gente também tem que valorizar no DF viu senadora enquanto Estado o DF é o Estado que tem a maior cobertura de coleta e tratamento de esgoto do Brasil e aí a gente mesmo tratando todo esse esgoto quando eu vou lançar isso no corpo d'água a gente está na região alta de cabeceiras de nascentes e as vazões dos rios são muito pequenas nossa capacidade de diluição é muito pequena então mesmo após o tratamento o corpo d'água ele sofre um impacto com aquela carga remanescente que ainda fica no efluente tratado e aí se você olhar ali não é por acaso que exatamente após aquele ponto aqui naquela unidade hidrográfica que está destacada com um um delineado preto mais grosso ali é a unidade hidrográfica do rio Melchior você veja que exatamente após aquele ponto o rio foi classificado ele foi enquadrado na classe 4 significa que não seria permitido nenhum uso de recurso hídrico a partir daquele ponto por isso que ele é enquadrado na classe 4 não significa que ali é permitido qualquer coisa não significa que não há limites que não há regras simplesmente que há restrição ao uso é isso que diz o enquadramento é isso que a gente efetiva é isso que a gente faz acontecer e aí a gente também tem um cenário de outros rios você vê que aqueles rios amarelos também ali na parte da região do Sobradinho São Bartolomeu justamente a Jusante ou seja abaixo dos principais lançamentos de efluentes e a gente também ali tem na região ali do Ponte Alta Alagado alguns rios que também são impactados pelos lançamentos de efluentes mas dizendo que lembrando que esses lançamentos são outorgados licenciados atendem aos mínimos de remoção previstos por lei inclusive com níveis de remoção bem acima do que a gente vê em outras localidades mas considerando a capacidade de iluição do rio a gente tem que modular e fazer o enquadramento compatível lembrando que não é a DASA que faz esse enquadramento mas isso é um debate que acontece no Conselho de Recursos Hídricos envolvendo Sociedade Civil CAESB ADASA Secretarias de Estado Especialistas Academia e todo mundo então assim esse era um panorama mais geral senadora mas se me permite só mais dois minutos que eu vou passar aqui um pouco do que que é o resultado disso né então entendendo essa figura a gente olha aqui o que como é que a gente monitora aqui está o nosso sistema de informações sobre recursos hídricos disponível para todo mundo é de livre acesso isso é atualizado trimestralmente a gente coloca aqui os dados nesse ícone que eu estou destacando aqui de qualidade da água os dados do nosso monitoramento qualitativo e aqui vocês vejam que a gente tem toda essa rede temos quase uma centena de pontos de monitoramento espalhados por todo o Distrito Federal isso é a nossa rede de monitoramento de qualidade das águas e aqui eu vou trazer alguns exemplos aqui é o Ikea já por ação do índice de qualidade da água que é um índice que tem mais interesse para o saneamento isso mostra qual que é a adequação daquela água para ela poder ser captada tratada e usada para abastecimento humano então você veja aqui por exemplo do último trimestre trimestre 4 de 2023 pelo monitoramento a maioria condição ótima ou boa algumas com condição regular ou seja caiu um pouco a qualidade aí a gente vai ver o que aconteceu e viu que justamente ali a gente tem problema de sólidos suspensos algum problema alguma elevação de coliformes isso tudo elevado a questão de chuvas e área urbana que vem toda aquela lavagem e aquela poluição difusa então isso tudo é mapeado nesse tipo de monitoramento aqui só um destaque aquele ponto justamente ali é do Melchior tem lá o Ikea daquele trimestre e a condição dele frente ao indicador tá da mesma forma senadora aqui a gente também tem um monitoramento dos rios é um monitoramento diferenciado porque são corpos d'água lênticos que chamamos assim são lagos e reservatórios tem outra dinâmica e aqui a gente também tem um monitoramento com outro indicador próprio para o estado trófico de ambientes tropicais então aqui mostra no lago Paranuá descoberto Santa Maria por exemplo condição ultra oligotrófico oligotrófico nossa que palavrão é esse isso é coisa boa ou ruim é bom felizmente é que é coisa boa a gente tem mais quatro níveis abaixo desse que vão mostrando a degradação do reservatório em termos de como ele ele vai morrendo ele vai virando um pântano ele vai atingindo um estado de eutrofização elevado e felizmente a gente consegue conter e manter o nosso reservatório de qualidade muito bom lembrando que ali no lago Paranuá ele já foi no passado senadora lembrando objeto de poluição a gente teve um grande empenho para a despoluição do lago Paranuá e hoje ele é mantido despoluído um lago de uso público com navegação captação de água enfim é um lago que funciona com seus usos múltiplos inclusive com a questão de bauneabilidade conforme o zoneamento de usos do lago aqui temos também um indicador que ele traz qual que é a condição aí sim a condição de qualidade da água do rio monitorada frente ao enquadramento que foi postulado lá conforme a resolução do conselho e aí você veja a gente tem situação conforme adequado regular já está mediando afastado já começa a ter algum problema a gente tem que entender porque ele não está atendendo o enquadramento quais parâmetros ele não está atendendo em que época do ano que ele não atendeu porque esse indicador é muito interessante que ele tem três eixos viu senador ele olha a frequência de não atendimento a abrangência ou seja o número de parâmetros que não atenderam que foi especificado no enquadramento e a intensidade se ele não atendeu ele não atendeu por um pouquinho ou ele não atendeu por muito isso tudo é computado de acordo com o método que já foi consolidado no Canadá o índice de qualidade da água do Canadá que foi a fonte para a gente adaptar isso e isso também já é objeto de estudo a professora Mônica Porto já fez vários estudos nesse sentido a gente conseguiu fazer uma adaptação para o DF que nos traz de maneira bem simples e rápida a ideia de como que está a situação do corpo d'água frente ao enquadramento bom aqui a situação do Melchior na data do ano de 2023 lembrando que isso é um compilado das amostras do ano inteiro e só para finalizar a gente também deixa disponível todos os parâmetros parâmetro por parâmetro estação por estação isso está aberto para todo mundo desde que a gente começou a fazer esse monitoramento lá de 2015 então já temos aí quase 10 anos uma série de 10 anos de dados e você veja olha que interessante Renato o Melchior mesmo com toda a degradação que ele sofreu ao longo dos anos por ter sido o principal receptor do efluente de esgoto doméstico do Distrito Federal a gente consegue lá no ponto dele senadora no ponto de entrega ali só para a senhora ter uma ideia essa barrinha ali que está indo de 0 a 10 é DBO é a carga orgânica é um indicador que mede demanda bioquímica de oxigênio que é um indicador indireto de medir o quanto de oxigênio que eu preciso para oxidar a matéria orgânica que está sendo lançada então é um indicador indireto de matéria orgânica no classe 4 teoricamente não teria nível limite a DASA estabeleceu ali 13 porque esse é o nível limite na pior situação para não alterar o descoberto a montanha a ajusante da confluência ainda assim o que a gente tem observado com as melhorias da Caesb lembrando também que a DASA regula a Caesb sempre cobrando melhoria nas estações aumento dos níveis de tratamento ele chega ali isso ao longo do tempo com níveis de DBO perto de 2mg por litro em termos de DBO isso seria compatível com classe 1 é claro que não só tem DBO ali aí isso é uma questão que o professor Júnior vem trazendo há muito tempo ele vem falando isso com muita propriedade e ali a gente tem muito mais coisa além do que só a carga orgânica e os nutrientes mas esse é um assunto muito mais amplo que foge da nossa competência isso envolve saúde pública isso envolve gestão ambiental isso envolve novas legislações como eu falei dos novos fármacos poluentes orgânicos persistentes a questão de agrotóxicos enfim tem uma infinidade que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade mas isso vai além da competência da DASA e aí como eu digo estamos juntos nessa jornada mas a DASA não consegue resolver todos os problemas principalmente aqueles de questão mais ambiental de saúde pública e para finalizar aqui para não me estender demais nós todos sabemos que nós temos um inimigo comum que é o uso e ocupação desordenada do solo do Distrito Federal esse é o grande impactador de tudo isso que a gente fica correndo atrás tentando prover serviços públicos porque teve uma época que o DF chegou a crescer com um número de 40 mil novos habitantes por ano 40 mil isso é maior do que a maioria das cidades do Brasil agora no último censo se eu não me engano ficou menos de 20 mil mas ainda assim é muita coisa imagina você todo ano ter que resolver o abastecimento de água prover serviços públicos coleta de lixo drenagem para 15 mil mais 20 mil habitantes e tudo isso vai gerar esgoto vai gerar resíduo que a gente tem que levar para o aterro que vai gerar o chorume que vai ter que ser tratado vai o efluente vai para a estação de tratamento que vai para o Melchior mesmo depois de tratado então tudo isso assim a gente tem que dar as mãos e achar um caminho conjunto porque nós somos os geradores desse resíduo enquanto sociedade e nós temos que achar a solução para isso então mais uma vez agradeço e queria aqui enaltecer mais uma vez além claro de todos os gestores públicos estou vendo aqui Newton Alzirênio Alba a própria Lúcia todo o pessoal os representantes da sociedade civil que estão nessa luta mas eu tenho certeza também que eles tem ciência das limitações e das dificuldades que a gente tem que enfrentar porque fosse só fazer gestão de recursos seria fácil a gente daria outorga aqui outorga lá está dentro do balanço está tudo bem mas é uma cidade que vai crescendo em torno do rio e vai gerando todas essas dificuldades mas é isso desculpa me estender senadora mas a ideia era trazer a maior quantidade de esclarecimento a gente fica aqui à disposição para qualquer dúvida obrigado grata pela participação Gustavo Carneiro representante da DASA eu gostaria de pedir aos nossos expositores dessa primeira mesa que nos acompanhasse ali na parte dos convidados e agora eu chamo para compor a segunda mesa a senhora Maria Silvia Ross diretor de planejamento e administração do IFAM o senhor Marcelo Benini você está liberado Marcelo Benini coordenador da associação Guardiões das Águas Emendadas e o professor Vicente Bernard desculpa professor professor de geofísica da Universidade de Brasília nossa querida UNB sejam bem-vindos obrigada antes de passar a palavra para os nossos expositores eu quero agradecer a presença do Matheus Fernandes que está aqui representando a deputada Paula Belmonte obrigada pela presença Matheus mande o nosso abraço Paula Belmonte sempre deputada distrital muito envolvida nessas questões hídricas aqui do DF e a questão principalmente do Rio Melchior obrigada por estar presente mande o nosso abraço boa deputada bom eu vou passar a palavra primeiramente ladies first ok para a senhora Maria Silvia Ross que é diretora de planejamento e administração do IFAM obrigada doutora bom dia a todos primeiro senadora obrigada pelo convite é um mandato é um mandato assim muito é um prazer estar aqui o seu mandato inspira todas nós todas nós e cumprimentando a senadora eu queria cumprimentar todos que estão aqui presentes todas que estão presentes que nos assistem também pontuei algumas coisas na forma de desafios alguns que me conhecem sabem que eu costumo provocar muito debate eu pouco fico em zona de conforto inclusive conceitual e acho que esse debate esse diálogo é isso que faz a gente crescer e avançar de verdade então esses anos como disse o colega Renato que é nosso ex-governador que tem uma grande capacidade de articulação que está levando adiante na SEMA olhando é um desafio que é um desafio de quais as pautas prioritárias na nossa sociedade então por muitos anos e até agora a água era tratada como recurso hídrico inclusive ao nível nacional a gente tem essa dislexia a gente separa a água de meio ambiente tem um CONAMA e tem um Conselho Nacional de Recursos Hídricos são dois sistemas que se encontram em alguns momentos se encontram por exemplo no enquadramento das águas que é um instrumento da 9433 da nossa legislação federal e que tem sido pouco aproveitado e aí começam algumas divergências técnicas quando a gente fala que tem que agir dentro da legalidade o Conselho de Recursos Hídricos e o Conselho de Meio Ambiente são dois conselhos normativos eles fazem normas e isso é o que a gente é a principal disputa nos dois conselhos porque quando ele é normativo eu passo a poder evoluir nessa norma então na citação do enquadramento por exemplo em 2014 eu presidia essas sessões eu presidi o Conselho de Recursos Hídricos e o Conselho de Meio Ambiente vários anos aqui no DF eu presidi essas duas sessões que estavam aprovando o enquadramento por quê? porque enquadramento é a ligação do licenciamento ambiental com a outorga ele liga as duas coisas e ele traz para o nível territorial ele localiza no território então eu vou dar a outorga em tal local mas o enquadramento tem que ser mantido o que é o enquadramento? é a vontade daquela população da fruição dessas águas portanto o Melchior a gente tem uma equação mal resolvida porque embora seja na legalidade a sociedade demanda a fruição dessas águas o enquadramento não é feito para dentro do governo o enquadramento é a consulta é o rio que temos o rio que podemos e o rio que queremos essa é a metodologia nacional portanto por excelência por essência do instrumento a gente está falando da consulta social então não adianta dizer que a sociedade que o governo está trabalhando dentro da legalidade a sociedade está clamando pela fruição das águas então é legal mas não é moral a gente está trabalhando num contexto de valores não adianta dizer que eu executo conforme a norma e esse foi o debate de 2014 em que a gente aprovou e eu preciso dizer aqui porque a história tem que ser dita e a gente resgatando a história a gente não repete os mesmos erros a importância da sociedade civil naquele momento os nossos conselhos distritais são paritários pela nossa lei orgânica e isso tem feito toda a diferença apesar de todas as dificuldades que a gente tem do diálogo da diversidade por quê? porque a DASA votou 17 vezes contra o enquadramento naquela reunião isso quer dizer que a gente está endemonizando a DASA não só mostra que a visão era uma visão mais conservadora naquela época e que a gente forçou um avanço por que forçou um avanço? porque existe a demanda inerente ao instrumento que é a fruição pela sociedade dos, não são recursos dos bens comuns a disputa que a gente está fazendo agora eu acho que o Brasil está passando por isso é uma disputa civilizatória para onde a gente vai um pouco do que se falou que cidade que a gente quer então a gente está falando de disputa de paradigma a gente está falando de implementação de conceitos a gente está falando por exemplo de não usar na poluição das águas deixar de lado o conceito de drenagem pluvial que está equivocado no conceito de hoje teve sua função nos anos 60 nos anos 70 nos anos 80 grandes obras de engenharia que drenavam secavam as águas e levavam elas a jusante transportavam com grandes diâmetros de tubulões de engenharia de dois metros por exemplo de diâmetros e concentrava essa água que lavava a cidade levava inclusive chumbo de pneu porque tem desgaste metal pesado e levava para outro lugar livre-se dessa água a jusante hoje é o lago Paranoá manancial nosso e a gente continua com estratégias atuais de manejo de águas pluviais nos termos dos anos 80 só que hoje é outra condição tem manancial está faltando água a população cresceu e hoje o ativo mais restritivo potencialmente mais restritivo que a gente tem deve é a água e como eu continuo eu posso dizer não essa tecnologia engenharia valida a engenharia valida muitas outras tecnologias eu posso dizer porque eu sou engenheira valida muitas outras coisas cidade de Nova York está trabalhando trabalhou durante cinco anos micro drenagem conceito de manejo de águas pluviais integrado dentro do urbanismo os arquitetos de lá ao contrário dos arquitetos do governo não resistiram e foram para a linha de frente como eu integro a gestão das águas no meio ambiente para diminuir a contaminação e de quebra forçar a recarga de aquifra e melhorar os nossos níveis de base de forma que aqui no DF durante os cinco meses que a gente tem de seca o manancial não desça porque a umidade está lá é uma esponja se eu tiro água da esponja a água que está em cima desce agora se eu mantiver a umidade baixa não vai descer e essa é a nossa única garantia para não entrar em novo racionamento a gente falava em 2010 2011 avisava desse racionamento e a gente continua com os mesmos padrões tecnológicos e isso é uma não pode ter neutralidade nisso a gente está falando de opções políticas de opções técnicas de escolher um conceito ou outro então não tem neutralidade vamos deixar isso bem claro e o conselho de recursos e o conselho de meio ambiente são espaços essenciais para fazer nascer esses novos pactos para essa evolução acontecer e a gente tem rebaixado essa discussão no DF esses conselhos são pouco prestigiados e quando são muitas vezes desrespeitados por órgãos de estados muitas vezes órgãos de estados chapa branca e eu falo porque eu fui 15 anos governo aqui estou no governo federal agora presidi esse conselho mais de 8 anos sei das dificuldades de articulação que tem dentro do governo com sociedade então eu queria ponderar relativizar um pouco algumas falas muito técnicas no sentido de que é isso não é isso hoje a gente pode mudar e evoluir para aquilo porque quem faz do mesmo jeito chega no mesmo lugar e todo mundo sabe como é que os padrões que a gente tem hoje são insustentáveis vou lhe dar um exemplo senadora porque que a laga nas tesourinhas é uma cidade planejada desde o início mas a área verde foi planejada como ajardinamento era o que se tinha no urbanismo naquela época hoje o urbanismo assume e tem assumido nas áreas mais evoluídas a gente teve uma delegação na época do governo Rolingberg de Nova York maravilhosa essa equipe que estava explicando como eles estão integrando no desenho urbano os mecanismos para drenagem pluvial e para fazer a micro drenagem está falando de áreas quer ver de um metro por dois na calçada não vai mudar a estrutura da cidade como é o argumento isso aqui tem viabilidade tem cidades grandes extremamente urbanizadas fazendo isso a um custo muito menor do que essa infraestrutura porque um dos pontos é a dimensão tecnológica uma primeira dimensão são os valores e as opções qual é o lugar de fala e para onde eu olho olho para cá olho para lá tem decisões aí e essas decisões tem que ser pactuadas com a sociedade tem uma segunda dimensão que é tecnológica qual é as ferramentas quais são as ferramentas que nós temos ou que precisamos desenvolver para que esses planos de futuro o Rio que eu quero seja implementado é isso o enquadramento tem meta intermediária tem meta final em 20 anos 30 anos cadê as metas intermediárias desde 2014 a gente vem lutando com isso tem a meta final mas não tem meta intermediária não tem como fiscalizar não tem meta intermediária entende? então assim não tem neutralidade o terceiro ponto é me parece quem paga o custo da contaminação a equação econômica tem que vir para a mesa recentemente a gente teve uma discussão e eu acompanhei um pouco mais de longe que eu estou no federal agora em outra área e aqui a minha militância no DF eu sou daqui estudei na UNB enfim que é a discussão da cobrança pelo uso da água que é uma outra ferramenta da 9433 a lei nacional das águas então assim como é possível que um ente que opera a cobrança demanda que o valor da cobrança ele receba em taxa de fiscalização quatro vezes o valor da cobrança não é voltado à bacia o valor da cobrança é para reaplicar dentro da bacia para melhorar essa bacia melhorar as águas da bacia melhorar a condição de quem vive na bacia no acesso ao serviço aos bens comuns como é que o órgão de estado distrital propõe que se eu tenho X eu vou cobrar 4X como taxa de fiscalização que não vai reverter para a sociedade desde quando a outorga está concebida na lei das águas como uma fonte de arrecadação para algum ente público federal ou distrital absurdo um negócio desse tem decisões ali atrás certo isso é esse ano a discussão aqui no DF então a gente tem taxa de cobrança indo para a agência reguladora a Caesb paga 2 milhões e meio por mês para a DASA para onde vai esse dinheiro dinheiro público está sendo transferido vem da taxa de água que a gente paga certo de água de esgoto que a gente paga para a Caesb para onde está esse dinheiro qual é o balanço público que se faz isso a CLU pagava quando ainda estava no governo meio milhão por mês então quem financia a solução da contaminação das águas de onde vem o dinheiro quem paga tem que entrar no debate aqui no DF a gente não entra nesse debate tem que entrar no debate tem que vir relatório tem que ter transparência e a lei de criação da DASA prevê por exemplo um pacto um contrato com o governador e com a sociedade e com uma aplicação um relatório público anual artigo 30 se não me engano da lei da criação da DASA não temos não temos isso foi um embate no conselho de recursos riscos muitos anos enquanto eu estava lá no conselho cadê a transparência dos órgãos de estado o dinheiro é público gente isso aqui não é o quintal de ninguém é dinheiro público então quem financia vamos trazer luz para isso senadora vamos trazer porque a gente fica num corporativismo de órgão de governo e o corporativismo historicamente tem levado esses órgãos de governo a se posicionar de uma forma muito equivocada na minha visão é minha visão e esse era um dos embates no CRH e no conselho a concessionária de serviço público ela está amarrada por limites colocados pela agência que a regula e no caso é a DASA que regula a Caesb a Caesb não lança esgoto onde ela quer ela não lança máximos de esgoto ela obedece o que a DASA diz e a DASA deveria obedecer o que o CRH define porque é o CRH que define norma então essa governança dos órgãos precisa melhorar e isso eu acho que em todos os territórios não é só DF não isso é uma disputa de todos os territórios no Brasil o quarto elemento que eu queria colocar é que contaminantes são esses o que contamina as águas do DF várias coisas boa parte dessas coisas diz respeito ao nosso modo de vida vou dar dois exemplos relatório que a gente trabalhava com a inteligência inclusive Polícia Civil um fórum de inteligência é aqui no DF hormônios femininos que saem na urina Caesb não trata não tem prerrogativa de tratar não tem como retirar esses hormônios a gente volta com eles na água hormônios animais de carnes de carnes que a gente come não trata metais pesados que não deveria ter mas que tem nem sempre tem as ferramentas para a identificação e a quantificação essa água que lava as cidades os óleos dos caminhões os pneus o desgaste dos pneus tem chumbo aí vai tudo para o Lago Paranoá e a gente vai beber dessa água por isso que a estratégia de drenagem a gente tem que pôr na conta econômica ver se é ela mesmo o valor da grande obra e depois o valor que vai ser tendente a infinito do tratamento das águas pela Caesb se só está transferindo um custo da infraestrutura e dizendo eu fiz aí todo mundo sai bonito na foto para um custo que é invisível com o custo de manutenção desse tratamento enquanto tiver vida naquela cidade é a de infinito esse custo paga porque se não pagar tem que pensar em outras coisas que não as grandes obras e a micro drenagem para a gente aliviar ali na frente a conta da governança econômica não entra tem outros exemplos que a gente tem fósforo e é o último para terminar que vem da adubação NPK certo? da área rural a gente tem uma contaminação potente de fósforo que é um elemento persistente e que é um elemento que outrofisa as nossas águas mas esse fósforo também vem do ambiente urbano dos nossos resíduos sólidos a gente tem contaminação por fósforo do lado urbano e do lado rural o enquadramento essa foi uma briga em 2014 uma briga até hoje como controlar o fósforo ah não mas a Conama não diz isso ou aquilo tá mas aqui no DF tem uma condição como disse o querido professor José Francisco Júnior que disse ué mas a legislação federal é uma eu não posso desobedecer mas aqui no território dadas as peculiaridades do território pode ser mais recetivo pra ser customizado então é esse tipo de disputa que a gente tem aqui então eu eu quero agradecer essa audiência pública e são elementos assim de provocação é só uma questão de grilagem é só uma questão de esgoto não esses outros novos contaminantes é da forma como a gente opta por viver como sociedade a gente tem que discutir qual o custo de viver como a gente vive qual é o custo da gente ter produção animal de alta produtividade muito pra exportação mas que tá à base de hormônio hormônio que vai voltar pra gente na nossa água a gente tem que discutir isso então o problema da contaminação das águas é mais do que só ou área ambiental ou outorga e aí eu queria acrescentar que sim o enquadramento ele é o entroncamento formal previsto pela 9433 pra fazer a interface com todas essas questões com a qualidade da saúde pública sim ele é fundamental pra qualidade da saúde animal sim pra qualidade dos rios sim certo a saúde dos rios a saúde da natureza a saúde humana então a gente precisa aproveitar melhor a sugestão é que a gente tenha um painel senadora acho que muitos de nós estamos à disposição eu me coloco à disposição também vamos montar uma revisão do que tem na legislação que endereça esses novos desafios do século XXI por quê? por fim o século XXI tem uma grande diferença com o século XX e todos os anteriores todos os anteriores foram regidos por um grande pensador né que era o Descartes que introduziu metodologia científica mas a prerrogativa o paradigma dele é que eu divido para conquistar eu divido especializo então eu tenho uma dor eu vou no médico ver o meu fígado o remédio que ele me dá para o meu fígado me dá uma taquicardia mas ele não resolve a taquicardia eu tenho que ir no cardiologista certo? mas o corpo é um só é assim com as águas entende? é assim com as águas eu jogo a poluição na bacia não adianta eu dizer que eu licenciei na norma o licenciamento ambiental e deu a otorga ali porque a saúde é da bacia porque ele é um corpo só e é por isso que a bacia hidrográfica é a nossa unidade de planejamento básico e não a região administrativa é por isso é porque a saúde é de um corpo só integrado entende? então a gente está nesse paradigma de mudar do especialista que não vê o todo para uma visão mais holística integrada e esse é um desafio que a administração pública precisa enfrentar de frente vai tropeçar? claro que vai tem solução pronta? não, não tem mas com o diálogo que aí eu realmente sempre enalteço isso senadora Leila sua capacidade de diálogo é isso que a gente precisa a gente faz debates fraternos às vezes nem sempre concordando com o nível de divergência não tem que levar para o lado pessoal são divergências técnicas são divergências de visão de mundo e está tudo bem a gente pode depois sair e tomar um café juntos e está tudo bem não sou seu inimigo mas eu preciso dizer minha visão então esse é o convite aqui que a gente faça esse bom debate esse debate saudável que a gente não se esconda atrás de norma que a gente não se esconda atrás de um tecnicismo que a gente assuma os nossos valores e dispute eles legitimamente a partir do nosso lugar de fala eu acredito nesse debate muito obrigada eu sou muito fã da Maria Rossi impressionante assim não é puxando sardinha para o meu lado para o gênero mas as mulheres quando elas querem falar com o coração saindo um pouco do tecnicismo para falar o que de fato é necessário sem meias palavras eu hoje mesmo na reunião no Ministério da Fazenda eu falei a mesma coisa eu falei olha é claro que é importante termos o quadro técnico e tudo mais na hora de se depater política muitas vezes o relator ele tem que compor com os demais para conseguir aprovar um projeto então assim o relator ele não é decisivo ele não é decisivo ele é um meio apenas exatamente da pactuação entre todos os pares e eu vejo assim que muitas vezes e aí eu acho importante a necessidade das mulheres estarem dentro do parlamento e nos locais de poder é importante esse equilíbrio justamente nos momentos de conflito a gente realmente tem essa capacidade porque foi o que eu falei no mercado de carbono que foi o tema tratado ali era necessário não ter nem muito ser muito para o lado da FPA e nem muito para o meio ambiente era necessário pensar no coletivo no que de fato eu queria entregar para o país e vir a COP e as decisões tinham que ser tomadas de uma forma sem muita emoção porque nós também temos essa capacidade de tratarmos a coisa sem emoção mas nunca perdendo a capacidade do diálogo o pensamento divergente eu concordo plenamente com você Maria ele não é um pensamento inimigo ele é um pensamento que muitas vezes me chama a reflexão posso não mudar mas posso respeitar e repensar o que de fato muitas vezes para mim já está engessado já está determinado e muitas vezes apenas com o coração aberto a gente pode fazer grandes transformações a partir da ação coletiva então é um prazer eu também sou fã e de todos vocês de certa forma todos que estão aqui estão trazendo luz porque são visões exatamente de cada um dos setores interessados mas é importantíssimo para que nessa casa a gente traga a gente tenha de fato algo concreto para apresentar depois e realmente a minha única conclusão é de que nós não encerramos essa conversa aqui vamos ter que fazer outras audiências vamos ter que chamar outros outros atores que estão dentro desse processo que não estão aqui mas que serão necessários estarem aqui para expor suas posições eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Benini e vou deixar por último o professor o professor fica chateado não o professor o senhor está com horário não imagina vamos com o professor vamos com o professor professor Vicente Bernardi professor de geofísica da Universidade de Brasília e no final o Marcelo dá seu recado que também é muito interessante ouvi-lo seja bem-vindo professor obrigado primeiro eu quero fazer três agradecimentos um porque você me convidou dois porque você está interessada na parte ambiental isso para mim já foi gratificante estar aqui e o terceiro precisa ter jogado no Brasil e ter cortado e mais um de ter aceito o nosso projeto que está sendo avaliado pela sua comissão eu acho isso é muito importante o que eu vou apresentar tem o meu grupo dos estudantes que participaram dessa pesquisa e está com exclusividade sobre a estação ecológica de águas emendadas porque ali é o meu laboratório experimental natural foi da onde eu concluí várias coisas inclusive de por que o carbono anda junto com o mercúrio e não só sobre isso mas dessas questões são extremamente polêmicos que eu vou apresentar isso é risco de saúde público é bastante sério e eu aguardo que os gestores venham nos procurar porque nós temos medidas mitigadoras a pesquisa não foi só apontar problemas que eu coloquei lá biogeoquímico porque entra no ser humano isso pode entrar pela água pode entrar por alimento e pode entrar pela inalação a gente respira ar poluído e é grave isso então o que eu vou apresentar a Lúcia foi quem me provocou e me trouxe eu falei para ela que isso ia me dar muito trabalho porque eu ia ter que em audiências mostrar questões polêmicas e nosso laboratório é reconhecido mundialmente nosso grupo de mercúrio estou te falando grupo de mercúrio mas é a universidade que mais publica sobre esse assunto no mundo e o grupo é pesado a gente é robusto tem outras informações além que a gente chama o carro-chefe é o mercúrio porque a ONU controla tem um tratado de Minamata isso é uma questão muito séria hoje inclusive sobre questões neurológicas que esse elemento causa então eu vou passar aqui para não para não escutar a campainha eu vou ser o mais rápido possível mas fico aberto para todos os questionamentos que houver possível então isso aí é uma mapinha de uso e ocupação da EZK EZK é o triângulo ali em 85 e depois em 2021 com a entrada da soja pesado nas imediações então isso é extremamente grave e as rodovias então é como se eu tivesse uma área extremamente importante que é um manancial de água riquíssimo que eu tenha geofísica disso e a gente comprova nesse estudo nesse aqui que a gente chama isso de isso é utilização de censuramento remoto imagem de radar que a gente transforma o relevo a partir lá do Talveg onde está passando o curso d'água e aí eu tenho então três terraços específicos no cerrado é menor que 5 metros é o azul é maior que de 5 a 15 é o verde e a maioria que é acima de 15 são terraços onde a água infiltra é por isso que o cerrado é mãe das águas porque a nossa característica de relevo é essa de ser planos interflúvios e isso facilita a infiltração é como se a gente estivesse empilhando vários livros e deixando a borda para ter degraus isso a gente chama de cavalgamento em geologia é movimentação então todo o relevo do planalto central brasileiro inclusive o Brasil é dessa forma então eu tenho obrigatoriamente esses terraços por isso que eu tenho muita infiltração de água e o nosso lençol freático ele é muito isso é uma sondagem geoelétrica feito na Ezecai para ver qual é a profundidade desse aquífero quanto que eu tenho de água isso é importante eu quantificar quanto que eu tenho e como que eu posso prejudicar isso contaminando que eles são a gente chama de hipodérmico processos hipodérmicos aquela faixa azulzinha para vocês terem uma ideia tem de 20 a 40 metros de saturação de água isso é uma dádiva a lagoa bonita e passando rodovia tudo em cima e ela tem uma resiliência muito grande que é o que a gente veio estudando dentro desse contexto esses são os metais pesados oriundos da rodovia todos eles eu fiz a escala quis mostrar numa imagem só isso sai da rodovia do pneu da combustão dos combustíveis fósforos do próprio asfalto então todos esses metais pesados todos eles o azul e o vermelho estão acima do limite estabelecido com o Nama eu não uso esses limites eu acho isso uma grande furada mas eu não uso nós especificamos que isso é acima do background que é o verdinho eu uso o background para falar se a contaminação é oriundo humano ou não porque senão a gente fica em cima do muro eu preciso ter uma ciência e uma precisão e acurácia daquilo que eu estou falando então o nosso laboratório a gente trabalha com nível de recuperação de 99,9% então a gente fala que nossos resultados são enviesados então isso é muito grave isso e isso vai para o corpo d'água não tem como segurar e são vários arsênio é elevado cádimo é elevado mercúrio é elevado a gente só não encontrou o chumbo e achou estranho porque diminuíram a concentração nas gasolinas tetacroleto de etilo então houve uma diminuição paulatinamente do chumbo mas está acima do background é o legado é o legado que foi que isso a rodovia está deixando então isso é bastante grave para a saúde todos esses metais a gente não colocou os orgânicos ainda mas todos eles são acima acima eu coloquei esse chamado interessante porque agora eu vou começar a falar do mercúrio que o Brasil assinou a convenção de Minamata na ONU mas não fez nada do que assinou inventários emissões olha lá o artigo 19 proteger a saúde que o mercúrio é realmente tóxico é muito sabe eu não estou aqui eu exagerando isso é o mundo inteiro já é que nós estamos atrasados no sentido da população saber dessa temática urbana estou chamando temática urbana mas isso no mundo inteiro as pessoas lá de fora perguntam onde estão as estações de monitoramento de mercúrio da ONU lá que vocês estão olha são essas aqui que você está indo na Araguaia na Amazônia nós estamos entalando por conta própria para saber se o Brasil está mesmo emitindo essa quantidade de carbono que está sendo falado e se está sendo emitido realmente essa concentração de mercúrio se a gente não toma providência disso a gente acaba sendo acusado de coisas que nós não estamos fazendo ou comparando a gente com o China que são 2 bilhões de habitantes é um absurdo fazer uma comparação dessa mas a gente é comparado lá fora então a gente precisa disso o Senado na verdade creio eu que tem que monitorar essa questão que o governo assinou não fui eu que assinei isso foi o governo Temer e não sou partidário de nenhum eu gosto dela porque ela me convidou aqui e está preocupada com o meio ambiente e tudo isso mas a questão minha é mais exatamente é mais a população o que a universidade pode fazer a respeito disso a gente tem que mostrar para o mundo que o Brasil não é cheio tem pessoas com capacidade e tem pessoas que vão em frente eu falei para a Lúcia que eu ia até o final e vou né então isso que eu estou mostrando é muito sério é muito grave isso está acontecendo isso é só para entender o que é o mercúrio isso aí é lagoa bonita tá o que a gente faz a gente comprova e mostra que a gente é fruto lá fora das nossas pesquisas de ser citados nossos trabalhos né esse por exemplo da lagoa tem mais de 3 mil isso aí é como se fizesse assim um trabalho numa revista super importante environmental research environmental pollution você transformar uma lagoinha que é local num contexto mundial porque a abordagem nossa é diferente a gente está abordando e mostrando o problema de uma simples lagoa o que representa isso no ciclo do mercúrio mundial então a gente pega todos os compartimentos aquilo que eu estou falando eu estudo é tudo eu levo meus estudantes para a cama a gente pega desde a água até o pensamento da tua respiração porque a gente mede também o gasoso e associa com carbono todas as nossas medidas então tanto de carbono e eu tenho todos esses resultados e é disponível para quem quiser quem quiser usar quem quiser avaliar ou se quiser validar novamente a minha pesquisa estou aberto com os órgãos públicos quem quiser conferir está lá eu já falei que no meu laboratório a resolução que a gente trabalha é 99,99 a gente trabalha com um número de amostras muito grande e por isso que a gente precisa de recursos porque o que a gente está mexendo é muito grave e é muito sério e a gente quer entrar na população quer ver quem que fica exposto por exemplo rodoviária de Brasília é muito alto eu falo em microgramas e não em nanogramas eu estou falando de escala de PPM isso é grave você jogar isso para dentro e cada pessoa dentro do nosso organismo a citocinética do mercúrio é diferente tem pessoas que reagem rapidamente com pouco tem pessoas que é resistente isso acontece e tem na vacina também vacina vacina que as crianças tomam hepatite tem várias vacinas que tem etilmercúrio como conservante e também como agente para intensificar a capacidade imunológica porque o mercúrio é metal o corpo identifica na hora que é um corpo estranho e vai e copia o pedacinho do vírus ali então isso foi bastante usado inclusive já fui olha lá eu sabia que eu ia escutar isso que eu ia escutar na verdade esse é só o desenho experimental isso aqui que é importante isso é o mercúrio da rodovia vermelho é grave por que eu estou falando grave porque eu estou falando valores acima de qualquer limite que vocês possam imaginar você ter um solo isso aí são classes de valores mas 50 ppm no solo isso é muito alto é solo de mineração é tóxico isso a rodovia traz isso então é só para vocês terem uma ideia é diferente roadside ou solo eu não sei se é solo pode se chamar solo marginal professor porque eu não sei é o solo do lado né isso a margem eu falei marginal eu tenho dificuldade com o português então assim a gente vê que tem diferenças e a rodovia ela interage impactando a reserva a 2km forte 2km é forte é forte mesmo né as concentrações vão diminuindo o limite é 0,5 desculpa o limite é 0,5 que eu tô tá indo pra frente ou pra trás eu não sei ô caramba como é que eu volto não volta já tô agradecendo cadê o técnico faz voltar não não quero ver os estudantes não isso ó se a gente fosse comparar a contaminação nossa e junto o nosso solo é o segundo maior contaminado do mundo isso publicado tá não tô falando que São Paulo não tenha mais mas São Paulo não estuda Mercúrio Universidade de São Paulo não estuda Mercúrio quem estuda Mercúrio é a Universidade de Brasília tá então isso é muito grave gente isso aí saiu a gente publicou no mundo inteiro as pessoas perguntam vocês não tão controlando Mercúrio o Brasil tá emitindo muito Mercúrio a gente precisa ter essa noção e ter esse valor pra mostrar pro mundo qual é o vilão é o Brasil ou é os Estados Unidos ou é a China ou é a Europa tá isso aí pra vocês terem uma ideia e na vegetação também tem eu tô apresentando em mapas as setinhas ali é pra onde o Mercúrio vai tá em relação ao relevo o relevo influencia a dispersão a vegetação do lado de lá que a gente ordinário é uma interpolação que a gente calculou em todas as áreas da Ezecai foram mais de 600 amostras de plantas estabelecido em 188 pontos tá e a gente pegou em cada ponto 4 indivíduos evidentemente que a parte biológica é fantástica varia demais da conta a gente às vezes até perde o controle mas isso a gente quantificou se eu tacar fogo ali na reserva pra vocês terem uma ideia um hectare vai emitir em torno de 0.5 quilogramas de Mercúrio tá isso é alto Amazônia qualquer coisa queimada isso é muito alto então eu sou contra colocar fogo em floresta esse a gente controla isso que eu chamo de sequestro de carbono por que que é importante eu saber o sequestro de carbono porque o Mercúrio tá junto tá então se ele tá junto eu preciso monitorar ele onde é vermelhinho é pouco não tem eu não tenho produção primário bruto não tenho isso é feito por satélite tá a gente usou uma resolução de 500 metros eu fiz isso pro Distrito Federal inteiro foram meses de geoprocessamento uma série de 20 anos e tá lá é quilogramas é gramas de carbono por metro quadrado por oito dias por que oito dias porque o satélite que eu usei a passagem dele era de oito em oito dias tá então eu tenho um temporal dentro disso então se vocês olharem ó o plano piloto não tem nada tudo vermelho a serrinha eu extremamente preocupado que é uma região produtora de água extremamente importante vocês não tem ideia do que eu vou apresentar aqui isso aí os trabalhos onde a gente publicou isso aí é merchandising meu isso é pra mostrar aí na verdade isso é no sedimento olha a rodovia rodovia tá aqui embaixo olha a bolona é muito mercúrio é muito assusta é acima do limite do que aquilo está imaginando e isso já está no corpo d'água está na captação eu vou mostrar aqui depois da água tá então isso é muito ó nível tem lá no Conama nível 170 nível 2 eu fico olhando aquilo eu não sei o que é que nível é esse que nível é esse que eu sei como que eu posso colocar um nível numa coisa que acumula é a mesma coisa que vai todo dia beber um nanograma de mercúrio na água só um copinho tá quando você chegar nos 80 anos quanto você acha que você vai ter ah então olha o que eu estou falando é não é pra vocês saírem daqui e falarem vou pegar esse cara na rua ou eu vou andar com o carro fechado eu ando com o carro fechado e queria ter dinheiro pra comprar uma elétrica tá pra não fazer emissão eu não tenho professor então eu tenho que me contentar em pelo menos defender isso já que eu descobri esse efeito o que eu tenho que fazer isso é lá no fumal isso é muito alto tá esse é o local lá a rodovia passa em cima ali tá e a captação é 100 metros assusta tá é isso é eu não sei nem se eles vão deixar entrar lá de novo ou virar ninja né olha lá já tomei de novo bom isso aqui eu vou pular que é só uso e ocupação essa lagoa tá sendo a parte a Maria falou muito bem falado do fósforo então aumentou o número de macrófitas e nessa lagoa eu tive um aumento significativo de 2013 pra 2020 aumento significativo das concentrações de mercúrio nela tá mostrando aí o gráfico ó 2012 a 2019 significativamente tá e acima de tudo que a gente colocou de cornama isso agora é na água é na água tá esses valores tá acima de limite ó o limite do cornama me assusta se vocês ingerir 200 nanogramas de mercúrio em 3 anos você vai ter problema neurológico é sério tá e muitos jovens estão tendo problemas de depressão e tá sendo verificado em vários países aqui no Brasil ainda não foi feito estudo com mercúrio no sangue isso de inalação se dá de grande tá então o que eu tô falando é muito grave é muito sério e os nossos índices são muito elevados quando um ambiente começa a reemitir mercúrio significa que ele encheu é como se eu pegasse um balde e vou colocando e transbordou tá então nós estamos nesse sistema de transbordo o meu sistema já tá emitindo mercúrio tá então isso é muito grave isso é só pra observar no peixe lá da lagoa é alto sabe quanto que a falso de saúde sobre alimento fala em torno de 0,5 é a média tá nós tivemos valores de ali quase no limiar de consumo que você não pode consumir peixe com esse valor então eu sei que é uma reserva os peixes estão lá não pode pescar mas as pessoas pescam mas aquele peixe lá mostrou pra gente que ele é um predador e ele acumula então mostrou pra mim essa passagem porque eu tô vendo todos os caminhos que o mercúrio vai lá dentro pra eu poder inferir como que eu vou conseguir minimizar e como que eu vou conseguir transformar resolver esse problema isso é um problema que a sociedade então a nossa universidade tá aberto eu acho que esse é o último não ah esse agora é o da água consequência da água todas essas vazões que a gente mediu da serrinha todas veio desde 2003 que foi a implantação do Taquari não sei se é Taquari 1 não vou guardar esses nomes aqui tá o que que aconteceu com a implantação do Taquari e a impermeabilização da água infiltração naquela região primeiro a responder foi o Urubu significativamente todas essas regressões são significativas e todas elas a gente fala o slope o ângulo é invertido é inversamente proporcional quanto vai passando o tempo vai diminuindo as vazões por que que tá acontecendo isso é o uso da terra condomínios mal feitos em locais inapropriados a gente não coloca condomínio em área de recarga e depois você vai reclamar que tá faltando água então eu já falei que a característica do relevo no Distrito Federal inteiro é de interfruvos planos e isso favorece a chegada da água só pra finalizar gente esse foi o último isso aqui é só pra mostrar na verdade a produção primária bruto que isso interfere interfere também nas concentrações de mercúrio e tudo o mercúrio anda junto com o carbono tá então quanto mais emissão mais eu vou ter e isso no trato já até acabei a apresentação fico disponível aí pra qualquer assunto eu tô colocando aí nossa pesquisa nosso laboratório disponível aos órgãos públicos e à sociedade a gente tinha feito via convênio mas pode ser até pessoal zap enfim como você fez antes da gente se conhecer ela fez uma solicitação por escrito mas a gente aceita qualquer coisa nós estamos disponíveis inclusive de receber CETESB a DASA os órgãos que mexem com água secretaria do meio ambiente pra mostrar nossos resultados e mostrar como que a gente pode resolver esse problema e como que a gente pode monitorar técnicas e não técnicas de IKEA não técnicas modernas técnicas que tiram a subjetividade do político e põem na verdade o peso real tá por isso que a gente os nossos artigos são citados porque a gente faz isso a gente mostra mata a cobra e mostra o pau mais ou menos isso tem isso então é isso que a gente está fazendo tá pra ser mais coloquial possível e agradeço mais uma vez inclusive a todo mundo que teve esse tempo e ficou escutando eu falar tá bom nós agradecemos professor José Vicente e você falou né a questão também de recursos para as pesquisas né a própria universidade nós temos vários polos de pesquisa ali dentro da universidade que é muito interessante a academia né academia assim como é interessante esse trabalho desde que eu estou no senado conjunto com a academia né de a gente estar conversando com vocês trazendo vocês os pesquisadores né pra esse debate aqui e eu quero escutá-lo mais viu professor assim eu sei que aqui não teve tempo disponível pra pra expor todo o seu trabalho mas certamente o senhor terá e nós vamos conversar bastante porque realmente a Maria tava falando aqui que a gente tem muito uma preocupação com relação ao desmatamento da Amazônia né contaminação dos rios por mercúrio mas você é o pioneiro nessa questão urbana né da contaminação do mercúrio também pioneiro no Brasil da Amazônia e agora no Cerrado sensacional prazer tê-lo aqui conosco assim como o professor José Francisco obrigada viu obrigada mesmo eu vou eu vou passar a palavra agora pro Marcelo Benino que é o coordenador da Associação Guardiões das Águas Emendadas seja bem-vindo mais uma vez Marcelo bom dia a todos senadora Leila muito obrigado por essa oportunidade uma responsabilidade enorme estar nessa casa pra falar de um assunto tão sério né é isso tudo que o professor Vicente falou foi pesquisado numa unidade de conservação de proteção integral e deu esse resultado de mercúrio bom eu falo aqui em nome de uma articulação da sociedade civil e é preciso afirmar que somos muitos estamos espalhados em vários movimentos a GAE está junto com o Fórum das Águas nessa luta e essa luta vem de longe lá de trás e aqui nós homenageamos todas as pessoas que ao longo da história lutaram pela Ezecai e por Águas Emendadas bom Águas Emendadas a Ezecai que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas ela é uma das três áreas núcleo da Reserva da Biosfera da Unesco o que que é isso é a importância vital para a preservação do bioma perdão cerrado no território do Distrito Federal tá então nós vamos falar daquela mancha ali de cerrado remanescente ali na área norte e nordeste do DF Águas Emendadas quando se pensou ao longo dos séculos a transferência da capital para o interior do Brasil o grande plano era a integração nacional né está em todos os documentos e essa nascente ela representa essa integração nacional porque essa nascente ela verte água para duas direções opostas como fica claro ali nessa imagem essa imagem é a vereda grande a nascente aflorando formando a vereda grande que a literatura diz que é uma vereda de seis quilômetros a realidade já não é mais assim e ela verte água para o norte e para o sul e alimenta as duas grandes que se conecta e alimenta as duas grandes bacias amazônicas da América do Sul ao norte o córrego vereda grande segue até o rio Maranhão e o rio Maranhão deságua no Tocantins formando a bacia do Tocantins-Araguaia e o Tocantins vai até o estuário do Marajó na região de Belém ali se conectando as águas amazônicas que naquela região também deságua ao sul se forma o córrego Breginho que encontra o córrego Fumal depois essas águas deságua no rio São Bartolomeu de São Bartolomeu para o rio Corumbá do Corumbá para o Paranaíba do Paranaíba para o Paraná e finalmente deságua no estuário do Rio da Prata na região de Montevideo e Buenos Aires são 5 mil e tantos quilômetros para o sul e para o norte que essas águas percorrem em 2009 a Globo News fez uma matéria com base de dados do IBGE e essas águas nessa região hidrográfica conectada a águas emendadas impactava a vida de 71 milhões em 2009 de brasileiros eram quase 200 usinas hidrelétricas atualizando isso para hoje certamente são mais de 100 milhões de brasileiros impactados por essa única nascente então é uma nascente símbolo é uma nascente que representa e realiza a integração nacional tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista simbólico essa é uma redução é uma simplificação do fenômeno mas que nos ajuda a visualizar o que são as águas emendadas isso tudo que eu acabei de falar é magnífico esse fenômeno é raro no mundo todo no Brasil só existe aqui no Distrito Federal tá e é singular e é belíssimo quando a gente vê a gente parece que está diante de uma visão do paraíso essa foto é de 2006 do fotógrafo Rui Fachini bom essa é a imagem da Izecai não ali a vereda grande mas a gente pode perceber que é uma verdadeira teia hídrica em toda a região não é só dentro da Izecai vejam a conexão com a bacia do Rio Maranhão a conexão com a bacia do Rio Paranaíba ao sul à direita ali está o Rio Pipiripal um pouquinho mais à direita está a nascente do Rio Preto que é um dos principais formadores do São Francisco então a bacia do São Francisco também está impactada pelo que acontece aqui no Distrito Federal então vejam que toda essa essa área da Izecai do seu entorno é uma área de proteção de manancial por isso vejam a importância para a captação de água para essa região do Distrito Federal que não está interligada na rede de abastecimento da Caesb depende da captação de água de corpos hídricos de superfícies subterrâneas então ali nós temos dentro da Izecai nós temos a captação de água do Fumal que abastece praticamente toda a área urbana de Planaltina DF e parte de Sobradinho 170 mil habitantes em Planaltina mais uma parte de Sobradinho e ao norte nós temos a captação de água da Saneago feita no Distrito Federal a agência de abastecimento de Goiás e saneamento básico de Goiás mas que capta água em território do DF para abastecer Planaltina Goiás são duas Planaltinas DF e Goiás que são 110 115 mil habitantes então nós estamos falando de no mínimo 300 mil pessoas fora toda a área rural que é abastecida por poços semi-artesianos e artesianos inclusive como a comunidade do Clube Rural Bom Sucesso tem a captação de água no Rio Pipiripal então toda essa região a região de águas emendadas é uma região de captação de água por isso nós apresentamos na revisão do PDOT a proposta para transformar essa região numa APM área de proteção de manancial senadora que já existe no PDOT já existem algumas áreas que fazem parte de APMs o que nós estamos propondo é a ampliação dessa área e a criação da APM em águas emendadas porque é simbólico proteger águas emendadas é simbólico e interfere diretamente na vida humana infelizmente essa proposta não está sendo bem acolhida pelo GDF nós protocolamos na SEMA no IBRAN na CAESB na DASA na SEDU por exemplo a DASA nos respondeu dizendo que tecnicamente não tem a ver com essa coisa ora a DASA faz parte do conselho consultivo e de gestão das APMs o conselho de monitoramento e gestão das APMs então como a DASA não tem nada a ver a CAESB se preocupou em fazer crítica a nossa proposta ao invés de analisar o mérito da nossa proposta e melhorá-la e agora está na SUCOM no IBRAN sendo analisada a superintendência de unidades de conservação está dentro da SEMA também que é a coordenadora do conselho de monitoramento e gestão das APMs então precisamos criar a APM Águas Emendadas para proteger o abastecimento de água e para proteger esse fenômeno único e singular que está sob responsabilidade do Distrito Federal como toda unidade de conservação a EZCAI tem o seu plano de manejo e aqui eu queria fazer uma fala para o subsecretário que nos anunciou que o plano de manejo será renovado é uma informação muito positiva agora que cabe uma crítica porque a lei do sistema de unidade de conservação do SNUC prevê que todo o plano de manejo de unidade de conservação tenha que ser revisto a cada cinco anos o da EZCAI nunca foi revisto desde 2009 quando foi feito o primeiro nunca foi revisto é uma peça caduca hoje que precisa sim reformulada agora subsecretário não adianta só fazer um novo plano sem vontade política vai ser só um calhamaço de papel então assim nós saudamos a revisão do plano de manejo mas isso não resolve assim como também é preciso cobrar a instalação do conselho consultivo da unidade de conservação a EZCAI nunca teve o conselho consultivo instalado que é um instrumento para participação social na gestão da unidade de conservação não se fala em instalar esse conselho consultivo bom a área de amortecimento de impacto ambiental que nós vamos começar a falar são 42 mil hectares pega toda essa região circundada em amarelo então você tem em vermelho a área da unidade de conservação que são 10.547 hectares e tem ao redor a área de amortecimento por que que essa área existe? exatamente para que o que está preservado dentro da unidade de conservação não sofra os impactos da ocupação humana vamos ver como é que isso está sendo gerido bom todas as imagens que eu vou mostrar aqui foram retiradas do geoportal do DF em fevereiro de 2024 tá como vocês podem ver como o professor Vicente já tinha mostrado praticamente toda a área da EZCAI está circundada pela monocultura principalmente a soja então nós perguntamos é possível um governo permitir uma unidade de conservação de proteção integral que abriga um dos fenômenos mais importantes do Brasil e da América do Sul ser rodeada de soja e continuamos a pergunta o que que está faltando para o governo do DF editar um decreto ou para a Câmara Legislativa do DF aprovar uma lei criando uma uma distância de segurança para a EZCAI dizendo não pode plantar monocultura não pode ter uso de agrotóxicos a uma distância X de segurança o que falta para isso ser feito nós não temos essa resposta bom só falando aqui um pouco mais a soja significa primeiro a supressão do cerrado e a quebra de todos os ciclos ecológicos de evapotranspiração de infiltração de água no solo quer dizer você já tem uma perturbação o uso da água porque soja é irrigada por pivô o uso abundante da água e a possível contaminação de agrotóxicos bom vou ter que correr aqui bom essa é a lagoa bonita veja a soja chegando às portas isso dentro da EZCAI é a lagoa a soja chega às portas da veja ali a direita no cantinho é a estação ecológica de águas emendadas olha a soja ali ali é a lagoa bonita ao fundo aqui é a DF 128 bom soja é um dos problemas o segundo problema as rodovias veja águas emendadas está cercada por rodovias o que que se precisaria fazer fazer um planejamento rodoviário para que essa região fosse poupada do excesso de veículos ainda mais agora o que que o governo do Distrito Federal está fazendo está fazendo obras para transformar essa região numa grande região de fluxo de automóveis por exemplo o DR está lá agora fazendo obras a DF 131 que passa ali ao lado da área 2 da Izecai está sendo pavimentada agora com licenciamento ambiental e tudo está terminando a pavimentação agora estão construindo um grande balão ali para ligar a DF 131 com a DF 128 que o governo do Distrito Federal já anunciou essa obra para o segundo semestre senadora se a sociedade não reagir o governo do Distrito Federal vai alargar as faixas que é uma duplicação disfarçada em todo esse trecho da DF 128 que passa exatamente ao lado de águas emendadas ora uma rodovia duplicada é um vetor de urbanização aumenta o fluxo de veículos enormemente facilita a grilagem de terras veja o que acontece na BR-020 que é uma rodovia duplicada por falta de informação as comunidades pressionam por essas soluções e o governo ao invés de contar a verdade para essas populações falar da contaminação de mercúrio falar da questão da urbanização da grilagem de terras o governo faz obras rodoviárias por exemplo já se fala em asfaltar aquele trecho da DF 205 ali em cima então assim é preciso ser feito alguma coisa fora que voltando rapidinho a questão dos atropelamentos de faunas é gravíssimo pois em toda essa região só tem uma passagem de fauna na BR-020 e agora o DR está construindo uma nova nessa 131 só que eles condicionam as construções de passagem de fauna a obras então assim só construímos quando asfaltamos ou quando duplicamos não tem um estudo para se construir passagens de fauna para resolver o problema do atropelamento da fauna silvestre são as rodovias que mais matam no DF segundo o estudo rodofauna que terminou infelizmente há alguns anos bom parcelamento aquela área ali é uma área rural de núcleos rurais são os últimos remanescentes de cerrado que tem nessa região da Ezecai portanto são áreas estratégicas para preservação são áreas que fazem o corredor ecológico a permeabilidade ecológica para a área norte do DF e Goiás também com a chapada dos veadeiros toda essa região há parcelamento irregular quase não há fiscalização há uso inadequado de água também não há fiscalização então há uma ausência muito grande e a Ezecai está pressionada por duas manchas urbanas em franco crescimento ao sul Planaltina DF e ali temos há algumas décadas alguns anos a criação do mestre de armas e ao norte não aparece aí porque a gente está visualizando só o DF mas tem a cidade de Planaltina Goiás que cresce na direção da Ezecai porque a única saída que essa cidade tem essa população trabalhadora que trabalha no DF tem para Brasília é a DF 128 por isso o clamor pela duplicação e o governo está a solução mais fácil é atender esse clamor sendo que há outras soluções e aqui a gente não tem tempo mas os especialistas em mobilidade da UNB poderiam ser convidados para uma próxima fica a minha sugestão para que os especialistas em mobilidade venham discutir também essa questão rodoviária o GDF implanta um projeto rodoviarista asfaltador nessa região bom o resultado é isso aí a Guas Emendadas hoje é uma ilha cercada de danos por todos os lados qual o efeito disso aquela visão do paraíso em 2006 em 2022 já se apresentava assim é um frame de um documentário produzido pela TV Cultura e pela produtora Senaum que mostra o estado da vereda grande a diminuição e isso essa foto é só simbólica mas todos os pesquisadores que entram na Ezecai a gestão do Instituto Brasília Ambiental todos são unânimes em afirmar o rebaixamento do lençol freático e águas emendadas é o afloramento do lençol freático ou seja vai morrer vai acabar ali percebe a direita a coisa já começa a craquelar assim isso no núcleo da vereda grande no núcleo da vereda grande vamos ver se passa o vídeo eu estou aqui no centro da grande vereda e é um espaço que até os anos 80 meados dos anos 80 isso aqui era tomado por água repleto de água então se estivesse nesse mesmo ponto aqui lá atrás nos anos 80 estaríamos possivelmente encobertos por água hoje nos dias atuais com a pressão antrópica todo o desenvolvimento que se deu em volta da estação ecológica o lençol freático ele sofreu um grande rebaixamento e portanto hoje nós só conseguimos sentir a esponja que fica sob os nossos pés sentimos um sacudido e percebemos que lá embaixo tem presença de água então hoje nós só sentimos essa esponja e só sabemos que há um lençol freático aqui que tem água por conta do histórico todo da estação ecológica de águas emendadas é aterrorizante bom eu vou encerrar senadora Leila vou aproveitar e fazer uma reflexão a nossa lei 12.651 o nosso código florestal artigo 12 se não me engano ele estabelece como reserva legal para o bioma cerrado 20% eu acho que se a gente quer uma solução para o cerrado a gente tem que trazer essa discussão para essa casa também legislativa câmara federal e senado porque o próprio pp cerrado alerta para isso o desmatamento os aumentos de desmatamento tem sido em áreas legais porque se nós se todos os mecanismos de comando e controle funcionarem perfeitamente o que é o que é impossível nós ainda teremos a destruição de 80% do cerrado fora as áreas de app claro nós teremos porque a lei permite então o bioma cerrado está condenado a perder 80% de sua área já perdeu a metade então essa é uma reflexão que eu queria encerrar fazendo e para encerrar nós estamos lançando uma campanha que nós pedimos a adesão do senado federal veja águas emendadas impacta 8 estados então o senado é a casa adequada para se discutir porque é uma questão federal águas emendadas vamos lá ao norte goiás tocantins maranhão e pará ao sul goiás minas gerais são paulo mato grosso do sul e paraná é transnacional águas emendadas uruguai paraguai e argentina então a gente conclama a todas todos esses estados da federação as representações diplomáticas desses países ao senado federal à câmara dos deputados e ao poder local a fazerem podemos voltar lá tiraram tinha uma última tela bom a última tela da grande vereda pode passar para a última nós vamos fazer essa pergunta governador qual é o plano para salvar águas emendadas por favor apresente muito obrigado senadora só me permite pois não excelente exposição senhor Marcelo obrigada pela participação pois não obrigado senadora só para fazer aqui duas observações aliás três parabenizar a Maria Silvia como sempre muito pontual e cirúrgica eu não o conhecia parabenizar o professor Vicente José Vicente e fazer um convite ou pedir a sua autorização para visitá-lo porque eu volto lá na inicial observe que o estudo foi feito salvo engano foi custeado com o talento dos seus alunos e o seu talento que tão bem faz ao país mas eu imagino que tenha tido por exemplo recursos da FAP como teve o professor Júnior nos seus projetos lá e o professor André Brasil nos demais e aí nós estamos falando de recursos públicos e não utilizar isso e aí eu estou trazendo a meia culpa o Estado o meio ambiente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano entre tantas outras não utilizar esse produto final para alimentar a decisão política de Estado e aí não estou falando de pessoas e do Estado nos diversos momentos é um erro nosso de Estado de Executivo e que leva a toda essa essa esse histórico que o Marcelo também traz aqui porque essa ocupação desordenada e esses desajustes de legislação não é um assunto de um período é de um longo período desde a nossa existência e o que nós temos oportunidade agora Marcelo e aí a minha última observação é para fazer um convite porque é o seguinte a Secretaria ontem nesse acordo de cooperação com a DASA a CAESB entre outros órgãos não vai avançar sem a participação da sociedade civil que é quem tem o tempo e a temperatura de mundo real associado aos resultados desses estudos que aí o professor fala eu não estou alarmando mas é isso né professor é o que está no mundo real lá e aí nós estamos falando dessa unidade que o Marcelo também é alertor que tem uma preservação e está com esses índices aí e as demais nós tomamos água lá do descoberto 74% do que sai de lá e nós temos uma uma um adensamento naquela na na nas margens eu imagino que a situação não deve ser muito diferente ou até pior então quando eu falei lá atrás que a proteção daquela área e evitar que nós tomássemos desculpa a palavra que eu vou usar aqui o cocô da água do Distrito Federal quase me bateram mas nós tivemos que fazer uma intervenção para colocar a unidade de tratamento do lado de lá no território do do de Goiás então Marcelo ele fazer um convite já havia feito isso anteriormente e e pedir a permissão ao professor Vicente para visitá-lo porque nós temos que fazer o uso desse produto final porque senão é mais um como o senhor falou e o professor Júnior que vai ficar lá na prateleira arquivado como tem alguns que o Estado não teve acesso e é essa falta da transversatilidade dessa coisa do diálogo como a Maria Silva gosta e também faz sempre a observação obrigado senadora nada subsecretário Renato eu vou se nós tivermos uma participação maciça assim de internautas que acompanharam a nossa audiência pública eu vou citar alguns aqui não dá para ler todos mas Anansi do Distrito Federal como as políticas públicas tem fiscalizado o acordo setorial referente ao descarte dos medicamentos vencidos utilizados pela população Jasmin do Piauí como será feita a conservação ambiental das áreas prejudicadas pela contaminação hídrica Sirlei de São Paulo porque o Distrito Federal com todo o poder político que tem não se torna um exemplo de prática de proteção das águas Cherni de Minas Gerais a contaminação dos corpos hídricos gera resultados problemas de falta de saneamento podem estar relacionados a falta de políticas públicas mais perguntas Rocival do Pará a hipermeabilização do solo pode ser um dos grandes fatores para a seca e a escassez de água no DF Daniela do Distrito Federal quais as medidas para controle das casas construídas no condomínio no jardim botânico onde correm os rios qual o órgão que faz essa inspeção Estela de São Paulo a Secretaria de Meio Ambiente do DF tem alguma política de controle do uso de agrotóxicos a fiscalização dos usuários de agrotóxicos e de mil do DF existe a possibilidade de se desenvolver a conexão de águas vindas do rio Corumbá não seria caso de regular mineração e mutar em fratores e os comentários Renan de Alago o território do Distrito Federal é fundamental para a formação de aquíferos e lençóis freáticos e necessita de atenção Nancy do DF a contaminação da água não vem somente dos agrotóxicos a fiscalização deve ser sobre resíduos perigosos oriundos de empresas e laboratórios Elias do Goiás córregos assorreados córregos e árvores arrancadas construção sem infraestrutura destrói enfim eu vou passar para as considerações finais questionamentos nós vamos fazer aqui através do nosso gabinete para os órgãos que enfim competentes e que nos trouxeram os nossos expositores algumas preocupações que nós vamos consultar o governo local eu vou passar para as considerações finais que eu acho importante para cada expositor dois minutos porque nós já estamos quase uma hora da tarde avançado o horário aí temos professores aqui temos parlamentares enfim todo mundo ainda tem que trabalhar porque é quarta-feira amanhã começa o feriado acho que é ponto facultativo então vou passar a palavra para o senhor Renato Santana subsecretário dois minutos hein Renato do meio ambiente do governo do DF senadora obrigado parabéns pela sua pela sua condução à frente dessa dessa comissão parabenizar aos expositores aqui dizer da da satisfação e da honra de estar numa comissão conduzida pela senhora dizer que e reafirmar que a secretaria do meio ambiente na pessoa do secretário Guto Gutenberg Gomes é que está cumprindo uma uma agenda hoje é no Palácio do Planalto acompanhando salvo engano a ministra Marina Silva enfim é a secretaria está à disposição e esse alerta que se acende aqui principalmente senadora do consumo desses produtos que são e desses materiais que são materiais técnicos produzidos pela academia se utilizam de recursos públicos e que devem compor as decisões dos gestores hoje e amanhã na missão da proteção das águas não do Distrito Federal do país visto aí a participação dos internautas do Brasil inteiro então muito obrigado continuo e sigo lá na secretaria do meio ambiente à disposição para quem não conhece conheçam eu vi aqui que o Marcelo capturou os dados lá do geoportal e eu fico aqui me cutucando ó captura também lá do CISDIA da plataforma CISDIA e eu não tenho dúvida não tenho dúvida que eu vou lhe dar retorno porque eu vou buscar essas informações com o Marcelo com o professor Elias com a Maria Silvia isso nós já temos feito até porque ela é a dona daquela casa lá e o professor Júnior da UNB obrigado que tenham todos um bom dia uma semana santa de muita paz uma feliz Páscoa para todos obrigada Renato prazer tê-lo aqui conosco viu e depois conversamos certamente eu tenho certeza que você vai na medida do possível que foi apresentado aqui teremos a ação da nossa da nossa Secretaria de Meio Ambiente vou passar a palavra para o professor de Geofísica da Universidade de Brasília o professor Vicente Bernard Bernard desculpa como você fez a indagação a gente está aberto está disponível inicialmente o projeto foi financiado pela USAID americana Universidade de Montessinai conseguiu recurso porque eles acharam interessante a forma que a gente estava lidando com o mercúrio e principalmente em vacinas tá então com isso assim toda vez que eu tenho tem FAPDF tem CNPq a gente vai conseguindo um pouquinho vai mas eu preciso dar sempre um tiro maior que por exemplo Araguaia que é para mostrar para o mundo que a gente está preocupado sim em monitorar o mercúrio aqui e para a gente ter um valor que eu consiga você fala assim quanto que o país emite aí eu tenho que ter um valor porque assim eu não consigo fazer discussões internacionais sem saber desse valor o que você tem o que você carrega então isso é a minha notícia era que a gente está preocupado com isso e todas as nossas informações mesmo sendo financiado por algum público nós somos públicos a universidade tem a nossa caixinha que a gente chama de extensão eu me preocupo com isso porque às vezes eu falo assim a minha pesquisa às vezes é tão complicado algumas coisas que eu uso modelos matemáticos e tal e que eu achava que isso não ia ter um retorno um dia pessoal você não faz essa parte de extensão e aí a Lúcia foi lá e provocou estou chamando provocando bom sentido para eu sair um pouquinho da minha caixinha que eu estava ali falando com o mundo e falar mais com a sociedade agora então por isso que eu agradeço a oportunidade de mostrar o que a Universidade de Brasília faz e ela é referência não porque eu sou de lá eu não vim não sou cria da UNB mas eu levo a UNB ela que de uma forma ou de outra me permitiu que eu chegasse nesse ponto que eu estou hoje então eu sou grato a muito inclusive o professor junto a gente conversa muito ele me orienta muito porque eu não tenho muita paciência eu gosto de resolver na hora eu gosto de resolver eu não gosto de ficar parado eu sou ansioso e não consegui controlar talvez seja o mercúrio que eu tenho é isso que eu queria colocar a gente está disponível para todos aqui inclusive para a senadora que fez essa divulgação e ele está pegando a bandeira ambiental no sentido de transformar isso em políticas públicas então eu achei muito importante eu ter vindo aqui e mostrar para ela todo o amparato que a gente tem que pode auxiliar muito a isso para não discutir em cima do muro quando a gente chamar de bandido eu quero que você fale não, eu sou bandido mas você também é então a gente tem que dividir isso não acusar o Brasil olha, eu estou com fogo mas quanto? a gente tem que ter isso então eu fico muito assim assustado de ver as discussões mundiais acusando o Brasil e o Brasil não se defendendo entendeu? então eu acho que a gente tem que se defender eu sou naturalizado mas eu acho que a gente tem que se defender entendeu? como país e como tudo porque a gente gera muita informação de primeiro mundo não é assim a gente não está aqui falando eu não estou aqui falando à toa não estou falando à toa não porque foram me tirar de lá então eu venho para falar mesmo e a gente tem lastro é isso eu já estava tensa aqui com a companhia mas olha prazer eu quero agradecer a Lúcia por ter te provocado e você sair da sua bolha para estar aqui com a gente nossa um prazer ouvi-lo professores certamente eu não executo eu crio leis eu provoco e assim eu farei muito demandada por vocês eu quero agradecer muito essa oportunidade eu vou passar a palavra agora para o professor Júnior José Francisco Gonçalves Júnior professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e coordenador da pesquisa sobre contaminação das águas no DF Senadora agradeço mais uma vez essa oportunidade e é importante a gente colocar algumas questões e a Maria Silva falou muito bem e me representou muito na fala dela sempre muito brilhante Vicente Marcelo uma fala decisiva para colocar no nosso coração o problema da Izecai Renato o Gustavo ali atrás também eu acho que a gente teve uma dimensão do tamanho do problema e esse problema muitas vezes fica na dicotomia entre ecologia e economia e eu acho tão eu falo isso em sala de aula tão pequena essa discussão porque a etimologia da palavra é praticamente a mesma uma é o estudo da casa e o outro é a organização da casa elas deveriam ser co-irmãs nesse sentido então a gente não poderia estar discutindo aspectos econômicos sem levar em consideração a ecologia e não poderíamos discutir a ecologia sem pensar no interesse da sociedade como a sociedade vai se organizar então assim quando a gente faz esse debate isso tem que estar muito claro na mesa como o Gustavo muito bem falou estamos no mesmo barco a grande questão é como conciliar subsecretário as questões políticas os interesses políticos porque as informações já estão dispostas o Vicente colocou o Brasil 13º no ranking mundial de produção de informação técnico-científica isso está publicado no artigo que eu e o professor Odir presidente do CONFAP fizemos esse ano em que a gente questionava que o Brasil para vocês verem como está tudo conectado faz um investimento em capital humano é da ordem dos bilhões e esses mestres e doutores ficam desempregados depois poderiam estar atuando para resolver esses problemas sabe quanto custa para o Brasil isso? 2 bilhões de reais por ano de recursos públicos não aproveitados então o nosso problema é organizar isso tudo em ações efetivas que possam solucionar todo esse problema e quando a gente coloca aqui as questões ambientais e muito bem colocadas é parte desse grande problema que a gente investe muito dinheiro contraria para os engenheiros a primeira lei da termodinâmica o input é igual o output a entrada tem que ser igual a saída e na verdade a gente põe muito dinheiro na entrada mas esquece de coletar ele lá na saída então a gente esquece de coletar as informações levantadas pela academia a gente esquece de coletar as informações na formação de pessoal e a gente esquece de coletar as informações nas boas políticas públicas que normalmente de um governo para o outro ficam esvaziadas e isso é o resultado dos problemas que nós temos como o Marcelo bem colocou é só ver a Ezecai o Vicente colocou aquela região o quanto era 20 anos atrás e o quanto é hoje em vez da gente estar evoluindo no ponto positivo a gente está evoluindo em tomadas de decisões equivocadas então senadora eu agradeço muito essa oportunidade esse espaço de fala obviamente todas as nossas pesquisas elas estão disponíveis e obviamente não só eu mas toda essa rede de pesquisadores que está no Brasil inteiro ela está disponível e aí eu finalizo com um detalhe muito interessante secretário sobre o secretário Renato essa pesquisa que foi cuchada pelo Distrito Federal ela está sendo testada no estado de Goiás o estado de Goiás ele está dando 15 milhões para o meu grupo de pesquisa para testar na bacia do Rio Araguaia mil quilômetros da bacia do Rio Araguaia a gente não é capaz de fazer isso em poucos quilômetros nos rios do Distrito Federal tá então eu encerro minha fala com esse exemplo e me colocando à disposição sempre porque eu sou um servidor público e tenho muito orgulho de servir a minha sociedade muito obrigado sensacional professor grata pela participação eu mando um abraço a nossa reitora Márcia Abraão eu vou passar a palavra agora para o Gustavo Antônio Carneiro que é o superintendente de recursos hídricos da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do Distrito Federal a DASA é só apertar agora foi senadora obrigado mais uma vez em nome do presidente da DASA Raimundo Ribeiro a gente agradece a oportunidade de trazer as informações esclarecimentos e reforçar aquilo que já foi dito muitas vezes a gente está lidando com um problema que é maior do que a nossa capacidade de atuação muitas vezes a gente não tem ingerência sobre a causa principal dos problemas que a gente está combatendo e aí eu estou falando do uso e ocupação irregular do solo um crescimento absurdo que a gente tem vivenciado no Distrito Federal nos últimos anos mas isso não é desculpa para a gente não atuar a gente tem feito tem buscado sempre estar na vanguarda o Distrito Federal ele é referência na gestão de recursos hídricos ele é referência na prestação do serviço de saneamento então isso é o que a gente responde por parte da DASA mas é claro que a gente pode fazer mais na integração com os outros setores com saúde de meio ambiente e só queria deixar aqui também uma sugestão aproveitando que a gente está aqui no Senado a gente muito foi falado aqui sobre aprimoramento melhorias então eu acho que está na hora de trazer mesmo as proposições trazer proposições de melhorias legais em regulamentos a gente sabe que tem muita coisa defasada a gente está lidando com problemas que já são realidade não são mais o futuro já são realidade os professores colocam muito bem a gente sempre fica assustado quando a gente vê os relatórios mais recentes de novas substâncias que a gente está continuamente descartando e reingerindo ou ficando ou tendo algum contato com isso seja direto ou seja por meio de alimentos ou outras fontes e nossa legislação ela é de décadas passadas e nossa regulamentação também é bem atrasada então como a gente vai trabalhar isso como que a gente vai dividir competências e mudanças de hábito também que é o mais difícil como a gente vai trabalhar a sociedade para essas mudanças aí de paradigmas mas é isso a gente agradece mais uma vez o convite a DASA está sempre à disposição como o professor Júnior falou Maria Silva pode ter certeza a gente está no mesmo barco está todo mundo lutando pela prestação adequada do serviço de saneamento a garantia do abastecimento de água potável para toda a população garantia de água disponível ali para o pequeno produtor que está ali no dia a dia com a agricultura familiar e também a coleta dos resíduos dos rejeitos dando tratamento adequado e dando a destinação final claro que isso tudo vai criar conflitos algumas insatisfações a gente não consegue agradar todo mundo mas a DASA tem buscado fazer o melhor e aí a gente está aqui sempre à disposição muito obrigado obrigada pela participação Gustavo representante da DASA agradecer mais uma vez e com certeza nós teremos outras oportunidades estamos aqui debatendo o trabalho da agência vou passar a palavra agora para a Lúcia Mendes coordenadora do Fórum de Defesa das Águas UDF eu queria pedir abusar um pouco da sua paciência eu vou falar 30 segundos só para agradecer e eu queria ceder meu um minuto e meio para o Jagano que também é coordenador do Fórum que está aqui e que representa a área lá do Lago Sul e é uma contribuição muito importante eu queria só agradecer o professor Vicente o professor Júnior foi a primeira vez que o professor Júnior veio a público depois que ele voltou da Austrália nós catamos ele lá na Austrália para entender melhor o que era o trabalho que ele estava fazendo e que estava gerando tanta discussão aqui então te agradecer muito professor pela sua presença agradecer Maria Silvia Marcelo o Vicente já é do coração né Vicente além de ser meu vizinho na Serrinha e abraçou essa causa e tem sido uma fala muito importante e técnica no sentido do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá atrás tem a Alba nossa presidente da Comitê de Bacias que eu quero agradecer a presença dela o Newton o pessoal do meu que orre e a nossa amiga aqui Luísa Che que agora está no IDS então eu queria passar um minutinho para o Jagano poder o Jagano é valoroso guerreiro boa tarde a todos muito prazer estar aqui acompanhando esse debate maravilhoso professor Vicente sempre me surpreende com as suas pesquisas e fundamentos e o professor Júnior para mim foi uma grande surpresa também nós estávamos aguardando ansiosamente a sua colocação eu queria colocar poucas coisas muito pontuais o Marcelo fala com muito muita clareza da zona de amortecimento da de águas emendadas como está sendo ocupada e como está sendo destruída essa zona de amortecimento e os corredores ecológicos de passagem quero lembrar que o Jardim Botânico no Lago Sul também perdeu muito da sua zona de amortecimento com rodovias ocupações com os condomínios todos do Jardim Botânico até o Altiplano no Leste o Jardim Botânico está sendo tão ameaçado quanto águas emendadas só que ali é uma zona urbana todo mundo acha aquilo muito bucólico muito maravilhoso restaurantes bons e tudo mas ali tem nascentes poderosas que abastecem o Distrito Federal não abastece só o Lago Sul abastece Jardim Botânico Mangueiral então assim essas zonas de amortecimento esses corredores ecológicos de passagem estão sendo super destruídos e isso cria um problema enorme para toda a população nós estamos vendo aí uma ascensão da dengue fortíssimo o que é isso? isso é ocupação é desmatamento os predadores naturais estão sendo destruídos estão sendo eliminados e aí esses bichos se proliferam é óbvio eu não tenho os dados científicos como os professores aí eu não tenho nenhuma pretensão de tê-los mas como cidadão eu vejo isso acontecendo e eu quero fazer um questionamento a Adasa na pessoa do seu Gustavo do superintendente Gustavo a Adasa precisa rever as suas licenças de hortoga não pode ceder água para muita água para plantadores de soja e nada para alguns trabalhadores por exemplo produtores rurais de Braslândia que não estão conseguindo hortoga para poder plantar organicamente então acho que a Adasa precisa rever as suas licenças de hortoga muito obrigado bom dia nós que agradecemos a participação vou passar agora para Maria Silvia Ross diretora de planejamento e administração do IFAM senadora eu queria primeiro saudar e parabenizar essa casa por tantos papéis que ela cumpre inclusive esse de amplificar discussões problemas soluções aproximar partes nesse diálogo as políticas públicas precisam ser reavaliadas de quando em quando as coisas mudam a vida nos leva a outros caminhos as sociedades as cidades todos mudamos e as políticas públicas precisam evoluir também então esse tipo de encontro ele nos impulsiona para frente nos inspira a essas revisões isso é muito importante e nesse agradecimento a essa casa eu queria não poderia deixar de pontuar a minha reafirmação da importância da democracia no país essa casa representa um dos lugares mais importantes que a gente tem na república é um lugar de grande síntese de soluções nacionais estruturais de impacto e isso a gente não pode abrir mão desse debate nesse nível nessa casa então parabenizá-la mais uma vez pela iniciativa e dizer do seu papel inspirador eu tenho insistido nisso porque nós mulheres somos tratados como minoria mas somos 51% da população brasileira nós temos um índice cada vez maior pensando no gênero da questão educacional e nós continuamos sendo tratados como minoria por isso que o exemplo da senadora é muito inspirador em lugares de decisão com equilíbrio com paixão mas com equilíbrio no diálogo com a busca pelo diálogo é assim que a gente vai avançar é assim então também sou mãe eu acho que essa questão do pessoal do coletivo do equilíbrio que a gente tem que ter nos leva a uma situação de muita pressão que nos faz ser muito resilientes porque a gente tem que combinar coisas que são inegociáveis e tem que combiná-las então eu quero novamente agradecer por essa liderança por último Gustavo colega nós estamos mesmo no mesmo barco eu acredito estamos todos na mesma terra estamos todos no mesmo território estamos na administração pública ou federal distrital os papéis vão mudando mas esse esses debates é que fazem a gente crescer então a gente continua à disposição da DASA sempre que chamar e eu tenho certeza que o comitê de bacia com a Alba está à disposição para ir na DASA sem que chamar a SEMA está à disposição para chamar essa discussão o CRH está acolhendo essa discussão a sociedade está acolhendo essa discussão então contem conosco também em tempo em que eu parabenizo a coragem de vir aqui porque alguns anos atrás não viriam e isso é admirável estamos evoluindo no diálogo temos que reconhecer e parabenizar isso também em que pese diferenças técnicas de visão de mundo e está tudo bem está tudo bem né então como eu não poderia deixar de dizer porque eu sou muito esperançosa e que eu prefiro e fiz a opção há muitos anos de ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio acho que a gente tem grandes debates pela frente são debates que alimentam a nossa alma que fazem o nosso coração aquecer porque há soluções e o olho brilhar então estou à disposição e agradeço todos que falaram mesmo os que não falaram que fizeram perguntas são momentos de aprendizagem eu acredito que eu aprendi muito também hoje com todos que tiveram aqui e puderam se pronunciar muito obrigada pela oportunidade senadora eu que agradeço a sua participação é sempre um prazer não só o olhar fraterno mas principalmente técnico nas audiências que você já participou aqui conosco quero cumprimentar a Alba que é a presidente do comitê de barragens Alba prazer em rever que está aqui conosco sempre temos uma turma que é forte aqui tem uma turma que está sempre conosco aqui nos provocando na verdade é uma turma que é guerreira né dona Lúcia vou passar a palavra agora para o Marcelo Benini que é o coordenador da associação guardiões das águas emendadas bom apenas para reafirmar que a situação é muito séria reafirmar a responsabilidade do governo do Distrito Federal que é o ente federativo responsável pelo fenômeno das águas emendadas que está chegando a um ponto de não retorno e se esse fenômeno acabar será um grande vexame para a sociedade do Distrito Federal um vexame de nível nacional e continental então eu espero que a gente não chegue nisso é preciso que o Distrito Federal olhe de outra forma para esse fenômeno e para outros porque a gente sempre diz senadora Leila que todas as águas são emendadas e eu acho que a gente pode dizer também todas as águas e todas as lutas são emendadas então a gente está junto e muito obrigado eu que agradeço Marcelo mais uma vez pensando que teremos mais audiências a respeito desse tema que é precioso caro para todos nós quero agradecer a participação dos nossos expositores de todos que estiveram conosco até esse avançar da hora que é quase 13 horas já desejando um feliz feriado um bom feriado para todo mundo para descansar eu particularmente vou descansar e nada mais havendo a tratar eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião muito obrigada boa páscoa para todos muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia qual é a importância do congresso para garantir as liberdades e para garantir a democracia existe democracia da direita democracia da esquerda democracia do centro democracia feita do contraditório salão nobre hoje 8 horas da noite aqui na tv senado sou muito grato a esta casa que me recebeu que me deu oportunidade de ajudar meu estado de ajudar minha região amazônica vejo cada dia que passa os avanços que essa casa tem hoje eu presido a comissão de segurança pública aonde eu posso desempenhar meu trabalho com todas as condições que o senado me dá eu quero aqui de coração agradecer e parabenizar o senado federal pelos serviços prestados ao povo brasileiro sabia que o Brasil tem 63 universidades federais mas isso nem sempre foi assim há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro o país que tinha acabado de se tornar independente sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento a constituinte de 1823 discutia a necessidade do estado construir e manter esse centro de formação até então o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois já na república hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF isso além das estaduais municipais e particulares cinturões verdes as cidades precisam respirar o projeto de lei está no senado grandes áreas verdes dentro da cidade ajudam a regular o microclima urbano acho que a gente combate por exemplo a questão do aquecimento global é nos municípios não fica muito claro de como é que isso se regulamenta a constituição manda que esse debate seja feito lá no município nós precisamos aprofundar que a gente não tenha mais uma lei que não pega em discussão nesta quinta oito horas da noite aqui na TV Senado os títulos da nobreza eram a maioria absoluta na primeira composição do senado brasileiro os senadores eram nomeados pelo imperador e ficavam no cargo por toda a vida qual era a representatividade desse primeiro senado professor? a representatividade era feita por barões viscondes turques o que a gente tinha nesse período na verdade era uma elite agrária muito forte no Brasil e aí gente tudo bem? eu sou o Pedro Renó professor youtuber e hoje a gente vai falar sobre a criação do senado aí chega o momento nessa história de criação do senado que Dom Pedro I vai embora do Brasil e o senado ganha poder o senado ganha força através de um período que a gente chama de período regencial então ali a gente tem a regência trina provisória três regentes geralmente eles eram parlamentares a regência trina permanente depois a gente tem um senador que foi ministro da justiça também que era o padre Antônio Fejó liberal mas ele também já cai ele teve que renunciar e depois a gente tem um conservador que é o Pedro de Araújo Lima todos os senadores esse período é um período de muita instabilidade política na história do Brasil justamente por conta da oposição entre liberais e conservadores ou federalistas e unitaristas nessa época o Brasil era uma verdadeira panela de pressão todo o território brasileiro você tem muitas revoltas acontecendo clodiram revoltas no Rio Grande do Sul Santa Catarina Bahia Maranhão e nesse período é quando os liberais eles assumem uma postura de reduzir a maioridade do Dom Pedro II para estabelecer a ordem no Brasil aí a gente teve o golpe da maioridade e desde 1824 tem sido assim os principais acontecimentos sociais econômicos e políticos do Brasil continuam passando por essa casa Senado 200 anos agora é ler a fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas as deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato como a surdez o autismo e as deficiências cognitivas entre outras o Senado votou agora é ler eles falam que era o metrô que ia passar ali então ia ter que tirar o palácio e no fim passou do lado sem demolir mas entretanto o Tombo o Svan naquela época ele não tinha poder e não conseguiu evitar que o palácio morre fosse demolido Senadoque neste sábado nove horas da noite aqui na TV Senado o Svan o Svan o Svan o Svan o Svan o Svan Legenda Adriana Zanotto A chama a seguir é livre para todos os públicos. Em março de 2024, são comemorados os 200 anos de criação do Senado Federal. Dois séculos de transformação política, econômica e tecnológica no país. A sociedade brasileira também passou por mudanças. Avanços que vieram muitas vezes de leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Em especial, na defesa dos direitos humanos. É sobre os avanços sociais nos últimos 200 anos, no bicentenário do Senado Federal. Eu converso agora com o professor de Direito da UNB. E também professor da pós-graduação em Direitos Humanos da UNB, Alexandre Bernardino Costa. Professor, muito obrigado por participar da Cidadania. A gente vai começar do início. Vamos pensar, 200 anos atrás, o Senado Federal é criado pela Constituição outorgada do Império. E essa Constituição vem de uma sociedade bem diferente. Era uma Constituição inclusiva? Com certeza não. A sociedade era excludente e as leis são reflexo dessa sociedade na qual esse processo legislativo está inserido. Por mais que seja avançado o processo legislativo, por mais que tenha lideranças interessantes, é adstrito ao contexto histórico no momento em que aquela sociedade luta por direitos. Então, a gente tinha uma sociedade completamente desigual, hierarquizada, com escravidão ainda. A gente tinha um comércio de pessoas negras, que era feito para trabalhos de uma exploração ultraviolenta. A gente tinha uma hierarquia muito forte em relação às mulheres. As mulheres não tinham direito a nada. Elas dependiam dos homens para exercer qualquer tipo de atividade. A gente tinha uma realidade nacional de um país de monoculturas. Então, isso gerava uma elite agrária que era absolutamente hierarquizada em relação ao restante da sociedade. Na República, no Império, a gente tinha uma sociedade que ainda era completamente estamentatizada de algumas categorias e alguns grupos sociais que tomavam conta desses direitos, digamos assim. E esses primeiros parlamentares que fizeram essa Constituição, eles representavam exatamente esse grupo, né? Que tinha poder nessa sociedade. A gente, por exemplo, quando pensa e compara com situações mais recentes, em que a população, ela chega a ter voz, né? E cada vez mais. Mas naquela época, por exemplo, eu sei de uma história, eu queria que o senhor falasse, se o senhor puder. Algumas pessoas tentavam, mesmo num ambiente de exclusão, tentavam influenciar a construção dessa Constituição. Por exemplo, a história da mulher escravizada, uma mulher negra escravizada, Maria Joaquina, que tentou fazer com que o apelo dela por liberdade chegasse. Existiu esse movimento de, por exemplo, os setores excluídos, eles tentaram ter voz? A Maria Joaquina foi uma exceção? Ou a gente teve essa tentativa de mulheres, de pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas, pessoas indígenas, se fazerem ouvir? Ou ela era uma exceção a essa história? Ao mesmo tempo que a gente afirma que é um pouco exceção, ela também não é só exceção. O que que acontece? Todo movimento de opressão, ele tem uma resistência. Dentro dos processos de resistência da população negra, da população das mulheres, você tem, ao longo do processo histórico, nessa dominação mesmo, você tem revolta, você tem processos coletivos de afirmação de direitos, processos coletivos de solidariedade. As manifestações de repúdio ao sistema, elas se dão das mais diversas formas. Ela pode ser por um processo, tentativa de um processo legislativo, e pode ser pela recusa de um tipo de atividade na qual ela estava obrigada. É só lembrar da Rosa Parks, que se recusou a sair do assento onde estava no ônibus. Então, você tem um contexto de realidade, por exemplo, na escravidão, não tinha só a revolta pela fuga e pela criação de quilombos. Às vezes, a recusa em trabalhar de forma servil, completamente servil, contente com aquele trabalho, já era um tipo de revolta e um tipo de forma de escamotear aquela dominação que você tinha. Então, você tem processo de resistência sempre. A gente mitifica, muitas vezes, alguns processos de resistência ou mitifica que não houve. Não. A gente tem processos históricos, processos de resistência ao longo da história do Brasil, por todos os setores que foram marginalizados, que foram excluídos. A gente tem as manifestações culturais como processo de resistência. A gente tem as manifestações religiosas como processo de resistência. Tem que lembrar sempre que, quando você tem a proibição do uso da capoeira, por exemplo, a prática da capoeira em si é um processo de resistência. A proibição de realização de cultos e religiões de origem africana, a mesma coisa. A própria prática é um processo de resistência. Elas são as mulheres mais ainda. O fato de vestir determinado tipo de roupa ou frequentar determinado tipo de ambiente, em si já é um processo de resistência. Não precisa haver um enfrentamento completo. Mas, normalmente, essas coisas vêm por pessoas que são consideradas lideranças, por processos coletivos de afirmação de direitos e por processos de enfrentamento, no final das contas, que vão modificar. Quando é que a gente consegue perceber os primeiros avanços? A abolição da escravatura, por exemplo, já no finzinho ali, 1888, ela é o primeiro grande avanço, isso já depois da criação do Senado, já depois da nossa primeira Constituição? Eu acredito que sim, porque a escravidão é um marco muito presente na realidade brasileira. Até hoje, quando a gente tem, por exemplo, a lei das domésticas e a resistência à lei das domésticas, era um resquício de escravidão que a gente tem. E só para ficar bem claro, isso veio ainda depois da Constituição Cidadã, em 2013. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição, ele dizia que as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, estavam excluídas dos direitos sociais ali elencados. E precisou de uma emenda constitucional para tirar isso. E assim, é um absurdo, porque na realidade aquele dispositivo em si era inconstitucional, porque ia contra toda a Constituição. E isso está dentro da nossa sociedade. O processo de violência em relação aos jovens negros da periferia, o processo de violência em relação aos encarcerados, o processo de violência em relação à forma de remuneração de trabalho, que a gente tem até hoje, é resquício desse processo de escravidão, que não acabou com a abolição da escravatura. A gente tem processos de afirmação de direitos que tem que ter continuidade ao longo de todo o processo histórico. A gente estava falando agora um pouco sobre a questão das cotas. A questão das cotas foram fundamentais para a afirmação de direitos na Universidade de Brasília, por exemplo, que ela foi um pouco pioneira. A gente vê claramente, a época que eu estudei, que você estudou, em universidades federais, onde havia uma elite que se formava ali e que detinha aquele espaço e tinha aquele espaço como seu. E para ficar bem claro, uma elite branca e masculina. Com certeza. Sobretudo branca e masculina, mas uma elite. E hoje em dia, em sala de aula, é completamente diferente a realidade. É completamente plural em relação a gênero, em relação à moradia dentro da cidade, em relação à etnia. É muito importante isso para que a gente tenha processos democráticos e inclusivos. E os processos legislativos fazem parte disso. A gente não pode ignorar que os processos legislativos não são o único momento, até porque depois que a gente elabora uma lei, a gente tem que fazer com que essa lei seja efetiva. A gente tem um processo anterior de luta para que essa lei se efetive. Então, a igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, ela não se dá por conta da boa vontade de legislação de homens brancos. Ela se dá pela luta das mulheres constantemente para que se afirme o direito. A gente tinha no Código Penal, até pouco tempo atrás, seduzir mulher honesta era um crime. Então, você tinha o conceito de mulher honesta, mas você não tinha o conceito de homem honesto. E o conceito de mulher honesta, em 1940, quando foi escrito aquele Código Penal, esse Código Penal, você tinha um conceito de mulher honesta com conotação sexual. O comportamento sexual da mulher é que era relevante para determinar a sua honestidade. Para ficar bem claro, a mulher virgem ou a mulher casada. Ou a mulher casada que mantém relações só com o seu marido para fins de procriação ou de satisfação do seu marido. Aí a gente tem a revolução sexual na década de 60, feita pelas mulheres, que faz com que se modifique completamente o advento da pílula, a possibilidade da tomada da relação sexual por parte da mulher como sua subjetividade. E aí você tem uma mudança de comportamento que também não é do dia para a noite. Você tem uma elite que consegue fazer isso, você tem algumas lideranças que conseguem fazer isso, e você vai modificando a sociedade, queima de sutiãs em praça pública, até o momento em que você tem a afirmação de um dispositivo do Código Penal, que não faz mais sentido. E teve que ser revogado por conta disso. Então, qual é o sentido de ter uma mulher honesta, se o homem honesto é homem público, e a mulher honesta é outra consideração. Então, isso não faz sentido. O que me chama a atenção, em menos de 100 anos, ou seja, é uma coisa recente, são conquistas recentes ainda. A gente tem que lembrar sempre que há muito pouco tempo atrás, a Constituição de 88 é um marco. Então, há muito pouco tempo atrás, eu lembro que era admitido você fazer piadas racistas e piadas machistas nos mais diversos ambientes. Em sala de aula, por exemplo, era tolerado. E as mulheres ou as pessoas negras tinham que se constranger dentro daquele processo e se submeter. E dar até aquele sorriso sem graça, não é? Exatamente. Era normal e aceitável. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você fizer isso, você é imediatamente apontado. E as pessoas falam, mas isso é a ditadura politicamente correta. Não, isso não é a ditadura politicamente correta. Isso é o exercício da igualdade e do direito à igualdade que tem que haver entre as pessoas dentro da nossa sociedade. Esse direito à igualdade não permite que alguém abuse do outro por conta de uma questão racial ou de uma questão de gênero. Então, a gente tem que ter isso como claro para isso ser a defesa de direitos. Direitos humanos não são nhe-nhe-nhe de uma minoria. São afirmação de direitos de todos nós na sociedade. Eu tenho um colega que ele fala, desculpa, ele tem um colega que ele fala assim, vai dar aula de direitos humanos e fala, desumanos é coisa de bandido? É também, mas eu vou falar sobre isso depois. Aí começa a falar sobre direitos de transporte, direito à água, limpa, direito à saúde, direito que todos nós usufruímos. É isso, é direito de todos nós, todos somos humanos. Por que você pegou um gancho que eu estava preparando, mas agora você falou, vou ter que perguntar logo. Por que no Brasil existe uma resistência tão grande ao conceito de direitos humanos? As pessoas não conseguem entender o quão importantes eles são. Uma das características dessa sociedade escravocata hierarquizada, ela é o autoritarismo. Essa ideia de autoritarismo, ela faz com que algumas pessoas tenham direito e outras não. Algumas pessoas se sintam privilegiadas em relação a esse direito. E os direitos humanos são direitos para todos. Eles geram um processo de igualdade e a igualdade elimina privilégios. E essa igualdade que elimina privilégios acaba gerando um discurso que infelizmente às vezes é reproduzido socialmente por pessoas, inclusive, que são pessoas que deveriam ser protagonistas nesse processo, que acaba dizendo, por exemplo, que direitos humanos é coisa de bandido. Direitos humanos é coisa de bandido, sim. De todos nós. Só que tem que ser direito do bandido, direito de quem não é bandido, direito de quem está exercendo a liberdade, direito da mulher, direito do homem, direito do negro, direito de todo mundo. Até porque a gente tem um sistema carcerário hiperlotado, nós somos a terceira população carcerária do mundo. As pessoas falam, ah, mas no Brasil não se pune. Como não se pune? A gente pune e pune mal e pune muito. Então a gente tem que ter clareza sobre isso para que a gente possa avançar nos processos. E a pessoa não deixa de ser... Desculpa, eu vou ter que colaborar com o senhor, professor. E a pessoa não deixa de ser um ser humano por estar passando por aquela situação. E além da punibilidade, a gente também espera, tem a expectativa de que ela seja ressocializada. E tem uma outra característica. Além do que você falou, tem. Para determinados tipos de crime, a aceitação é possível. Porque afinal de contas, isso não é um criminoso. O jovem de classe média, branca, que mora em uma parte da elite da sociedade, se ele consome alguma droga, é tolerável. Agora, o jovem negro da periferia é um traficante, que tem que ser preso, que é um bandido. Então, assim, ah, mas porque ele está junto com o crime organizado. Olha, o de cá também comprou nesse mesmo sistema. E eu não estou condenando os dois porque eu sou a favor da abolição, da criminalização das drogas. Esse é tema para outra cidadania. Exatamente, essa é outra discussão. Mas o importante é a gente perceber que existe essa desigualdade e que a afirmação dos direitos humanos é para que nós todos possamos usufruir isso. Por exemplo, a gente tem hoje em dia um protagonismo e muito importante das pessoas que moram na cidade e lutam pelo direito à cidade. Por exemplo, a Brasília, a gente tem uma periferia que não acede aos bens da própria cidade nos finais de semana, de forma adequada. A gente teria que criar espaços de convivência, espaços de lazer, espaços de socialização para que as pessoas possam usufruir isso nos seus mais diversos lugares de moradia e, inclusive, transitando pela cidade. Que tenham acesso, não é? Exatamente. A gente tem que ter direito ao transporte de uma forma legítima, de uma forma limpa, de uma forma organizada e de uma forma que não seja cara e que não inviabilize o meu acesso ao direito à questão da cobrança da tarifa, por exemplo. Então, essas discussões, elas têm que vir. O direito à água, por exemplo. A gente teve uma pandemia, eu faço parte de um projeto que fala sobre o direito à água na Universidade de Brasília, junto a outros colegas de outros departamentos. E a gente começou o projeto porque foi no meio da pandemia, a gente tem áreas em Brasília enormes que não têm cobertura de água ou que têm abastecimento de água intermitente. Como é que você vira? No meio da pandemia, onde você diz, olha, você tem que lavar a mão o tempo inteiro. E aí o jovem, mas peraí, eu moro num lugar que não tem água e às vezes não tem água durante o dia, tem que encher a caixa d'água à noite, que é quando entra a água, para poder usar de forma comedida. Como é que você vai fazer isso? Como é que a pessoa usufrui esse direito? Água é direito, não é mercadoria. Porque agora há uma disputa, inclusive, na mercantilização das coisas. Porque a gente tem avanço e retrocesso, a gente tem que lembrar sempre disso. Tem que estar sempre vigilante. Isso é fundamental, porque a Constituição de 88 foi muito prodigiosa nos nossos direitos. E não há excesso nenhum nela, muito pelo contrário. É uma afirmação muito valiosa e muito bonita de direitos nessa Constituição. Mas a tentativa de revogar e de mercantilizar determinados direitos é muito grave. Direito à água, por exemplo, a gente antigamente tinha um dito popular que era água não se nega a ninguém. Não se nega um copo d'água a ninguém. Então, você pedia um copo d'água na casa de alguém, estava jogando futebol, estava jogando na pelada e pedia um copo d'água, a pessoa dava, assim, com a maior boa vontade. E hoje em dia é uma mercantilização da água e uma ideia de que a água vai ser acesso por conta de dinheiro. Quando a gente tinha fontes públicas, antigamente, em todas as cidades. Então, a gente tem um retrocesso, ou tem uma tentativa de retrocesso em função disso. A gente tem uma discussão sempre do nosso sistema de saúde. Graças a nós, enquanto sociedade, nós criamos o SUS na Constituição de 88 e nós tivemos o SUS para a pandemia da Covid. Porque se não tivéssemos, seria um caos completo. Seria um caos completo. E a gente tem agora o processo de vacinação com a dengue, com a epidemia da dengue, com outras doenças que surgem, que é influenza e outras. A gente precisa do SUS muito fortemente, não só para isso, mas por outros aspectos. E é um direito dessa nossa sociedade que a gente construiu de forma adequada. Como é que você vai mercantilizar esse direito numa sociedade completamente desigual e que tem uma parcela muito grande, muito precária do ponto de vista financeiro? A gente tem que ter acesso a direitos. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida para toda a sociedade. A gente esquece que os direitos humanos, eles são para que nós todos possamos viver bem. E vivermos bem juntamente, em processos de igualdade e em processos de diferença. Igualdade não significa igualdade completa. Significa onde eu aceito a minha diferença em relação à sua e a gente vai ter processo de igualdade na aceitação de direitos. Isso é fundamental para que a gente cresça enquanto sociedade. Agora, se eu mercantilizo todos os direitos, eu acabo gerando o processo de elitização e financiarização dos nossos direitos. Isso não é admissível, digamos assim. O senhor apontou muitos avanços, em muitos pontos, e principalmente pela Constituição Cidadã, a Constituição de 88. Vamos parar para, então, perguntar quais pontos o senhor acha que são importantes que a gente avance a mais, avance além, que a gente ande mais, porque é aquilo que a gente estava conversando. A gente tem que estar vigilante e continuar atuando sempre na defesa dos direitos humanos e dos avanços da sociedade como um todo. Mas que setores o senhor vê com mais preocupação? Por exemplo, a questão indígena, o senhor acha que está um pouco atrás comparado à questão LGBT, à questão da mulher, à questão do negro, periférica? Não dá para dizer, porque, na realidade, os direitos e os grupos sociais tiveram avanços diferentes ao longo do processo histórico. Então, os indígenas, por exemplo, foram relegados a segundo plano e até a década de 70 eram tratados como necessariamente assimiláveis. O discurso era de assimilação e não de preservação da sua identidade, que a gente hoje vê que é tão importante para a nossa cultura e para a nossa possibilidade de manutenção das nossas florestas, da nossa biodiversidade. Então, a gente tem uma necessidade de correr atrás desse prejuízo em relação às indígenas, porque, eu me lembro da década de 70, o discurso era de ocupar a Amazônia, a Transamazônica é um projeto voraz disso, e que você, inclusive, matou uma população enorme de indígenas na criação da Transamazônica. Agora, você tem em relação às mulheres, por exemplo, até hoje você tem a mortandade de mulheres por assassinato, por feminicídio, cada vez maior, infelizmente. É um paradoxo, a gente tem uma emancipação feminina, uma afirmação de direitos, uma afirmação das mulheres. As mulheres podem estar onde elas quiserem, fazendo o que elas quiserem, e hoje em dia a gente tem um assassinato cada vez maior e a violência cada vez maior contra as mulheres. E mesmo tendo uma lei que criminaliza, que pune, que agrava a pena... E que acolhe a mulher e que possibilita... é uma lei muito boa, a Lei Mariana Penha, que é sofisticada, ela não é uma lei só punitiva. Então, você tem vários aspectos muito relevantes nesse processo. Falta educação da nossa sociedade, pegando esse ponto específico da mulher. A gente precisa melhorar a maneira que a gente educa os nossos filhos? Eu acho que a gente precisa melhorar, do ponto de vista educacional, de forma integral. Por que que acontece, né? Há uma discussão, por exemplo, da educação muito como preparação para o mercado de trabalho. A educação é muito mais do que isso. A educação é preparação para o convívio na sociedade. E para o convívio na sociedade, eu tenho que discutir questão de gênero. Educação cidadã. Exatamente. Eu tenho que discutir questão de gênero, eu tenho que discutir a questão indígena, eu tenho que discutir as questões de diferença salarial entre homens e mulheres, eu tenho que discutir o acesso à cidade, eu tenho que discutir tudo isso dentro do ensino. Porque isso é o processo educacional que nos forma para sermos cidadãos. Essa diferença, um ensino que é mercantilizado ou que é voltado só para a possibilidade profissional, não é suficientemente educador além disso. E a gente tem que fazer com que os nossos demais ambientes sejam ambientes educadores. Porque a educação não se dá só em sala de aula. A educação se dá num programa de TV, onde a gente pode conversar com as pessoas sobre direitos, por exemplo. E não necessariamente num programa restrito de direitos. A gente pode estar discutindo sobre arquitetura, e a gente vai falar sobre arquitetura e vai falar sobre os sistemas viários nas cidades e como é que há a preservação dos monumentos e, ao mesmo tempo, a preservação das pessoas andando e usufruindo da cidade. Isso é direito. O direito ao meio ambiente sadio e o direito a usufruir do processo histórico, cultural, a memória que eu tenho sobre a nossa sociedade. Não distorcer a história. Tudo isso é importante para que a gente viva os direitos humanos de uma forma plena. E aí, nesse sentido de educação plena, eu concordo com você. A gente tem que ser mais educativo para nós mesmos. Não enquanto universidade que vai ensinar para os outros. Nós mesmos temos que aprender o tempo todo conosco. A gente vê processos, por exemplo. Existem pesquisas que apontam para isso. Quanto a uma algal de instrução da pessoa, dificilmente ela entra num determinado tipo de criminalidade. Porque ela vê outras alternativas. Porque a instrução dela acaba gerando que ela olhe para outros horizontes. E aí, a gente acaba esvaziando determinado tipo de criminalidade e as pessoas acham que vão resolver crimes só com punição e só com a polícia. Não é assim. A gente tem que ver qual é a origem da diferença dessa sociedade que gera esse tipo de situação. Eu morei no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, onde você tem do lado, do lado, porque aqui em todas as cidades do Brasil temos, mas no Rio de Janeiro é mais forte. É mais visível. É mais visível. A desigualdade gritante do jovem que às vezes joga futebol com o outro, mas um sobe o morro, o outro vai para o apartamento ali. E seus destinos são completamente distintos. Mas seus destinos não são no futuro, são imediatos. Porque a escola é diferente, porque a forma de relação social ali no morro acaba sendo diferente, porque ou está ocupado pela milícia, ou está ocupado pelo tráfico, ou tem um processo de violência familiar. Então você tem diferenças que a gente tem que olhar para isso com olhos de cidadania, já com o programa de cidadania. Com olhos de cidadania, todos nós somos cidadãos e temos direito a ter direitos. 200 anos, a gente apontou muitos avanços. O senhor está otimista para os próximos 200? Porque assim, eu pergunto que a gente acompanha as notícias no mundo, a gente às vezes se assusta com o crescimento, principalmente de radicalismo político até, em vários países, inclusive no Brasil. O senhor se preocupa, professor, que a gente pode perder o que a gente conquistou nesses 200 anos? Eu acho que a gente já perdeu muita coisa, infelizmente. Da Constituição de 88 para cá, a gente teve um retrocesso enorme em várias áreas. A gente teve um retrocesso enorme, mas o estudo da construção da cidadania e dos direitos humanos, sabe que é feito de avanços e retrocessos. Então, acredito que a gente viveu um momento de retrocesso, ainda tem momentos de retrocesso, mas a gente tem que avançar. Agora, não há garantias. A gente tem que ter bastante honestidade para discutir, por exemplo, a questão do final da vida na Terra. Você vai falar, mas isso é coisa de radicalismo de ambientalista. Não, é uma realidade. Se a nossa população continuar a se comportar dessa forma como humanidade na Terra, a gente vai esgotar o planeta dessa maneira. Então, a gente tem que ter capacidade de ver isso. Quando você fala em 200 anos, a gente não sabe se vai durar 200 anos. Se a gente continuar do jeito que está, não vai durar. E a gente já está vivendo as consequências. Já está vivendo as consequências disso. Seja em relação ao avanço em relação às florestas, ao avanço do nível do mar, ao avanço do clima, da oscilação entre extremos. Você tem já essa realidade. E é direito ao meio ambiente também que a gente tem. É um dos direitos humanos que está inscrito na Constituição que a gente tem que ter... Que são os direitos humanos de terceira geração, não é isso? Só para ficar mais claro para quem está em casa. É, porque a gente teve os direitos primeiros que foram colocados para colocar igualdade, liberdade, política, representação política. Os direitos que buscaram garantir essa igualdade material. E esses direitos que vêm agora, que são absolutamente coletivos e difusos. A gente tem que ter direito à cidade. A gente tem que ter direito a um meio ambiente adequado. Eu tenho que ter direito a olhar a linha do horizonte. Eu não posso ser podado disso por causa de gente que quer construir. na beira da praia, por exemplo. Eu tenho que ter direito de enxergar o mar. Ah, mas isso não é um direito subjetivo seu. O direito daquele que está ali, não. Não é isso, não. Aquela propriedade é condicionada ao direito do restante da sociedade. Isso está na Constituição. Isso não fui eu que inventei. E a Constituição é muito rica nisso, porque é uma Constituição que nos constitui dessa forma. Então, a gente tem que lutar por ela nesse sentido. Professor, antes da gente encerrar, infelizmente, o assunto não se esgota, é verdade. Mas, então, eu queria que o senhor terminasse, então, com uma mensagem falando, na sua visão, 200 anos, os principais pontos, o que para o senhor foi fundamental da transformação? É a Constituição de 88? Tem algum avanço legislativo que, no seu olhar, diz que isso mudou a história dos direitos humanos no Brasil? Olha, são vários os momentos. Seja o fim da escravidão, fundamental. Seja a igualdade de homens e mulheres, fundamental. Mas a Constituição de 88, para nós que estamos vivos agora, ela é um marco muito relevante. E, assim, dá muita dor quando a gente vê a banalização dessa Constituição e a violação dessa Constituição de uma forma muito contínua e a argumentação político-jurídica de que essa Constituição é excessiva em direitos. Isso dói muito, né? A proteção da infância é excessiva. Não dá para pensar que há excessos na garantia de direitos de uma sociedade. O que dá para pensar é que a gente tem interesses que são contra isso. Então, eu tenho esses marcos históricos ao longo dos séculos que foram muito relevantes ao longo desses 200 anos. Mas a Constituição de 88, por ser a nossa Constituição e por ter sido uma mudança radical de uma ditadura, que foi uma ditadura, e que teve toda a violência de uma ditadura, e que teve toda a exceção de direitos de uma ditadura, e que foi uma superação dessa ditadura, dessa forma tão bonita, tão bacana, com participação popular, na época, sem internet, com cartas, com inscritos, com participação em plenário e tudo mais, eu acho que a preservação dela é o que vai nos garantir a continuidade de luta por direitos humanos nessa nossa sociedade. Professor Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br.tv e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. A história da legislação ambiental no Brasil. Dos tempos coloniais até as vésperas da Assembleia Constituinte. É o que você vai ver no primeiro episódio do Eco-Senado Especial 200 anos. Eco-Senado. Neste sábado, 9 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. E matérias importantíssimas que trazem profundas mudanças benéficas ao povo brasileiro são debatidas aqui. A possibilidade do Brasil enviar seus médicos aos municípios mais pobres desse país, através de uma lei tão importante como a lei do programa Mais Médicos. A importância de nós abraçarmos aqueles brasileiros, filhos de famílias pobres, que foram estudar medicina fora do Brasil, através da lei do Revalida, que é de nossa autoria ainda na Câmara dos Deputados. Então, todos esses debates, a agricultura familiar, a segurança pública, a educação, a habitação e os grandes temas da República são debatidos no Senado e aqui também revisados. Por isso, é importantíssimo que o brasileiro abrace e compreenda o Senado da República. A Câmara dos Deputados Boa tarde, quarta-feira, 27 de março, o Senado Notícias está no ar. Design constitucional governando tecnologias e agentes digitais no século XXI. Esse foi o tema da palestra do professor Christian Defoe, da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, na conferência da manhã de hoje, no Seminário Internacional promovido pelo Senado, sobre democracia e novas tecnologias. Cada vez mais, vamos ver imagens que não são reais, como se fossem verdadeiras. Uma pequena amostra, segundo o professor Christian Defoe, de como as novas tecnologias precisam de regulamentação. E para isso, sugerem foco em três categorias, tempo, poder e conhecimento. Não são permanentes, mas dependem da forma que a gente os governa e a forma que a gente lida com essas perguntas. Essa é a minha primeira premissa. Ele recordou os tempos da pandemia do coronavírus, quando empresas de tecnologia fizeram uma boa intervenção, ajudando a detectar o espalhamento do vírus e compartilhando esse conhecimento com a sociedade. Ali, segundo ele, foi algo voluntário, da parte das empresas. Não havia lei fixando regras. Eles fizeram de forma muito responsável e o Brasil também adotou esse sistema, mas eram eles que decidiam como devia funcionar. Segundo o professor, o exemplo da legislação europeia é apenas um caminho. O importante é criar leis, harmonizá-las, para enfrentar os desafios que já se apresentam. Ele apontou pontos a considerar nessa legislação que tem a ver com beneficiar a sociedade e proteger o cidadão. Temos acesso democrático para certos tipos de dados. E aqui você vê no ato de serviços digitais, existem registros de transparência para avisos, onde as empresas basicamente fazem com que esses dados sejam transparentes. Se você usa um serviço e você quer mudá-lo, o serviço precisa permitir que você leve os dados com você e leve ao próximo serviço. As empresas precisam trabalhar rumo à interoperabilidade para que não haja um efeito de lock-in e você pode lidar com pessoas do novo serviço. O palestrante citou o exemplo de Brasília. Como a ideia da nova capital demandou decisões políticas e práticas para além de construir prédios e como essa iniciativa foi definida pelas leis e criou uma realidade a impactar o país. As novas tecnologias precisam ter perspectiva semelhante e para evitar descaminhos, nada como a participação dos interessados. A transformação digital vai falhar se a gente não tiver mecanismos para criar conhecimento através de formas participativas. O presidente da França, Emmanuel Macron, vai visitar o Congresso Nacional amanhã e se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Macron está no Brasil em visita oficial. Ontem, o presidente francês concedeu ao cacique Raoni, do povo Kayapó, a ordem do Cavaleiro da Legião de Honra, a maior condecoração oferecida pelo governo da França. A medalha da Legião de Honra foi criada por Napoleão Bonaparte em 1802. A solenidade de entrega da comenda ao cacique foi feita na ilha de Kombu, próxima a Belém, no primeiro dia de visita oficial do presidente francês ao Brasil. Emmanuel Macron lembrou que cumpria a promessa feita ao cacique Raoni de vir à floresta amazônica. Disse que a medalha era concedida em reconhecimento ao trabalho de Raoni em defesa da floresta. Senhoras e senhores, a ordem da Legião de Honra foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte. Ao agradecer a honraria, falando no idioma Kayapó, Raoni fez pedidos ao presidente Lula. O discurso de Raoni foi traduzido em seguida. Eu quero pedir que vocês não aprovem o projeto de construção de ferrovia Sinop a Miritituba, mais conhecido como Ferrogrão. Eu sempre defendi que não pode ter desmatamento. Não consigo aceitar garimpo. Então, presidente, eu quero pedir novamente que você trabalhe para que não haja mais desmatamento e que também você precisa demarcar terras indígenas para as comunidades indígenas que não têm terra ainda. E também eu quero pedir que você apoie a FUNAI, que o FUNAI tenha orçamento, recurso financeiro para conseguir fazer o trabalho para as comunidades indígenas. Raoni aproveitou a oportunidade para pedir o apoio de Lula e Macron para a sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Esse é meu trabalho, é um trabalho muito sério, muito grande, de tamanha grandeza. E então eu quero pedir para vocês também, assim como eu já falei para você lá na França, Emmanuel Macron, que vocês me apoiem para que eu consiga receber o prêmio, ele quer dizer, Nobel da Paz. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo cacique Raoni. Esse é um momento histórico para nós, povos indígenas do Brasil. É um momento aqui de dar as mãos pelo reconhecimento dessa luta histórica milenar dos povos indígenas. É um reconhecimento do modo de vida dos povos indígenas em defesa das florestas. É um reconhecimento dos povos indígenas na defesa da biodiversidade. E todo o trabalho que os povos indígenas fazem não é uma agenda localizada. É uma agenda global, é uma agenda climática, é uma agenda em defesa do clima, é uma agenda em defesa das nossas florestas tropicais e é em defesa do bem viver no planeta. Ao final da cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou dos desafios que o Brasil enfrenta para garantir os direitos dos povos originários. Os conservadores brasileiros, os latifundiários brasileiros, aqueles que são contra a participação do povo, costumam dizer o seguinte, o povo indígena já tem muita terra no Brasil, ele já tem 14% de todo o território nacional do povo indígena, é muita terra para indígena, todo dia eles falam isso. O que eles não percebem é que os indígenas têm 14% de terra demarcadas hoje, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles tinham 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, era tudo deles. Ou seja, portanto, o fato de eles terem 14% legalizado é pouco diante do que eles precisam ter para viver, manter a sua cultura e o seu jeito de viver. A Comissão de Meio Ambiente discutiu hoje, em audiência pública, a contaminação da água no Distrito Federal, um problema que acaba produzindo reflexos em todo o país. O Distrito Federal abriga as nascentes de duas grandes bacias hidrográficas do país, Amazônica e do Prata. Esse fenômeno é o único e está sob ameaça, de acordo com o estudo conduzido por este professor de geofísica da Universidade de Brasília. Isso é muito grave, e isso vai para o corpo d'água, não tem como segurar. E são vários, arsênio é elevado, cádimo é elevado, mercúrio é elevado. O representante de uma organização não governamental aponta outra ameaça à reserva de águas emendadas. Nós perguntamos, é possível um governo permitir uma unidade de conservação, de proteção integral, que abriga um dos fenômenos mais importantes do Brasil e da América do Sul, ser rodeada de soja? E continuamos a pergunta, o que é que está faltando para o governo do Distrito Federal editar um decreto, ou para a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovar uma lei, criando uma distância de segurança para a Izecai? Os participantes do debate na Comissão de Meio Ambiente sobre a qualidade da água no Distrito Federal disseram que o que acontece em águas emendadas tem efeitos em todo o país. As mensagens que a gente traz são mensagens de interesse nacional, porque as águas que nascem no DF, o DF é o nosso berço das águas, elas se irradiam por todo o território nacional. Também apontaram a expansão imobiliária desordenada como uma das causas da degradação dos mananciais. Esse é o grande impactador de tudo isso que a gente fica correndo atrás, tentando prover serviços públicos, porque teve uma época que o DF chegou a crescer com um número de 40 mil novos habitantes por ano, 40 mil, isso é maior do que a maioria das cidades do Brasil. Outro problema é a legislação ultrapassada, que tem reflexos não só no Distrito Federal, mas em todo o país. Os fármacos não têm previsão e lei, os microplásticos não têm previsão e lei das concentrações mínimas sustentáveis pelos nossos ecossistemas. Hormônios femininos que saem na urina. Caesb não trata, não tem prerrogativa de tratar, não tem como retirar esses hormônios. A gente volta com eles na água. Hormônios animais de carnes que a gente come, não trata. Metais pesados que não deveria ter, mas que tem, nem sempre tem, as ferramentas para a identificação e a quantificação. É uma pauta que me traz muita angústia, muita preocupação, porque você falou tudo, eu sou mãe. Eu estou senadora, mas eu sou mãe, entendeu? E como mãe, a minha maior preocupação hoje, estando dentro do Senado, sendo presidente dessa tão importante comissão, é justamente as futuras gerações. Hoje, indiscutivelmente, as mudanças climáticas, elas estão na nossa jugular. Os senadores aprovaram, nessa terça-feira em plenário, a criação da Política Nacional de Qualidade do Ar. O texto segue para a sanção presidencial. A preservação da saúde pública e o bem-estar dessa e das próximas gerações são os principais objetivos da proposta. Os padrões de qualidade do ar e seu monitoramento devem ser estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar vai definir os limites máximos de emissão na atmosfera. E os planos de gestão devem ser atualizados a cada quatro anos, com diagnósticos, metas e prazos de execução dos programas. A política prevê ainda incentivos fiscais e planos de gestão da qualidade e controle da poluição. Os estados e o Distrito Federal poderão criar os próprios padrões de qualidade do ar em seus territórios, desde que sejam mais restritivos que os nacionais. O plenário do Senado aprovou o atendimento para mulheres vítimas de violência em ambiente privativo e individualizado no Sistema Único de Saúde. Pela proposta, elas devem ser levadas a um lugar que garanta privacidade total e sem o acesso de terceiros não autorizados. A proposta veio da Câmara dos Deputados, mas não chegou a ser distribuída para as comissões. Foi aprovado o regime de urgência para votação direto no plenário. Os serviços que realizam o atendimento das mulheres vítimas de violência atuam de modo geral imediatamente após a ocorrência da agressão, sendo frequentemente responsáveis pelo primeiro acolhimento pós-violência. São, portanto, essenciais para a contenção de danos e recuperação física da vítima e também para protegê-la de novas agressões. Os senadores também fizeram, nesta terça-feira, a terceira sessão de discussão em primeiro turno da PEC que prevê a criminalização da posse e do porte de drogas. Colocar na Constituição Federal, que já foi remendada 132 vezes, que portar substância entorpecente para uso próprio é crime, o que nós estamos fazendo de inovação? Eu desafio a todos os senadores aqui que são a favor dessa PEC, me prove por A mais B que essa PEC está definindo quem é traficante e quem é usuário. E esse plenário e a maioria dos senadores, inclusive, está aqui o líder do Partido dos Trabalhadores, o senador Joaquim Svaga, não apresentaram uma emenda, porque a proposição do senador Rodrigo Pacheco e relatoria do senador Efraim Filho foram perfeitas e está em consonância com a sociedade brasileira. A PEC, ela vai no caminho correto, presidente Pacheco. Ela trata de manter a criminalização da droga para que não haja essa permissividade, independente da sua quantidade, mas ela também referencia o tratamento diferenciado entre o usuário e o traficante. Não é uma confrontação, não é nada que seja um retrocesso absolutamente, acho até que é constitucionalizar a proibição de prisão de quem seja dependente. A segurança pública e a dívida dos estados foram os principais temas debatidos nesta terça-feira no encontro entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e governadores das regiões sul e sudeste. Rodrigo Pacheco citou várias propostas para o fortalecimento da segurança pública, que segundo ele, já estão prontas para tramitar no Senado. Entre elas, a que permite decretar a prisão preventiva em caso de reincidência na criminalidade. A habitualidade criminosa, a reiteração criminosa daquele que está em uma audiência de custódia em uma semana, depois de uma outra semana está em audiência de custódia, e em cada uma dessas audiências de custódia não há requisitos para prisão preventiva, então ele acaba sendo solto. Então, que essa habitualidade criminosa, essa soma constante de crimes de frequência a essas audiências de custódia, possam ser já como requisito de prisão preventiva a custódia dessa pessoa que está se identificando que ela não tem condição de conviver em sociedade, pelo menos naquele momento. Então, esse é um projeto que me parece razoável, nós vamos tramitar na Comissão de Constituição de Justiça. A princípio, o acordo que foi feito é o projeto de autoria do ministro e senador Flávio Dino, relatado pelo senador Sérgio Moro, de modo que se veja, né, dois senadores de campos diferentes, de lados políticos diferentes, que se somaram numa proposta que eu considero importante para o sistema de justiça. O presidente do Senado citou também propostas que garantam a segurança dos policiais nas abordagens e o compartilhamento de informações entre as polícias. Rodrigo Pacheco defendeu ainda um programa habitacional exclusivo para os policiais. Acho que o governo precisava estruturar um programa habitacional para poder garantir financiamento de imóvel, de um primeiro e único imóvel para os profissionais de segurança do Brasil, para que eles possam ter um imóvel próprio nos locais que eles escolherem e não estarem imprimidos pelas circunstâncias de ter que morar em locais, às vezes, eles investigam num determinado bairro, uma quadrilha, por exemplo, e tem que ter o direito de não morar ali, mas para isso é preciso ter um incentivo para poder mudar. Então o governo podia pensar num programa habitacional para os policiais. Rodrigo Pacheco afirmou que já na próxima semana o Senado deve começar a discutir uma proposta para a reestruturação da dívida dos Estados. A ideia do Ministério da Fazenda em relação ao fortalecimento do ensino profissionalizante, a condição de investimentos do ensino profissionalizante como condição para a redução de juros, acho uma ideia bastante interessante, que é uma ideia paralela ao que é o cerne do problema. A nossa proposta se mantém, é isso que nós vamos tramitar no Congresso Nacional, que é a questão do pagamento da dívida, aceitação de ativos, inclusive capital acionário, recebíveis, créditos de ações judiciais e a redução do índice de correção da dívida. Essa é a expectativa do governo do Estado de Minas Gerais, essa é a expectativa do povo de Minas Gerais e quero crer dos Estados que hoje estão endividados, então nós vamos nessa linha de um programa que seja estruturante para o pagamento da dívida, sem prejuízo de ideias que venham a se somar em relação a isso, como foi essa ideia do Ministério da Fazenda relativamente à questão da educação e do ensino profissionalizante. Então, nós vamos na próxima semana buscar ter o equacionamento e é um pedido que vou fazer ao governo federal que não se leve o prazo de 60 dias, se tem um prazo mais curto, de 10 dias talvez, para poder apresentar o projeto de lei no âmbito do Senado, para já tramitarmos essa discussão e esse equacionamento da dívida do Estado de Minas e dos demais Estados da Federação. O presidente do Senado defendeu que os Estados que usarem empresas estaduais no pagamento da dívida tenham algum benefício. Se o governo federal está disposto, como disse, já estar disposto a receber ativos, como o capital acionário de empresas, o controle acionário de empresas, recebíveis, créditos e ações judiciais que, porventura, o Estado tenha como pagamento, esse pagamento inicial para o Estado da Federação endividada, como é o caso de Minas Gerais, deve redundar em algum tipo de benefício sobre o saldo devedor. Se é possível fazer isso para empresas endividadas em programas de regularização tributária, RFIs, transação tributária, é fundamental que se compreenda que para um ente federado tem que ter o mesmo tratamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nesta terça-feira do relançamento da obra Imunidades Parlamentares, escrita pelo advogado e político Pedro Aleixo, morto em 1975 e que foi vice-presidente da República entre 1967 e 1969. Durante a cerimônia, Rodrigo Pacheco destacou a importância do Instituto Jurídico para o exercício da democracia. A obra Imunidades Parlamentares, escrita pelo advogado e político mineiro Pedro Aleixo, apresenta origens e posição histórica das imunidades parlamentares no ordenamento jurídico brasileiro. O livro, relançado nesta terça-feira na Biblioteca do Senado Federal, foi publicado pela primeira vez em 1961. A obra está disponível para compra no site da Livraria do Senado. Neto do autor, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Pedro Aleixo, participou da cerimônia de relançamento. Sendo uma obra de um tema teórico, ela não se perde no tempo. E a importância dessa garantia constitucional, representada pelas imunidades parlamentares, ela é cada vez mais atual, porque preserva a independência do parlamentar e do próprio poder legislativo no exercício das suas funções. O senador Randolfo Rodrigues, presidente do Conselho Editorial do Senado, afirmou que as imunidades parlamentares, tema do livro, garantem o exercício da democracia. Seja qual for o momento histórico do parlamento, as imunidades surgem para preservar o poder do representante do povo. Inviolabilidade de opinião, palavra e votos é o alicerce da democracia, é o alicerce da representação popular. O doutor Pedro Aleixo descreveu isso muito bem. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, destacou que as imunidades parlamentares não são regalias. Não se trata de privilégio ou regalia, porque não tem caráter pessoal. É instituto que decorre do cargo e da função que os parlamentares desempenham. A existência dessas imunidades dá-se no interesse exclusivo dos representados. Nas palavras do autor, dizia, O que se quer é que o representante do povo fique desvinculado das contingências que possam levá-lo a exercer o mandato em condições subalternas. Durante toda a sua carreira, Pedro Aleixo lutou por um poder legislativo soberano. Esse é o significado do livro Imunidades Parlamentares, que hoje temos a honra de relançar. As lições da história mostram que as imunidades parlamentares são um bem precioso que rende frutos em favor de toda a sociedade. Não existe democracia sem um parlamento independente. E não existe um parlamento independente sem parlamentares livres. O ato de relançar esta edição do livro relembra e reforça esse importante fundamento do Estado Democrático de Direito. Qual é a emoção de assistir a um concerto pela primeira vez? Nas comemorações pelos 200 anos do Senado, muitas pessoas tiveram essa oportunidade. A TV Senado acompanhou uma delas, a Cleo, que trabalha como copeira. Ela contou que o seu estilo musical favorito é o sertanejo, mas foi surpreendida pela apresentação da orquestra em comemoração aos 200 anos do Senado. Cleo trabalha no Senado há 18 anos. Organiza a copa, prepara o café, sai de casa todos os dias por volta de 11 da manhã e retorna 9 da noite. Com uma vida corrida, não sobra muito tempo para se divertir. Mas quando dá... Eu vou para a piscina, às vezes, e gosto de... Quando eu estou de bobeira em casa, gosto de ouvir um sertanejo, forró. Mas, dessa vez, o estilo musical vai ser um pouquinho diferente do que ela está acostumada. Aqui a Cleo vai assistir pela primeira vez a apresentação de uma orquestra. E aí, Cleo, animada? Muito animada. Um momento único desse não poderia faltar, né? É isso aí, vamos lá assistir. O uniforme deu lugar à roupa de festa. Cleo vai, junto com outros funcionários do Senado, assistir à apresentação do espetáculo musical Senado 200 Anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. Com apresentação da Orquestra Baquiana, Jovem Sese, São Paulo, e regência dos maestros João Carlos Martins e Edson Beltrame. O evento acontece em comemoração aos 200 anos do Senado. Eu estou dentro da van agora aqui com a Cleo. Cleo, está animada, né? Muito animada. Nossa, ansiosa para chegar o momento. A Cleo tem 18 anos de casa, né? Cleo, como é que é? 200 anos do Senado, 18, você lá, o que você fala do seu trabalho? Ah, tem 18 anos. Vai fazer 18 anos que eu cheguei na RP como copeira. E eu acostumei já, tranquila. Eu gosto de fazer esse trabalho. Nós já chegamos aqui no local do evento. E no caminho para cá, na van, eu estava conversando com a Cleo e ela estava me falando que já conhecia o maestro que vai reger hoje a orquestra. Cleo, me fala um pouquinho, o que você sabe sobre o maestro? Sobre o maestro que ele teve um probleminha na mão e aí uma pessoa que gostava muito do trabalho dele fez uma luva para ele voltar a cantar. Aí eu vou mudar o foco hoje, né? Deixar o sertanejo um pouquinho de lado e conhecer o maestro hoje. A gente já está aqui dentro da sala, né, Cleo? E quais são as suas primeiras impressões até agora? Ai, estou muito ansiosa. Acho que vai valer a pena, a minha expectativa. O que você achou do lugar onde é que vai ser? Lindo, bem confortável. Estou bem sentada aqui, só aguardando. Aqui é pouco. Aqui é pouco, nós. E quando as luzes se apagam e o espetáculo começa, não tem como desviar o olhar. No telão, a história dos 200 anos do Senado é contada em sincronia com a apresentação majestosa da orquestra. E o que era para ser só mais um dia de rotina na vida da Cleo ficou marcado pelo espetáculo cheio de poesia e história. Muito emocionante. Superei toda a expectativa. Obrigada, obrigada por tudo. E na hora que ele entrou, tinha vontade até de chorar. Foi muito emocionante a entrada dele. Ao todo, o Senado levou para esse espetáculo 200 colaboradores que nunca tinham ido a um concerto. O Sesc DF levou outros 200 convidados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima. Muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento, suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia. Qual é a importância do Congresso para a garantia das liberdades e para a garantia da democracia? Existe democracia da direita, democracia da esquerda, democracia do centro. É uma democracia feita do contraditório. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Sou muito grato a esta casa que me recebeu, que me deu oportunidade de ajudar meu Estado, de ajudar minha região amazônica. Vejo, cada dia que passa, os avanços que esta casa tem. Hoje eu presido a Comissão de Segurança Pública, onde eu posso desempenhar meu trabalho com todas as condições que o Senado me dá. Então, quero aqui, de coração, agradecer e parabenizar o Senado Federal pelos serviços prestados ao povo brasileiro. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos, não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O país que tinha acabado de se tornar independente sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte, de 1823, discutia a necessidade do Estado construir e manter esse centro de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. Mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF. Isso além das estaduais, municipais e particulares. Senhores constituintes de hoje, senhores congressistas de amanhã, nosso dever é fazer político, isto é, defender e praticar a Constituição brasileira em vigor. Há exatos 35 anos, nascia o documento que deu ao Brasil uma nova identidade jurídica. Essa Constituição nos torna um país, juridicamente, primeiro mundista. O Brasil tem uma Constituição que é produto do povo. Nenhum jurista célebre redigiu esse texto constitucional. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para adiante. A nossa atual Constituição não começa com a configuração do Estado, estabelecendo a divisão de poderes, nada disso. Ela começa com princípios fundamentais e logo a seguir apresenta um artigo que é, talvez, a mais perfeita tradução do espírito da Constituição de 88, que é o artigo 5º. Esse artigo 5º vai tratar dos direitos e das garantias fundamentais. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. A nova carta foi fruto de intenso debate e participação social. Nós tivemos, talvez, a Constituinte mais longa da história do Brasil. Levou dois anos para ser discutida, emendada, aprovada e, finalmente, promulgada. O processo Constituinte se abriu para a participação de toda a sociedade. Com um detalhe, não é uma participação exclusiva dos setores organizados da sociedade. A Constituinte de 87, 88 se abriu às demandas, às dúvidas, aos desejos de uma infinidade de cidadãos brasileiros. Eu fiquei imaginando, quem sabe, se eu escrevesse uma carta, eu podia ajudar, dar um alento, mudar alguma coisa lá em Brasília. Inclusive, é a primeira Constituição brasileira que abre para os cidadãos a possibilidade de apresentar um projeto de lei. Ou seja, a iniciativa legislativa deixa de ser uma exclusividade do Executivo e das duas casas do Congresso Nacional e passa a ser, também, uma oportunidade, um direito que é dado à sociedade brasileira. Eu diria que a marca registrada da atual Constituição brasileira é a defesa intransigente da democracia. O conceito de democracia participativa com o qual ela trabalha, pressupõe, requer e exige uma efetiva prática de cidadania. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. As regiões que já sofrem com falta de infraestrutura para acesso à água ou com falta de saneamento, isso pode ficar pior nos próximos anos como efeito da mudança do clima. O que pode acontecer é um aumento de demanda para irrigação e aí isso seria mais pelo aumento de temperatura do que pela disponibilidade hídrica, mas pode começar a haver mais conflitos pelo uso da água em algumas regiões onde há mais usos. Alguns processos produtivos podem ficar desabastecidos, porque uma das coisas que a legislação brasileira prevê é que se houver uma escassez de água, o uso prioritário é o abastecimento público. E outra coisa também é que os sistemas de saneamento, especialmente de grandes cidades, também podem começar a ter crises mais frequentes. Todos os problemas se agravam. Então, as populações que já são mais vulneráveis e que já enfrentam mais problemas, isso vai se agudizar, isso vai ficar mais frequente e mais grave. Cinturões verdes, as cidades precisam respirar. O projeto de lei está no Senado. Grandes áreas verdes dentro da cidade ajudam a regular o microclima urbano. Acho que a gente combate, por exemplo, a questão do aquecimento global é nos municípios. Não fica muito claro de como é que isso se regulamenta. A Constituição manda que esse debate seja feito lá no município. Nós precisamos aprofundar que a gente não tenha mais uma lei que não pega. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As medalhas simbolizam e mantêm viva a memória de lugares e momentos importantes para o Senado. São também o meio para se preservar a história e os valores democráticos para as futuras gerações. Esse momento histórico é para nós mais do que uma ocasião de comemoração. É uma oportunidade de reconhecer e enaltecer a relevância das instituições que moldaram e continuam a moldar a nossa nação. Casa da Moeda, que dá a fé pública a vários documentos, entrega hoje aqui uma medalha que representa esses 200 anos e que marca a história do Brasil e a história do Senado. O bicentenário do Senado significa uma possibilidade e uma oportunidade. Que possibilidade e que oportunidade? Claro, de comemorar. E comemorar o quê? A nossa trajetória. E aí vem a oportunidade de conhecer a trajetória desses 200 anos do Senado Federal. Um país para ter cidadania precisa cultivar a sua história. E a história do Senado desses 200 anos se confunde com a história do Brasil. Qual o papel do Senado diante das novas tecnologias e das redes sociais? Como lidar com o grande fluxo de informações? Há necessidade de regulamentação? O senador Alessandro Vieira e a professora da Universidade de Brasília, Laura Schertel Mendes, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, oito e meia da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A história da legislação ambiental no Brasil. Dos tempos coloniais até as vésperas da Assembleia Constituinte. É o que você vai ver no primeiro episódio do Eco Senado Especial 200 anos. Os títulos da nobreza eram a maioria absoluta na primeira composição do Senado brasileiro. Os senadores eram nomeados pelo imperador e ficavam no cargo por toda a vida. Qual era a representatividade desse primeiro Senado, professor? A representatividade era feita por varões, viscondes, turques. O que a gente tinha nesse período, na verdade, era uma elite agrária muito forte no Brasil. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Renó, professor, youtuber, e hoje a gente vai falar sobre a criação do Senado. Aí chega o momento nessa história de criação do Senado que Dom Pedro I vai embora do Brasil. E o Senado ganha poder. O Senado ganha força através de um período que a gente chama de período regencial. Então ali a gente tem a regência trina provisória, três regentes. Geralmente eles eram parlamentares. A regência trina permanente. Depois a gente tem um senador que foi ministro da Justiça também, que era o padre Antônio Fejó, liberal. Mas ele também já cai, ele teve que renunciar. E depois a gente tem um conservador, que é o Pedro de Araújo Lima, né? Todos os senadores. Esse período é um período de muita instabilidade política na história do Brasil, justamente por conta da oposição entre liberais e conservadores. Ou federalistas e unitaristas. Nessa época o Brasil era uma verdadeira panela de pressão, né? Todo o território brasileiro, né? Você tem muitas revoltas acontecendo. Clodiram revoltas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Maranhão. E nesse período é quando os liberais, eles assumem uma postura de reduzir a maioridade do Dom Pedro II para estabelecer a ordem no Brasil. Aí a gente teve o golpe da maioridade. E desde 1824 tem sido assim. Os principais acontecimentos sociais, econômicos e políticos do Brasil continuam passando por essa casa. Senado, 200 anos. Agora é ler. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O senado votou, agora é ler. Eles falam que era o metrô que ia passar ali, não é? Então, ia ter que tirar o palácio. E no fim, passou do lado. Sem demolir, não é? Mas entretanto, o tombo, o Sfã naquela época, ele não tinha poder. E não conseguiu evitar que o palácio morra e fosse demolido. Senadoque, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Bom dia, creams, ritmo. Então, sigo, se inscreva, gente tem 2022. Minha, bosque, vai. Minha, bosque, vai. Minha, bosque, vai. . Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Você sabia que aqui no Brasil, o país do futebol, 109 partidas estão sob suspeita de manipulação de resultados só no ano passado? Pois é, para investigar essas e outras denúncias, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, lê o requerimento de abertura da CPI que vai investigar a manipulação de resultados esportivos. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que é também o vice-presidente da Comissão de Esportes aqui do Senado. Senador, obrigada pela sua presença e eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte, a gente tem esse dado de 109 partidas que estão consideradas suspeitas pela empresa Esporte Radar, que foi contratada pela CBF, mas essas denúncias são muito antigas e essa CPI é um pleito antigo dos senadores que acompanham esse assunto já tem um tempo, né senador? Bom, primeiro Deus e saúde a todos e todas que acompanham este consagrado programa Argumento da TV Senado em todo o Brasil. Carla, Romário e eu conversamos e em 24 horas, até pela amizade, eu tenho o Romário como meu irmão, né? E ele também me chama de irmão. Nós somos unidos carne e unha desde 1988, né? Em função da minha profissão como jornalista esportivo, ele o craque que foi, e tudo a gente conversa. Eu falei, olha, passou da hora, falei para ele, de a gente criar a CPI da Manipulação de Resultados de Futebol. É assim que vai se chamar, CPI da Manipulação de Resultados de Jogos de Futebol, né? Para não dar a impressão que é algo contra as casas de apostas. Contra as apostas, né? Porque tem casas de apostas decentes, né? A questão é a indecência de resultados estranhos que ninguém consegue entender. Exemplo, Brasília, dois jogos, um time perdeu de 6 a 0, o outro 5 a 0. Ninguém aceitou. É igual aconteceu na Inglaterra, o Tottenham perdeu um jogo por 6 a 0. Os jogadores pediram para devolver a renda aos torcedores envergonhados. E pediram para que houvesse uma investigação e punisse. E na Inglaterra agora, para quem não sabe aí do outro lado, Carla, empreender a mão para ti aqui, agora lá é o banimento do jogador. Quando houver uma prova cabal e refutável, o jogador é banido do futebol. Ou seja, ele sai da profissão. Ou o árbitro, ou o auxiliar do árbitro, perfeito? E também quem? O corruptor. Na linha direta da sua pergunta, a CPI começa em abril. O acordo até agora, como foi uma criação dela? De Romário e eu juntos? Eu seria o presidente e o Romário o relator. E os líderes de partidos, a partir da semana que vem, começam a escolher os membros titulares e os membros suplentes. Já querem participar da CPI. Carlos Portinho, Eduardo Girão, Leila do vôlei, Spiridião Amin e vários outros, correto? Então, a gente vai começar convocando. Nós já temos as primeiras convocações, inclusive, de dirigentes, jogadores, árbitros envolvidos e também de corruptores, perfeito? Então, vai ser convocação educada, primeiramente, também em primeira mão para você. Você convida. Se a pessoa não aceitar, você convoca. Aí você dá mais uma chance para ela. Ela não aceita? Aí é Polícia Federal. Aí é coercitiva. Aí tem que vir de qualquer maneira aqui, para se explicar. Agora, senador, a CPI, além de investigar, ela tem também o papel e uma função de propor soluções. O senador Eduardo Girão já tinha apresentado uma proposta para tentar regulamentar um pouquinho essa questão das apostas esportivas e tentar resolver essa questão da manipulação dos resultados. Havia também uma ideia de só se permitir que as apostas fossem positivas, para evitar que o jogador jogasse contra o próprio time. Não pode pênalti, não pode cartão vermelho, só pode apostas positivas. Existe essa preocupação da CPI também de se apontar soluções para tentar diminuir essas possibilidades de manipulação? A maioria não pensa assim. Romário e eu não concordamos. Nós entendemos, Carla, e vocês, nossas únicas, vossas excelências, que primeiro o papel nosso é investigar, é convocar, é ouvir, é obter provas, volto a insistir, cabais, irrefutáveis, indiscutíveis, do envolvimento do corruptor, do corrupto no caso. Foi jogador que cometeu um pênalti, que levou um cartão vermelho, que tomou um frango, como se diz o goleiro. Foi o árbitro, foi o auxiliar da arbitragem. Então, primeiro, vamos obter as provas todas, saber quais foram os jogos onde realmente aconteceu o crime, que isso tem que se chamar de crime, né? Um resultado da maior paixão do futebol, da maior paixão do Brasil, que é o futebol ser considerado estranho, como tem acontecido com mais de 100 partidas. Agora veio mais uma denúncia, 13 jogos da Série D, que é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e um jogo da Série B. Esse a gente já tem o time, já. Hoje eu tenho, prometo te passar em primeira mão, os 13 jogos da Série D. Da Série B foi entre Londrina e Tombense. Os dois serão convidados ou convocados, caso não queiram. Já na primeira sessão, na primeira reunião da nossa CPI, da manipulação de resultados dos jogos de futebol. Por mim, pelo Romário já. Em primeira mão também para você. Aquele diretor do Botafogo, que é o dono do Botafogo, que comprou a SAF, como é que ele chama? É Testor, né? John Testor. É Testor, John Testor. Ele é americano. Ele tem três times. Ele é dono do Arsenal Palace, aliás, do Crystal Palace da Inglaterra, e do Leão da França. E agora do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele fez uma denúncia gravíssima, dizendo que ele tem a gravação de um árbitro cobrando a propina lhe prometida. Ou seja, numa partida, então, que houve manipulação. Só que ele não quer apresentar o áudio. Agora ele foi convocado pelo STJD. Tomei conhecimento meia hora atrás. E ele vai ser condenado, vai tomar suspensão no mínimo de 120 dias, onde ele tem que sair do Brasil, onde ele não pode assinar mais nada pelo Botafogo e nem comparecer nos estádios, se ele não apresentar o que ele tem. Porque ele falou que tem um áudio, que tem a gravação. Então, cadê? Ele disse, não, eu vou apresentar ao Ministério Público. Mas vai quando, cara pálida? Tem duas semanas isso. Então, ele vai ser também, na nossa primeira reunião, o convocado a se explicar e tomar a Deus que ele começou a dar uma pista para nós, ninguém sabe disso ainda, que ele quer apresentar, antes do Ministério Público, aqui na nossa CPI, a gravação. Isso aí seria ouro. Com certeza. E o senhor pretende trabalhar junto com as ações que já estão sendo investigadas por vários Ministérios Públicos, estaduais? Sim, começando pelo meu estado de Goiás, que deu o primeiro exemplo ao Brasil. Quando o presidente Hugo, do Vila Nova Futebol Clube, que é o time da Paixão Colorado lá em Goiás, ele teve a coragem de denunciar o seu próprio jogador que manipulou o resultado de futebol, mandou o jogador embora, o jogador está sendo condenado, e o Ministério Público de Goiás deu esse exemplo para o Brasil e os demais serão ouvidos, serão convidados por nós na CPI para que tragam mais informações, mais esclarecimentos sobre tudo e para não deixar fora o que você colocou do meu amigo, o senador Eduardo Girão, aí sim, depois que a gente começar a CPI e tiver provas, tiver conteúdo de tudo, elementos reais, aí podemos discutir a questão das casas de apostas. sem generalizar. Essa é a diferença. O senhor falou de uma coisa, que o futebol é a paixão do brasileiro. A maior. É, a maior paixão do brasileiro. Não é a minha, a minha maior paixão é a minha mulher, evidente. Mas, e hoje em dia, essa manipulação de resultados tem colocado em dúvida a credibilidade daquele jogo, daquele resultado. O senhor acha que isso está afetando essa paixão? Tá, tá. Eu confesso a você aqui, eu tenho 50 anos de carreira. Transmiti nove Copas do Mundo, seis Olimpíadas, 22 Taças Libertadores da América, 16 Champions League, portanto, eu conheço futebol, não que eu entenda, mas eu conheço bem os bastidores, o submundo do futebol. É muito tempo, 50 anos de carreira. Hoje, em cada lugar que eu chego, dez pessoas conversam comigo, oito, dizendo que não vão mais aos estádios de futebol e que perderam uma vontade até de assistirem os jogos pela TV. Por quê? Cajuru, a gente não sabe se aquele pênalti foi realmente cometido, ou o jogador pegou uma propina, porque eu vou até fazer um comentário rápido para ti aqui. Um senador, eu não vou dizer o nome dele, porque eu gosto muito dele, mas um senador ingenuamente chegou em mim e falou assim, Cajuru, mas você acha que porque o jogador de futebol ganha oito mil reais por mês, ele vai aceitar uma propina de duzentos mil reais? O árbitro, Cajuru, que ganha seis mil reais por cada jogo é a taxa de arbitragem? Ele vai querer receber uma propina de duzentos mil? Eu falei, eu vou responder para você com uma frase, até brinquei com ele, você não leu nem gibi, eu te amo de paixão, mas educadamente, você não é chegado à literatura, você que falou para mim que não gosta de literatura, não leu o pequeno príncipe, não leu nada. Então, se você não leu, Milor Fernandes, o gênio Milor Fernandes, quem leu aí do outro lado? O livro Milor Definitivo, A Bíblia do Caos, ele escreveu a seguinte frase, o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo, Carla. Essa frase define. Então, você acha que não vai comprar jogador, não vai comprar técnico, não vai comprar bandeirinha, com tanto corruptor que tem do futebol brasileiro? E é mais comum nas séries C, séries D, porque nas séries A e B, talvez eles sejam mais, entre aspas, vigiados, os jogadores? Essa sua pergunta é muito inteligente, porque é um comentário feito pelas ruas, e é um questionamento feito. Sim, a maioria dos jogos, nas séries C e D. Agora, tem muito jogo na série B, não são poucos, e também temos provas concretas que apresentaremos na CPI de jogos na série A também. O dono do Botafogo, eu volto a falar... Ele vai ser o primeiro, senhor? Ele vai estar na primeira reunião, porque ele tem que provar que ele tem essa gravação. Se for verdade que ele tem essa gravação, isso vai ser o quê? Série A. Porque até hoje, muita gente não entendeu como que o Botafogo, não sei se você se lembra, perdeu aquele campeonato brasileiro. Perdeu em campo? Sim. Alguns pensam assim. Outros falam assim, não, ali teve manipulação, tiraram o título do Botafogo. A virada do Palmeiras naquele jogo, será? É. Tanto que esse testo vai ter que se explicar na CPI, porque ele fez uma acusação contra o Palmeiras. Ele disse que o Palmeiras comprou a arbitragem. Ele tem que provar. Mesmo na época da máfia da loteria, que eu participei, como jornalista em rede nacional que eu era, em São Paulo, e depois a máfia do Apito, que eu também participei nessa época em rede nacional do Rio de Janeiro, como jornalista, e eu ajudei a investigação. Nem um desses conseguiu nada. Ou seja, ninguém foi punido. Só na máfia do Apito um árbitro foi condenado. Um só. Foi, foi, na verdade, expulso, né, Roberto? Foi banido. Foi banido. Um só. Agora é diferente. Agora você tem que ter várias punições sérias, por isso que eu cheguei e te informei em primeira mão que o Girão, eu, o Romário também concorda, o Portinho também concorda, com esse projeto meu e do Girão. Nós vamos pedir o banimento do corruptor e do corrupto, desde que tenha a prova cabal e irrefutável. E diferente da máfia do Apito e dessas outras investigações que aconteceram, o senhor acha que agora sim vai haver punições e vai haver mudanças? As pessoas vão ver resultados? Vai, Carla, porque você conhece todos os senadores e todos os senadores e senadoras que têm respeito profissional por ti. Há uma diferença. Eu peço perdão aqui aos deputados que eu tanto amo na Câmara Federal. Mas a Câmara, ela tem decepções enormes. A comissão de esportes dela fez uma CPI ridícula, um fim vexatório, pior do que CPI de pizza e com denúncia de achaque contra deputados. Presta atenção. A comissão de esportes da Câmara. Então, essa comissão de esportes que é presidida pelo Romário e que me tem como vice-presidente vira agora uma CPI da manipulação de resultados do jogo de futebol. Só aí mudando. O Cajuru, o presidente, até agora esse é o acordo. E o Romário, o relator. E os membros, os mais preparados. Então, é impossível haver achaque na nossa CPI. Isso é impossível. Até porque, se tiver um senador com essa coragem, ele já sabe o que vai acontecer. O Cajuru vai e fala no ar. Eu dou o nome dele no ar na hora. O Cajuru não tem off, né, senador? Não existe off comigo. Eu falo na hora. Eu gravo. Entendeu? Não existe isso. Não tem condição disso acontecer. Aqui não haverá decepção. Pode ter certeza. Essa CPI vai ficar na história. Senador, quero agradecer a sua presença, desejar sucesso no seu trabalho na CPI e conte conosco sempre com esse espaço para vir e colocar as informações. O argumento é o meu Jornal Nacional. Convide quando quiser e dá entrevista para você. É um privilégio que você sabe perguntar. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. A motivação foi trazer ao público uma pateta pouco estourada, pouco conhecida de Dom Pedro como músico que tocava mais instrumentos e compositor bastante competente. Eu acho que ele foi um monarca que utilizou o seu talento musical a serviço da sua nação. e também no nosso canal. Os títulos da nobreza eram a maioria absoluta na primeira composição do Senado brasileiro. Os senadores eram nomeados pelo imperador e ficavam no cargo por toda a vida. Qual era a representatividade desse primeiro Senado, professor? A representatividade era feita por barões, viscondes, turques. O que a gente tinha nesse período, na verdade, era uma elite agrária muito forte no Brasil. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Renó, professor, youtuber, e hoje a gente vai falar sobre a criação do Senado. Aí chega o momento nessa história de criação do Senado que Dom Pedro I vai embora do Brasil. E o Senado ganha poder. O Senado ganha força através de um período que a gente chama de período regencial. Então ali a gente tem a regência trina provisória, três regentes. Geralmente eles eram parlamentares, a regência trina permanente, e depois a gente tem um senador que foi ministro da Justiça também, que era o padre Antônio Fejó, liberal, mas ele também já cai, ele teve que renunciar. E depois a gente tem um conservador que é o Pedro de Araújo Lima, né? Todos os senadores. Esse período é um período de muita instabilidade política na história do Brasil, justamente por conta da oposição entre liberais e conservadores, ou federalistas e unitaristas. Nessa época, o Brasil era uma verdadeira panela de pressão, né? Todo o território brasileiro, né? Você tem muitas revoltas acontecendo, clodiram revoltas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, e nesse período é quando os liberais eles assumem uma postura de reduzir a maioridade do Dom Pedro II para estabelecer a ordem no Brasil. Aí a gente teve o golpe da maioridade. E desde 1824 tem sido assim. Os principais acontecimentos sociais, econômicos e políticos do Brasil continuam passando por essa casa. Senado, 200 anos. A história da legislação ambiental no Brasil. Dos tempos coloniais até as vésperas da Assembleia Constituinte. É o que você vai ver no primeiro episódio do Eco-Senado Especial, 200 anos. Eco-Senado. Neste sábado, 9 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Nos 200 anos do Senado, elas são protagonistas. Programação especial de documentários. Toda sexta, a partir das nove e meia da noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em março de 2024, são comemorados os 200 anos de criação do Senado Federal. Dois séculos de transformação política, econômica e tecnológica no país. A sociedade brasileira também passou por mudanças. avanços que vieram muitas vezes de leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, em especial na defesa dos direitos humanos. É sobre os avanços sociais nos últimos 200 anos, no bicentenário do Senado Federal, que eu converso agora com o professor de Direito da UNB e também professor da pós-graduação em Direitos Humanos da UNB, Alexandre Bernardino Costa. Professor, muito obrigado por participar da Cidadania. A gente vai começar do início. Vamos pensar, 200 anos atrás, o Senado Federal é criado pela Constituição outorgada do Império e essa Constituição vem de uma sociedade bem diferente. Era uma Constituição inclusiva? Com certeza não. A sociedade era excludente e as leis são reflexos dessa sociedade na qual esse processo legislativo está inserido. por mais que seja avançado o processo legislativo, por mais que tenha lideranças interessantes, é adstrito ao contexto histórico no momento em que aquela sociedade luta por direitos. Então, a gente tinha uma sociedade completamente desigual, hierarquizada, com escravidão ainda, a gente tinha um comércio de pessoas negras, que era feito para trabalhos de uma exploração ultraviolenta. A gente tinha uma hierarquia muito forte em relação às mulheres, as mulheres não tinham direito a nada, elas dependiam dos homens para exercerem qualquer tipo de atividade. A gente tinha uma realidade nacional de um país de monoculturas, então, isso gerava uma elite agrária que era absolutamente hierarquizada em relação ao restante da sociedade. Na República, no Império, a gente tinha uma sociedade que ainda era completamente estamentatizada de algumas categorias e alguns grupos sociais que tomavam conta desses direitos, digamos assim. e esses primeiros parlamentares que fizeram essa Constituição, eles representavam exatamente esse grupo que tinha poder nessa sociedade. A gente, por exemplo, quando pensa e compara com situações mais recentes em que a população chega a ter voz e cada vez mais, mas naquela época, por exemplo, eu sei de uma história, eu queria que o senhor falasse, se o senhor puder, algumas pessoas tentavam, mesmo no ambiente de exclusão, tentavam influenciar a construção dessa Constituição. Por exemplo, a história da mulher escravizada, uma mulher negra escravizada, Maria Joaquina, que tentou fazer com que o apelo dela por liberdade chegasse. existiu esse movimento de, por exemplo, os setores excluídos, eles tentaram ter voz, a Maria Joaquina foi uma exceção ou a gente teve essa tentativa de mulheres, de pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas, pessoas indígenas, se fazerem ouvir? Ou ela era uma exceção a essa história? Ao mesmo tempo que a gente afirma que é um pouco exceção, ela também não é só exceção. O que acontece? Todo movimento de opressão ele tem uma resistência. Dentro dos processos de resistência da população negra, da população das mulheres, você tem, ao longo do processo histórico, nessa dominação mesmo, você tem revoltas, você tem processos coletivos de afirmação de direitos, processos coletivos de solidariedade, as manifestações de repúdio ao sistema, elas se dão das mais diversas formas. Ela pode ser por um processo, tentativa de um processo legislativo e pode ser pela recusa de um tipo de atividade na qual ela estava obrigada. é só lembrar da Rosa Parks que se recusou a sair do assento onde estava no ônibus. Então, você tem um contexto de realidade, por exemplo, na escravidão, não tinha só a revolta pela fuga e pela criação de quilombos. Às vezes, a recusa em trabalhar de forma servil, completamente servil, contente com aquele trabalho, já era um tipo de revolta e um tipo de forma de escamotear aquela dominação que você tinha. Então, você tem processo de resistência sempre. A gente mitifica muitas vezes alguns processos de resistência ou mitifica que não houve. Não. A gente tem processos históricos, processos de resistência ao longo da história do Brasil por todos os setores que foram marginalizados, que foram excluídos. A gente tem as manifestações culturais como processo de resistência, a gente tem as manifestações religiosas como processo de resistência. Tem que lembrar sempre que quando você tem a proibição do uso da capoeira, por exemplo, a prática da capoeira em si é um processo de resistência. A proibição de realização de cultos de religiões de origem africana, a mesma coisa. A própria prática é um processo de resistência. Elas são as mulheres mais ainda. O fato de vestir determinado tipo de roupa ou frequentar determinado tipo de ambiente em si já é um processo de resistência. Não precisa haver um enfrentamento completo. Mas, normalmente, essas coisas vêm por pessoas que são consideradas lideranças, por processos coletivos de afirmação de direitos e por processos de enfrentamento, no final das contas, que vão modificar. Quando é que a gente consegue perceber os primeiros avanços? A abolição da escravatura, por exemplo, já no finzinho ali, em 1888, ela é o primeiro grande avanço? Isso já depois da criação do Senado, já depois da nossa primeira Constituição? Eu acredito que sim, porque a escravidão é um marco muito presente na realidade brasileira. Até hoje, quando a gente tem, por exemplo, a lei das domésticas, e a resistência à lei das domésticas, era um resquício de escravidão que a gente tem. E só para ficar bem claro, isso veio ainda depois da Constituição Cidadã, em 2013. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição, ele dizia que as empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, estavam excluídas dos direitos sociais ali elencados. E precisou de uma emenda constitucional para tirar isso. E assim, é um absurdo, porque na realidade aquele dispositivo em si era inconstitucional, porque ia contra toda a Constituição. E isso está dentro da nossa sociedade. O processo de violência em relação aos jovens negros da periferia, o processo de violência em relação aos encarcerados, o processo de violência em relação à forma de remuneração de trabalho, que a gente tem até hoje, é resquício desse processo de escravidão, que não acabou com a abolição da escravatura. A gente tem processo de afirmação de direitos que tem que ter continuidade ao longo de todo o processo histórico. A gente estava falando agora um pouco sobre a questão das cotas. A questão das cotas foram fundamentais para a afirmação de direitos na Universidade de Brasília, por exemplo, que ela foi um pouco pioneira. A gente vê claramente a época que eu estudei, que você estudou em universidades federais, onde havia uma elite que se formava ali e que detinha aquele espaço e tinha aquele espaço como seu. E para ficar bem claro, uma elite branca e masculina. Com certeza. Sobretudo branca e masculina, mas uma elite e hoje em dia a gente, em sala de aula, é completamente diferente. Está disponível na entrada deste auditório e os inscritos que acompanham de forma remota na tela da transmissão no canal da TV Senado ao vivo. O moderador deste painel será o senador Jorge Seif. Jorge Seif é um empresário e político. Foi secretário nacional da pesca e aquicultura entre 2019 e 2022. Atual senador pelo Estado de Santa Catarina é membro suplente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal. A partir deste momento, o senador Jorge Seif conduzirá os trabalhos. senhoras e senhores, muito boa tarde. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais do Senado Federal, sejam muito bem-vindos. E, senhoras e senhores, servidores do Senado Federal, parabéns pelos painéis, pela organização desse evento que, acima de tudo, está em voga. desperta interesse, precisa de regulação, precisa de regras, precisamos discutir na sociedade e o papel do poder público, do poder judiciário, da política, do Senado especialmente, sobre essas questões que são tão importantes para a nossa democracia e também para a comunicação. O título do painel de hoje, dessa tarde, é Internet e campanhas eleitorais, impasses e alternativas. O painel tem por finalidade debater o impacto do uso da internet nas campanhas eleitorais no Brasil, tanto em termos de benefícios decorrentes do acesso mais fácil à informação, quanto dos problemas já percebidos, vinculados particularmente à autenticidade dos conteúdos e às dificuldades que pesam sobre a regulação desses meios. eu quero fazer aqui a apresentação e agradecimento ao doutor Marcos Carvalho. Obrigado pela presença do senhor que engrandece e nobrece o nosso evento. Doutor Antônio Lavareda, prazer tê-lo aqui, muito obrigado, prestigioso a sua presença. Doutor Diogo Raiz, muito obrigado. Senhor ministro Floriano Azevedo Marques, ministro nosso superior, Tribunal Superior Eleitoral, muito obrigado pela presença do senhor. Bom, Marcos Carvalho é administrador especializado em marketing digital, cofundador do grupo AM4, desenvolveu cases para clientes dos mais diversos segmentos, incluindo bem-sucedidas campanhas eleitorais como as disputas presidenciais de 18 e de 22. Professor Antônio Lavareda é doutor em ciência política pela IUPERS e mestre em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi pesquisador visitante da Universidade Berkeley e atualmente professor colaborador da Universidade Federal de Pernambuco, presidente da MCI ou MCI, não sei, estratégia e presidente do Conselho Científico da IPESP, consultor nas áreas de pesquisa e campanhas eleitorais. Diogo Raiz é advogado e cofundador do Instituto Liberdade Digital, é colunista exclusivo na área eleitoral para o jornal Valor Econômico durante as eleições de 16 e de 20 e da Folha de São Paulo nas eleições de 2018. Professor de Direito Eleitoral e Direito Digital da graduação, mestrado e doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O ministro Floriano de Azevedo Marques Neto é advogado, professor de Direito na Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas do Rio, Universidade Federal Fluminense no Rio, Universidade Católica de Lisboa em Portugal, Escola Superior de Negócios Exame no Peru e Universidade Externado de Colômbia. Atua como árbitro em diversas câmaras de mediação e atualmente é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Senhoras e senhores, eu entendo que a partir de 18, nossos queridos panelistas, nós tivemos uma grande mudança nas abordagens na política. O cenário antes de 18, podemos definir esse marco, esse ano, 2018, nós sempre tínhamos propagandas muito mais no horário eleitoral gratuito ou nos jornais que líamos, mas a forma de comunicar na política mudou, se transformou muito e as plataformas digitais, nós estamos falando de Facebook, nós estamos falando de Instagram, nós estamos falando de YouTube e também, por que não, o mais utilizado por todos nós, creio, que é o WhatsApp, que virou ali o nosso dia a dia, nós resolvemos hoje tudo por WhatsApp e com certeza na política para abordar o eleitor, para propor ideias, a questão do vídeo, do áudio, das explicações, das teorias, dos posicionamentos, ficou muito mais acessível e muito mais direto ao eleitor. Então, para tratarmos sobre isso, eu vou convidar o doutor Marcos Carvalho para iniciar a sua fala. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Senador, é um prazer estar aqui. Diogo, professor Lavareda, ministro Floriano, é uma satisfação e agradeço aqui ao convite do Senado em nome do senador Safe pelas comemorações dos anos, muito bem-sucedida e também por esse painel. Bom, eu vou contar um pouco da nossa história com a internet que eu acho que ela se conecta exatamente a essa abordagem inicial do senador. A partir de 2000 e 12, 2013 exatamente, para efeito inclusive de uma tese de mestrado que eu estava cursando na Fundação Getúlio Vargas e nós colocamos um sistema de monitoramento de redes pela primeira vez para fazer uma análise mais ampla e maraberto do comportamento do consumidor brasileiro. E nós tínhamos naquela época a sociedade brasileira dividida em 19 colunas depois 12 e depois acabou que concluímos em 6 colunas para poder reduzir o tamanho desse trabalho e da análise que tinham duas linhas. A primeira do perfil psicossocio-econômico que nos ajudava muito no campo empresarial na leitura pelas empresas do pensamento e do comportamento do consumidor e a segunda linha que era uma linha destinada a uma análise política que era normalmente desprezada nessa nossa pesquisa nessa nossa análise. Bom, vieram as manifestações de junho de 2013. Imagina que esse trabalho ficou absolutamente rico. Todo mundo se perguntava muito do que se tratava aquela manifestação que ocorria no Brasil mas ao mesmo tempo daquele ponto em diante nós nunca mais deixamos de fazer essa coleta e esse monitoramento. De lá para cá as redes mais populares foram sendo alteradas surgiram outras outras caíram em termos de uso mas o fato é que nós conseguimos aplicar com muita felicidade esse projeto ali na Copa do Mundo no Brasil em 2014 porque nós ajudamos a FIFA a monitorar duas horas antes duas horas antes duas horas depois de cada evento oficial o impacto daquele comportamento em relação àquelas marcas internacionais que patrocinavam o evento e também nas Olimpíadas de 2016. Chega em 2016 ainda em 2016 em função de tudo que estava acontecendo do processo de impeachment e toda toda a temperatura social que a gente vivia aqui no Brasil e que de certa forma nós não paramos de viver só mudou um pouco a fervura encontramos naquela época já uma condição de mudança muito significativa no pensamento do eleitor e por consequência do voto. E esse pensamento não foi acompanhado naturalmente por todos. O mundo político ainda fazia uma certa olhava isso com uma certa descrença. E, de fato, a gente conseguiu experimentar pela primeira vez uma característica muito interessante que é de voluntariado em torno de uma campanha política. até então a nossa democracia não tinha vivido ainda isso na veia. E a tecnologia ajuda muito nesse tipo de conexão. E, naturalmente, processos como esse geram estrias. O que a bibliografia e esse monitoramento nosso diz? Quase 99% do conteúdo que é viralizado na rede viraliza por três motivos. Ou porque ele é polêmico, ou porque ele é engraçado, ou porque ele é social. Então, naturalmente, a política tem um caráter polêmico por si só, porque sempre tem do outro lado um antagonista, alguém com quem você disputa. O engraçado também é uma característica da produção coletiva. garotada, todo mundo se diverte em produzir coisas, etc. Então, aquilo não necessariamente precisa nascer de uma cabeça só, nasce de uma inteligência coletiva. E o terceiro, que é social, ele tem um aspecto muito interessante e também perigoso, que é o da prestação de serviço. Olha, eu vou encaminhar esse assunto para aquele meu primo, o meu colega de trabalho, porque isso vai ser bom para ele. Ele não sabe eu vou dar uma informação que ele não conhece. E aí mora todo o perigo, o perigo da desinformação, o perigo de você estabelecer ali conteúdos que não necessariamente foram checados. E eu acho que toda a nossa discussão hoje, e isso ficou bastante evidente em função dessa dicotomia que a gente vive mais uma vez ainda do ponto de vista político, onde as pessoas são eventualmente canceladas por uma divergência de opinião, que não necessariamente aquilo pode representar uma calúnia, uma difamação ou qualquer injúria. Quer dizer, isso complicou para os juristas, isso complicou para os políticos, para os legisladores que estão ali correndo atrás desse mérito para poder produzir leis que possam de fato estabelecer esse marco adequado. E, de fato, hoje a informação circula em uma velocidade em que torna qualquer opinião absolutamente volátil. opinião essa que pode estar carregada ou não dentro do calendário eleitoral. Isso também gera um problema que precisa ser analisado e estudado por todos os países, não é um problema específico do Brasil. Então, enfim, a gente segue a partir de 2018, tem uma compreensão muito interessante ali em 2020, já na metade desse ciclo em função de pandemia e de outros aspectos econômicos que o Brasil viveu uma mudança de percepção que na verdade só acentuou essa divisão que nós vivemos hoje. Então, vivemos em duas bolhas e as redes estão aí com seus algoritmos para acentuar, inclusive, a percepção dessas bolhas, para te jogar lá para o meio dessa bolha e ficar cada vez mais longe e distante da franja dela, que é a percepção do outro lado. Então, é um desafio, é um dilema da imagem da auto-imagem e da imagem percebida. E, de fato, discussões e debates como esse precisam ser cada vez mais constantes, porque nós não vamos aperfeiçoar esse modelo estressando ele. A gente vai aperfeiçoar olhando ele de fora e compreendendo qual é o papel, principalmente, dessas big techs, dessas companhias, que é um outro item que gera dificuldade enorme porque não estão sediadas no Brasil, de que forma elas são responsáveis por essa distribuição, por esse armazenamento e por essa distribuição que ela não é aleatória, ela é qualificada, ela é algorítmica. Então, qual é a responsabilidade de fato delas em relação a esse contexto? Porque senão a gente vai ver sociedades cada vez mais divididas, ambientes cada vez mais beligerantes, porque, de fato, quando você está no centro dessa bolha e não enxerga a franja, não enxerga quem está do outro lado, estranham essa pessoa, essa comunidade, esse pensamento será, sem dúvida nenhuma, e sem debate a gente não muda, não cresce, não evolui enquanto sociedade. Então, acho que essa é a colaboração inicial, senador, passar a palavra aqui para os nossos colegas. Muito obrigado, doutor Marcos. E eu tenho a acrescentar rápidas palavras antes de passar para o professor Lavareda, que, imaginem vocês, Santa Catarina, que é o meu estado, tem 295 municípios. As pessoas, especialmente depois desse fenômeno que o doutor Marcos abordou, as pessoas estão muito conectadas com os políticos. Na verdade, é uma torcida, é carinho, é presente, é fotografia, algo que nós não vimos na história da nossa política. Político, antigamente, inclusive, precisava, talvez, até andar mais fechado, em carro, para se proteger, porque tinha medo de uma vaia, tinha medo de uma repreensão. e hoje o que nós vemos é que a internet nos leva até nossos eleitores para, primeiro, mostrar nossas atividades. Não dá para rodar 295 municípios, meu estado vai do Oceano Atlântico até a Argentina, é 1% do território brasileiro, mas como o território brasileiro é gigantesco, não dá para a gente rodar tudo e falar com todos. Então, nós utilizamos hoje essa internet para mostrar o nosso trabalho, o que nós defendemos, as nossas bandeiras. Então, hoje, para a política e para o político é fundamental a questão das redes sociais. E eu concordo com o senhor, nós precisamos regulamentar e discutir o papel das redes sociais, como falávamos ali atrás. Professor Lavareda, nós ali, antes de iniciarmos aqui, com essa audiência maravilhosa, eu comentava, ministro Floriano, alguns pensamentos, algumas ideias com o doutor Marcos Carvalho e o professor Lavareda só me deu um teaser, ele disse, é bom estar ouvindo o senhor, mas minhas opiniões são completamente contrárias ao que o senhor disse. Só que ele deu o teaser e não... E eu fiquei feliz porque realmente o debate é isso, termos opiniões diferentes e respeitosas e somarmos e construímos um novo. Então, professor Lavareda, a palavra é com o senhor. Professor, em primeiro lugar, queria... em primeiro lugar, queria aplaudir a iniciativa do Senado Federal nessa oportunidade dos 200 anos e aqui elogiar a definição desse seminário tão importante, das mesas que compõem o seminário. Eu tive a oportunidade, não pude assistir a todas, mas assisti, inclusive, a aula inicial, a aula magna, uma conferência de abertura do professor Manuel Castelos. Então, aplaudi, como eu disse, o Senado na pessoa do nosso senador Jorge César, ultra simpático e ultra democrático aí na conversa que nós tivemos há pouco. Dito isso, eu escrevi, concluí essa manhã, algumas notas que eu gostaria de compartilhar. Toda vez que a gente... O tempo, eu perguntei aos organizadores, é o tempo disponível de 15 minutos para esse pontapé inicial. todas as vezes que eu vou preparar notas para situações desse tipo, ao final, eu concluo que as notas ultrapassam em muito tempo disponível. Então, eu vou fazer uma seleta das notas do que eu observei, do que eu reuni, porque eu acho relevante para conversar com os senhores, com as senhoras, já dizendo que eu não vou fazer um painel muito amplo da temática, mas vou focar um aspecto que parece bastante importante e discutido hoje no mundo todo. O Fórum Econômico Mundial, no relatório de riscos globais para 2024, apontou as fake news como um dos principais problemas da atualidade. O alerta está longe de ser exagerado. Bilhões de pessoas este ano foram ou vão às urnas em mais de 40 países. E aí dentro dos Estados Unidos, Índia, Reino Unido, México, Indonésia, que concluiu as eleições uns dez dias atrás. A desinformação nas respectivas campanhas tem capacidade, como muitos já alertaram, de desestabilizar seriamente a legitimidade dos governos que são eleitos, dando lugar à agitação e à violência política e ameaçando destruir a arquitetura democrática de sociedades que levaram décadas, alguns séculos, para edificá-las. As fake news hoje, cada vez mais deepfakes, ganharam protagonismo a partir das eleições de 2016, nas eleições americanas à presidência e na campanha do Brexit no Reino Unido. Ambas, através de perfilização e microtarget que vieram a ser a público no chamado escândalo Cambridge Analytica, captaram, a partir do Facebook, as insatisfações dos eleitores e levaram desinformação a segmentos que foram vitais para o resultado daqueles pleitos. Desde então, avanços tecnológicos em velocidade vertiginosa multiplicaram o volume e eficácia das fake news, que se tornaram mais difíceis de rastrear e controlar em um mundo em que 5 bilhões de pessoas são usadas de redes sociais. Identificar a desinformação no sentido definido por laser e outros em 2018. Quem tiver curiosidade depois, eu passo a bibliografia e as pesquisas que eu vou mencionar aqui. Identificar a desinformação, digamos, tradicional da desinformação gerada por inteligência artificial está cada vez mais difícil, não só para quem é dotado de habilidade digital, mas também para os sistemas de detecção, sistemas que são elaborados com inteligência artificial, que analisam padrões de linguagem e checam veracidade de conteúdo. Repetindo, vídeos gerados por essas tecnologias podem aumentar o teor de radicalização, acarretando, principalmente, potencialmente graves danos para os nossos processos democráticos. Quando a legitimidade das eleições é questionada e esse questionamento se vê reforçado através delas, das redes sociais, está aberto o caminho para a guerra civil, como vimos, esboçada no 6 de janeiro de 2021, norte-americano, ou para mobilizações golpistas, como o nosso 8 de janeiro de 2023. infelizmente, a dúvida hoje, como sintetizou Henry Adler, um especialista em ar generativo de Cambridge, a dúvida que nos resta não é mais se as deepfakes de inteligência artificial podem afetar as eleições, mas o quanto elas vão afetar as eleições. Então, eu anotei aqui diversos episódios no mundo de deepfakes, vou passando por causa do tempo, eu anotei que a União Europeia saiu na frente contra as medidas preventivas, há toda uma discussão sobre a legislação para regular o poder das plataformas de mídia, mas aqui o ministro Floriano e o doutor Diogo vão poder abordar melhor do que eu. O Brasil, a resolução recente do TSE no final de fevereiro, uma iniciativa muito positiva, porque a veta o uso de deepfakes cria a restrição à utilização da IA nas campanhas desse ano e ameaça com cassação os candidatos que descumpriram as regras. Obviamente, os analistas, os críticos, eu, inclusive, e provavelmente todos os senhores e senhoras, têm severas dúvidas sobre como vai ser possível efetivar essa fiscalização. Outra dificuldade prevista pelos especialistas é a boa vontade das plataformas digitais em colaborar com a justiça. As ações dependem dos provedores e uma grande dificuldade é a celeridade de comunicação entre plataformas de justiça eleitoral. Mas o ministro Floriano, certamente, tem muito mais capacidade para abordar essa questão. Anotei outras coisas, mas eu queria referenciar o WhatsApp que o senador colocou. A escalada da plataforma WhatsApp é impressionante no mundo todo. E aqui ela é mais importante do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as mensagens de texto são predominantes em campanhas. a Índia possui uma maior base de WhatsApp, todos sabemos disso, seguido pelo Brasil e Estados Unidos. Segundo dados da estatística, 147 milhões de pessoas já usavam na última emedição o WhatsApp no Brasil, o que corresponde a 99% dos brasileiros online. Uma pesquisa da Opinion Box mostrou que 96% dos usuários usam o WhatsApp todos os dias, todos os dias, sendo que 35% dizem que o WhatsApp fica aberto o dia todo e várias vezes ao dia respondem 61%. Na verdade, no Brasil, senador, 70% das pessoas passam de uma a seis horas por dia nas redes sociais. Isso mostra o aspecto dopaminérgico dessa relação viciante e viciada. Isso é o outro lado daquelas coisas boas que o senador comentava no início que eu também reconheço, etc. Nós, certamente, ainda não sabemos toda a extensão dos efeitos do WhatsApp nas nossas vidas. Vamos saber muito tempo depois. Mark Lahn, lá atrás, nos advertiu que os efeitos de uma nova tecnologia de comunicação não ocorrem apenas no nível consciente, aquele do conhecimento e das opiniões. A tecnologia também afeta os indivíduos no nível subliminar dos seus padrões de percepção, ou seja, no seu inconsciente. Não por acaso, há hoje uma epidemia praticamente de tag, de transtorno, de ansiedade generalizada, sobretudo nas gerações mais novas. Isso, obviamente, está ligado ao uso das redes sociais e, no Brasil, o nome disso é uso intensivo viciado no WhatsApp. O WhatsApp é a rede problemática, senador, porque é a rede onde mais se dissemina fake news no Brasil. em campanhas eleitorais que nunca terminam e que se tornaram permanentes. E, por falarmos em campanhas permanentes, nós não deveríamos, ministro, professor, conjecturar, se essa não é a principal resposta para perguntas que muitos jornalistas se fazem diariamente, qual é a pergunta? Por que não vemos diminuir a polarização no país? Como diminuir a polarização se as campanhas se tornaram permanentes, são intermináveis, e os sentimentos antagônicos são excitados continuamente? Vários pesquisadores mostraram como ele é, muitas vezes, central na estratégia do populismo digital, que utiliza fazendas de robôs, operando as plataformas de mídia social e big data, com o objetivo de manipular a opinião pública. Seu conteúdo criptografado se espalha rapidamente. Dois em cada três brasileiros receberam fake news em 2018. Não era o Marcos que emitiam as fake news, o Marcos fazia o trabalho do voluntariado. São outros segmentos. Segundo pesquisa realizada pela ideia big data, com 1.600 entrevistados, 67%, vou repetir, pouco mais de dois terços, concordaram com a frase eu certamente recebi fake news no WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. E, noutra questão, 14% reconheceram que certamente compartilhei fake news de conteúdo político. Vamos traduzir esses percentuais em números absolutos e aí levando em conta o eleitorado que era relativamente menor naquele ano, um pouco menor naquele ano. Significa que, naquela eleição que foi vencida pelo outsider de extrema direita, 98,7 milhões de eleitores receberam fake news no WhatsApp e que pelo menos 20 milhões e 600 mil eleitores compartilharam, distribuíram fake news na campanha eleitoral daquele ano. O conteúdo de apoio a Jair Bolsonaro no WhatsApp era particularmente propenso a veicular informações falsas. Uma pesquisa publicada pelo jornal britânico The Guardian mostrou que, de uma amostra de 11.957 mensagens espalhadas dentro de 296 grupos do WhatsApp naquela eleição de 2018, quase 42% do conteúdo de direita era falso, enquanto menos de 3% das mensagens da esquerda continham falsidades. Um notório exemplo que se tornou famoso foi o kit gay, uma distorção homofóbica de um material educacional exatamente elaborado para combater a homofobia. Um outro levantamento, esse também com fonte, no New York Times, analisando 100 mil imagens políticas que circularam em 347 grupos no segundo turno daquela eleição, constatou que apenas 4 das 50 imagens mais compartilhadas eram verdadeiras, apenas 8% das imagens mais compartilhadas. O pior estava por vir. Uma vez eleito, o ex-presidente Bolsonaro continuaria a operação de populismo digital, e então dentro do Palácio do Planalto, financiada com recursos públicos, conforme revelaram ex-apoiadores seus que se afastaram do governo. Eles batizaram esse bâncre ideológico como gabinete do ódio, incumbido de manter a propaganda computacional com destaque para a destruição da reputação dos adversários. Na campanha seguinte, 2022, uma pesquisa do IPESP na semana anterior ao segundo turno, mostravam que aqueles eleitores que apontavam o WhatsApp e o Telegram como fontes mais relevantes de informação sobre a campanha, estavam presentes no contingente de votantes de Bolsonaro, numa proporção duas vezes maior que entre os eleitores de Lula. Quantas mensagens de WhatsApp, Marcos, vão ser disparadas na próxima campanha? É difícil imaginar, mas, certamente, a ordem de grandeza não será muito diferente da que os americanos, os norte-americanos, utilizaram com mensagem de texto, que, como eu já disse, são, entre aspas, o WhatsApp de lá, nas suas últimas eleições. Foram nada menos de 15 bilhões de mensagens. Como controlar, como fiscalizar tal avalanche? Depois eu vou falar sobre o modelo russo de propaganda digital, mas eu quero encerrar aqui, dedicando meus sete últimos minutos para o significado político desse tema que nós estávamos vendo. Mais perto? A mão aqui? Está bom. Obrigado. É indiscutível que o meio digital tem desempenhado nesses últimos anos, lamentavelmente, na contramão do que foi idealizado por aqueles que conceberam a internet baseado nos princípios de abertura e neutralidade, repetindo, tem cumprido o papel principal na difusão global da desinformação, despertando o medo e promovendo a intolerância, o preconceito e o radicalismo. Essa vaga de populismo digital, empregando pessoas, fazendas de robôs e inteligência artificial nas diversas plataformas, ocorre com características que, de um lado, são semelhantes nos vários continentes, porque esse é um movimento global com organizações internacionais como o CEPAC, cujo último congresso se deu em Osto em fevereiro desse ano, que define estratégias e fontes de financiamento. Mas, de outro lado, essa vaga é levada a efeito, adaptando-se às circunstâncias e à realidade de cada país. Alguns demônios invocados variam de nação a nação. Antiglobalização e repulsa xenofóbica aos imigrantes têm pouca aderência entre nós, mas despertam frenesi na Europa e nos Estados Unidos. Porém, muitos desses elementos são comuns. Há exemplos da postura homofóbica, autoritária e excludente, empunhando sempre as bandeiras da lei e da ordem, do monopólio da anticorrupção, da pseudo-defesa das liberdades, da misoginia disfarçada como reação à destruição da família e à defesa da pátria supostamente em perigo diante do marxismo cultural. Tudo isso atacando a credibilidade da mídia tradicional, afrontando a ciência e menosprezando o combate ao aquecimento global. A maior ameaça desses dias, e isso é importante ser sublinhado, a democracia representativa em escala mundial é esse populismo antissistema de extrema direita. O populismo que deixou para trás a versão clássica, a versão clássica, aquela de meados do século XX, que foi sobretudo latino-americano. Estamos falando de Vargas, Perón, estamos falando de Embarra, do Equador, etc. Hoje em dia, a grande ameaça é esse populismo antissistema de direita que, quando chega ao poder, adota a democracia liberal. Orbán na Hungria, Moraviesk na Polônia e Trump, como declarou em um eventual segundo mandato, e ele já deixou isso anotado. Esse populismo que tem um projeto de expansão, muitas vezes, mais exitoso do que os remanescentes autoritarismos populistas de esquerda, ainda latino-americanos, da Venezuela e Nicarágua. Devo sublinhar, encaminhando para concluir, que devemos ter em mente, e isso é importante, me parece muito importante, que as fake news não são apenas mais um instrumento do arsenal comunicativo da ultradireita populista. Elas são, elas lhes são, absolutamente indispensáveis. essenciais. Essenciais ao movimento. Por quê? Porque são sua condição sine qua non. Isso explica a grande, enorme resistência à regulamentação das redes e plataformas. Agindo sob um pano de fundo com a colaboração dos algoritmos, cada fake news é um veículo para a transmissão de conteúdos emocionais que alimentam o radicalismo. como lembrou o Manuel Castel na conferência de abertura desse seminário, a comunicação política é predominantemente emocional. Pesquisas recentes no terreno da neuropolítica, quem tiver menos conhecimento a respeito e quiser se interar, pode ir no Google, lá tem, inclusive, um artigo meu na revista da USP que entronizou o conceito do país. Mais exatamente no campo da teoria da inteligência afetiva, que estuda os inputs emocionais das atitudes e do comportamento político eleitoral, nos permite entender o papel específico da raiva, essas pesquisas recentes, na mobilização e fidelização do apoio eleitoral da extrema direita e dos autoritários. A raiva, ou no seu grau extremo, o ódio, mobiliza os indivíduos para enfrentar as ameaças aos seus valores básicos, ameaças, nesse caso, imagináveis. A raiva será sempre mais potente entre aqueles nos quais esses valores estão mais entranhados. Daí, por exemplo, as manifestações bolsonaristas estarem sempre coalhadas de militares da reserva e de seus familiares, não raro envoltos em bandeiras nacionais. Afinal, a transição pactuada que o Brasil experimentou de alguma forma contribuiu para que a Guerra Fria não terminasse nos nossos quartéis. Na recente eleição portuguesa, entre os votantes do Chega, o partido da ultradireita surgido em 2005, o registro do sentimento de raiva e indignação em relação ao governo socialista chegava a 30%, mais que o dobro dos 14% do conjunto de eleitores e muito mais que no de todos os demais partidos de oposição, segundo pesquisas que nosso instituto, o IPESP, fez para a CNN de Portugal. Bem mais conhecido, já era o papel que o medo, despertando altas taxas de ansiedade, cumpre na alteração dos antigos hábitos, dos alinhamentos tradicionais, desestabilizando politicamente as sociedades, alimentando dúvidas nos eleitores e promovendo a busca de novos líderes de preferência fortes, vistos como mais autênticos e protetivos. A inoculação desses dois sentimentos negativos sempre exigiu ao longo da história fake news que reinterpretam e distorcem de forma caricatural a realidade. Fake news que eram disseminadas pelos meios de cada época, com destaque para o cinema e o rádio ao tempo do nazismo. Hoje, a internet é a tecnologia da vez. O potencial de periculosidade da utilização maligna das redes supera tudo que já vimos antes, a partir mesmo da individualização da recepção. As mensagens na TV e no rádio atingiam no passado sobretudo grupos familiares que as processavam e decodificavam entre si. Nas redes de hoje, cada indivíduo é um... ...muito mais sucesso... ...a raiva, aquele indivíduo... ...tola no seu iPhone, sem fake news... ...no modo contínuo, ativando sem par... porque sem o indispensável combustível emocional, não conseguiria manter mobilizadas as acesas as bases que recrutou ou buscar novos aderentes. É por isso que sempre se assistirá à oposição cerrada dos seus membros assumidos ou dos seus simpatizantes a qualquer tentativa de regulação e controle das plataformas e das mensagens que circulam na internet no decorrer das campanhas. Agora mesmo, a resolução do TSE pertinente está sob ataque e os PLs, projetos de lei dessa matéria, sempre paralisados ou andando a passos de tartaruga. Curioso que haja, há muito tempo, vedações do TSE, ministro, relativas às campanhas que nunca mobilizaram as críticas desses atores. Por exemplo, showmícios são proibidos, compra de horário comercial nas TVs e rádios, ao contrário de outros países, também são proibidos aqui. Os anúncios políticos nos jornais, senador, são regulados, os outdoors são proibidos, o telemarketing também. Até o tamanho dos cartazes na residência é regulado, mas não ouvimos as críticas dos novos arautos da liberdade. O impacto da manipulação da opinião pública foi sendo controlado ao longo do tempo. Lógico que as pernas da tecnologia são muito mais rápidas que as das instituições, mas as campanhas na imprensa são há muito reguladas, o rádio também foi, a TV também foi regulada. Agora, os legisladores têm uma tarefa bem mais difícil que a regulação e o controle da internet. Fake news, como eu as vejo, elas são como bombas de fragmentação que podem atingir, como vimos, milhões de pessoas de forma pouco perceptível, indolor e inconsciente, porém deixando um cenário de destruição composto por ódio e medo, sentimentos que, uma vez exacerbados, podem ser letais à democracia. Denunciá-las e desmascará-las é um dever da sociedade, de suas organizações, que devem fiscalizá-las sem trégua, ao passo que coibí-las e limitá-las é um dever indeclinável do Estado brasileiro, de suas instituições, entre elas, desta Casa, o Senado, que, com certeza, não se furtará a essa tarefa, que, sendo extremamente difícil, é, contudo, um desafio histórico à sua responsabilidade. Muito obrigado. Professor, agora eu entendo porque o senhor diverge de mim diametralmente. Eu quero só colocar uma posição sobre a inteligência artificial que discutimos também ali atrás, ministro Floriano. Boa parte do segmento que eu represento, que é a direita, são os conservadores, fizeram muitas críticas. Mas, nas manifestações que o presidente Bolsonaro convocou para o dia 25 de fevereiro, ele grava um vídeo e fala o seguinte, pessoal, não caiam em golpe de pix, nós não precisamos de recurso, porque uma entidade X, Y, Z já está pagando os caminhões, doando os caminhões, mobilizando, o governo de São Paulo está mobilizando segurança e tal. Ministro, pegaram o vídeo do presidente Bolsonaro, exatamente o mesmo vídeo, falando, olha, pessoal, precisamos de ajuda, doem no pix tal, tal, tal. ou, então, doem no pix aqui embaixo, porque, dependendo do fraudador, ele mandava ali para o... Então, foi acertadíssima a questão de vedação e limitação de uso da inteligência artificial, porque, há poucos dias, nós fomos, então, muitas pessoas foram enganadas. E, professor, eu acho, o senhor manifestou, eu acho natural, muito posições políticas e tranquilo. E eu vou me sentir permitido pelo senhor fazê-lo também. Eu não vejo ninguém falar extrema-esquerda no Brasil, por exemplo, o que é extrema-direita, o que é direita? O senhor, como que isso é caracterizado? Então, eu acho que são, nem, eu sou flamengo, eu sou um cara que vou no estádio com meu filho, com minha filha, nunca joguei uma pedra em ninguém, entro rindo, às vezes saio rindo também, às vezes saio chorando, compro pipoca, cachorro-quente. Agora, tem vários flamenguistas que torcem pelo mesmo time que eu, que esses dias jogaram uma garrafa numa torcedora do Palmeiras que a levou à morte. Então, o político, seja Lula, seja Bolsonaro, nós não temos o controle, nem podemos ter, sobre as ações e as paixões mais latentes, mais impulsivas de cada um. Então, acusar um segmento de forma generalizada, ah, não, olha, a extrema-direita é golpista, eu não posso concordar, porque eu entendo que dentro do bolsonarismo tem o cara moderado, tem o cara mais de centro, tem o cara mais apaixonado, tem o cara que, poxa, odeia tudo que não é direita, e da mesma forma do lado do presidente Lula. E por falar em fake news, já passando para o professor Caio, nós tivemos esses dias uma reportagem na Rede Globo da primeira dama do Brasil dizendo que móveis foram furtados do Alvorada, acharam em setembro, ficaram quietos, e aí a Folha de São Paulo fez um, a Folha de São Paulo fez um brilhante trabalho, descobriu e divulgou, isso aí não seria fake news, o que causou lá na família do presidente Bolsonaro. E aí quais são as consequências? Mais do que alguém compartilhar um cidadão comum no WhatsApp, quais são as consequências para a imagem da primeira dama atual e da antiga primeira dama? Será que cabe o quê? Calúnia, injúria, difamação, prisão, cancelamento, suspensão de rede social? Por isso que nós estamos aqui nesse acalorado e respeitoso o debate, e muito obrigado pela participação do senhor. Doutor Diogo Raiz, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, the floor is yours. Muito obrigado, senador, acho que todos me ouvem, não é? Bom, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui, queria agradecer ao senador, ao Marcos, ao professor Lavaredo, ao ministro Floriano, queria agradecer a toda a equipe do evento, que é uma equipe incrível e recebeu a gente com maestria e também a todos aqueles que pensaram também os nomes. Primeiro, em causa própria, pela gratidão de ter pensado no meu, eu adorei, estou aqui muito feliz de estar, e também por tantos nomes de tantos colegas e professores que eu tenho visto e aprendido com todos vocês aqui, então fica aqui toda a minha gratidão e também, de alguma maneira, eu queria me apresentar e falar um pouco do que eu tenho feito. queria agradecer também os intérpretes de Libras, que afinal, a gente fala de conexão, não dá para falar de conexão sem eles, eles que promovem a nossa verdadeira conexão, e a todos vocês que acompanham junto. Eu acho que esse é um ponto de desafio. No fundo, as pessoas que estão aqui presencialmente estão compartilhando do mesmo tempo espaço conosco, mas aqueles que estão em qualquer lugar do mundo, estão assistindo a gente, compartilham o tempo, mas não compartilham o mesmo espaço, mas também estão juntos. Eu acho que esse é o ponto central da internet, eu acho que a internet ela traz essa ruptura e, de uma certa maneira, permite que sejamos juntos, mesmo que não compartilhamos sequer o mesmo tempo nem o mesmo espaço. Essa é uma das belezas dos desafios que a gente traz aqui. Então, fica aqui toda a minha gratidão e também um disclaimer, ou só um adendo, eu tenho me dedicado ao tema da internet, eleições, desde 2009. é o meu objeto de pesquisa, é o meu objeto de escrita, tenho trabalhado esse tema justamente e 2009 não foi um ano bem por acaso. A lei 12.034 de 2009 foi a que regulou a internet nas eleições. Pode-se dizer que é uma espécie de um marco eleitoral digital, enquanto a gente teve o marco civil da internet, lá em 2014, em 2009 a gente teve a regulação da internet nas eleições. Isso mostra que talvez já havia uma verdadeira vocação da internet e a relação com a política. E a partir daquele momento eu olhei aqui e falei um dia esse negócio vai dar ruim e vou me dedicar a esse daqui e ficar nessa. E estou há 15 anos me dedicando a esse tema. Mas, mais recentemente, cerca de algumas semanas, eu fui nomeado e tomei posse no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que me honra muito, me deixa extremamente orgulhoso, mas é importante dizer que as questões que eu trago aqui são as questões de pesquisa e como professor, embora eu tenha amor e gratidão pelo tribunal, acho que não custa fazer essa diferenciação. Bom, vamos lá. Eu estava aprendendo com vocês aqui e pensando um pouco nessa correlação. Há um tempo atrás, uma grande jornalista, assim como a Patrícia Campos Nelo que eu vi ali, o Pablo é um grande articulista, um grande professor, extremamente qualificado. Pois é. Mas eu lembro que há um tempo atrás e uma jornalista também muito boa me fez a pergunta, tá, Diogo, você tem estudado esse tema há tanto tempo, e aí, o que você acha que a internet modificou as eleições, qual foi a principal coisa? E aí eu comecei com a minha listinha básica, ah, foi isso, foi aquilo, e ela falou, não, para, eu quero uma coisa só. Já me pôs no meu lugar como jornalista costuma fazer, ficar aqui toda a minha admiração à profissão. Eu falei, me dá um tempo para pensar, porque se eu tenho que escolher uma só, eu preciso de mais tempo. E aí eu acabei escolhendo e queria dividir um pouco com vocês o que eu acho que a internet impactou as eleições e como que isso mudou profundamente todo esse jogo. Quando a gente pensa em eleições, eu acho que é muito comum a gente pensar nas eleições como um game, um jogo. E nesse jogo, até a internet entrar nesse espaço, talvez a gente tivesse papéis melhor definidos. Havia, vamos imaginar, trazendo aqui o Flamengo, o jogo de futebol, havia ali em campo os players, os jogadores, as jogadoras, como as candidatas, os candidatos, os partidos políticos. Havia os juízes, como o ministro, a justiça eleitoral ali presente e cuidando da regulação. Havia as regras já previamente definidas, a nossa legislação, as nossas resoluções e tudo mais. Mas onde estava o eleitorado? Se a gente olhar para esse cenário, onde a propaganda eleitoral era essencialmente no rádio, na televisão, eu acredito que o eleitorado ocupava aquele espaço da arquibancada, ali, onde o senador costuma assistir as histórias do Flamengo. Sou São Paulino, mas eu gosto muito do Flamengo. E aí, nesse cenário, a gente imagina... Estou tentando segurar o microfone direito, qualquer coisa vocês me falam, porque é o maior desafio. Não, a gente faz mestrado, doutorado, mas não consegue segurar o microfone. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso. Mas, bom, e aí, nesse cenário, com a internet, eu acredito que talvez o que tenha impactado é porque o eleitorado fazia parte desse game, desse jogo, mas ele fazia parte da arquibancada. Não quer dizer que é insignificante, pelo contrário, era o grande objeto de uma eleição. Mas eles estão ali, gritavam, e às vezes gritavam de modo mais fervoroso e até de modo ilícito, como é comum você ver, quebra a perna do fulano, faça isso, faça aquilo. E tudo isso, quando não chega no campo da ilicitude, é permitido. Mas, com a internet, esse eleitorado, me parece, que rompe o alambrado. E, de repente, desce a campo. E todos eles estão juntos no mesmo campo. E aí, será que aquele torcedor, aquela torcedora que pedia para quebrar a perna, agora em campo, vai quebrar a perna de alguém? E aí, eu acho que esse é o principal desafio. Talvez o que tenha mudado é o paradigma do eleitorado no jogo eleitoral. Talvez o eleitorado ele sai de um espaço menos protagonista, talvez mais coadjuvante, onde o limite do tempo e do espaço é o máximo onde ele pode chegar para tentar convencer, se engajar, e, de repente, encontra na internet a infinitude e participa desse jogo. Para o bem ou para o mal, mas participa desse jogo. E como lidar agora com um novo paradigma? A gente não se preparou para isso e a gente não olhou para isso. A nossa legislação eleitoral é modificada constantemente. Mas, curiosamente, a legislação sobre o direito eleitoral digital, ou seja, essa parte da internet, quase não foi modificada ao longo dos anos. A Lei 12.034 de 2009 trouxe uma sequência de artigos, dos artigos 157 da Lei Geral das Eleições. Esses artigos se modificaram duas, três ou quatro vezes no máximo ao longo dos últimos 15 anos. E por que ela não mudou tanto se ela é eleitoral e já muda tanto? Eu acredito que é porque, dentre as suas mudanças, foram inseridos dois ou três dispositivos, mas, principalmente, um dispositivo, que é o 57J, no qual ele destina ao Tribunal Superior Eleitoral o poder regulamentar, como ele sempre teve diante de todas as outras matérias, o poder regulamentar, mas ele destina de modo basicamente irrestrito, considerando as dificuldades que a gente tem para regular a tecnologia e o tempo das instituições, como o professor Lavareda trouxe, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral tratar desse tema talvez mais do que os demais temas. E eu justifico isso porque o artigo 105 da Lei Geral das Eleições, ele traz o poder regulamentar ao Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar as eleições, porém, ele traz vários requisitos. Devem ser publicadas as resoluções até o dia 5 de março, tem que ser ouvido os partidos políticos em audiência pública, não pode criar deveres ou ferir direitos. E quando fala do poder regulamentar lá do 57J sobre o digital, é meio que o legislador toma o que o fileteu e escolhe o Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar e cuidar dessa matéria. E o Tribunal Superior Eleitoral tem feito isso. Hoje, um dos grupos de pesquisa que eu coordeno mapeou e talvez a gente já tenha 100 dispositivos que tratam de internet e eleições no âmbito regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral. 100 dispositivos no valor máximo ali, por exemplo, um parágrafo virou um dispositivo, um inciso no dispositivo, então, só para ter uma ideia. Ou seja, nós temos talvez um código eleitoral digital silencioso, de fato, pela atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não quer dizer que o tema não mudou, até porque a internet mudou demais. imagina, 2009 era o tempo, a gente ama as redes sociais, e era o tempo do Orkut. Aliás, em 2010, no dia 24 de dezembro de 2010, o Brasil quebrou o recorde mundial de scraps no Orkut. Nós publicamos 95 milhões de recadinhos naquela rede social, que provavelmente era aquela Feliz Natal. Provavelmente, era 24 de dezembro. E essa mesma internet, essa regulação, ela serve para esse momento em que o paradigma é trocado? Eu acho que é essa reflexão que a gente deveria se atentar. Com essa mudança de paradigma, o eleitorado está no processo de uma forma como nunca esteve. E tratar todo esse tema da mesma forma, talvez não seja mais possível. E daí, alguns desafios, como, por exemplo, o volume de conteúdo que trafega na internet. tem uma empresa chamada Domo que faz uma pesquisa sobre a quantidade de conteúdo digital que circula na internet por minuto das nossas vidas. Por minuto. Basicamente, ela traz um dos dados que a cada minuto da nossa vida existem 500 horas de novos vídeos no YouTube. Ou seja, a cada hora das nossas vidas são 30 mil horas de novos vídeos no YouTube. A cada dia das nossas vidas são 720 mil novas horas de vídeo no YouTube. Resultado, se alguém aqui resolver parar tudo o que está fazendo na vida só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa levará mais de 80 anos para assistir o que subiu ontem. Isso se ela não dormir, não comer, não tomar banho. Isso só, título de exemplo, se ela fizer uma jornada de 10 horas, ela levaria 132 anos para terminar de assistir o que subiu ontem. A gente está falando, talvez, de uma dimensão que a nossa medida, a nossa régua, a nossa métrica não é possível de definir. Sabe, como o centímetro é capaz de medir a dimensão, mas não é capaz de medir o peso, talvez a gente esteja usando a ferramenta errada. Mas tudo bem, isso fica por uma questão mais filosófica e talvez, em outro momento, quem sabe, o Pablo não poderia enfrentar esse tema. Mas o fato é que o desafio colocado é imenso. E nesse grande universo de conteúdo é necessária uma estratégia para colocar o que a gente vê, o que a gente consome. E daí o papel das plataformas digitais em, de alguma maneira, atender aos nossos desejos e trazer esse conteúdo. E, diante desse conteúdo, é necessário escolher. Ou seja, o conteúdo orgânico que trafega nas plataformas, ele não é dado em árvore. E nem poderia ser, porque a gente está falando de um ambiente artificial, ele é escolhido a dedo, com base nas nossas escolhas e com base nas escolhas feitas pela plataforma sobre as nossas escolhas. E ali, naquele universo, a gente traz alguns desafios, como, por exemplo, o desafio das chamadas bolhas digitais. E como romper isso? E como fazer isso? E aqui eu trago o último ponto, só para fechar, eu fiquei com medo de estourar o tempo, mas eu acho que eu tenho mais três minutinhos, mas o último ponto, que é justamente uma das ferramentas que a gente autorizou pela legislação eleitoral, lá em 2017, e talvez a gente não esteja olhando para ela com toda a potência que ela poderia ter. Eu queria mencionar aqui o chamado impulsionamento de conteúdo. A regra geral do regramento eleitoral digital, quando ele foi criado lá em 2009, era vedar o pagamento na internet. Então, excluiu, pensou, dinheiro, internet e política, tóxico. Então, resolveu tirar. E permitiu toda a intervenção na internet sem pagamento. mas em 2017 foi permitido uma única forma de pagamento, chamada impulsionamento de conteúdo. A ela foi equiparada uma outra forma, que é o link patrocinado dos buscadores, basicamente o que é o impulsionamento de conteúdo. Embora o nome seja ruim, porque parece que é jogar para cima, ele mais direciona o conteúdo. Então, você paga a plataforma, a plataforma usa a sua inteligência para direcionar esse determinado conteúdo às pessoas com aquelas características que você programou. Ou seja, talvez mais importante que o dinheiro é a estratégia lançada ali. Porque se a estratégia for errada, a mensagem não vai chegar a quem você gostaria. Talvez o principal desafio, e talvez um dos sonhos do marketing, me perdoe por estar falando talvez bobagem, mas talvez seja enviar, não a melhor mensagem ou a pior mensagem, mas a mensagem mais adequada. A mensagem e uma relação de adequação é basicamente isso. Uma mensagem adequada para a pessoa que está enviando e para a pessoa que está recebendo. e como achar essa pessoa nesse universo e como disputar essa atenção nesse volume de horas de conteúdo. E talvez um posicionamento de conteúdo aparece como uma das ferramentas possíveis que a legislação permitiu para isso. Acontece que o posicionamento de conteúdo, ele com o tempo tem sofrido algumas restrições. A legislação fala que ele serve para beneficiar ou promover candidatos. E a normatização, a regulação do Tribunal Superior Eleitoral estendeu também a chamada propaganda negativa, sendo vedado exercer a propaganda negativa. E mais recentemente, vedou, por exemplo, a chamada compras de palavras-chave. Basicamente, só para entender um pouco isso, nos buscadores, quando você coloca os parâmetros sobre o que você gostaria de que a sua mensagem fosse vista, se restringiu ao próprio candidato. e eu entendo essa posição, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre a dificuldade de tentar alcançar outras boas. Porque quando fala compra de palavras-chave, dá a impressão que eu retiro do outro a possibilidade de comprar. Mas não. Basicamente, quando a gente coloca um argumento nos buscadores, esse argumento aparece ali em cima, mas não exclui os demais. Então, o próprio candidato também pode adquirir. E eu gostaria de falar que talvez esses mecanismos poderiam ser mecanismos úteis para tentar furar a bolha e tentar chegar em pessoas que organicamente não chegariam àquele conteúdo. Não é uma tarefa fácil, porque também tem muita maldade nesse processo. E a própria desinformação e as outras características. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem lutado de todas as formas para manter e garantir a nossa democracia. Mas, por outro lado, talvez algumas ferramentas que poderiam ser mais úteis possam estar sendo também subestimadas em todo esse processo. Talvez a gente poderia olhar para esse desafio como uma forma também de disputar atenção. E, quando eu falo isso, eu sei que isso também custa, não é algo acessível a todo mundo. Mas tudo custa. E, de uma certa maneira, é um pouco aquela ideia. A democracia não tem preço, mas custa. E todo esse processo talvez reforce o espaço digital da campanha. A nossa vida é híbrida. Nós estamos na internet de todo momento. Por que a política não seria? Será que separar a política da internet não seria também separar a política das nossas vidas? E daí ficam todos os meus elogios e também a minha gratidão por perceber que eventos como esse fazem disso algo mais possível. Porque, afinal, propaganda eleitoral é talvez uma das poucas formas de se fazer democracia de verdade. Ela não é um problema em si mesmo. Não há uma criminalização da propaganda. Talvez ela seja o único meio de uma pessoa desconhecida chegar ao poder. E o que é a democracia se esse não é um dos desejos da democracia? E talvez a gente esteja olhando para a propaganda eleitoral de modo mais pernicioso, como se fosse um incômodo, algo que tivesse ser tirado do cenário. Mas sem ela, talvez nem democracia a gente teria. É um pouco dessa ideia inicial, mas obrigado. O professor Lavareda comentou que realmente é um revanchismo que não acaba nunca. E a internet realmente, nós vemos isso, inclusive, nas nossas redes sociais, porque é uma das grandes vantagens que as redes sociais, o próprio WhatsApp, professor, deu muito espaço para o eleitor falar conosco o que ele quer, o que ele espera, de criticar, de elogiar, pedir um projeto de lei, pedir para verificar alguma coisa na cidade. Então, eu acho que esse foi um dos grandes ganhos, porque, veja, eu costumo dizer, até com figura de linguagem, que o senador da República, ministro Floriano, era para mim, quando eu estava do outro lado do balcão, a quarta pessoa da trindade. Era pai, filho, Espírito Santo, e bem lá longe, o senador que você nunca via, nunca ouvia, não sabia por onde anda, era uma figura emblemática, poderosa, mas muito distante do cidadão brasileiro. E a internet, as redes sociais, especialmente, doutor Diogo, nos trouxe muito mais próximos, inclusive, para sermos puxados a orelha. Eu acho que isso é um grande ganho, porque nós podemos errar como seres humanos, e quem espera de nós, quem paga, no fim das contas, o nosso salário, está nos direcionando e nos, enfim, fazendo apelos ali importantes para ele enquanto cidadão. Ministro Floriano, aqui foi falado muita coisa, e o papel do Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que, especialmente nesses temas que tangem a internet, que afetaram muito, inclusive, as últimas eleições presidenciais, que está se discutindo agora também, a questão da inteligência artificial, como nós já vimos, tem uma ajuda muito, mas, por outro lado, pode ser uma grande ameaça para destruição de reputações, disseminação de mentira. Então, a palavra é com o senhor. Boa tarde a todos e todas. Senador Saif, queria agradecer em seu nome o convite e saudar aqui o Diogo, o Lavareda, o Marcos, e a todos aqueles e aquelas que deram condições para que esse seminário se organizasse, ao público presente aqui, presente assistindo na internet. E, assim como o Diogo, Saif, eu estou ministro, mas eu sou e vou morrer sendo professor. Então, quando eu me insiro num debate como esse, eu quero que não acabe mais. pedir para mudar o voo de volta para São Paulo para as oi da noite. Porque eu acho que isso é efetivamente algo que nos engrandece, não só pelo que a gente recebe, mas com os inputs que a gente recebe e passa a pensar outras coisas. E eu, como professor, preparei aqui alguns tópicos e, já ouvindo os outros, fui alterando tudo na mão aqui para poder aproveitar o que foi dito e falar. Bom, eu, embora professor, eu estou ministro, então eu vou ter um papel aqui de, em parte, fazer uma análise mais acadêmica e depois falar na condição de ministro e falar um pouco do papel e de como o TSE está enfrentando essa questão. Mas, sabe, senador, eu acho muito simbólico que esse seminário tenha sido aberto pelo Castells. Eu sou de uma geração, a Vareda também, Marcos e Diogo, e o próprio senador, são mais jovens, que, ali, nos anos 80, na Vareda, começo dos anos 90, a gente se encantou com a ideia de democracia em rede e viu, nessa possibilidade, um engrandecimento, um crescimento da democracia na perspectiva de poder, justamente, o que o senador fez, trazer o cidadão para dentro do processo democrático, facilitar a vinda do cidadão para o processo democrático. Isso tem ocorrido, não é ruim, é bom, os elementos e exemplos que o senador traz são positivos, têm também problemas associados, mas eu acho que, de certa forma, e temos que reconhecer isso, a internet permite uma reedição digital da ágora gregoa, do foro romano, em que o cidadão, lá não era todo mundo, agora, felizmente, somos todos e todas, participa do processo político. Isso é bom, isso permite que as pessoas se engajem, Marcos talvez tenha a lavareda indexadores, mas o engajamento do cidadão, via internet, no processo político, por exemplo, opinando sobre projetos de lei que são postos em consulta pública no Senado, quando são polêmicos, cresce, a capacidade de interlocução do seu eleitor, ali, em Santa Catarina, sobre os temas da discussão no Congresso, cresce, isso é positivo. Só que também tem o outro lado, e é o outro lado que diz mais com o fenômeno eleitoral, que é exatamente a imagem que o Diogo trouxe, e que eu uso também. A internet trouxe a torcida para dentro do campo. E, ao trazer a torcida para dentro do campo, vejam, e aí é um ponto muito importante, não é que ela trouxe a torcida para mais perto do campo e ela está em torno da cancha assistindo e fazendo a sua voz ser mais ouvida. Ele trouxe para dentro do campo. E eu, e o Diogo, como são paulinos, quando jogamos contra o Flamengo, a gente tem uma tendência, Marco, de sempre achar que o pênalti marcado para o Flamengo foi roubado e o marcado para o São Paulo não foi. Que o gol do Flamengo foi regular e o nosso gol não foi. Por quê? Porque nós somos torcedores, nós estamos lá não como árbitro ou como jogador que no fim do jogo toma um banho e vai para casa, faz o seu melhor, mas é a profissão dele, mas estamos lá como engajados, torcedores, na paixão pelo nosso time. E aí a internet trouxe um grande problema. E esse problema é da sociedade e é da justiça eleitoral de como reorganizar o jogo no contexto em que, inevitavelmente, não é uma questão de querer ou não querer, o torcedor veio para dentro do campo. E aí como nós vamos reorganizar? Isso nos traz basicamente cinco desafios. Olhando a foto numa perspectiva acadêmica, o Marcos e o Lavareda tocaram alguns deles. O primeiro, que é positivo e negativo, é que a internet quebrou uma certa institucionalidade seletiva da política. O que é isso? A política, até o advento das redes, ela era toda organizada dentro de uma seletividade. Para o sujeito ser candidato, ele precisava passar pelo crivo de um partido político, que era um gargalo, mas era um filtro. Ele precisava submeter a propaganda eleitoral dele ao partido para poder ocupar o tempo do horário eleitoral. Ele precisaria convencer o partido a ter uma proeminência para poder participar da propaganda com mais tempo do que o outro. Então, não tinha igualdade, tinha um filtro. E ir para o bem e para o mal. O partido dominava quem iam ser os candidatos, os próceres, a burocracia partidária cumpriu um papel nisso. Talvez o senador Seif não teria legenda, porque o partido iria lá fazer o seu filtro, mas, por outro lado, havia um certo controle. Isso você não vai falar, vai comprometer o partido. Isso não é verdade. Você não vai pôr isso no programa eleitoral, que depois a gente vai perder o tempo de televisão. Hoje, um candidato se faz candidato por uma popularidade na internet. Os partidos disputam a legenda para esse candidato, porque ele tem um canal de diálogo, milhões de seguidores, é um ótimo candidato. E ele acessa o eleitor sem filtro algum. A internet, eu sempre dou esse exemplo, acabou com a função editorial. Antigamente, para a minha opinião, chegar alguém, eu tinha que, primeiro, submeter ao meio, que ia ter um editor, ia fazer eventual comentário, eu ia revisar três vezes o meu texto para submeter ao jornal, ia passar pelo crivo do editor, eventualmente pelo redator-chefe, e aí esse texto poderia sair e alcançar um público grande. Hoje, nem a gente edita o que a gente manda. Graças a Deus, inventaram a edição do WhatsApp para você corrigir os erros de português, porque nem você pensa no que você estava emitindo de mensagem. Então, é um mundo sem edição. Um imediatismo, e você alcança, com boa ou má fé, um público, no meu caso, pequeno, no caso do senador maior, no caso de um influencer enorme, sem nenhuma edição. E a mesma coisa, a política passou a ser feita, o debate político e o debate eleitoral, sem nenhum filtro. Então, isso quebra uma certa institucionalidade da política. Os controles prudenciais dos partidos, etc., não existem mais. Sobra para a justiça eleitoral o controle exposto, o controle repressivo. Volto a isso no final da minha intervenção. O segundo elemento é que a internet, com lados bons, mas com essa patologia, ela contaminou o ambiente dialógico. Por quê? Porque as redes, embora a rede seja um caminho tecido em rede, ela é organizada em bolhas. E, portanto, bolhas não dialogam com bolhas. Quando a gente brinca de fazer bolinha de sabão com uma criança, quando as bolhas se encontram, elas explodem. Elas só conseguem subir se elas estão sozinhas. Óbvio. Quanto maior a bolha, mais frágil ela é de tocar outra. Não é assim? Pelo menos é o que acontece quando eu brinco com o meu filho. Então, você está hoje em um debate, que é um debate em que todos participam, mas ele não é dialógico. O sujeito que não gosta das posições do senador, ele não dialoga com o senador. Ele vai, na bolha dele, falar o quanto mais mal possível do senador para poder ter a aderência da bolha. Terceiro elemento que fragiliza a democracia é que a internet ela desafia, ela fragiliza o que é fato e o que pode ser crível. A própria ideia de verdade. Porque ela é um mundo muito fértil para a fabulação. Tanto a fabulação inofensiva como a fabulação muito ofensiva. Que pode atingir qualquer âmbito do espectro político. Não é um monopólio da direita, o monopólio da esquerda. E eu aqui faço uma brincadeira. Pablo é professor da USP também. Lá na USP a gente conhece a extrema esquerda. O problema é que a extrema direita é mais competente que a extrema esquerda. Talvez, graças a Deus. Mas a gente tem lá na universidade uma extrema esquerda que trabalha com métodos também muito censuráveis. Mas o fato é que isso pega a qualquer campo do espectro. E aí você, e esse é um ponto importante para a justiça eleitoral, você, como eleitor, você fica perdido. Embora o debate pareça ser mais amplo, você discute a própria ideia do que é fato. Do que é verdade. Seja por conta da comunicação perversamente manipulada, seja agora com a inteligência artificial. não é apenas o eleitor do presidente Bolsonaro que deve ter mandado um pix. Recentemente, houve um caso que saiu na imprensa de um CFO de uma empresa que fez um depósito de 25 milhões porque tinha ali uma videoconferência com seus superiores fake. Então, o que é fato foi suprimido. E esse é um problema grave para o jogo eleitoral. O quarto ponto é que a gente está entrando num tema. Recentemente, aquele jornalista Pedro Doria, que é um jornalista que entende de internet, entende também de democracia, escreveu um artigo dizendo que os próprios conceitos com os quais a gente trabalha no debate democrático estão sendo distorcidos. Então, hoje é difícil falar com uma certa identidade o que é democracia. A ideia de democracia, que era uma ideia razoavelmente comum, ela começa a ser muito vaga. Liberdade de expressão começa a ser algo que, a depender do ponto de vista do interlocutor, vale uma coisa ou vale outra. E aí, eu não sou comunicador, mas é difícil você estabelecer uma comunicação quando os conceitos não são comuns. Um sujeito falando em grego e o outro falando em russo não vai ter comunicação. Então, esses cinco pontos, eles trazem para nós, isso a gente tem que ser humilde para reconhecer, um universo que a gente não domina e que nem os especialistas, como é o Diogo, etc., sabem bem hoje como lidar. A gente está aprendendo. Quem falar que tem a receita vai estar chutando. Estamos aprendendo a lidar com isso. E aí, o desafio é como transformar uma plataforma que pode ser muito positiva para aumentar o debate eleitoral e, principalmente, para melhorar o convencimento do eleitor, ela não seja um fator de distorção da própria democracia. Seja para eleger populistas autocráticos, como a gente tem assistido, da esquerda à direita, da Hungria à Venezuela, seja para a gente não conseguir mais fazer o processo eleitoral chegar a termo. Há um estudo que demonstra que as eleições, depois do crescimento da internet, se tornaram mais violentas. A violência física, não só a violência digital. E é isso, agora, saindo da abordagem acadêmica, indo para o campo da justiça eleitoral, do meu papel de ministro. Faltou um tema, desculpe. E o último fator, perdão, o último fator tem a ver com o que o Marcos falava. Na internet, há um fator dopamínico que mexe com os humores do ser humano. E, portanto, o debate, não, o debate racional, ele é muito menos possível que o debate passional. E isso que liga com a ideia das eleições se tornarem mais violentas. Por quê? Porque, para você ter adesão, você tem que mexer com algum humor. Com algum humor, não riso, mas com algum humor humano. A emoção. E a emoção, ela é muito propiciada quanto mais você verte aquela sua comunicação com o que de gerar raiva, de gerar aderência por amor, ou, principalmente, a raiva, a raiva dá mais likes do que o amor. E aí você torna o debate eleitoral menos racional, mais passional e, portanto, mais violento. Então, esse último fator é um fator que também contamina a própria possibilidade de você ter um processo de convencimento do eleitor a partir da demonstração das suas razões, da sua capacidade de convencê-lo, do seu carisma, das suas propostas, da aderência das suas propostas à vontade do eleitor. E aí, você tem um dado, você hoje percebe muito mais facilmente o que o seu eleitor está necessitando do que alguém que estava no mundo analógico, lá no Senadinho, que nós temos aqui a mobília ali no prédio do Senado. Bom, quais são os fatores que hoje a gente enfrenta no mundo da eleição na era digital? O primeiro fator é que nós temos uma ambiência enorme para o falseamento dos fatos, as fake news e agora as deepfakes. É um problema que vai se apresentar nesta eleição, se apresentou já nas eleições que estão ocorrendo esse ano, e isso é algo que é muito grave. Por quê? Porque, antes de tudo, distorce a vontade do eleitor. Se o senador Saif é clonado numa deepfake e aparece pedindo voto para um vereador que não compartilha dos ideários dele, o eleitor está sendo fraudado. A imagem do político está sendo fraudada, mas, principalmente, o eleitor está sendo fraudado. Porque pegaram lá a imagem, adulteraram de forma muito convincente e uma eleição municipal, imagina, nos duzentos e tantos municípios de Santa Catarina, os eleitores do senador vão ser bombardeados com pedidos dele de votos de vereadores antagonistas, ou que não têm identidade. Depois, o Diogo colocou isso, o impulsionamento industrial, que se dá tanto pelos mecanismos de impulsionamento normais, legítimos, como nas redes que são alavancadas por robôs, e o Marco sabe disso. A minha capacidade de passar uma notícia para a minha rede tem um fator. quando a notícia é impulsionada por robôs, ela é exponencialmente mais rápida, porque, entre outras coisas, ela não sai de uma pessoa para N, ela sai de N para N, e aí, isso em tempo muito curto. O terceiro fator é a interdição ao debate democrático. O quarto fator, que é muito importante, é que o tempo da internet é sempre um tempo mais rápido do que a capacidade de reação da justiça eleitoral. Se, a três dias da eleição, um esquema de impulsionamento industrial joga uma fake news contra um candidato, não é possível a justiça eleitoral coibir o estrago que vai fazer três dias depois na urna. Então, essa distinção do tempo é um desafio para a justiça eleitoral, que é uma justiça rápida, mas ela é analogicamente rápida, e aí, a gente tem limitação. E, por fim, uma coisa que não está sendo explorada, mas que é um fator que já é possível, que é a inteligência artificial adulterando a vontade do eleitor, não na deepfake, mas na fabricação de candidaturas. O que eu estou querendo dizer? Hoje, eu posso me inscrever como candidato e fazer, irregularmente, mas é possível, fazer toda a minha campanha artificialmente, com meus discursos montados por inteligência artificial generativa, com uma imagem, uma modulação de voz, uma expressão corporal que pode partir da minha imagem ou não, que leva para o eleitor, em propaganda cujo conteúdo é ilícito, mas que a forma de veiculação é ilícita, totalmente falsa. O eleitor não vai votar naquilo que eu penso, mas no que o chat de PT disse para eu pensar, e numa imagem que não é a minha, transmitindo uma confiança que eu não transmito, que é um problema de adulteração da vontade do eleitor, que é um bem jurídico tutelado pela justiça eleitoral. Muito bem. Como a gente está lidando com isso, apanhando muito, mas tendo méritos e ganhos. Um deles, Lavareda, é o seguinte, e eu vou fazer aqui uma denúncia. Ontem, ontem, a comunidade europeia lançou as guidelines for the mitigation of systemic risks online for elections. E ela clonou a resolução do TSE. Estou brincando. Eu vou aqui tomar o tempo de vocês só para ler aqui um resumo das guidelines. Orientações para as plataformas. Reforçar os seus processos internos de controle da desinformação. Implementação de elections specific risks mitigations, medidas de providências para mitigar os riscos eleitorais, baseados em cada período eleitoral isolado e no contexto de cada âmbito local. Terceiro, adotar medidas específicas de mitigação ligadas à inteligência artificial generativa. Quarto, cooperar com a União Europeia, tanto no âmbito geral da Europa como no âmbito das autoridades nacionais, envolvendo expertos independentes e organizações da sociedade civil. Quinto, adotar específicas medidas, incluindo incidentes de mecanismos de responsabilização durante o período eleitoral. e, por fim, tornar efetivas medidas de mensuração pós-eleitoral sobre os resultados da situação. Eu brinquei que clonou, mas isso aqui são elementos que estão presentes nas resoluções do TSE, em particular na resolução de propaganda eleitoral. Ou seja, o que nós pensamos não é propriamente desconectado com o que o mundo está pensando. é muito sintomático porque isso foi solto ontem. O release é de ontem na comunidade europeia. Se inspiraram, é. Nós acabamos mandando uma versão traduzida para a comunidade europeia, eles copiaram. Mas o fato é que há uma sintonia do que o mundo hoje está pensando. De novo, estamos aprendendo em conjunto, porque o desafio é de todos. Quais são os elementos principais que nós podemos extrair, concluindo, das normas das resoluções do TSE? O primeiro fator é exigir transparência em relação a todas as ferramentas da internet. Transparência, rotulagem, no financiamento, quem está financiando aquela propaganda eleitoral na internet, no impulsionamento, transparência, dizer, esse conteúdo está sendo impulsionado, e do uso da inteligência artificial. Antes de mais nada, isso é importante, como as resoluções e a propaganda estão protegendo o livre convencimento do eleitor, tirando filtros que levam o eleitor a ser induzido a erro, é importante que a propaganda eleitoral na internet informe ao eleitor que aquilo está sendo impulsionado, o que não é um problema, mas saiba que está sendo impulsionado, que aquilo usou a inteligência artificial e que tipo de inteligência artificial, porque se tiver o vídeo e não tiver a inteligência, vai cair, porque usou a inteligência artificial, importa o conteúdo do que o senador está falando, não avisou que está, e que tem gente financiando, o que dentro das regras de financiamento também não é ilícito, mas é importante saber que aquilo tem um financiamento, seja pelo Instagram, seja no TikTok, seja no WhatsApp. segundo, envolver as plataformas no combate à desinformação. Alguns têm escrito artigos e têm criticado, o que é sempre muito bom, mas isso não é algo feito contra as plataformas, mas em favor delas. E eu explico. A justiça eleitoral, todos sabemos, tem poderes de agir repressivamente no ambiente das eleições. no ano de 1922, isso foi feito. Tinha lá uma desinformação, as redes estavam no campo delas, eram intimadas, tinham que derrubar aquilo ou não, derrubava a rede. Teve uma que foi renitente, quase que saiu do ar. Isso é ruim para as plataformas numa eleição nacional que tem o TSE comandando. Imaginem isso numa eleição de 5.500 municípios. Impossível. Então, o melhor é trazê-las para que elas já ajudem a ter esse tipo de controle, para evitar que elas fiquem vulneráveis a 5.500, mais, juízes eleitorais, com poder de editar comandos mais variados possíveis. Terceiro, importante, oferecer um acervo online de decisões para os juízes eleitorais, para padronizar o que é, se nós, aqui, especialistas, não conseguimos definir o que é fake news, imagine cada juiz eleitoral definindo na cabeça dele o que é e o que não é, numa eleição municipal. Então, esse banco de dados atualizado, em que as decisões que vão sendo uniformizadas nos TRS, no TSE, vão sendo postas nesse banco de dados para que os juízes eleitorais acessem em tempo real, porque é justiça eleitoral, você sabe disso, você decide ali tomando banho, porque é muito veloz, muito rápido e tem que ser mesmo. Depois, diminuir o tempo da coibição do ilícito. No contato com as plataformas e na criação de mecanismos de acompanhamento do que está acontecendo na rede, o esforço é para que diminua o tempo de reação e possa transformar isso em algo que é minimamente eficiente para coibir a desdita, perdão, coibir o ilícito. Depois, separar para as redes o que é a mensagem, a fake news que eu solto do meu WhatsApp ou ilicitamente é solta em um conjunto de robôs situados em uma ilha paradisíaca do Oceano Pacífico daquilo que as redes recebem para impulsionar. O que nós pusemos na resolução? Olha, se alguma desinformação circula na sua rede, isso a gente não vai imaginar que uma plataforma vai controlar tudo o que circula na sua rede, os vídeos do YouTube. Agora, se de alguma forma você contrata que aquele vídeo vai ser impulsionado, em relação a isso, você tem uma mínima responsabilidade de saber o que você está divulgando. Você está remunerando, cara, você está recebendo por isso. Claro que se o vídeo de inteligência artificial falseando o senador, for impulsionado, é bem provável que tão bem feito não vai ser percebido. Mas se você, mas se tiver um vídeo do senador esfaqueando uma pessoa, eu vou impulsionar esse vídeo? Há alguma coisa aqui que está estranha. Então, aí você chama para responsabilidade daquilo que você está monetizando, que é o negócio das plataformas, nada mais natural, mas elas são chamadas à responsabilidade. Maior responsabilidade. penúltimo ponto que eu queria destacar, dá paridade de armas àquele que é vítima da desinformação na internet, o candidato. O que eu estou querendo dizer? Se eu solto uma fake news contra um candidato, eu sou candidato, estou concorrendo com alguém, solto uma fake news, impulsiono essa fake news, faço um desastre na candidatura do meu oponente com informação falsa. A justiça eleitora acionada derruba aquele conteúdo, mas já foi impulsionado. aquele conteúdo que foi impulsionado vai ter que ter um contraponto de impulsionamento da desdita, da informação verdadeira, como já ocorre no tempo da propaganda eleitoral. Direito de resposta. Então, você recebeu a plataforma Erba fake news, você tem, então, que impulsionar no mesmo padrão de impulsionamento o vídeo ou a desdita, a informação que chegue aos seus usuários com a informação verdadeira. E, por fim, a punição que a gente já tem adotado, mas o estabelecimento, o clareamento das punições àqueles que usam meios ilícitos na internet. E não são as plataformas, são os candidatos ou os apoiadores de candidatos com a cassação de candidatura, multas, etc. Procurando coibir, lavarei de alguma coisa, e com isso eu termino, que é bastante já tradicional na jurisprudência do TSE, que é o anonimato digital. É você soltar algo que na rede se torna anônimo, porque vai sendo reproduzido, mas que beneficia aquele que está por trás dessa desinformação. Enfim, nós, no tribunal, não temos nenhuma esperança de que essa resolução resolva todos os problemas, porque é um mundo em permanente mudança e cada vez mais desafiador. Mas eu acho, e essa brincadeira que eu fiz com a comunidade europeia reforça esse achismo, que a gente está dentro do estado da arte de um mundo que está em transformação, desafiando a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Oi? Está saindo? Ministro, muito obrigado. Eu creio que muitas pessoas estavam muito interessadas e curiosas para saber algumas soluções que a Justiça Eleitoral já adotou. E eu gostaria agora de vender aqui o meu peixe, que é uma ferramenta que o Senado vendeu o peixe institucionalmente. O Senado Federal, pessoal, quem está nos acompanhando pela internet também, muito obrigado pela presença e as pessoas que estão aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que nos honra e nos enobrece. Muito obrigado. Foi criado aqui no Senado, senhoras e senhores, o Senado verifica, fato ou fake, que é um instrumento no combate realmente da desinformação. Vocês podem procurar ali no site do Senado Federal, nas redes sociais, tem um número de WhatsApp, você quer saber se algo realmente aconteceu no Senado, se uma lei foi aprovada, se uma lei está em discussão. Por exemplo, ministro, essa questão do Código Civil, que é um anteprojeto de lei que ainda vai chegar aqui no Senado, vai chegar na Câmara, vamos discutir, vamos saber os pontos que vão ser discutidos. Não está se decidindo nada, não está nada decidido. Olha o nome, anteprojeto. Semana passada, eu recebi, professor Lavareda, uma mensagem de um amigo e eleitor de Santa Catarina, dizendo, como que vocês votaram para chamar bebê de substância não sei o quê e que liberou droga e que zoofilia está liberando. Rapaz, assim, uma loucura. E aí eu falei, mas quem te falou isso, rapaz? Aí ele foi e me mandou a fake news que ele recebeu. Olha o que o Senado Federal aprovou. Então, é muito sério isso. Então, vocês que estão têm dúvida, esse é um caso, espero que ninguém aqui tenha sido vítima disso, mas é verdade ou não que o Senado já votou o novo marco civil? Pergunte lá no Senado Verifica Fato ou Fake. Segundo a nossa diretora de comunicação, doutora Érica Ceolim, a inclusão do WhatsApp, que é uma plataforma usada por mais de 120 milhões de brasileiros, representa um passo importante para alcançar um público mais amplo e combater eficazmente a desinformação. Então, gostaria de pedir aqui, senhoras e senhores, uma salva de palmas para a iniciativa da doutora Érica, para o Senado Federal, que para ajudar um pouco o ministro TSE a combater esse tipo de desinformação. E eu também queria, antes de passar a oportunidade para as pessoas fazerem suas perguntas para cada um dos palestrantes, eu queria destacar, doutor Diogo, que nós, meu primeiro projeto no Senado Federal foi o projeto de lei 592-2023, que é a proteção da personalidade digital na internet, logicamente. O que acontece? Hoje, muitas pessoas utilizam as redes sociais, não só para fazer comunicação política, mas trabalham, ganham o seu dinheiro, são monetizadas, são assistidas, são compartilhadas, vendem ideias e tal. E fica muito subjetivo, ministro, doutor Lavaredo, quem pode, quem não pode, falar o quê? Então, hoje, a necessidade da regulação das redes sociais não é nem regulação, é regrar as redes sociais. Por exemplo, a gente falava, brincava ali também na antessala. Se eu hoje saio daqui no entardecer, falo, nossa, o céu está lindo, está rosa, aí publico lá uma foto no meu Instagram, um exemplo bem infantil. E aí uma pessoa, o senhor vai lá, está me acompanhando nas redes sociais, denúncia, senador Jorge Seife da extrema direita diz que o céu está rosa e é uma mentira porque o céu está vermelho, o céu está azul. E aí? O que é fake, o que é mentira, o que é desinformação, o que é calúnia, enfim. Então, é necessário que os órgãos, no caso, seja lei ou seja regulação através do TSE, façam esse trabalho de colocar regras porque, senão, as redes sociais acabam impondo o seu ponto de vista, as suas políticas goela abaixo, sem que o usuário que muitas vezes monetize e que sustenta todo esse negócio, seja punido de forma indevida ou não seja punido e fique livremente cometendo algum tipo de crime. Então, esse projeto, inclusão do conceito de personalidade digital no Código Civil, abrangendo a existência de pessoas e-mails digitais, que é o Marco Civil, aborda também o Marco Civil da internet, o senhor perguntava antes ali, aborda o Marco Civil da internet, alterações que visam aplicar o mesmo quando atividades são realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior. O ministro falou aqui, o cara está sediado em outro país, nas Ilhas Salomão, sei lá onde, faz o que quer e nós não temos, o Estado brasileiro não tem alcance para frear isso, não tem como impedir internet e domínios internacionais, tem uma série de restrições que afetam nossas eleições, afetam nossos candidatos, afetam uma pessoa e não são alcançados. Definições de direitos do usuário das redes sociais, sanções, estabelecimento de sanções por infração às normas, que já está amplamente previsto, mas pode ser aperfeiçoado, e a relação rede social, como uma empresa, e o usuário, relação de consumo de serviços digitais, no Código de Defesa do Consumidor, que o senhor falou, a justiça não tem a mesma velocidade, a justiça, os meios eletrônicos, os meios digitais, a tecnologia, são muito mais rápidos que o Estado, que é a capacidade que nós temos de legislar, então, seria também uma forma de defender o consumidor, que hoje, também comentávamos ali nos bastidores, pessoas são, tem anúncios nas redes sociais, que eu acho que elas deveriam ser responsabilizadas, e as pessoas compram coisas, está lá, anúncio pago, então, passa ali no teu feed, você compra, mas é uma fraude, e aí, a rede social ganhou, porque é uma propaganda paga, a pessoa foi fraudada, porque as redes sociais não se, não tem o, apesar de serem monetizadas, não tiveram a responsabilidade de ver se era uma empresa verdadeira, se vão entregar o produto ou não, e o consumidor acabou sendo lesado. e também um aperfeiçoamento na lei geral de proteção de dados pessoais, que hoje também, não é, ministro? Hoje é um vazamento muito grande, venda de bancos de dados para as pessoas fazerem política. Quantos de nós aqui não tem recebido ou fraude ou oferta de telefone, de cartão de crédito, de produtos, televisão, de geladeira, porque alguém vazou seu número indevidamente, ou seu nome está cadastrado no banco de dados clandestino. Então, esses seriam alguns pontos aí do projeto de lei 592. Agora, eu gostaria de convidar, já levantou a mão ali, maravilha, olha, três já, quatro, cinco, bom, gostei, gostei. Primeiro, as damas, por gentileza. meu nome é Patrícia Campos Mello, sou jornalista da Folha. O senhor estava dizendo no seu projeto de lei do Senado, projeto 592, e ele, de alguma maneira, restringe a capacidade das redes sociais de moderarem, exige justa causa para eliminar contas ou diminuir alcance de conteúdos. O seu projeto tem muito em comum com uma medida provisória que foi publicada durante o governo Bolsonaro, que, por sua vez, tem muito em comum com uma lei da Flórida que está sendo examinada na Suprema Corte Americana agora. O seu projeto se choca contra o artigo 9E da Resolução de Propaganda do TSE, que prevê que os provedores de aplicação vão ser solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral e aí lista uma série de condições, entre elas, atos antidemocráticos. Caso, seu projeto de lei já foi aprovado em duas comissões, é isso? Na primeira só. Primeira, tá. Caso essa lei passe, o que vai valer? A resolução do TSE que é totalmente contrário do seu projeto de lei ou a sua lei? Patrícia, obrigado pela pergunta. Veja, por que nós passamos em tantas comissões do Senado? Eu aprendi algo aqui nesse primeiro ano de legislatura. Nós precisamos colocar muita coisa num projeto, porque depois, naturalmente, vai haver mudanças, alterações, etc. Como já está previsto no TSE, o TSE é a justiça eleitoral, eles são soberanos. E isso passa pela CCJ, Constituição e Justiça. Se algo que é inconstitucional ou choca com uma lei já existente, naturalmente, ou é vetado durante a aprovação, ou, quando for sancionado pelo Presidente da República, que sofre uma outra verificação, também é alterado. Então, fique absolutamente tranquila, que agora, inclusive, o relator é o senador Randolph Rodrigues. Vocês sabem que um é Vasco, outro é Flamengo. Então, assim, e é bom isso. Inclusive, aqui eu quero fazer uma menção que um projeto da senadora Tereza Cristina sobre defensivos agrícolas foi relatado pelo senador Fabiano Contarato e deu um final mega feliz e não era o esperado pelo eleitorado. Imaginava que ia ser muito desconfigurado, etc. Então, nesse caso, como diziam nossos avós, os opostos se atraem e se complementam. Então, eu tenho certeza que o senador Randolph Rodrigues vai contribuir para esse projeto de lei. Muito obrigado. Lei é lei e, uma vez que seja aprovada a lei e que não haja nada inconstitucional, eu creio que o TSE, que é respeitador das leis da Constituição, vai fazer alguma alteração que seja compatível. Tá bom? Obrigado. pode ser uma outra. Ele está ali pertinho, a senhora já fala em seguida. Tá bom. Por favor. Oi, Pablo, da Universidade de São Paulo. Queria fazer uma pergunta não para o professor, para o ministro Floriano. Ministro Floriano. É que eu vou pedir para ele colocar o outro chapéu. No decorrer desses dois dias, a gente teve um monte de pesquisadores presentes aqui nesse painel. E um dos temas que a gente falou muito pouco, mas a gente falou nos cafezinhos, é que a gente está vivendo um apagão de acesso a dados das plataformas de redes sociais. Se a gente olha daqui para trás, a universidade, ONG, setor público, inclusive os próprios partidos, todo mundo monitorava o que estava acontecendo nas mídias sociais e isso informava o debate público. Mas, por uma série de motivos, em 2017, o Facebook fechou o acesso, dava muito acesso a dados, 2017 fechou, depois do Cambridge Analytica, fechou o acesso a dados. Agora, faz um mês, quando foi que fechou o CrowdTangle? Foi semana, sei lá, 15 dias atrás, fechou uma plataforma que dava acesso a dados, abriu uma outra, cheia de limitações, cheia de problemas. O Twitter, quando foi comprado pelo Elon Musk, fechou o acesso a dados para pesquisa. O Instagram nunca deu acesso a dados, o acesso a dados que é ridículo, não dá para fazer absolutamente nada. E a verdade é que a gente está, nesse período todo, num apagão. O que estiver acontecendo não vai poder ser monitorado, porque a gente não tem dados. Eu acho que a comunidade acadêmica comeu bola, porque quando houve as audiências do TSE, a gente devia ter batido aí na porta de vocês para enfiar na resolução, se é que cabe, se é que cabe na resolução algum dispositivo para as plataformas darem acesso a dados, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente saber o tamanho do problema, porque a gente não tem meios hoje de dar. Eu sei que já passou, a resolução já saiu, então a minha pergunta é para próximo ciclo eleitoral, quando der para a gente fazer alguma coisa, a gente enfiou um dispositivo desse no PL 2630 que está lá na Câmara dos Deputados, que a gente não sabe se vai passar, está tudo travado, tem um monte de coisa. Supondo que não passe, que aquele debate fica travado, existe espaço no TSE para a gente, numa próxima resolução, a gente colocar um dispositivo para a gente não viver um ciclo eleitoral às escuras, que é o que vai acontecer dessa vez. No DSA tem isso. É. No DSA tem isso. Exatamente. No PL 2630, a última versão que está lá com o Orlando, tem todo um capítulo copiado do DSA europeu. Dá para a gente colocar na resolução eleitoral um dispositivo para, pelo menos, durante as eleições, a gente não ficar no escuro? Que pena que você me perguntou como ministro, então vou dar uma resposta institucional. Veja, esse é um problema. A abertura de dados para o controle, que é muito útil, o controle de pesquisadores, sociedade civil, o TSE não tem como fazer essa intervenção, não está na resolução e é muito difícil ter um enforcement para obrigar que os dados sejam franqueados a todos aqueles que acompanham embora, saibamos da importância disso. Embora critiquem dizendo que o TSE se acha que pode mandar em tudo, a gente tem consciência dos nossos limites, inclusive, se a lei for aprovada, a nossa resolução é derrogada automaticamente, nem precisa fazer ajuste. Mas essa é uma limitação. Não dá para você colocar em uma resolução eleitoral um enforcement para que as plataformas abram seus dados para o controle social. a justiça eleitoral pode exigir, circunstancialmente, diante de um fato, diante de uma representação, a abertura de dados atinente àquela circunstância que está sendo investigada. Aí é um enforcement em relação a um processo, a um comando de uma ação judicial, uma investigação judicial ou uma denúncia de propaganda irregular. Do ponto de vista ideal, Pablo, você tem toda a razão. E eu acho que o que eu li aqui da comunidade europeia é que essa é uma tendência. Você ter mecanismos que forcejem que as plataformas sejam transparentes. Não no seu modo de negócios, no seu modelo de negócios, mas em relação aos dados que permitem você ter um controle desse ecossistema. Por que isso? Agora falando mais genericamente, não como juiz eleitoral. Porque é aquilo que o senador falou. As redes hoje são o espaço de comunicação da sociedade, que só vive por ser público. E, portanto, algum tipo de publicidade para esses dados você tem que ter. Eu vou dizer para você que, embora contra fatos não haja argumentos, e é um fato que a tendência, o que a gente tem assistido é o fechamento, no diálogo com as plataformas eu percebo que elas são cientes desse problema e sabem, e isso é um dado importante, não posso falar por elas, mas percebem que a opacidade acaba expondo a riscos que elas não querem correr, inclusive o risco judiciário. Então, isso talvez vá levar a um ponto de equilíbrio. positivo está na lei, aqui o Senado está discutindo, a Câmara está discutindo, eu acho importante, acho que a gente tem que avançar para chegar ao ponto de que transparência de dados é possível exigir, porque ela não pode ser, temos que reconhecer, plena, porque tem ali a própria engenharia de cada plataforma, mas, no âmbito da justiça eleitoral, não foi criada essa obrigação, mas permanece o enforcement da justiça eleitoral enquanto jurisdição de exigir a abertura não para o público integral, acompanhamento online, mas para eventuais processos que cheguem na justiça eleitoral. Maria de Fátima, advogada, como essa quarta-feira aqui se equivale a uma sexta-feira, um debate a essa hora, final de jogo, aí eu resolvi brincar com o professor e não o ministro, Neto, Floriano. O senhor falou aí que a USP é extrema esquerda, aí eu lhe pergunto, isso não seria no movimento estudantil? Porque o Aldo, o Aldo que era do PCdoB, eu até votei na reconstrução da UNE, ele depois virou um bolsonarista, em 2020, de 18, 19, sei lá. Então, você deve ser bem o pessoal, porque os políticos já não têm mais extrema esquerda, todo mundo está correndo atrás do poder, do poder de aquisição, poder de tudo, né? Todos, direita, acho que tem o campo progressivo, mas a esquerda, eu concordo com aquele cientista político que eu esqueci o nome, que fez um artigo muito bem elaborado que a esquerda morreu, eu concordo, em gênero e grau, só não no movimento estudantil. Olha, deixo aqui direito de resposta, eu não falei que a USP é de extrema esquerda, se fosse, eu não estava lá, não, eu falei que existe, principalmente no movimento estudantil, manifestações de grupos muito pequenos que são de extrema esquerda, que é um lugar onde tem muito mais presença de grupos de extrema esquerda do que mesmo dentro da sociedade, mas a instituição tem de tudo lá, escolhe, tem, então não é que a instituição é de extrema esquerda, mas é que a gente tem a molecada lá que tem movimentos muito autonomistas, muito extremados. Eu queria dizer que a senhora me deu a melhor notícia da tarde, porque eu admiro demais o Aldo Rebelo, sabendo que ele é bolsonarista, todo é mágico, e eu não sabia até ontem, eu não sabia até ontem, eu acho que nem ele sabe, ministro. Obrigado pela participação da senhora. Alguém mais? Queria, sim, queria, sou o Gabriel Caplum, de Uruguai, da Universidade da República, estive aqui os três dias e fico muito interessado, mas um pouco preocupado no conjunto do seminário neste panel. O professor Damakensi diz que agora o eleitor pode quebrar a perna do jogador, entra no campo de jogo, pode fazer coisas terríveis, mas o professor Soriano lembra que também pode fazer coisas boas. Eu acho que aqui, e talvez no Brasil em general, há preocupação legítima, muito compreensível, por os efeitos negativos de internet na vida cidadã e nas campanhas eleitorais, é altíssimo e compreensível. Mas não tem nenhum efeito positivo. Seria interessante que vocês também expressaram isso, para entender. Eu me lembro a campanha de Obama foi a primeira que no mundo inteiro todo mundo começou a olhar porque usava as redes sociais, comprometia os eleitores como nunca tinha passado antes. Entre eleição e eleição, pode fazer usos maravilhosos de internet para que a cidadania intervenha nas políticas públicas. Eu trabalho nisso precisamente, estou aqui trabalhando nessa coisa. O governo atual tem uma secretaria de participação social, uma diretoria de participação digital. Então, nas eleições não tem nenhum efeito positivo, nada interessante. Seria interessante que vocês falassem também disso. Deixa eu só fazer uma olhada, só rapidinho. Eu não acho que o eleitor poderia entrar em campo e quebrar a perna, mas o senhor me deu a chance de poder explicar. O que eu acredito é que a internet colocou ele em campo, então ele passa a ser também um julgador ativo. E, para o bem, ou para o mal. E, particularmente, eu acredito muito nos benefícios da internet com as eleições pela proximidade. Eu tentei colocar isso quando eu disse que a propaganda eleitoral não é o mal em si mesmo, é uma forma de concretização da democracia. E acho que, com a internet, e saindo da escassez da propaganda no rádio e na TV, cria-se espaço para novas pessoas na política. e uma forma de mais pessoas poderem alcançar o sonho democrático. Então, só para fazer o ajuste, mas eu te agradeço a pergunta. Olha, tem vários pontos que a internet traz positivos para o processo eleitoral. Eu falei de alguns e, assim, eu me recuso a ter um pensamento binário, quer dizer, ou é bom ou é ruim. Você tem, como eu falei, pontos positivos, pontos negativos, e alguns pontos positivos que também, mal usados, podem ser negativos. do ponto de vista eleitoral, ela amplia o debate eleitoral. O Diogo fez aqui uma referência sobre um posicionamento do TSE de tornar ilícito o impulsionamento positivo. Eu fui vencido. Eu fui vencido. Eu era o relator e fui vencido. Por quê? Porque eu, diferentemente da maioria dos juízes do TSE, eu entendo que é positivo. dou exemplos para quem. Eu e o Lavareda somos candidatos. E aí eu contrato lá uma plataforma que, se alguém pesquisar o nome do candidato Lavareda, que está concorrendo comigo, aparece o Lavareda, e lá embaixo aparece o meu currículo. Por quê? Porque eu, Floriano, imagino que o candidato quer conhecer o Lavareda, mas pode ser interessante conhecer o concorrente, porque ele vai decidir. O que não pode é pedir pelo candidato Lavareda e eu pagar para ter um monte de notícia falsa ou negativa em relação a ele. Aí não. Aí eu estou pagando para o sujeito associar uma busca, o senador, sei, aparece lá o que ele está fazendo e um monte de coisa negativa. Isso não pode. Mas, apareceu o candidato concorrente, o eleitor vai ter mais informação. Se ele já não gosta de mim, não vai clicar. Ele já está convencido, ele só quer o teu número para passar para o... É positivo. amplia a capacidade do eleitor de formar a sua convicção. Depois da eleição, a interação, eleitor-eleito, melhorou infinitamente. Um senador tem um projeto, ele pode consultar a sua base de eleitores ou os eleitores do seu Estado para saber o que as pessoas acham. Não que ele vá necessariamente seguir aquilo, porque ele tem a legitimidade para decidir, mas ele vai ter um filtro que ele não tinha. Então, tem muita coisa positiva. O engajamento dos jovens a gente fala, mas a gente não percebe nesse negócio. O engajamento do jovem na eleição, antes de 18 anos, que foi recorde, como depois, aumentou. Por quê? Porque, como o ambiente eleitoral próximo da eleição contamina as redes, ele ocupa as redes, uma das coisas que é própria do ser humano, ele não quer ficar excluído. e aí ele quer participar daquilo. Como quem não gosta de futebol veste a camisa da seleção na Copa do Mundo, porque não quer ficar fora daquilo. A eleição aumentou, a internet aumentou o engajamento do jovem. Então, tem muitos pontos positivos. Para você ter democracia participativa, a internet é uma ferramenta que faltava para o mundo contemporâneo aumentar a democracia participativa. Agora, tem problemas. Eu costumo dizer que ficar doente, ficar gripado, é muito ruim, mas aumenta a sua imunidade. O que a gente tem que cuidar é que, muitas vezes, não precisa ficar de cama para ter imunidade. Se puder tomar vacina, melhora, você não vai ter os colaterais. O que a gente está tentando fazer na justiça eleitoral é coibir os efeitos negativos colaterais da internet. Os positivos, bem, aí a criatividade dos candidatos dá conta. Alô, boa tarde, tudo bem? Primeira coisa, meu nome é Mário Andrade, eu trabalho com Social Media Intelligence, estudo também essa área, a inteligência em mídias sociais. Só para falar a primeira coisa, é possível, sim, você extrair dados de redes sociais desde que você saiba fazer programação com R, Python, você busca dados, mesmo que a plataforma, entre aspas, esteja aberta, você consegue, as pessoas conseguem extrair. Então, você consegue trabalhar, buscar dados, pegar polarização, pegar, se é uma avaliação positiva, negativa, quais são as principais ideias, você consegue formar as nuvens, isso é possível. Mas eu queria falar a respeito dessa polêmica, desse problema do enfrentamento da desinformação e fake news. Existem algumas ferramentas que nós estamos falando da parte legal, falamos do controle, da moderação, mas existe uma muito importante que é a questão da educação e conscientização das pessoas. E aí eu vou cair em dois pontos que foram abordados pelo Marcos e pelo professor Diego. O primeiro ponto foi o seguinte, se a gente está com conteúdo educacional e de conscientização, como é que eu viralizo isso? Primeira pergunta. Para você viralizar, você falou, ele tem que ser polêmico, então ele trabalha com patos, da emoção, dessa coisa. O engraçado, está um pouco ligado com patos, e o social. Então, fica difícil, normalmente, o conteúdo educacional e de conscientização passar por esse aspecto, para ele viralizar. E a segunda saída seria a comunicação push, que é a comunicação empurrada, que é o impulsionamento. Como é que vocês veem essa questão de essa ferramenta? Nós estamos vendo que o que está na mão do controle, vamos falar, da sociedade organizada, do governo, do Estado, vocês estão criando leis, tem uma tentativa de controle e moderação. Lógico que não tem a velocidade da luz, que é quase a velocidade da luz da internet. Mas como a gente pode melhorar essa questão do conteúdo educacional e da conscientização? Porque tem esses problemas da viralização e do posicionamento. Era uma pergunta que eu queria ter feito até no painel anterior que teve, que não foi possível, mas acho que cabe bem ao que foi abordado aí. Pode ser ao Marcos e ao Diogo também, porque foram dois assuntos que eles trouxeram. Obrigado pela pergunta. Eu acho que precisa ser feito um trabalho de conscientização, uma comunicação institucional, do TSE, ou, enfim, do parlamento, ou do governo, de uma forma geral, de conscientização. As pessoas precisam começar a compreender, eu acho que elas já começam a compreender melhor isso, quando elas estão sendo motivadas a tomar uma decisão, ou, eventualmente, ter a leitura sobre um determinado cenário, de forma enviesada, quando elas estão sendo manipuladas. do mesmo jeito que o fumante achava normal fumar em um lugar público como esse, ou o motorista deixar de usar cinto de segurança, é um processo de conscientização, de educação que precisa ser feito. É massificado. Exato. Eu acho que existe um papel em relação às provedoras desse conteúdo, porque elas precisam empenhar esforços. não que elas não estejam, acho que elas têm empenhado esforço muito motivado pelo excelente trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Mas elas precisam sangrar um pouco do ponto de vista do modelo que elas têm de monetização, de remuneração. Não tem como ser feito de uma forma diferente, inclusive do seu resultado financeiro, para evitar esforços, para estabelecer mais mecanismos. Elas podem. elas têm todos os dados de todo mundo e é isso que elas vendem e elas podem fazer isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que são as duas coisas, não sei o que o Diogo pensa, mas é por aí. Obrigado. E, perfeito, eu também parto muito da ideia que a educação midiática é fundamental. Eu sempre menciono um trabalho da EducaMídia, do Instituto Palavra Aberta, que faz um trabalho muito importante de conscientização e a gente usou isso com os alunos lá no grupo, tem sido muito relevante. E eu vejo também esse tipo de comunicação por meio de impulsionamento uma forma fundamental de você entrar em espaços que talvez, não naturalmente, mas organicamente, você não entraria, inclusive para a resposta à desinformação. Então, por isso que eu mencionei que eu acredito que talvez seja uma das ferramentas, e, lógico, o impulsionamento lícito, aquele que atende às regras já colocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo legislador, que é a contratação com a plataforma e atender todos os requisitos, eu acredito que é uma ferramenta que tem mais para colaborar do que para trazer uma dificuldade, porque, afinal, é o gasto político, talvez, o gasto mais transparente que você tenha. não dá para ligar para o Mark e pedir meia nota ou não emitir nota daquele impulsionamento. Então, assim, e aquilo fica disponível e tudo mais. Então, eu acredito que é uma ferramenta que talvez, pelo uso malicioso e pelas dificuldades do tema, talvez tenha sido subjugada, como se fosse um problema em si, talvez poderia buscar, e eu acho que esse é um belo exemplo que você traz de justamente combater também a desinformação nesse processo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu sou Josimar Silva, professor de Ciência Política da UNB. Eu tenho duas perguntas, uma para o professor Lavareda e uma para o Floriano, enquanto professor. professor Lavareda, se eu trouxe algumas... Acho que é uma boa consideração em relação ao que os meios tradicionais foram regulados, a produção de campanhas nos meios tradicionais e, com a sua longa experiência em campanha, e também considerando essa experiência com a regulação dos meios tradicionais, o que o senhor tem de sugestão para a gente pensar a regulação em termos das mídias digitais nesse tempo de campanha? E, para o professor Floriano, eu acho que ele vai ficar mais confortável falar enquanto professor, o senhor trouxe na sua fala uma questão que é uma sensação que é bem do início de quando a gente lidava com mídias sociais e internet. é de que aqui a gente não tem o filtro, aqui a gente não tem o editorial, aqui a gente não tem o corte. E aí, em outro ponto, o senhor traz também que é importante chamar as plataformas para essa conversa, eu acho muito válido, tanto em termos do TSE quanto em termos das instituições acadêmicas de pesquisa, mas eu acho que a gente não pode olhar com viés tão ingênuos de que não tem filtros, porque as plataformas produzem os seus filtros, produzem o que vem sendo chamado na literatura de affordance e de limitações, de incentivos, as plataformas selecionam conteúdos, distribuem alguns conteúdos e privilegiam alguns conteúdos mais que outros, e eu acho que essa discussão a gente precisa encarar, e eu gostaria de entender como o senhor, pode ser na condição de professor, para se sentir mais livre, tem entendido esse papel e essa atuação, que é uma atuação das plataformas, inclusive em decisões muito explícitas de liberação ou não liberação de dados para pesquisa acadêmica. O colega citou ali que é possível minerar via redes sociais, eu minerei por muito tempo, usando aplicativos com linguagem de programação, usando via API, mas hoje é quase impossível, pouquíssimas dessas plataformas permitem, ou seja, se a gente não tem conhecimento sobre esses dados, torna-se impossível qualquer tipo de regulação e de controle social sobre essas plataformas. Obrigado. Ora, Josimar, no que concerne a questão que você me colocou, eu diria que, responsavelmente, eu declino de fazer qualquer sugestão ou qualquer proposta, isso demanda um conhecimento especializado que eu reconheço que não tem. O que eu tentei chamar a atenção na minha fala e depois eu vi, ao longo da conversa, que, de fato, isso precisa ser enfatizado, é que você tem hoje, em primeiro lugar, a questão política que eu chamava a atenção. Há, vez por outra, você vê nos discursos uma falsa equivalência entre os riscos que uma suposta extrema-esquerda hoje causaria ou acarretaria a democracia liberal em todo o mundo e esse específico da direita antissistema populista. Se a gente olha para o século XX, a extrema-esquerda já apresentou situações, já viveu situações, já construiu situações ou engendrou situações nas quais foi absolutamente perigosa para a democracia representativa. Eu lembro dos anos 70, dos anos 80, vocês vão lembrar, Setembro Negro, outras organizações de esquerda, Badmennhof, na Alemanha, na América Latina, você tinha Cendeiro Luminoso até o início desse século, Farc, etc. Hoje, nada, hoje não existe nenhum risco à democracia representativa proveniente dessa extrema-esquerda. Toda vez que se ouvir uma possível, presumível equivalência entre riscos, está se ouvindo, na verdade, um argumento demagógico para diminuir o peso, o significado dessa grande ameaça que se coloca hoje internacionalmente à democracia representativa proveniente do populismo de ultradireita. É o problema da vez. No passado, a esquerda e a extrema-esquerda já foram também problemas e ameaças a partir da Revolução Bolchevique à democracia liberal. Mas hoje não é. Nós temos apenas um grande problema. E depois eu disse sinteticamente que fake news, que se fala na política, fake news é um instrumento imprescindível a esse movimento de ultradireita. Não é apenas uma arma, um dos objetos disponíveis no seu arsenal comunicacional. não é objeto, é essencial. Sem fake news, propelida sistematicamente, não haveria a ultradireita populista com o peso que assume em diferentes contextos no mundo atual. Eram essas coisas que eu queria dizer. A regulação das plataformas é fundamental para obstacular isso, como eu declino de fazer sugestões, como eu disse, por responsabilidade. Sua pergunta é muito boa e traz um ponto. Talvez dizer que o mundo da internet é um mundo sem edição, não seja correto sem qualificar, sem uma edição que vede um conteúdo a priori. teoricamente, todo o conteúdo pode ser postado, mas o acesso, você tem razão, ele passa por filtros que nem sempre são transparentes. Do ponto de vista eleitoral, a norma do TSE avisou um tipo de filtro, que é o impulsionamento, que é aquele engajado na propaganda eleitoral, que, como disse o Diogo, em regra ilícito, tem variáveis que são consideradas ilícitas. sobre a questão algorítmica, eu acho que ele é um problema muito mais amplo, muito mais amplo. Se, em algum contexto, chegar à justiça eleitoral uma denúncia, uma representação de que alguma plataforma está adotando uma seletividade algorítmica com o viés de privilegiar alguma candidatura, vai ser coibida. Eu acho que isso faz parte do conjunto de competências da justiça eleitoral. até onde eu pude estudar e tal, muitas vezes a seletividade algorítmica das plataformas é menos engendrada, não que não seja, menos engendrada por uma opção política e ideológica da plataforma e muito mais por uma questão econômica, pelo modelo de negócios que ela gera. Engajamento, likes, tempo que aquilo gera na internet, porque o grande conteúdo monetizável da internet é o tempo que ela faz você ficar nela, como a televisão era. As métricas de audiência da TV aberta eram o número de tempo que ficava. O jornal nacional era muito caro porque ele tinha lá um engajamento. O sujeito entrava no começo e ficava até o fim do jornal. A chamada das notícias fazia o cara ficar até a última notícia que era mais atraente. bom, então esse é um problema. Agora, aí eu acho que, de novo, a nossa limitação enquanto normativa eleitoral. Esse é um problema muito mais amplo, que envolve muito mais coisa e muito mais aspectos que eu não toquei, nem tem por que tocar, complicados na internet. Por exemplo, a questão dos jovens que acabam adotando comportamentos suicidas e acessam vídeos que têm instruções para praticar o suicídio. a questão que vocês conhecem a literatura, não vou dizer de mobilizações contra etnias que geram patologias de assassinato em massa, tudo isso. Agora, a questão do filtro, ele existe, ele é muito mais balizado pelo modelo de negócios e, se tiver viés eleitoral, pago ou não, ele vai ser coibido, como normalmente as distorções de propaganda são. Uma pergunta só. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para terminar. Ministro, em algum momento, se conjunturou proibição de despêndio por impulsionamento na rede? Quer dizer, baseado no suposto de que a televisão ou os candidatos dos partidos não podem investir? O grande tema, se discute, mas acho que o Diogo fez o itinerário, foi proibido, permitido e agora está sendo na margem coibido. Regulado. Sabe qual é o problema? A lógica lá atrás, indo para a história, é que a TV aberta e o rádio eram concessões públicas. A internet não depende de uma concessão pública. Então, em tese, a possibilidade de plataformas é ilimitada. A concessão pública era limitada. O que estava na lógica de proibir a propaganda no Brasil, como não é em outros estados, proibir a propaganda paga na TV aberta? Que, como ela era um meio escasso, o poder econômico ia prevalecer, ia se sobrepor. E, como ela tinha muita influência na eleição, o candidato que tivesse mais meios de financiar ia ter uma condição de disparidade de armas. É um pouco difícil transpor isso para o mundo da internet. Porque o impulsionamento tem variáveis. Você é com quantidade pequena de dinheiro, aí sim você colocou segregado aquele eleitor que você quer atingir, você consegue ter um impulsionamento. E aí a justiça eleitoral coíbe o abuso de poder econômico via coibição de uso de indevido de empresa, de não declaração de doações, etc. Então, cogitado foi, a justiça eleitoral está num processo de aprendizado com o impulsionamento, falei da minha divergência com cinco dos sete ministros sobre isso, mas eu acho que o impulsionamento, pago, porque ele é pago, ele pode favorecer a chegada do eleitor. Porque não é só você ter uma vantagem em relação ao seu competidor, é que você segrega com quem você vai chegar. Propaganda eleitoral gratuita, você faz um speech que tem que ser genérico. Você não pode falar sobre problemas específicos lá na sua campanha de Blumenau, do litoral, porque você não tem. Você vai falar do programa eleitoral, você tem lá 30 segundos, você vai falar de uma cidade, de uma região, do Estado. Você vai fazer mais temas genéricos. Boa tarde, eu me chamo Cassione, faço parte do Laboratório de Inteligência Artificial, aqui do CEDIS, do IDP de Brasília, e no nosso grupo tem algumas pessoas que são da área da propaganda e elas estão muito preocupadas no tocante aos selos. Como é que serão esses selos? As pessoas temem um excesso de selos circulando. Como serão esses selos do ponto de vista de, por exemplo, terá um selo, mas o eleitor não vai saber se foi o áudio manipulado, se foi o vídeo. Então, teme-se que não atinja tanta finalidade e eu coloco em dúvida todo o conteúdo que está ali. O TSE vai ter um selo único? Ele vai veicular na TV esse selo? Como é que seria? Esse selo está sendo uma preocupação. E quase tudo na definição de IA, da resolução, quase tudo para a propaganda vai terminar caindo em alguma manipulação ou algum uso de IA. E aí temos também essa judicialização muito grande nesse período que vai congestionar e muito o trabalho da justiça eleitoral nesse período. Obrigada, ministro. Olha, estamos trabalhando nisso. Deixa eu aqui dizer uma coisa. Durante a entre a consulta pública e o texto final, obviamente, os ministros participaram, discutiram, fizeram propostas. eu tinha, inclusive, uma proposta de, na rotulagem, você ter um link ou um QR code que remetesse o eleitor interessado para a decodificação do tipo de inteligência artificial. Como hoje você tem, você faz um anúncio, uma foto no jornal, você tem lá o número da sua candidatura, publica para pesquisa eleitoral, tem lá o número da pesquisa registrada. Então, era isso. Os técnicos disseram que não tinha ainda como definir isso em normativa. Então, nós preferimos ter a rotulagem de aviso que tem, ali é utilizada inteligência artificial, e estamos trabalhando no sentido de fazer uma uniformização, que não é uma vocação para o TSE fazer isso, porque o TSE não tem essa vocação nem essa capacidade, mas de fazer uma instrução, que aí não é norma nova, é apenas de como isso vai ser. achamos que era melhor exigir desde logo, no que estava dentro do prazo, que tenha pelo menos a informação. Aí, conforme você for avançar agora nos próximos meses, a ideia é ter uma orientação sobre como os partidos e candidatos devem fazer isso, que não pode ser nem tão vaga que seja inútil, nem tão detalhada, porque, lembre-se, são centenas de milhares de candidatos no Brasil inteiro, mais de 5 mil municípios, e não são todos como Brasília, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Você tem municípios pequeninos, candidatos que têm, a verba de campanha deles são 500 reais. Então, a gente tem que ter alguma coisa que seja objetiva, informativa e factível. No vídeo, isso. No texto, isso. Não precisa ter o protocolo da inteligência artificial, claro, com decodificação do tipo de software, etc., porque aí fica muito complicado. Olá, boa tarde, Fábio. Primeiro, um comentário sobre essa questão de extrema-direita e extrema-esquerda. Primeiro, eu gosto do livro do Norberto Bobbio, que fala o que é direita e o que é esquerda e a questão histórica. E, para mim, as extremidades são como o mar e o céu. Lá no horizonte, as paralelas se cruzam e se encontram. Então, quando alguém de extrema-esquerda ou extrema-direita, se você der um texto da extrema-esquerda para alguém de extrema-direita, ele vai gostar. Como o Bolsonaro elogiou publicamente o Hugo Chaves uma vez, porque ele sentia que estava representado. Então, quando é extrema-direita ou extrema-esquerda, eu fujo, sendo de esquerda, eu tenho um lado. Então, o juiz, quando ele falou assim, se lá na USP fosse extrema-esquerda, eu já não estava lá. Mas se fosse extrema-direita, também tinha que correr, porque é ruim. Como o professor disse, que a extrema-esquerda em vários lugares teve essa questão com a democracia. Então, direita e esquerda são salutar. As extremas, os extremos são ruins. E o morno é ruim também, porque, como diz na Bíblia, seja quente ou seja frio, o morno ou vomito. Então, sem trão, eu tenho medo. Mas, o juiz, eu quero perguntar, porque falou que dá direito de resposta. Mas, hoje, com a inteligência artificial, com toda essa questão da internet, se sair uma fake news contra um outro candidato a dois dias da eleição e isso reverter, como é que se consegue fazer isso? Como é que o Tribunal Superior Eleitoral consegue travar isso em um curto prazo de tempo? Olha, a gente tenta. Veja, só para situar. Desde o começo da campanha eleitoral, meados de agosto, a justiça eleitoral trabalha em plantão 24 por 7. No final do período, a velocidade é ainda mais rápida. A ideia é que você tenha entre a entrada... Bom, primeiro, não é possível, nem é papel, o TSE fazer monitoramento sensório em tempo real de tudo o que está. Não é a função, não é a razão. Então, você tem que, primeiro, ter uma provocação. Então, se solta uma fake news contra o candidato George Seif, ele tem que detectar rapidamente e entrar. A decisão judicial, ela, normalmente, é muito rápida. E aí, então, isso aqui é da justiça eleitoral e a gente trabalha assim, os juízes ficam permanentemente online. E aí, o estreitamento do tempo de resposta da plataforma. Para isso que a gente constituiu o centro integrado, para isso que a gente está conversando com as plataformas e é para isso que as plataformas estão atentas. Por quê? Porque não é negócio elas ficarem aumentando, na medida que elas são chamadas à responsabilidade, aumentando o tempo do dano. Agora, existe um limite humano. Por isso, inclusive, que se interrompe, um período que se interrompe a propaganda eleitoral para poder ter... Agora, os tempos, como foi falado aqui, a velocidade da luz não vai ser alcançada. A gente sabe. Só é. E aí não tem jeito. Não tem jeito. Mas a gente faz exatamente essas etapas. Hoje, a ideia é diminuir ao máximo o tempo de resposta das plataformas e tentar fazer com que elas se antecipem, sem interferência sensória do Estado, daquilo que já é sabido que é fake news. Então, por exemplo, se a plataforma do Senado, uma agência de checagem, já disse que aquele vídeo é falso, a plataforma sabedora disso, quando alguém for repostar aquele vídeo, ela já bloqueia. Não precisa gerar uma outra reclamação de novo do senador para poder acionar de novo a justiça eleitoral. Então, a gente está tentando fazer com que o tempo seja o menor possível. Pessoal, o papo está muito bom. Eu creio que ficaríamos aqui até amanhã cedo. O debate é apaixonante, necessário e produtivo. Então, quero agradecer ao doutor Marcos Carvalho por sua participação, por sua colaboração. Ao ministro Floriano de Azevedo Marques, muito obrigado. Enriqueceu muito aqui o debate, especialmente sobre as questões que são decididas lá no TSE. Também, professor Antônio Lavareda, muito obrigado pela presença do senhor. O senhor é uma autoridade nos assuntos políticos. O senhor é muito respeitado pela direita, esquerda, extrema ou não. Então, muito obrigado pela presença do senhor aqui. E nosso querido amigo Diogo Reis, obrigado também pela sua paciência, por seu respeito, por suas colaborações, do seu conteúdo, que, representando o TRE de São Paulo, é isso? Faz parte. Também contribui como um juiz eleitoral para o debate que é tão importante que é a internet nas campanhas eleitorais. E aos senhores que estão aqui nos acompanhando ou pela internet, nosso muito obrigado. E esperamos, em breve, repetir debates produtivos como esse no Senado Federal. Afinal de contas, o Senado está aqui para servir o brasileiro, para produzir bons conteúdos, especialmente no momento de comemoração de 200 anos da nossa instituição. Muito obrigado, uma ótima tarde, feliz Páscoa a todos. Muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento, suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia. Qual é a importância do Congresso para a garantia das liberdades e para a garantia da democracia? Existe democracia da direita, democracia da esquerda, democracia do centro, democracia feita do contraditório. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui, na TV Senado. Música 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 O programa a seguir é livre para todos os públicos. Música Em março de 2024 são comemorados os 200 anos de criação do Senado Federal, dois séculos de transformação política, econômica e tecnológica no país. A sociedade brasileira também passou por mudanças, avanços que vieram muitas vezes de leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, em especial na defesa dos direitos humanos. É sobre os avanços sociais nos últimos 200 anos, no bicentenário do Senado Federal, que eu converso agora com o professor de Direito da UNB e também professor da pós-graduação em Direitos Humanos da UNB, Alexandre Bernardino Costa. Professor, muito obrigado por participar do Cidadania. A gente vai começar do início. Vamos pensar, 200 anos atrás, o Senado Federal é criado pela Constituição outorgada do Império e essa Constituição vem de uma sociedade bem diferente. Era uma Constituição inclusiva? Com certeza não. A sociedade era excludente e as leis são reflexos dessa sociedade na qual esse processo legislativo está inserido. por mais que seja avançado o processo legislativo, por mais que tenha lideranças interessantes, é adstrito ao contexto histórico no momento em que aquela sociedade luta por direitos. Então, a gente tinha uma sociedade completamente desigual, hierarquizada, com escravidão ainda, a gente tinha um comércio de pessoas negras, que era feito para trabalhos de uma exploração ultraviolenta. A gente tinha uma hierarquia muito forte em relação às mulheres, as mulheres não tinham direito a nada, elas dependiam dos homens para exercerem qualquer tipo de atividade. A gente tinha uma realidade nacional de um país de monoculturas, então, isso gerava uma elite agrária que era absolutamente hierarquizada em relação ao restante da sociedade. Na República, no Império, a gente tinha uma sociedade que ainda era completamente estamentatizada de algumas categorias e alguns grupos sociais que tomavam conta desses direitos, digamos assim. E esses primeiros parlamentares que fizeram essa Constituição, eles representavam exatamente esse grupo que tinha poder nessa sociedade. A gente, por exemplo, quando pensa e compara com situações mais recentes em que a população chega a ter voz e cada vez mais, mas naquela época, por exemplo, eu sei de uma história que eu queria que o senhor falasse, se o senhor puder, algumas pessoas tentavam, mesmo no ambiente de exclusão, tentavam influenciar a construção dessa Constituição. Por exemplo, a história da mulher escravizada, uma mulher negra escravizada, Maria Joaquina, que tentou fazer com que o apelo dela por liberdade chegasse. Existiu esse movimento de, por exemplo, os setores excluídos, eles tentaram ter voz? A Maria Joaquina foi uma exceção? Ou a gente teve essa tentativa de mulheres, de pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas, pessoas indígenas, se fazerem ouvir? Ou ela era uma exceção a essa história? Ao mesmo tempo que a gente afirma que é um pouco exceção, ela também não é só exceção. O que acontece? Todo movimento de opressão, ele tem uma resistência. Dentro dos processos de resistência da população negra, da população das mulheres, você tem, ao longo do processo histórico, nessa dominação mesmo, você tem revolta, você tem processos coletivos de afirmação de direitos, processos coletivos de solidariedade, as manifestações de repúdio ao sistema, elas se dão das mais diversas formas. Ela pode ser por um processo, tentativa de um processo legislativo, e pode ser pela recusa de um tipo de atividade na qual ela estava obrigada. É só lembrar da Rosa Parks que se recusou a sair do assento onde estava no ônibus. Então, você tem um contexto de realidade, por exemplo, na escravidão, não tinha só a revolta pela fuga e pela criação de quilombos. Às vezes, a recusa em trabalhar de forma servil, completamente servil, contente com aquele trabalho, já era um tipo de revolta e um tipo de forma de escamotear aquela dominação que você tinha. Então, você tem processo de resistência? Sempre. A gente mitifica muitas vezes alguns processos de resistência ou mitifica que não houve. Não. A gente tem processos históricos, processos de resistência ao longo da história do Brasil por todos os setores que foram marginalizados, que foram excluídos. A gente tem as manifestações culturais como processo de resistência, a gente tem as manifestações religiosas como processo de resistência. Tem que lembrar sempre que quando você tem a proibição do uso da capoeira, por exemplo, a prática da capoeira em si é um processo de resistência. A proibição de realização de cultos e religiões de origem africana, a mesma coisa. A própria prática é um processo de resistência. Elas são as mulheres e mais ainda, o fato de vestir determinado tipo de roupa ou frequentar determinado tipo de ambiente em si já é um processo de resistência. Não precisa haver um enfrentamento completo, mas normalmente essas coisas vêm por pessoas que são consideradas lideranças, por processos coletivos de afirmação de direitos e por processos de enfrentamento, no final das contas, que vão modificar. Quando é que a gente consegue perceber os primeiros avanços? A abolição da escravatura, por exemplo, já no finzinho ali, de 1888, ela é o primeiro grande avanço? Isso já depois da criação do Senado, já depois da nossa primeira Constituição? Eu acredito que sim, porque a escravidão é um marco muito presente na realidade brasileira. Até hoje, quando a gente tem, por exemplo, a Lei das Domésticas e a resistência à Lei das Domésticas, era um resquício de escravidão que a gente tem. E só para ficar bem claro, isso veio ainda depois da Constituição Cidadã, em 2013. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição, ele dizia que as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, estavam excluídas dos direitos sociais ali elencados. E precisou de uma emenda constitucional para tirar isso. E assim, é um absurdo, porque na realidade aquele dispositivo em si era inconstitucional, porque ia contra toda a Constituição. E isso está dentro da nossa sociedade. O processo de violência em relação aos jovens negros da periferia, o processo de violência em relação aos encarcerados, o processo de violência em relação à forma de remuneração de trabalho, que a gente tem até hoje, é resquício desse processo de escravidão, que não acabou com a abolição da escravatura. A gente tem processo de afirmação de direitos que tem que ter continuidade ao longo de todo o processo histórico. A gente estava falando agora um pouco sobre a questão das cotas. A questão das cotas foram fundamentais para a afirmação de direitos na Universidade de Brasília, por exemplo, que ela foi um pouco pioneira. A gente vê claramente a época que eu estudei, que você estudou em universidades federais, onde havia uma elite que se formava ali e que detinha aquele espaço e tinha aquele espaço como seu. E para ficar bem claro, uma elite branca e masculina. Com certeza. Sobretudo branca e masculina, mas uma elite. E hoje em dia em sala de aula é completamente diferente a realidade. É completamente plural em relação a gênero, em relação à moradia dentro da cidade, em relação à etnia. É muito importante isso para que a gente tenha processos democráticos e inclusivos. E os processos legislativos fazem parte disso. A gente não pode ignorar que os processos legislativos não são o único momento, até porque depois que a gente elabora uma lei, a gente tem que fazer com que essa lei seja efetiva. A gente tem o processo anterior de luta para que essa lei se efetive. Então, a igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, ela não se dá por conta da boa vontade de legislação de homens brancos. Ela se dá pela luta das mulheres constantemente para que se afirme o direito. A gente tinha no Código Penal até pouco tempo atrás, seduzir mulher honesta era um crime. Então, você tinha o conceito de mulher honesta, mas você não tinha o conceito de homem honesto. E o conceito de mulher honesta, em 1940, quando foi escrito aquele Código Penal, esse Código Penal, você tinha um conceito de mulher honesta com conotação sexual. O comportamento sexual da mulher era que era relevante para determinar a sua honestidade. Para ficar bem claro, a mulher virgem ou a mulher casada. Ou a mulher casada que mantém relações só com o seu marido para fins de procriação ou de satisfação do seu marido. Aí a gente tem a revolução sexual na década de 60 feita pelas mulheres que faz com que se modifique completamente o advento da pílula, a possibilidade da tomada da relação sexual por parte da mulher como sua subjetividade. E aí você tem uma mudança de comportamento que também não é do dia para a noite. Você tem uma elite que consegue fazer isso, você tem algumas lideranças que conseguem fazer isso e você vai modificando a sociedade, queima de sutiãs em praça pública, até o momento em que você tem a afirmação de um dispositivo do Código Penal que não faz mais sentido. E teve que ser revogado por conta disso. Então, qual é o sentido de ter uma mulher honesta se o homem honesto é homem público e a mulher honesta é outra consideração. Então, isso não faz sentido. O que me chama a atenção em menos de 100 anos, ou seja, uma coisa recente, são conquistas recentes ainda. A gente tem que lembrar sempre que há muito pouco tempo atrás, a Constituição de 88 é um marco. Então, há muito pouco tempo atrás, eu lembro que era admitido você fazer piadas racistas e piadas machistas nos mais diversos ambientes. Em sala de aula, por exemplo, era tolerado. E as mulheres ou as pessoas negras tinham que se constranger dentro daquele processo e se submeter. E dar até aquele sorriso sem graça, não é? Exatamente. Era normal e aceitável. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você fizer isso, você é imediatamente apontado. Aí as pessoas falam, mas isso é a ditadura do... politicamente correto. Não, isso não é a ditadura politicamente correta. Isso é o exercício da igualdade e do direito à igualdade que tem que haver entre as pessoas dentro da nossa sociedade. Esse direito à igualdade não permite que alguém abuse do outro por conta de uma questão racial ou de uma questão de gênero. Então, a gente tem que ter isso como claro para isso ser a defesa de direitos. Direitos humanos não são de uma minoria. Eles são a afirmação de direitos de todos nós na sociedade. Eu tenho um colega que ele fala, desculpa, ele tem um colega que ele fala assim, vai dar aula de direitos humanos e ele fala, desumanos é coisa de bandido? É também, mas eu vou falar sobre isso depois. Aí começa a falar sobre direitos de transporte, direito à água, limpa, direito à saúde, direito que todos nós desufruímos. É isso, é direito de todos nós, todos somos humanos. Porque você pegou um gancho que eu estava preparando, mas agora você falou, eu vou ter que perguntar logo, por que no Brasil existe uma resistência tão grande ao conceito de direitos humanos, as pessoas não conseguem entender o quão importantes eles são? Uma das características dessa sociedade escravocata hierarquizada ela é o autoritarismo. Essa ideia de autoritarismo ela faz com que algumas pessoas tenham direito e outras não. Algumas pessoas se sintam privilegiadas em relação a esse direito. E os direitos humanos são direitos para todos. Eles geram um processo de igualdade e a igualdade elimina privilégios. E essa igualdade que elimina privilégios acaba gerando um discurso que infelizmente às vezes é reproduzido socialmente por pessoas inclusive que são pessoas que deveriam ser protagonistas nesse processo que acaba dizendo por exemplo que direitos humanos é coisa de bandido. Direitos humanos é coisa de bandido sim. De todos nós. Só que tem que ser direito do bandido direito de quem não é bandido direito de quem está exercendo a liberdade direito da mulher direito do homem direito do negro direito de todo mundo até porque a gente tem um sistema carcerário hiperlotado nós somos terceira população carcerária do mundo as pessoas falam ah no Brasil não se pune como não se pune? A gente pune e pune mal e pune muito então a gente tem que ter clareza sobre isso para que a gente possa avançar nos processos. E a pessoa não deixa de ser desculpa vou ter que colaborar com o senhor professor e a pessoa não deixa de ser um ser humano por estar passando por aquela situação e além da punibilidade a gente também espera tem a expectativa de que ela seja ressocializada e tem uma outra característica além do que você falou tem para determinados tipos de crime a aceitação é possível porque afinal de contas isso não é um criminoso o jovem de classe média branca que mora em uma parte da elite da sociedade se ele consome alguma droga é tolerável agora o jovem negro da periferia é um traficante que tem que ser preso que é um bandido então assim ah mas porque ele está junto com o crime organizado vai prejudicar também e comprou nesse mesmo sistema e eu não estou condenando nenhum dos dois porque eu sou a favor da abolição da criminalização das drogas esse é tema para outra cidadania exatamente essa é outra discussão mas o importante é a gente perceber que existe essa desigualdade e que a afirmação dos direitos humanos é para que nós todos possamos usufruir isso por exemplo a gente tem hoje em dia um protagonismo e muito importante das pessoas que moram na cidade e lutam pelo direito à cidade por exemplo a Brasília a gente tem uma periferia que não acede aos bens da própria cidade nos finais de semana de forma adequada a gente teria que criar espaços de convivência espaços de lazer espaços de socialização para que as pessoas possam usufruir isso nos seus mais diversos lugares de moradia e inclusive transitando pela cidade que tenham acesso exatamente a gente tem que ter direito ao transporte de uma forma legítima de uma forma limpa de uma forma organizada e de uma forma que não seja cara e que não inviabilize o meu acesso ao direito à questão da cobrança da tarifa por exemplo essas discussões elas tem que vir o direito à água por exemplo a gente teve uma pandemia eu faço parte de um projeto que fala sobre direito à água na Universidade de Brasília junto a outros colegas de outros departamentos e a gente começou o projeto porque foi no meio da pandemia a gente tem áreas em Brasília enormes que não tem cobertura de água ou que tem abastecimento de água intermitente como é que você vira no meio da pandemia onde você diz olha você tem que lavar a mão o tempo inteiro e aí o jovem não topa mas peraí eu moro num lugar que não tem não tem água e às vezes não tem água durante o dia tem que encher a caixa d'água à noite que é quando entra a água para poder usar de forma comedida como é que você vai fazer isso como é que a pessoa usufrui esse direito água é direito não é mercadoria porque agora é uma disputa inclusive na mercantilização das coisas porque a gente tem avanço e retrocesso a gente tem que lembrar sempre disso tem que estar sempre vigilante isso é fundamental porque assim a Constituição de 88 foi muito prodigiosa nos nossos direitos e não é excesso nenhum nela muito pelo contrário é uma afirmação muito valiosa e muito bonita de direitos nessa Constituição mas a tentativa de revogar e de mercantilizar determinados direitos ela é muito grave direito à água por exemplo a gente antigamente tinha um dito popular que era água não se nega a ninguém não se nega um copo d'água a ninguém então você pedia um copo d'água na casa de alguém estava jogando futebol estava jogando a pelada e pedia um copo d'água a pessoa dava assim com a maior boa vontade e hoje em dia é uma mercantilização da água e uma ideia de que a água vai ser acesso por conta de dinheiro quando a gente tinha fontes públicas antigamente em todas as cidades então a gente tem um retrocesso ou tem uma tentativa de retrocesso em função disso a gente tem uma discussão sempre do nosso sistema de saúde graças a nós enquanto sociedade nós criamos o SUS na Constituição de 88 e nós tivemos o SUS para a pandemia da Covid porque se não tivéssemos seria um caos completo seria um caos completo e a gente tem agora o processo de vacinação com a dengue com a epidemia da dengue com outras doenças que surgem que é influenza e outras a gente precisa do SUS muito fortemente não só para isso mas por outros aspectos e é um direito dessa nossa sociedade que a gente construiu de forma adequada como é que você vai mercantilizar esse direito numa sociedade completamente desigual e que tem uma parcela muito grande muito precária do ponto de vista financeiro a gente tem que ter acesso a direitos isso é qualidade de vida isso é qualidade de vida para toda a sociedade a gente esquece que os direitos humanos eles são para que nós todos possamos viver bem e vivermos bem juntamente em processos de igualdade e em processos de diferença igualdade não significa igualdade completa significa onde eu aceito a minha diferença em relação a sua e a gente vai ter processo de igualdade na aceitação de direitos isso é fundamental para que a gente cresça enquanto sociedade agora se eu mercantilizo todos os direitos eu acabo gerando processo de elitização e financiarização dos nossos direitos isso não é admissível diga assim o senhor apontou muitos avanços em muitos pontos e principalmente pela constituição cidadã a constituição de 88 vamos parar para então perguntar quais pontos o senhor acha que são importantes que a gente avance a mais avance além que a gente ande mais porque é aquilo que a gente estava conversando a gente tem que estar vigilante e continuar atuando sempre na defesa dos direitos humanos e dos avanços da sociedade como um todo mas que setores o senhor vê com mais preocupação por exemplo a questão indígena o senhor acha que está um pouco atrás comparado a questão LGBT a questão da mulher a questão do negro periférica não dá para dizer porque na realidade os direitos e os grupos sociais eles tiveram avanços diferentes ao longo do processo histórico então os indígenas por exemplo eles foram relegados a segundo plano e até a década de 70 eram tratados como necessariamente assimiláveis o discurso era de assimilação e não de preservação da sua identidade que a gente hoje vê que é tão importante para a nossa cultura e para a nossa possibilidade de manutenção das nossas florestas da nossa biodiversidade então a gente tem uma necessidade de correr atrás desse prejuízo em relação aos indígenas porque eu me lembro na década de 70 o discurso era de ocupar a Amazônia a Transamazônica é um projeto voraz disso e que você inclusive matou uma população enorme de indígenas na criação da Transamazônica agora você tem em relação às mulheres por exemplo até hoje hoje você tem a mortandade de mulheres por assassinato por feminicídio cada vez maior infelizmente é um paradoxo a gente tem uma emancipação feminina uma afirmação de direitos uma afirmação das mulheres as mulheres podem estar onde elas quiserem fazendo o que elas quiserem e hoje em dia a gente tem um assassinato cada vez maior e a violência cada vez maior contra as mulheres e mesmo tendo uma lei que criminaliza que pune que agrava a pena e que acolhe a mulher e que possibilita é uma lei muito boa a lei maneira penca é sofisticada ela não é uma lei só punitiva então você tem vários aspectos muito relevantes nesse processo falta educação da nossa sociedade pegando esse ponto específico da mulher a gente precisa melhorar a maneira que a gente educa os nossos filhos eu acho que a gente precisa melhorar do ponto de vista educacional de forma integral por que que acontece há uma discussão por exemplo da educação muito como preparação para o mercado de trabalho a educação é muito mais do que isso a educação é preparação para o convívio na sociedade e para o convívio na sociedade eu tenho que discutir questão de gênero a educação cidadã exatamente eu tenho que discutir questão de gênero eu tenho que discutir a questão indígena eu tenho que discutir as questões de diferença salarial entre homens e mulheres eu tenho que discutir o acesso à cidade eu tenho que discutir tudo isso dentro do ensino porque isso é o processo educacional que nos forma para sermos cidadãos é essa essa diferença um ensino que é mercantilizado educador que é voltado só para a possibilidade profissional não é não é suficientemente educador além disso e a gente tem que fazer com que os nossos demais ambientes sejam ambientes educadores porque a educação não se dá só em sala de aula a educação se dá no programa de TV onde a gente pode conversar com as pessoas sobre direitos por exemplo e não necessariamente no programa restrito de direitos a gente pode estar discutindo sobre arquitetura e a gente vai falar sobre arquitetura e vai falar sobre os sistemas viários nas cidades e como é que a preservação dos monumentos e ao mesmo tempo a preservação das pessoas andando e usufruindo da cidade isso é direito o direito ao meio ambiente sadio e o direito a usufruir do processo histórico cultural a memória que eu tenho sobre a nossa sociedade não distorcer a história tudo isso é importante para que a gente viva os direitos humanos de uma forma plena e aí nesse sentido de educação plena eu concordo com você a gente tem que ser mais educativo para nós mesmos não enquanto universidade que vai ensinar para os outros nós mesmos que temos que aprender o tempo todo conosco a gente vê processos por exemplo existem pesquisas que apontam para isso quanto ao algal de instrução da pessoa dificilmente ela entra num determinado tipo de criminalidade porque ela vê outras alternativas porque a instrução dela acaba gerando que ela olhe para outros horizontes e aí a gente acaba esvaziando determinado tipo de criminalidade e as pessoas acham que vão resolver crime só com punição e só com a polícia não é assim a gente tem que ver qual é a origem da diferença dessa sociedade que gera esse tipo de situação eu morei no Rio de Janeiro eu sou do Rio de Janeiro onde você tem do lado do lado que aqui em todas as cidades do Brasil temos mas no Rio de Janeiro é mais forte é mais visível é mais visível a desigualdade gritante do jovem que às vezes joga futebol com o outro mas um sobe sobre o morro o outro vai para o apartamento ali e seus destinos são completamente distintos mas seus destinos não são no futuro são imediatos porque a escola é diferente porque a forma de relação social ali no morro acaba sendo diferente porque ou está ocupado pela milícia ou está ocupado pelo tráfico ou tem um processo de violência familiar então você tem diferenças que a gente tem que olhar para isso com olhos de cidadania já com o programa de cidadania com olhos de cidadania todos nós somos cidadãos e temos direito a ter direitos 200 anos a gente apontou muitos avanços o senhor está otimista para os próximos 200 porque assim eu pergunto que a gente acompanha as notícias no mundo a gente às vezes se assusta com o crescimento principalmente de radicalismo político até em vários países inclusive no Brasil o senhor se preocupa professor que a gente pode perder o que a gente conquistou nesses 200 anos eu acho que a gente já perdeu muita coisa infelizmente da constituição de 88 para cá a gente teve um retrocesso enorme em várias áreas a gente teve um retrocesso enorme mas o estudo da construção da cidadania e dos direitos humanos sabe que é feito de avanços e retrocessos então acredito que a gente viveu momentos de retrocesso ainda tem momentos de retrocesso mas a gente tem que avançar agora não há garantias a gente tem que ter bastante honestidade para discutir por exemplo a questão do final da vida na terra você vai falar ah mas isso é coisa de radicalismo de ambientalista não é uma realidade se a nossa população continuar a se comportar dessa forma como humanidade na terra a gente vai esgotar o planeta dessa maneira então a gente tem que ter capacidade de ver isso quando você fala em 200 anos a gente não sabe se vai durar 200 anos se a gente continuar do jeito que está não vai durar e a gente já está vivendo as consequências já está vivendo as consequências disso seja em relação ao avanço em relação às florestas avanço do nível do mar o avanço do clima da oscilação entre extremos você tem já essa realidade e é direito ao meio ambiente também que a gente tem é um dos direitos humanos que está inscrito na constituição que a gente tem que ter são os direitos humanos de terceira geração só para ficar mais claro para quem está em casa é porque a gente teve os direitos primeiros que foram colocados para colocar igualdade liberdade política representação política os direitos que buscaram garantir essa igualdade material e esses direitos que vem agora que são absolutamente coletivos e difusos a gente tem que ter direito a cidade a gente tem que ter direito a um meio ambiente adequado eu tenho que ter direito a olhar a linha do horizonte eu não posso ser podado disso por causa de gente que quer construir na beira da praia por exemplo eu tenho que ter direito de enxergar o mar ah mas isso não é um direito subjetivo seu o direito daquele que está ali não não é isso não aquela propriedade é condicionada ao direito do restante da sociedade isso está na constituição isso não fui eu que inventei e a constituição é muito rica nisso porque é uma constituição que nos constitui dessa forma então a gente tem que lutar por ela nesse sentido professor antes da gente encerrar infelizmente o assunto ele não se esgota é verdade mas então a gente só eu queria que o senhor terminasse então com uma mensagem falando na sua visão 200 anos os principais pontos o que o senhor foi fundamental da transformação é a constituição de 88 tem algum avanço legislativo que no seu olhar diz isso mudou a história dos direitos humanos no Brasil olha são vários os momentos seja seja o fim da escravidão fundamental seja a igualdade de homens e mulheres fundamental mas a constituição de 88 para nós que estamos vivos agora ela é um marco muito relevante e assim dá muita dor quando a gente vê a banalização dessa constituição e a violação dessa constituição de uma forma muito contínua e a argumentação político-jurídica de que essa constituição é excessiva em direitos isso dói muito a proteção da infância é excessiva não dá para pensar que há excessos na garantia de direitos de uma sociedade o que dá para pensar é que a gente tem interesses que são contra isso então eu tenho esses marcos históricos ao longo dos séculos que foram muito relevantes ao longo desses 200 anos mas a constituição de 88 por ser a nossa constituição e por ter sido uma mudança radical de uma ditadura que foi uma ditadura e que teve toda a violência de uma ditadura e que teve toda a exceção de direitos de uma ditadura e que foi uma superação dessa ditadura dessa forma tão bonita tão bacana com participação popular na época sem internet com cartas com inscritos com participação em plenário e tudo mais eu acho que a preservação dela é o que vai nos garantir a continuidade de luta por direitos humanos nessa nossa sociedade professor Alexandre muito obrigado pela entrevista eu que agradeço e obrigado a você pela audiência essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet senado.leg.br e em nosso canal no youtube obrigado pela companhia a gente se vê no próximo Cidadania foi salida Muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia qual é a importância do congresso para garantir das liberdades e para garantir da democracia existe democracia da direita democracia da esquerda democracia do centro democracia feita do contraditório salão nobre hoje 8 horas da noite aqui na tv senado o nome do o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Era uma situação de grande turbulência política. Pernambuco tinha sido lugar de uma revolução, a Revolução Pernambucana de 1817, que obviamente tinha vários objetivos de busca de autonomia para a província, ao mesmo tempo de questionamento do fato de que a corte se instalou no Brasil e praticamente todas as regiões passaram a trabalhar e contribuir com impostos para a manutenção da corte, e ao mesmo tempo pela influência das ideias iluministas que terminaram fazendo com que essa revolução fosse sempre caracterizada como uma revolução democrática. A repressão a essa revolução foi gigantesca, Pernambuco perdeu partes do seu território, como a região de Alagoas, houve muitas prisões, condenações à morte, fuzilamentos. Então, era uma situação de bastante abalo político. E tanto isso é verdade que dois anos depois da independência, nós vivemos uma outra revolução que foi a confederação do Equador, também marcada por esses sentimentos, digamos, de democracia, de liberdade, mas sempre com a visão de procurar uma autonomia para um Estado que continuava a ser importante economicamente, embora tivesse já entrado numa decadência algum período, especialmente o chamado ciclo da cana. Nós tínhamos concorrendo o ciclo do ouro no final do século XVIII e, portanto, foi mais uma demonstração de que Pernambuco não queria se submeter a essa lógica nacional de ser um Estado que contribuía para o crescimento do país, mas que era apenado com impostos, era apenado com falta de ações concretas para o crescimento e desenvolvimento do Estado. Então, na época da criação do Senado, nós tínhamos um Estado profundamente turbulento. E a confederação do Equador, que foi feita com esses objetivos e que tinha, segundo alguns, um espírito separatista, terminou trazendo para o Estado, quando ela foi derrotada, maiores prejuízos ainda. Por exemplo, toda aquela região do São Francisco, inclusive parte de Minas Gerais, que eram componentes da província de Pernambuco, elas foram retiradas do Estado por decisão do imperador. Então, realmente foi um período muito turbulento e bastante marcado por esse sentimento que se criou em Pernambuco de redentismo que sempre marcou a nossa história. Mas o senhor comentou sobre essa política de o povo e o Estado quererem mais autonomia, mais liberdade. O Senado pernambucano não pensava exatamente dessa forma, não é mesmo? Bem, na verdade, nós tínhamos de um lado aqueles que defendiam os interesses da coroa, ainda que fossem integrantes de uma elite lá do Estado, mas um setor significativo, principalmente aquele vinculado ao comércio, que questionava essa política centralizadora que o Império tinha, o reinado antes e o Império depois. E isso foi causa de muitas manifestações históricas de rebeldia de Pernambuco. Inclusive, o próprio grito de república, o primeiro grito de república que foi dado em 1710, já tinha, por razão, essa rebeldia, essa resistência a essa centralização que tinha, como eu disse anteriormente, o reinado e depois o Império. E, senador, quais foram as principais bandeiras defendidas pela bancada de Pernambuco no Senado Federal ao longo desses dois séculos? Bem, Pernambuco sempre esteve ligado à defesa da democracia, das liberdades, das ideias iluministas. Grandes senadores que nós tivemos eram comprometidos com essas ideias e à defesa dos interesses econômicos do nosso Estado. E isso, ao longo do tempo, fez com que importantes atores políticos tivessem um protagonismo fundamental. Nós tivemos senadores relevantes como Rosa e Silva, outros nomes relevantes, e ao longo do século XX, alguns que marcaram a história. É o caso de José Hermílio de Moraes, é o caso de Francisco Pessoa de Queiroz, é o caso de pessoas como Marco Maciel, como Nilo Coelho, outros com perfil mais progressista, como era o caso de Marcos Freire, Jabas Vasconcelos mais recentemente, mais Mansueto de Lavor, Antônio Farias. Então, Pernambuco sempre teve uma posição de destaque, seja do ponto de vista de ter uma importância política por si, mas em grande parte também por ter uma defesa da liberdade, da democracia, como sendo uma bandeira que o Estado sempre empunhou. O senhor aproveitou para comentar sobre senadores que marcaram suas histórias no Senado Federal, ao longo desse período. O senhor mencionou o senador Marco Maciel, que foi recentemente, no ano passado, homenageado aqui na Casa. Queria que o senhor comentasse mais sobre o legado que essas figuras políticas importantes de Pernambuco deixaram para o Brasil e também para o Estado. Bem, Pernambuco teve senadores que se destacaram na defesa contra a ditadura. Por exemplo, o caso do senador Marcos Freire foi muito emblemático no período em que ele exerceu o seu mandato. Ele que havia sido eleito em 1974 e foi, sem dúvida, um das pontas de lança daquele enfrentamento que era puxado pelo MDB. Ele fazia parte do grupo autêntico, ao lado de pessoas como Paulo Brossard, como outros senadores que se destacaram naquela época. Temos esse outro perfil, como o de Marco Maciel, que sempre se caracterizou por ser um conciliador, por ser alguém que não tinha esse espírito de rebeldia, mas tinha uma capacidade de promover entendimentos, acordos. Tivemos outros que se dedicaram fortemente à defesa do nosso Estado, como o caso de Jarbas Vasconcelos, que havia sido governador, teve um primeiro mandato, depois um segundo mandato. E outros nomes que, ao longo da história, como José Hermílio de Moraes, que era um empresário progressista, isso foi uma marca fundamental também de Pernambuco, e que, ao longo do período, seja um processo de modernização, que o Estado viveu ali na década de 70, a busca de políticas que pudessem diminuir as desigualdades, encabeçada pelo movimento que se transformou na Frente Popular. Enfim, foram muitas contribuições que esses senadores puderam dar. Nilo Coelho, que era também a época do partido que dava sustentação à ditadura, mas que teve, viveu um momento histórico, quando o presidente do Senado, em que, forçado pelo presidente da República a tomar uma decisão que era unicamente do interesse da ditadura, ele disse que era presidente do Senado e não presidente do seu partido. Então, isso também sempre foi uma marca de Pernambuco, a busca dessa independência, dessa autonomia. Aproveitando que a gente está falando de episódios históricos, fatos relevantes nessa história, a gente preparou aqui um infográfico que mostra alguns desses episódios mais relevantes da história de Pernambuco, ligado à história do Brasil, nesses últimos 200 anos. Eu queria saber, na opinião do senhor, quais desses episódios são os mais relevantes e como que eles se conectam com o Senado Federal e com o Parlamento? Bem, a Confederação do Equador e a Revolução Praieira, no século XIX, foram muito importantes como afirmação dessa cidadania e dessa vocação democrática histórica que o nosso Estado sempre teve. Na proclamação da República, o nosso papel, assim como praticamente de toda a política, foi um tanto limitado, porque se tratou muito mais de um acordo entre as elites e um movimento das elites prejudicadas pelo fim da escravidão. Nós tivemos, ao longo do século XX, alguns momentos importantes. O período do governo Miguel Arraes é relevante. Esse é o período em que os movimentos de trabalhadores se organizaram. Tivemos, em Pernambuco, o surgimento das ligas camponesas, que ficaram marcadas no mundo inteiro como um movimento importante de defesa dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores do campo. O governo Miguel Arraes, no bojo dessa construção política, né? Na ditadura militar, Pernambuco foi relevante porque alguns dos personagens mais importantes do enfrentamento à ditadura vieram de Pernambuco. O movimento das diretas já também teve muita força no nosso Estado. E a nossa bancada de constituintes, em 86, ela foi fortemente marcada por pessoas com perfil claramente progressista. O caso de Cristina Tavares, o caso de outras pessoas relevantes. Eu tenho aqui... Roberto Freire. Roberto Freire foi constituinte também, é Gide Ferreira Lima. Fernando Lira, um dos maiores tribunos que o Brasil já teve a oportunidade de conhecer. E outros que mesmo sendo do campo da direita, fizeram carreira política importante aqui no parlamento, como Inocêncio Oliveira, como Fernando Bizerra Coelho, Oswaldo Lima Filho, que era progressista também, e outros nomes relevantes. Então, Pernambuco sempre teve uma posição muito marcante no cenário nacional e no nosso parlamento. Agora, buscando um pouco mais para a atualidade, digamos, o senhor comentou, agora por último, da constituinte de 88, qual que é, na sua opinião, na opinião do senhor, a influência do Estado de Pernambuco na constituição que a gente tem hoje? A gente segue a nossa carta magna atual. Eu diria que foi muito grande. Nós tivemos, como eu disse, alguns protagonistas muito importantes. Seja no campo da esquerda, seja no campo da direita, essa constituição que foi inscrita em 88, ela tem uma marca importante de alguns articuladores políticos fundamentais. O caso de Cristina Tavares, que se destacou não só pela defesa das liberdades democráticas, mas pela defesa dos interesses das mulheres, no momento em que nós tínhamos pouquíssimo espaço para que as mulheres se manifestassem. O Egito Ferreira Lima, que era um grande jurista e que contribuiu ao longo desse processo. Fernando Lira, como eu disse, teve um papel muito importante na constituição de 88. Oswaldo Lima Filho, Roberto Freire e mesmo aqueles de direita, como eu disse, que foram importantes. Tivemos alguém como o Ricardo Fiúza, que era um dos coordenadores, se não o principal coordenador do Centrão, que ainda hoje sobrevive. Então, sempre Pernambuco teve um papel político importante em todos os campos da política no nosso país e no Congresso Nacional. Agora, antes de a gente trazer um pouquinho mais para a atualidade ainda mais, eu queria comentar com o senhor sobre obstáculos e desafios que o Estado de Pernambuco teve ao longo desses 200 anos, teve e tem até hoje esses obstáculos em relação ao desenvolvimento e até a autonomia da unidade da federação. Como que ao longo do tempo o Senado da República contribuiu, pôde contribuir para superá-los? Bem, Pernambuco teve um papel muito importante no ciclo da cana. Foi responsável em boa parte pela riqueza que o Brasil produzia e mandava para Portugal. Esse processo que foi muito forte, já ao final do processo da invasão holandesa, que desempenhou um papel importante no nosso Estado, viveu um processo de decadência e, posteriormente, isso se ampliou com o surgimento do ciclo do ouro e uma perda da importância relativa da cana-de-açúcar. Então, ao longo desse processo, nós saímos de uma situação de, talvez, o centro econômico do nosso país para uma posição de, secundariamente, se colocar dentro do plano econômico. E sempre sofrendo muito as limitações, as restrições, as imposições do governo central. E, posteriormente, Pernambuco, também do ponto de vista econômico, viveu a situação da perda dessa posição e o fortalecimento de uma situação onde havia desigualdade, pobreza e que marcaram muito fortemente, nesse século XX, as tentativas da sua superação. Então, acredito que nós desempenhamos, ao longo desse período, um papel realmente relevante e acho que, no próprio período pós-ditadura, Pernambuco teve e tem um papel fundamental de destaque nesse processo como um todo. Agora, vamos buscar falar aqui da atuação do senhor, hoje na casa, e da bancada do Pernambuco, no Senado. O senhor comentou sobre as bandeiras defendidas pela bancada ao longo dos 200 anos e sobre diversos aspectos históricos relacionados ao Estado, com relação à evolução do Estado e do Senado Federal. Como que esses fatos contribuíram ou moldaram a atuação do senhor, hoje aqui na casa, e da bancada de Pernambuco, hoje, aqui no ano de 2024? Bem, eu diria que, em primeiro lugar, por sempre resgatar esse espírito rebelde de Pernambuco, de estar sempre lutando pelo que considera justo. Eu acho que a nossa participação aqui tem sido a defesa dos interesses econômicos, políticos e sociais do Estado, mas também um envolvimento muito importante com as disputas e as lutas políticas no país, com as transformações no Brasil. Nós nunca olhamos para Pernambuco isoladamente, não é? E, ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, como senadores, os que aqui estavam, eu tive a oportunidade de estar também agora num segundo mandato, sempre procuramos trabalhar para aproveitar as oportunidades que foram dadas ao Estado pelos governos de Lula e de Dilma. Pernambuco viveu, no início, nas duas primeiras décadas desse século, um momento de grande prosperidade econômica, de investimentos estruturadores. Ainda estamos vivendo isso e, agora, com o PAC, tendemos a viver de uma forma muito mais intensa ainda. E isso tem caracterizado a nossa posição, os nossos mandatos. Hoje, nós temos três senadores que estão sintonizados com isso. A senadora Tereza Leitão, que é do meu partido, se elegeu na defesa dessas ideias, na defesa dessas posições políticas. E o senador Doeire, que era suplente do senador Jabas Vasconcelos, que marcou história aqui no Senado também, tem sido também uma pessoa profundamente sintonizada com esses sentimentos e com essa ideia de que nós somos Pernambuco, mas nós somos Brasil. E falando não só de Pernambuco, mas do Brasil, a gente conversou aqui ao longo do programa sobre a evolução do Senado Federal e, na opinião do senhor, o que o Senado da República, o Senado brasileiro, precisa evoluir ainda nos próximos anos para chegar a um ideal, não só para contribuir com as unidades da federação, afinal, os senadores as representam, mas com o país no todo. Eu acho que o Senado, cada vez mais, precisa defender aqueles princípios que norteiam a nossa democracia. A defesa da nossa Constituição, a defesa da independência e autonomia entre os poderes. Eu vejo com preocupação hoje no Senado algumas bandeiras que estão sendo levantadas por alguns setores que, na minha opinião, representam interferências indevidas, particularmente no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Deve ter como centro a defesa da federação, mas na linha de fazer com que nós vivamos um equilíbrio econômico, social, político, que possamos reduzir essas desigualdades e também a preocupação de darmos uma contribuição importante para que o país possa crescer, se desenvolver, se modernizar, ocupar um espaço e um potencial que ele tem e que, certamente, um legislativo sintonizado com essas ideias, com essas preocupações, tende a contribuir fortemente para esse objetivo. Senador Humberto Costa, a gente está aqui celebrando os 200 anos de Senado. Eu queria saber do senhor o que mais lhe dá orgulho de ser um senador da República e como o senhor gostaria que o senador Humberto Costa fosse lembrado no futuro? Bem, eu gostaria de... Primeiro, eu gostaria de ser lembrado como alguém que teve um compromisso importante com esses princípios a que me referi, a defesa da liberdade, a defesa da democracia, a defesa da nossa Constituição, a defesa dos princípios dessa Constituição, como a autonomia entre os poderes e também o meu compromisso com a luta nesse país para nós eliminarmos, reduzirmos as desigualdades, uma preocupação social importante. Toda a minha trajetória política, passando por mandatos parlamentares, passando por ações no Poder Executivo, cargos que eu pude exercer, como, por exemplo, o Ministro da Saúde, eu sempre os dediquei à implementação de políticas sociais que pudessem trazer para o nosso país o fim da exclusão social que nós existimos, que nós vivemos, a possibilidade de termos para todos os brasileiros a cidadania plena. Então, eu gostaria de ser lembrado por isso. E pretendo continuar lutando para que o Senado cada vez mais esteja comprometido com essas ideias e esses princípios. Para a gente encerrar, então, senador, gostaria que o senhor passasse uma mensagem para o povo pernambucano sobre o que a população pode esperar para esse mais um ano de mandato do senador Humberto Costa. Bom, a população pode esperar a continuidade do trabalho que eu tenho feito. Primeiro, a defesa intransigente dos interesses de Pernambuco, da existência de investimentos importantes para a nossa região, de políticas públicas que, dirigidas para o nosso Estado, possam promover mudanças estruturais. Ao mesmo tempo, a defesa incondicional da nossa democracia, que esteve tão ameaçada recentemente, e o compromisso de fazer com que Pernambuco sempre esteja em primeiro lugar na nossa atuação. Tenho procurado trabalhar no campo das políticas sociais, habitacional, saúde, educação, previdência social, assistência social, mas também nas propostas de desenvolvimento regional e eliminação dessas desigualdades regionais. Muito obrigado, senador Humberto Costa, por participar aqui do assunto de Estado. Eu que agradeço. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br.tv. Em nosso canal no YouTube também, aproveita e se inscreve lá. E também nas principais plataformas de áudio. Até o próximo assunto de Estado. Muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento, suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia. Qual é a importância do Congresso para a garantia das liberdades e para a garantia da democracia? Existe democracia da direita, democracia da esquerda, democracia do centro. Democracia é feita do contraditório. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui, na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta. Solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Qual o papel do Senado diante das novas tecnologias e das redes sociais? Como lidar com o grande fluxo de informações? Há necessidade de regulamentação? O senador Alessandro Vieira e a professora da Universidade de Brasília, Laura Schertel Mendes, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? O Senado verifica. Eles falam que era o metrô que ia passar ali, não é? Então, ia ter que tirar o Palácio. E, no fim, passou do lado. Sem demolir, não é? Mas, entretanto, o Tombo, os fãs naquela época, ele não tinha poder. Ele não conseguiu evitar que o Palácio Moria fosse demolido. Senadoque, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. O Senado votou. Agora é lei. Legenda Adriana Zanotto 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 Ainda permitiu-se fazer com que o seu poder tivesse esse compartilhamento com a criação de uma casa legislativa compartilhada entre duas outras casas. Legenda Adriana Zanotto 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 E o painel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto